Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil Leandro Narlock É hora de jogar tomates na historiografia politicamente correta. Este guia reúne histórias que vão diretamente contra ela. Só erros das vítimas e dos heróis da bondade. Só virtudes dos considerados vilões. Alguém poderá dizer que se trata do mesmo esforço dos historiadores militantes, só que na direção oposta. É verdade dizer, mais ou menos. Este livro não quer ser um falso estudo acadêmico, como daqueles estudiosos, e sim uma provocação. Uma pequena coletânea de pesquisas históricas sérias, irritantes e desagradáveis, escolhidas com o objetivo de enfurecer um bom número de cidadãos. Por uma novela sem mocinhos. Existe um esquema tão repetido para contar a história de alguns países que basta misturar chavões, mudar datas, nomes de nações colonizadas, potências opressoras e pronto. Você já pode passar em qualquer prova de história na escola e na mesa do bar. Dar uma de especialista em todas as nações da América do Sul, África e Ásia. As pessoas certamente concordarão com suas opiniões. Os professores vão adorar as respostas. O modelo é simples e rápido, mas também chato e quase sempre errado. Até mesmo as novelas de TV têm roteiros mais criativos. Os ricos só ganham o papel de vilões. Se fazem alguma bondade é porque foram movidos por interesses. Já os pobres são eternamente do bem. Vítimas da elite e das grandes potências. E só fazem besteira porque são obrigados a isso. Nessa estrutura simplista, o único aspecto que importa é o econômico. O passado vira um jogo de interesses e apenas isso. Só se contam histórias que não ferem o pensamento politicamente correto e não correm o risco de serem mal interpretadas por pequenos incapacitados nas escolas. O gênero também tem tabus e personagens proibidos. Como o rei bom, o fraco opressor ou os povos que largaram a miséria por mérito próprio e hoje não se consideram vítimas. No século XX, quando esse esquema se tornou comum, acreditávamos num mundo dividido entre preto e branco, fortes e fracos, ganhadores e perdedores. Essa visão já estava pronta quando estudiosos se debruçavam sobre a história. O que eles faziam era encaixar à força os eventos do passado em sua visão de mundo. Isso mudou. Uma nova historiografia ganha força no Brasil. Se no começo da década de 1990, o jornalista Paulo Francis falava de rinocerontes a la Lonesco, que passam por historiadores em nosso país, na última década apareceram acadêmicos alertas de que não são políticos a escrever manifestos. Eles tentam elaborar conclusões científicas baseadas em arquivos inexplorados de cartórios, igrejas ou tribunais. Têm mais cuidado ao falar de consequências de uma lógica financeira e pesquisam sem se importar tanto com o uso ideológico de suas conclusões. As interpretações que tiram do armário são mais complexas e, numa boa parte das vezes, saborosamente desagradáveis para os que adotam o papel de vítimas ou bons mocinhos. A história fica, sim, muito mais interessante. No século XVIII, quem quisesse ir de Paraty, no Rio de Janeiro, a atual Ouro Preto, em Minas Gerais, tinha que cavalgar por dois meses. No caminho passava por casebres miseráveis, onde moravam tanto escravos quanto seus senhores, que trabalhavam juntos e comiam sem talheres, na mesma mesa. Sabe-se hoje que, nas vilas do Ouro de Minas, havia ex-escravas riquíssimas, donas de casas, joias, porcelanas, escravos e bem relacionadas com outros empresários. Os primeiros sambistas, considerados hoje pioneiros da cultura popular, tinham formação em música clássica, plagiavam canções estrangeiras e largaram o samba para montar bandas de jazz. Uma das consequências da chegada dos jesuítas a São Paulo foi dar um alívio à Mata Atlântica. Até então, os índios botavam fogo na floresta, não só para abrir espaço de cultivo, mas para cercar os animais com fogo e depois abatê-los. O problema é que essa nova história demora a chegar às pessoas em geral. Os livros didáticos continuam dizendo que o verdadeiro nome de zumbi era Francisco e que ele teve educação católica. Uma ficção criada pelo político e jornalista gaúcho, Décio Freitas. Ainda se aprende na escola que o Brasil praticou um genocídio no Paraguai durante uma guerra que teria sido criada pela Inglaterra. E tem muito descendente de europeu achando que é culpado pelo tráfico de escravos, apesar de a maioria de seus ancestrais ter emigrado quando a escravidão se extinguia. No processo de fabricação de um espírito nacional, é normal que se inventem tradições, heróis, mitos, fundadores e histórias de chorar que se joguem um brilho a mais em episódios que criam um passado em comum para todos os habitantes e provocam uma sensação de pertencimento. Se este país quer deixar de ser café com leite, um bom jeito de amadurecer é admitir que alguns dos heróis da nação eram picaretas ou pelo menos pessoas do seu tempo. E que a história nem sempre é uma fábula, não tem uma moral edificante no final e nem causas, consequências, vilões e vítimas facilmente reconhecíveis. Por isso é hora de jogar tomates na historiografia politicamente correta. Este guia reúne histórias que vão diretamente contra ela. Só erros das vítimas e dos heróis da bondade. Só virtudes dos considerados vilões. Alguém poderá dizer que se trata do mesmo esforço dos historiadores militantes, só que na direção oposta, é verdade, quer dizer, mais ou menos. Este livro não quer ser um falso estudo acadêmico, como daqueles estudiosos, e sim uma provocação. Uma pequena coletânea de pesquisas históricas sérias, irritantes e desagradáveis, escolhidas com o objetivo de enfurecer um bom número de cidadãos. Em 1646, os jesuítas, que tentavam evangelizar os índios no Rio de Janeiro, tinham um problema. As aldeias onde moravam com os nativos, ficavam perto de engenhos que produziam vinhos e água ardente. Bêbados. Os índios tiravam o sono dos pagos. Numa carta de 25 de julho daquele ano, Francisco Carneiro, o reitor do colégio jesuíta, reclamou que o álcool provocava ofensas a Deus, adultérios, doenças, brigas, ferimentos, mortes. E ainda faziam o pessoal faltar às missas. Para acabar com a indisciplina, os missionários decidiram mudar três aldeias para um lugar mais longe, de modo que não ficasse tão fácil passar ali no engenho e tomar umas. Não deu certo. Foi só os índios e os colonos ficarem sabendo da decisão para se revoltarem juntos. Botaram fogo nas chopanas dos padres, que imediatamente desistiram da mudança. Os anos passaram e o problema continuou. Mais de um século depois, em 1755, o novo reitor se dizia contrariado com os índios por causa do gosto que neles reina de viver entre os brancos. Era comum fugirem para as vilas e os engenhos, onde não precisavam obedecer a tantas regras. O reitor escreveu a um colega, dizendo que eles se recolhem nas casas dos brancos a título de os servir, mas verdadeiramente para viver a sua vontade e sem coação. darem-se paz livremente aos seus acostumados vícios. O contrário também acontecia. Nas primeiras décadas do Brasil, tantos portugueses iam fazer festa nas aldeias que os representantes do reino português ficaram preocupados, enquanto tentavam fazer os índios viver como cristãos. Viam os cristãos vestidos como índios, com várias mulheres e participando de festas no meio das tribos. Foi preciso editar leis para conter a convivência nas aldeias. Em 1583, por exemplo, o Conselho Municipal de São Paulo proibiu os colonos de participar de festas dos índios e beber e dançar segundo seu costume. Os historiadores já fizeram retratos bem diversos dos índios brasileiros. Nos primeiros relatos, os nativos eram seres incivilizados, quase animais que precisaram ser domesticados ou derrotados. Uma visão oposta se propagou no século XIX, com o indianismo romântico, que retratou os nativos como bons selvagens, donos de uma moral intangível. Parte dessa visão continuou no século XX. Historiadores como Florestan Fernandes, que em 1952 escreveu a função social da guerra na sociedade Tupinambá. Montaram relatos onde a cultura indígena original e pura teria sido destruída pelos gananciosos e cruéis conquistadores europeus. Os índios que ficaram para essa história foram os bravos e corajosos que lutaram contra os portugueses. Quando eram derrotados e entravam para a sociedade colonial, saíam dos livros. Apesar de tentar dar mais valor à cultura indígena, os textos continuaram encarando os índios como coisas, seres passivos que não tiveram outra opção se não lutar contra os portugueses ou se submeter a eles. Surgiu assim o discurso tradicional que até hoje alimenta o conhecimento popular e aulas da escola. Esse discurso nos faz acreditar que os nativos da América viviam em harmonia entre si e em equilíbrio, com a natureza até os portugueses chegarem, travarem guerras eternas e destruírem plantas, animais, pessoas e culturas. Na última década, a história mudou outra vez. Uma nova leva de estudos que ainda não se popularizou toma a cultura indígena não como um valor cristalizado, sem negar as caçadas que os índios sofreram, os pesquisadores mostraram que eles não foram só vítimas indefesas. A colonização foi marcada também por escolhas e preferências dos índios, que os portugueses, em número muito menor e precisando de segurança para instalar suas colônias, diversas vezes acataram. Muitos índios foram amigos dos brancos, aliados em guerras, vizinhos que se misturaram até virar a população brasileira de hoje. Os índios transformaram-se mais do que foram transformados, afirma a historiadora Maria Regina Celestino de Almeida, na tese Os Índios Aldiados no Rio de Janeiro Colonial, de 2000. As festas e bebedeiras de índios e brancos mostram que não houve só tragédias e conflitos durante aquele choque das civilizações. Em pleno período colonial, muitos índios deviam achar bem chato viver nas tribos ou nas aldeias dos padres. Queriam mesmo era ficar com os brancos, misturar-se a eles e desfrutar das novidades que traziam. O contato das duas culturas merece um retrato ainda mais distinto, até grandiloquente. Quando europeus e ameríndios se reencontraram, em praias do Caribe e do Nordeste brasileiro, romperam um isolamento das migrações humanas que completava 50 mil anos. É verdade que o impacto não foi leve. Tanto tempo de separação provocou epidemias e choques culturais. Mas eles aconteceram para os dois lados e não apagam uma verdade essencial. Aquele encontro foi um dos episódios mais extraordinários da história do povoamento do ser humano sobre a Terra, com vantagens e descobertas sensacionais, tanto para os europeus, quanto para centenas de nações indígenas que viviam na América. Um novo ponto de vista sobre esse episódio surge quando se analisa alguns fatos esquecidos da história de índios e portugueses. Quem mais matou índios foram os índios. Uma das concepções mais erradas sobre a colonização do Brasil é acreditar que os portugueses fizeram tudo sozinhos. Na verdade, eles precisavam de índios amigos para arranjar comida, entrar no mato à procura de ouro, defender-se de tribos hostis e até mesmo para estabelecer acampamentos na costa. Descer do navio era o primeiro problema. Os comandantes das naus europeias costumavam escolher bem o lugar onde desembarcar para não correr o risco de serem atacados por índios nervosos e nuvens de flechas venenosas. Tanto temor se baseava na experiência. Depois de meses de viagem, nas caravelas, os navegadores ficavam mal-nutridos, doentes, fracos, famintos e vulneráveis. Chegavam a lugares desconhecidos e frequentemente tinham azar. Levavam uma surra e precisavam sair às pressas das terras que achavam ter conquistado. Acontecia até de terem que mendigar para arranjar comida, como na primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, em 1498. Vasco da Gama ofereceu a corte de calcutar chapéus, bacias e azeite em troca de pimenta. Os nobres indianos consideraram os produtos ridiculamente primitivos e só não executaram o navegador porque não viram ameaça no estranho esfarrapado. Sem dinheiro para alimentar a tripulação, Vasco da Gama mandou que seus homens sujos e famintos fossem para as ruas pedir por comida. O tratamento foi diferente no Brasil, mas nem tanto. Os portugueses não eram seres onipotentes que faziam o que quisessem nas praias brasileiras. Imagine só, você viaja para o lugar mais desconhecido do mundo, que só algumas dúzias de pessoas do seu país visitaram. Há sobre o lugar relatos tenebrosos de selvagens guerreiros que falam uma língua estranha, andam nus e devoram seus inimigos. Ao chegar, você percebe que isso é verdade. Seu grupo está em 20 ou 30 pessoas. Eles, em milhares. Mesmo com espadas e arcabuzes, sua munição é limitada. O carregamento é demorado e não contém os milhares de flechas que eles possuem. Numa condição dessas, é provável que você sentisse medo ou pelo menos que preferisse evitar conflitos. Faria algumas concessões para que aquela multidão de pessoas estranhas não se irritasse. Para deixar os índios felizes, não bastava aos portugueses entregar-lhes espelhos, ferramentas ou roupas. Eles, de fato, ficaram impressionados com essas coisas. Veja mais adiante. Mas foi um pouco mais difícil conquistar o apoio indígena. Por mais revolucionários que fossem as roupas e os objetos de ferro europeus, os índios não viam sentido em acumular bens. Logo, se cansavam de facas, anzóis e machados. Para permanecerem instalados, os recém-chegados tiveram que soprar a brasa dos tassiques, estabelecendo alianças militares com eles, dando e recebendo presentes. Os índios acreditavam selar acordos de paz e de apoio quando houvesse alguma guerra. E o que sabiam fazer muito bem era se meter em guerras. O massacre começou muito antes de os portugueses chegarem. As hipóteses arqueológicas mais consolidadas sugerem que os índios da família linguística Tupi-Guarani, originários da Amazônia, se expandiam lentamente pelo Brasil. Depois de um crescimento populacional na floresta amazônica, teriam enfrentado alguma adversidade ambiental, como uma grande seca que os empurrou para o sul. À medida que se expandiram, afugentaram tribos então donas da casa. Por volta da virada do primeiro milênio, enquanto as legiões romanas avançavam pelas planícies da Galha. Os tupis-guaranis conquistavam territórios ao sul da Amazônia, exterminando ou expulsando inimigos. Índios, caigangues, cariris, caiapós e outros da família linguística já tiveram que abandonar terras do litoral e migrar para os planaltos acima da Serra do Mar. Em 1500, quando os portugueses apareceram na praia, a nação Tupi se espalhava de São Paulo ao Nordeste e à Amazônia, dividida em diversas tribos, como os Tupiniquins e os Tupinambás, que disputavam o espaço, travando guerras constantes entre eles e com índios de outras famílias linguísticas. Não se sabe exatamente quantas pessoas viviam no atual território brasileiro. As estimativas variam muito, de 1 milhão a 3,5 milhões de pessoas, divididas em mais de 200 culturas. Ainda demoraria alguns séculos para essas tribos se reconhecerem na identidade única de índios, um conceito criado pelos europeus. Naquela época, um Tupinambá achava um botocudo tão estrangeiro quanto um português, guerreava contra um Tupiniquim com o mesmo gosto com que devorava um jesuíta. Entre todos esses povos, a guerra não era só comum, também fazia parte do calendário das tribos, como um ritual que uma hora ou outra tinha de acontecer. Sobretudo, os índios Tupis eram obcecados pela guerra. Os homens só ganhavam permissão para casar ou ter mais esposas quando capturassem um inimigo dos grandes. Outros grupos acreditavam assumir os poderes e a perspectiva do morto, passando a controlar seu espírito, como uma espécie de bicho de estimação. Entre canibais, como os Tupinambás, prisioneiros eram devorados numa festa que reunia toda a tribo e convidados da vizinhança. A palavra mingau vem da pasta feita com as vísceras cozidas do prisioneiro devorado pelos Tupinambás. Com a vinda dos europeus, que também gostavam de uma guerra, esse potencial bélico se multiplicou. Os índios travaram entre si guerras duríssimas na disputa pela aliança com os recém-chegados. Passaram a capturar muito mais inimigos para trocar por mercadorias. Se antes valia mais a qualidade, a posição social do inimigo capturado, a partir da conquista, a quantidade de mortes e prisões ganhou importância. Por todo o século XVI, quando uma caravela se aproximava da costa, índios de todas as partes vinham correndo com prisioneiros, alguns até o interior, a dezenas de quilômetros. Os portugueses, interessados em escravos, compravam os presos com pretexto de que, se não fizessem isso, eles seriam mortos ou devorados pelos índios. Em 1605, o padre Jerônimo Rodrigues, quando viajou ao litoral de Santa Catarina, ficou estarecido com o interesse dos índios em trocar gente, até da própria família, por roupas e ferramentas. Tanto que chegam os correios ao sertão, de haver navio na barra, logo mandam recados pelas aldeias para virem ao resgate. E para isso, trazem a mais desobrigada gente que pode. Silicete Moços e moças, órfãs, algumas sobrinhas e parentes, que não querem estar com eles ou que os não querem servir. Não entendo essa obrigação, a outros trazem enganados, dizendo que lhe farão e acontecerão e que levarão muitas coisas. Outro moço, vindo aqui, onde estávamos, vestido em uma camisa, perguntando-lhe quem lhe a dera, respondeu que, vindo pelo navio, dera por ela e por alguma ferramenta um seu irmão. Outros venderam as próprias madrastas, que os criaram, e mais, estando os pais vivos. No livro Sete Mitos da Conquista Espanhola, o historiador Mateo Restal fala do guerreiro invisível que matou os índios do México. Se os espanhóis estavam em um punhado de aventureiros e os aztecas em milhões, como os primeiros podem ter conseguido conquistar o México? É claro que não foi ato de um guerreiro invisível, embora epidemias tenham matado muita gente. Na verdade, os espanhóis não estavam em poucos, o que, com frequência, é ignorado ou esquecido, é o fato de que os conquistadores tendiam a ser superados em número também por seus próprios aliados nativos. Os espanhóis ficaram de um lado da guerra entre facções aztecas, ajudaram os índios e ganharam a ajuda deles. É razoável supor que, se houvesse algum senso de solidariedade étnica no México, a conquista seria muito mais difícil ou talvez impossível. Pode-se dizer o mesmo sobre o Brasil. O extermínio e a escravidão dos índios pode-se dizer o mesmo sobre o Brasil. O extermínio e a escravidão dos índios não seriam possíveis sem o apoio dos próprios índios, de tribos inimigas. Eles forneceram o suporte militar às bandeiras, os assaltos que os paulistas faziam ao interior para capturar escravos ou destruir nativos hostis. Também dependia deles a guerra das colônias portuguesas. As bandeiras são geralmente apontadas como a maior causa de morte da população indígena, depois das epidemias. Em cada uma havia no mínimo duas vezes mais índios, normalmente dez vezes mais, sobre a mais motífera delas, a que o bandeirante Raposo Tavares empreendeu até as aldeias jesuíticas de Guairá, no extremo oeste paranaense. Os relatos apontam para uma bandeira formada por 900 paulistas e 2 mil índios tupis. No entanto, nestas versões, o total de paulistas parece exagerado, uma vez que é possível identificar apenas 119 participantes em outras fontes. Além disto, a razão de dois índios por paulistas seria muito baixa quando comparada às outras expedições, escreveu o historiador John Manuel Monteiro no livro Negros da Terra. É difícil evitar a impressão, por exemplo, de que as bandeiras representavam uma predileção tupi por aventuras militares, afirma o historiador Warren Dean. Essa imersão em um conjunto nativo de valores era de se esperar, dado o quanto eram escassos nessas sociedades militarizadas os capitães e tenentes brancos, o quanto eram tupis seus sargentos mestiços e o quanto as normas de comportamento devem ter sido não europeias nas trilhas e nos campos de batalha das selvas. Mesma distinção entre bandeirantes paulistas e índios é difusa. Muitos dos chamados bandeirantes paulistas eram mestiços de primeira geração, tinham mãe, tios e primos criados nas aldeias e pareciam mais índios que europeus. O melhor exemplo é Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista que destruiu o quilombo dos Palmares, filho de um europeu com uma índia. Ele não falava português, assim como quase todos naquela época, expressava-se na língua geral tupi-guarani. As tribos não apoiavam os colonos por alguma obediência cega. Seus líderes, que também participavam das bandeiras e das batalhas, estavam interessados na parceria para derrotar outras tribos. O padre José de Anchieta percebeu isso em 1565. Os tupinambás, tradicionais adversários dos colonos, de repente se mostraram dispostos a deixar de guerrear com os portugueses. O real motivo dessa aliança surpreendente era o desejo grande que tem de guerrear com seus inimigos tupis, que até agora foram nossos amigos e há pouco se levantaram contra nós, acreditava o padre. Uma frase escrita pela historiadora Maria Regina Celestino de Almeida, resume muito bem as guerras indígenas. Se os europeus se aproveitaram das dissidências indígenas para fazerem suas guerras de conquista por território, também os índios lançaram mão desse expediente para conseguir seus próprios objetivos. Um bom exemplo da participação deliberada de índios no extermínio de índios é a Guerra dos Tamoios, entre 1556 e 1567. Os tupiniquins e os temiminós ajudaram os portugueses a expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo lutavam contra antigos inimigos, os tupinambás, também chamados de tamoios. Depois de vencerem, os nativos aliados dos portugueses ganharam terras e uma posição privilegiada de colaboradores do reino português. Os índios ficaram responsáveis pela segurança do rio, na tentativa de evitar ataques à cidade conquistada. Transformaram-se no índio colonial, um personagem esquecido da história brasileira que será lembrado a seguir. Os índios perguntam, onde estão os índios? Durante os três primeiros séculos da conquista portuguesa, nenhuma família teve mais poder na vila que deu origem a Niterói, no Rio de Janeiro, quanto os Souza. Em 1644, Brás de Souza reivindicou ao Conselho Ultramarino o cargo de capitão-mor da aldeia de São Lourenço, utilizando como principal argumento o nome de sua família. O pedido foi aceito. Segundo a carta que concedeu a colocação, era preciso lembrar que Brás era descendente dos Souza, que sempre exercitaram o dito caro. Por isso tinha direito a todas as honras e proeminências que tem e gozaram os mais capitães e seus antecessores, dadas nessa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Um século e meio depois, em 1796, Manuel Jesus e Souza eram capitão-mor. Em uma consulta do Conselho Ultramarino, consta que ele deveria continuar no cargo por causa de sua descendência nobre. Típicos membros da elite colonial, esse Souza. O interessante é que esses nobres senhores não eram descendentes de nenhum poderoso fidalgo português. O homem que criou a dinastia dos Souza de Niterói, chamava-se Araribóia. Era o cacique dos índios Temiminós, que ajudaram os portugueses a expulsar franceses e tupinambás do Rio de Janeiro. Com a guerra vencida, muitos Temiminós e tupiniquins foram batizados e adotaram o sobrenome português. Araribóia virou Martim Afonso de Souza, em homenagem ao primeiro colonizador do Brasil. E ganhou a Sesmaria de Niterói, onde alojou sua trigo. Menos de 100 anos depois, seus descendentes já não se viam como índios. Eram os Souza e faziam parte da sociedade brasileira. Talvez eles se identifiquem assim até hoje. Muitos historiadores mostram números desoladores sobre o genocídio que os índios sofreram depois da conquista portuguesa. Dizem que a população nativa diminuiu 10, 20 vezes. As tribos passaram mesmo por um esvaziamento. Mas não só por causa de doenças e ataques. Costuma-se deixar de fora da conta o índio colonial. Aquele que largou a tribo. Adotou o nome português e foi compor a conhecida miscigenação brasileira. Ao lado de brancos, negros e mestiços. E cujos filhos, pouco tempo depois, já não se identificavam como índios. Não foram poucas vezes, nem só no Rio, que isso aconteceu. Por todo o Brasil, índios foram para as cidades e passaram a trabalhar na construção de pontes e estradas, como marceneiros, carpinteiros, músicos, prendendo chapéus, plantando hortaliças e cortando árvores. E até caçando negros fugitivos. Nas aldeias ao redor de São Paulo, não se sabe de cargos vitalícios, como entre o Souza, de Niterói, mas há sinais de que os índios aldiados também se integraram. Em 2006, o historiador Mareiro Marchioro achou documentos com nome, cargo, idade, profissão e número de filhos dos chefes indígenas na virada do século XVIII para o século XIX. São todos nomes portugueses. Todos antecedidos da palavra índio. Esses nativos da terra devem ter ajudado a tornar comuns alguns sobrenomes brasileiros. Dos índios de Minas Gerais, descobriram-se documentos do exato momento em que deixavam as aldeias e entraram para a sociedade mineira. Vasculhando documentos mineiros no arquivo histórico ultramarino, os historiadores Maria Leônia Chaves de Resende e Raul Langfu encontraram dezenas de registros da entrada dos índios nas vilas aquecidas com a corrida do ouro do século XVIII. Perceberam que muitos nativos se mudaram para vilas por iniciativa própria, provavelmente porque se sentiam ameaçados por conflitos com os brancos ou cansados da vida do paleolítico das aldeias. Chegavam às dezenas, recebiam uma ajuda inicial do governo e iam trabalhar na propriedade de algum colono, afirmam os dois historiadores. Para só citar um exemplo, o governador Lobo da Silva conta que, tão logo tomou posse, apareceram vinte e tantos índios silvestres chamados coropós, garavellos e croás. Em virtude das ordens reais, mandou vestir e dar ferramentas. Passado alguns dias, vieram outros trinta, no mesmo empenho, de serem batizados, informados do bom acolhimento que se fez aos primeiros. Se fossem escravizados pelos fazendeiros, os índios poderiam entrar na justiça e requerer a liberdade. Frequentemente ganhavam. A escravidão indígena tinha sido proibida pelo rei Dom Pedro II de Portugal em 1680 e vetada novamente um século depois pelo marquês de Pombal, primeiro-ministro do reino português. O governador de Minas Gerais, entre 1763 e 1768, Luiz Diogo Lobo da Silva, acatava a lei e procurava colocá-la em prática. Em 1764, a índia Carijó Leonor, de Ouro Preto, pediu que fosse libertada da fazenda de Domingos de Oliveira. O colono mantinha a índia, seus três filhos e netos em cativeiro e os tratava às surras. Ela ganhou a causa. Uma escolta foi à fazenda garantir a liberdade de sua família. Fora do cativeiro, em plena efervescência da Corrida do Ouro, em Minas Gerais, Leonor não deve ter demorado para se arranjar e se misturar a população da cidade. Casos como o dela são bem diferentes da crônica simplista da extinção dos nativos, Provain, como dizem os historiadores Maria de Rezende e Haaland Foer. A presença inegável dos índios nos sertões e nas vilas durante todo o período colonial, demonstrando, portanto, que eles jamais foram extintos, como afirmou a historiografia tradicional. Em muitos casos, os índios nem precisaram sair de suas aldeias para entrar na sociedade. Os ocidentais foram até eles. Na década de 1750, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, Portugal resolveu transformar as aldeias indígenas em vilas e freguesias. Com isso, acabou a proibição de brancos nas aldeias. Nasceram assim muitos bairros e cidades que existem até hoje. Eram aldeias as cidades de Carapicuíba, Guarulhos, Embu, Peruíbe, Barueri, Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, além do próprio centro de São Paulo e bairros como São Miguel Paulista e Pinheiros. Também, e o caso das cidades de Niterói, São Pedro da Aldeia e Mangaratiba, no Rio de Janeiro, como muitas outras pelo Brasil. Nas aldeias do litoral, a população se misturou com o, seguindo com uma influência indígena mais forte. É o caso dos caissaras, os nativos da praia. Assim como em 1500, estão presentes em quase todo o litoral brasileiro. Plantam mandioca, usam cestas flexíveis e alguns pescam em canoas de tronco escavado. No entanto, como não se consideram índios, não entram na conta da população indígena atual. Na Amazônia, esse fenômeno ainda acontece. Quem visita a região se espanta ao conhecer pessoas com cara de índio, quase vestidas de índio e que ficam contrariadas ao serem chamadas de índio. Como nos últimos séculos, muitos indígenas preferem não ser chamados assim. 25% da população indígena da Amazônia já mora em cidades e só metade desse contingente, segundo a FUNAI, se considera índio, mesmo falando uma segunda língua e praticando rituais. É verdade que essa miscigenação não foi tão intensa quanto entre africanos e portugueses ou entre índios e espanhóis de outras regiões da América. Pesquisas de ancestralidade genômica que medem o quanto europeu, africano ou indígena um indivíduo é, sugerem que os brasileiros são em média 8% indígenas. Uma análise de 2008 envolveu 594 voluntários, a maioria estudantes da Universidade Católica de Brasília, que se consideravam brancos e partos. A ancestralidade média do genoma dos universitários era 68,65% europeia, 17,81% africana, 8,64% ameríndia e 4,87% de outras origens. É pouco sangue indígena, mas não tanto pensando numa população de 190 milhões de habitantes. Se pudéssemos organizar esses genes em indivíduos 100% brancos, negros ou ameríndios, 8% dos brasileiros daria 15,2 milhões de pessoas, ou mais de 4 vezes a população indígena de 1.500. O número fica ainda maior se considerarmos como descendente de índios toda pessoa que tem o menor toque de sangue nativo. Em 2000, um estudo do Laboratório Gene, da Universidade Federal de Minas Gerais, causou um espanto ao mostrar que 33% dos brasileiros, que se consideram brancos, têm DNA mitocondrial, vindo de mães índias. Em outras palavras, embora desde 1.500, o número de nativos no Brasil tenha se reduzido a 10% do original, de cerca de 3,5 milhões para 325 mil. O número de pessoas com DNA mitocondrial ameríndio aumentou mais de 10 vezes, escreveu o geneticista Sérgio Danilo Pena, no Retrato Molecular do Brasil. Esses números sugerem que muitos índios largaram as aldeias e passaram a se considerar brasileiros. Hoje, seus descendentes vão ao cinema, andam de avião, escrevem livros e, como seus antepassados, tomam banho todos os dias. A natureza europeia fascinou os índios. A imagem mais divulgada do descobrimento do Brasil é aquela dos portugueses na praia, com as caravelas ao fundo sendo recebidos por índios curiosos que brotam da floresta. Na verdade, houve um episódio que aconteceu antes. Os índios subiram nas caravelas. Pero Vaz de Caminha, o repórter daquela viagem, relata em sua carta que antes de toda a tripulação desembarcar na praia, dois índios foram recebidos com muitos agrados e festa no navio principal. Provaram bolos, figo e mel, mas cuspiram as comidas com nojo e ficaram espantadíssimos ao conhecer uma galinha. Quase tiveram medo dela. Não lhe queriam tocar, para logo depois tomá-la com grande espanto nos olhos. Escreveu Caminha. Essa imagem sugere que, naquela tarde de abril de 1500, os índios também fizeram sua descoberta. A chegada dos europeus revelou a eles um universo de tecnologias, plantas, animais e modos de pensar até então desconhecidos. Até a chegada de franceses, portugueses e holandeses ao Brasil, os índios não conheciam a domesticação de animais, a escrita, a tecelagem, a arquitetura em pedra. Assentados sobre enormes jazidas, não tinham chegado à idade do ferro e nem mesmo a do bronze. Armas e ferramentas eram feitas de galhos, madeira, barro ou pedra. E o fogo tinha um papel essencial em guerras e caçadas. Até conheciam a agricultura, mas em geral era uma agricultura rudimentar, pouco intensiva e restrita a roças de amendoim e mandiopa, dependendo da sorte na caça e na coleta. Passavam por períodos de fome. Não desenvolveram tecnologias de transporte. Não conheciam a roda. A roda. Dá muita vontade de afirmar que os índios eram naturalmente incapacitados para não ter nem ideia dessa tecnologia. Dá muita vontade de afirmar que os índios eram naturalmente incapacitados para não ter nem ideia dessas tecnologias básicas. Mas não há motivo para isso. Eles são, na verdade, heróis do povoamento humano no fim do mundo. A América. O último continente da Terra a abrigar o homem. A chegada a um lugar tão distante custou-lhes o isolamento cultural. Entre 50 e 60 mil anos atrás, os ancestrais de índios e portugueses eram o mesmo grupo de caçadores e coletores. Tinham a mesma aparência, os mesmos costumes, a mesma língua rudimentar. Caminhando juntos, uma ao norte da África, contornaram o mar Mediterrâneo e chegaram ao Oriente Médio. Durante a caminhada de centenas de gerações, alguns deles perderam contato e se separaram. Uns debandaram à esquerda, uma península ibérica, enquanto outros continuaram subindo pela Ásia. O que hoje conhecemos como Ásia era então um bloco de gelo sem fim. Perambulavam por ali mamutes e alces gigantes, cuja carne deveria ser deliciosa. Com o fim da Idade do Gelo, parte dessas geleiras derreteu e o nível do mar subiu. Alguns caçadores nômades não devem ter percebido, mas já estavam na América, separados dos colegas asiáticos por um oceano. Aí então, nenhuma barreira tão definitiva tinha separado o homem. Aos primeiros americanos, não restava outra saída, senão migrar para o sul. Foi assim que chegaram ao Brasil, cerca de 15 mil anos atrás. O isolamento na América deixou os nativos americanos de fora da mistura cultural, que marcou o convívio entre europeus, africanos e asiáticos. Esses povos entraram em contato uns com os outros já na antiguidade. O choque de civilizações fez a tecnologia se espalhar, por meio de guerras, conquistas ou mesmo pelo comércio. Tecnologias e novos costumes passavam de cultura a cultura. Já os americanos viveram muito mais tempo sem novidades vindas de fora. Tiveram que se virar sozinhos em territórios despovoados, sem ter com quem trocar ou copiar novas técnicas. De repente, porém, aconteceu um fato extraordinário. Apareceram no horizonte enormes ilhas de madeira, que eram, na verdade, canoas altas cheias de homens estranhos. Numa quarta-feira ensolarada do sul da Bahia, duas pontas de migração do homem pela terra, que estavam separadas havia 50 mil anos. Ficaram frente a frente. Os milênios de isolamento dos índios brasileiros tinham, enfim, acabado. Antropólogos e cientistas sociais não cansam de repetir que é preciso valorizar a cultura indígena. Os índios que encontraram os portugueses no século XVI não estavam nem aí para isso. Não sabiam nada de antropologia e migração humana, mas logo perceberam quanto aquele encontro era sensacional. Fizeram de tudo para conquistar a amizade dos novos ou antigos amigos. Antes que os brancos desembarcassem, subiram nos navios para conhecê-los. Na praia, deram presentes, estoques de mandioca e mulheres se ofereceram generosas. Devem ter achado urgente misturar-se com aquela cultura e se apoderar dos objetos diferentes que aqueles homens traziam. A história tradicional diz que os portugueses deram quinquilharias aos índios em troca de coisas muito mais valiosas, como pau-brasil e animais exóticos. Isso é achar que os índios eram completos idiotas. Aos seus olhos, nada poderia ser mais fascinante que a cultura e os objetos dos visitantes. Não eram só quinquilharias que os portugueses ofereciam, mas riquezas e costumes selecionados durante milênios de contato com civilizações da Europa, da Ásia e da África, que os americanos, isolados por uma faixa de oceano de 4 mil quilômetros, não puderam conhecer. Comprar aqueles artefatos com papagaios ou pau-brasil era um ótimo negócio. Seria como trocar roupas velhas que ocupam espaço no armário por uma espada Jedi de guerra nas estrelas. Imagine, por exemplo, a surpresa dos índios ao conhecer um anzol. Não dependiam mais da pontaria para conseguir peixes e agora eram capazes de capturar os peixes que ficavam no fundo. Um machado também deve ter sido uma aquisição sem precedentes. As facas e machados de aço dos europeus eram ferramentas que reduziam em muito o seu trabalho, porque eliminavam a fama extenuante de lascar pedra e lavrar madeira, e encurtavam em cerca de oito vezes o tempo gasto para derrubar árvores e esculpir canoas, escreveu o historiador americano Warren Dean. É difícil imaginar o quanto deve ter sido gratificante seu súbito ingresso na Idade do Ferro. No começo, os portugueses tentaram esconder dos índios a técnica de produzir metais, proibindo os ferreiros de ter índios como ajudantes. Mas a metalurgia escapou do controle e se espalhou pela floresta. A técnica foi transmitida entre os índios a ponto de os europeus, quando entravam em contato com uma tribo isolada, já encontraram flechas com pontas metálicas. Os índios adotaram não só a tecnologia europeia, assim como os portugueses ficaram encantados com as florestas brasileiras. Eles se fascinaram com a natureza que veio da Europa. Novas plantas e animais domésticos, que ajudavam na caça e facilitavam o fardo de conseguir comida. Foram logo incorporados pelas tribos. Poucos anos depois, seria difícil imaginar o Brasil sem essas espécimes. O melhor exemplo é a banana. Originária da região da Indonésia, a banana selvagem tinha uma casca grossa e a polpa rala. A partir de 5 mil anos atrás, o homem selecionou as variações mais saborosas, com casca mais fina e sem sementes. Plantações da fruta apareceram na Índia há 2.300 anos. Alexandre, o Grande, provou uma quando passou por lá. E logo depois a banana começou a ser cultivada na China. Com os árabes, atravessou toda a África, de onde vem seu nome atual. E chegou à Europa por influência moura. Ao todo, foram 6.500 anos de migração e melhoramento genético oferecidos aos índios brasileiros. Assim como a banana, os índios conheceram pelos portugueses frutas e plantas que hoje são símbolos nacionais e que não faltam em muitas tribos. Como a jaca, a manga, a laranja, o limão, a carambola, a graviola, o iame, a maçã, o abacate, o café, a tangerina, o arroz, a uva e até mesmo o coco. Isso mesmo, até o descobrimento não havia coqueiros no Brasil. Quando os jesuítas implantaram a agricultura intensiva perto das aldeias, obter comida deixou de ser um estorbo. Para quem está acostumado a plantar só mandioca e amendoim, tendo que suar em caçadas demoradas para arranjar alguma proteína fresca, a vida ficou muito mais fácil. É verdade que não faltavam frutas e cereais nas matas brasileiras, mas muitos eram espinhosos e difíceis de abrir, como a castanha do Pará. E não porque os trópicos favorecem plantas esquisitas, mas porque essas espécies não passaram por um processo de domesticação e seleção artificial. Outra novidade foi o animal doméstico. Com uma floresta farta, os nativos não precisaram desenvolver criações para o abate nem bichos de estimação como os dos europeus. Galinhas, porcos, bois, cavalos e cães foram novidades revolucionárias que os índios não demoraram a adotar. Novas palavras surgiram no vocabulário nativo, a maioria associando os novos animais ao fato extraordinário de serem mansos e amigáveis. O porco, em tupi, virou taiassu guaiá, porco manso. Os cães ganharam o nome de iaguás mimbabas. Onças de criação Poucos anos depois de conhecerem a galinha, os índios já vendiam ovos para os portugueses. Em 1534, quando vieram nos porões das caravelas os primeiros cavalos, fazia pelo menos 10 mil anos que equinos não pisavam no Brasil. Houve primos nativos de cavalos na América, mas eles tinham sido extintos durante mudanças climáticas ou pela caça excessiva. Quando chegou à América, o cavalo europeu era outro animal que havia passado por milênios de domesticação. Quando essa dádiva do melhoramento de espécies chegou à América, os índios ficaram estupefatos. Algumas tribos, como os guaicurus do Pantanal, passaram a utilizar a novidade como instrumento de guerra. Nos terrenos pantaneiros, os guaicurus se apoderaram de manadas selvagens, descendentes provavelmente de cavalos perdidos por colonizadores espanhóis no norte da Argentina. No século XVIII, montando os cavalos em pelo, sem celas e com lança na mão, tornaram-se guerreiros invencíveis, impondo autoridade sobre outras tribos da região e até sobre os brancos. Nunca foram vencidos por adversários europeus e chegaram a ajudar o exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Mas nenhum animal doméstico provocou tanta surpresa e divertimento aos índios quanto o bom e velho cachorro. O primo mais próximo dos cães que havia no Brasil até então era o lobo guará, animal arredio, que mete medo e é feio de doer. Os portugueses trouxeram de presente para os índios um lobo que tinha sido domesticado fazia 14 mil anos, no sul da China. Durante a convivência com o homem, ganharam preferência os cães que eram mansos, alertavam quanto a invasores e permaneciam com cara de filhotes mesmo depois de adultos. No século XVI, já havia raças selecionadas para o pastoreio, a caça e a guarda. Nas caçadas dos índios, os cachorros farejavam presas e ajudavam a desentocá-las. Os cães ampliaram de forma extraordinária a capacidade de caça dos indígenas e dos povoados europeus e africanos sobre determinados povoamentos faunísticos, principalmente os dos mamíferos. Conta o biólogo Evaristo Eduardo de Miranda no livro O Descobrimento da Biodiversidade. Os portugueses ensinaram os índios a preservar a floresta. O mito do índio como um homem puro e em harmonia com a natureza já caiu faz muito tempo, mas é incrível como ele sempre volta. Todo mundo sabe que personagens como Peri, o herói do livro O Guarani de José de Alencar, estavam mais para relato épico que para a história. Mesmo assim, é difícil pensar diferente. Até os documentários etnográficos e os museus propagam a imagem do índio em paz com árvores e animais. Em janeiro de 2009, um texto informativo da exposição Oreretama do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro dizia que a sociedade indígena era um tipo de organização que tendia a manter o equilíbrio entre as comunidades humanas e o meio ambiente. Não é bem assim. Antes de os portugueses chegarem, os índios já haviam extinguido muitas espécies e feito um belo estrago nas florestas brasileiras. Só não acabaram com elas completamente é porque eram poucos para uma floresta tão grande. As tribos que habitavam a região da mata atlântica botavam o mato abaixo com facilidade, usando uma ferramenta muito eficaz, o fogo. No fim da estação seca, praticavam a coivara, o ato de queimar o mato seco para abrir espaço para a plantação, empregado até hoje. No início, a coivara é eficiente, já que toda a biomassa da floresta vira cinzas que fertilizam o solo. Depois de alguns anos, o solo se empobrece. Pragas e ervas daninhas tomam conta. Como não havia inchadas e pesticidas e ninguém sabia adubar o solo, procuravam-se outras matas virgens para queimar e transformar em roças. O historiador americano Warren Dean estimou que a alimentação de cada habitante exigia a devastação de 2 mil metros quadrados de mata por ano. Se os agricultores não abrissem senão floresta primária, teriam queimado cerca de 50% dela, pelo menos uma vez naquele milênio, escreveu Dean. A devastação foi maior nas áreas mais povoadas, nas florestas próximas ao litoral. Os índios devem ter queimado a mata pelo menos duas vezes por século. A conta de Warren Dean não considera incêndios acidentais nem queimadas por guerras ou para caça. O fogo usado para fins de caça foi igualmente destruidor, já que a agricultura não era o forte dos índios brasileiros. É verdade que havia pequenas lavouras, principalmente de mandioca, mas ninguém imaginava fazer plantações intensivas ou métodos sistemáticos de colheita, replantio e rotação de culturas. Havia outro empecilho. Grandes reservas de comida atraíam invasores, provocando mais guerras e mais mudanças. Não valia a pena investir numa área que talvez tivesse de ser abandonada a qualquer momento. A grande vantagem ao fogo era facilitar a caça, criando fogueiras coordenadas. Um pequeno grupo de pessoas consegue controlar uma área enorme da mata sem precisar de machados, serrotes ou alguma outra ferramenta de ferro. As chamas desentocam animais escondidos na terra, no meio de arbustos e nos galhos. Aves, macacos, veados, capivaras, onças, lagartos e muitos outros animais corriam em direção ao mesmo ponto, onde os índios os esperavam para capturá-los. Não é à toa que, assim como em todo o resto do mundo, nas florestas brasileiras só haviam animais de grande porte, rápidos e agressivos. Os mais lentos foram logo extintos pelas populações nativas. Para caçar alguns poucos animais, eles destruíam uma área enorme da floresta. O poder do fogo e da devastação ambiental ficou gravado no vocabulário tanto dos índios quanto dos portugueses. Na língua tupi, são muitas as palavras diferenciando as matas abertas, como capoeira, roça abandonada, cajuru, entrada da mata, caiurussu, incêndio, capixaba, terreno preparado para plantio. Os índios caiapós usavam tanto fogo que daí veio o nome da tribo caiapó, significa que traz o fogo à mão. Quando os europeus chegaram por aqui, refugiaram-se em campos que já haviam sido abertos pelos tupis. Alguns biólogos perguntam se as queimadas indígenas não apressaram ou favoreceram o surgimento de serrados e campos de gramíneas em locais onde antes havia florestas. Vêm das clareiras abertas pelos índios nomes de lugares como Capão Redondo, Capão da Embuiá, Campo Limpo, Campos Campinas, São Bernardo do Campo, Santo André da Borda do Campo. Alguns locais mostram até quais índios abriram a mata, como a cidade fluminense de Campos dos Goitacazes. A floresta era o maior inimigo dos índios e é fácil entender porquê. Para quem mora na cidade é possível enxergar as árvores como um abrigo da paz e de boas energias, mas quem vive no mato conhece bem o significado da expressão Inferno Verde. Não tanto por cobras e grandes animais que podem atacar o homem, mas pelos pequenos. Mosquitos, aranhas, formigas e todo tipo de artrópodes infernizam quem se atreve a passar a noite na mata. Simples picadas transmitem vírus e protozoários causadores de febres que inutilizam uma pessoa por semanas, quando não deixam seu corpo repleto de feridas permanentes, como no caso da leishmaniose. Mesmo nas clareiras e nas ocas, ainda hoje os índios precisam manter folgueiras constantemente acesas para espantar os mosquitos. Por isso, quando os portugueses se mostraram interessados em pau-brasil, os índios derrubaram as árvores com gosto. As ferramentas de aço satisfizeram seu desejo de se livrar do mato sem se importar com o resultado da devastação. Em cinco séculos, algumas tribos fizeram tanto mal à mata quanto os não-índios. conta o historiador Warren D. Um grupo Kaigang, residente no Paraná, que havia recebido ferramentas de aço apenas no século XX, lembrava-se de que não mais tinha de escalar árvores. Outrora, uma atividade muito frequente para apanhar lavas e mel. Muitos dos que caíam das árvores morriam. Agora, eles simplesmente derrubavam as árvores. Os jesuítas se encantavam com o fato de os índios não se preocuparem em acumular riquezas, não serem luxuriosos. Essa característica também fazia os índios não se preocuparem em deixar riquezas naturais para o futuro. Apesar de muitos líderes indígenas de hoje afirmarem que o homem branco destruiu a floresta enquanto eles tentavam protegê-la, esse discurso politicamente correto não nasceu com eles. Nasceu com os europeus logo nas primeiras décadas após a conquista. Os portugueses criaram leis ambientais para o território brasileiro já no século XVI. As ordenações do rei Manuel I, 1469 a 1521 proibiam o corte de árvores frutíferas em Portugal e em todas as colônias. No Brasil essa lei protegeu centenas de espécies nativas. Em 1605 o regimento do pau-brasil estabeleceu punições para os madeireiros que derrubassem mais árvores do que o previsto na licença. A pena variava conforme a quantidade de madeira cortada ilegalmente. Pequenos excedentes seriam apreendidos e renderiam ao concessionário multa de 100 cruzados. Quem cortasse mais de 6 toneladas receberia um castigo maior, pena de morte. A nova lei também estipulava regras de aproveitamento da floresta. O rei proibiu o abandono de toras e galhos pela mata de modo que se aproveite todo o que for de receber e não se deixe pelos matos nenhum pau cortado. Os colonos também não podiam transformar matas de pau-brasil em roças. Essa legislação garantiu a manutenção e a exploração sustentável das florestas de pau-brasil até 1875, quando entrou no mercado a anilina. Escreveu o biólogo Evaristo Eduardo de Miranda. Ao contrário do que muitos pensam e propagam, a exploração racional do pau-brasil manteve boa parte da mata atlântica até o final do século 19 e não foi a causa do seu desmatamento, fato bem posterior. O contato também matou milhões de europeus, genocídio e extermínio, palavras sempre usadas para se falar do contato dos portugueses com os índios. Denotam ações com o propósito deliberado de matar um grupo de pessoas. Por mais cruéis que os portugueses e seus aliados índios tenham sido durante as bandeiras e caçadas de escravos nos sertões, essas ações respondem por uma pequena parte da enorme mortalidade de índios durante os primeiros séculos de Brasil. A grande maioria deles morreu por doenças que os portugueses trouxeram, sobretudo gripe, varíola e saranco. O simples contágio criou epidemias que devastaram nações indígenas inteiras. É injusto responsabilizar os portugueses por essas mortes. Epidemias causadas pelo contato de etnias foram muito mais comuns na história do homem. Não aconteceram só com os nativos da América. Talvez os antepassados deles próprios durante milênios de diáspora pelo mundo tenham transmitido doenças a povos de regiões onde pisaram. Além disso, no século XVI, ainda demoraria 300 anos para se descobrir que as doenças contagiosas são causadas por micro-organismos e passam de uma pessoa a outra pela respiração e pela picada de mosquitos. Tinha-se apenas uma noção vaga de transmissão de doenças venéreas. Acreditava-se então que as doenças vinham de ares malignos maus ares expressão que deu o nome a malária. Os colonos e navegadores morriam de medo de ser contaminados por esses ares no Brasil. Existe uma história muito boa sobre esse temor. Em 1531 a expedição de Martim Afonso de Souza chegou à ilha de Queimada Grande no litoral de São Paulo que estava repleta de fragatas e mergulhões. Ao voltar para a caravela os marinheiros de repente sentiram um vento quente vindo da ilha. Para eles era o típico vento demoníaco causador de febre. Pensando em evitar que o suposto vento contaminado se espalhasse voltaram e atearam fogo na ilha inteira. Diante da morte inexplicável de tantos nativos os colonos e os jesuítas não ficavam contentes. Numa carta de 1558 o padre Antônio Blasques parece triste ao relatar que justamente os índios mais próximos e comprometidos com a igreja eram os primeiros a morrer. Isso acontecia tanto que entre os pajés corria o boato de que a fé cristã matava. Segundo o padre depois da morte do filho de um cacique os feiticeiros diziam que o batismo o matara e que por ser tanto nosso amigo morrera. Na verdade quando chegaram ao Brasil os portugueses pensavam que eles é que ficariam doentes. Era isso que acontecia aos navegadores no resto do mundo. Os habitantes da África e da Ásia eram muito mais resistentes a doenças que os portugueses. nesses lugares os europeus ficavam derrubados diante de vírus e parasitas estranhos para os quais não tinham defesa biológica. Para piorar depois de meses de alimentação precária nas caravelas o sistema imunológico ia para o chão. Quando voltavam das viagens novas doenças apareciam em Portugal. O tifo surgiu depois do contato com os turcos no leste do Mediterrâneo. A febre amarela veio da África o cólera dos indianos. Essas doenças então desconhecidas causaram crises de mortalidade na população portuguesa. Com base em registros de óbitos e nascimentos em Lisboa a historiadora portuguesa Tereza Rodrigues descobriu que a cidade viveu grandes crises de mortalidade a partir de 1550 provocadas sobretudo por epidemias importadas por via dos contatos marítimos e terrestres. Apesar de pouca gente falar sobre isso centenas de milhares de mortes devem ter sido causadas na Europa por males americanos. Ao chegarem à América espanhóis franceses portugueses e holandeses penaram com doenças novas e as transmitiram pelo mundo. O antropólogo Michael Crawford diretor do laboratório de antropologia biológica da Universidade do Kansas nos Estados Unidos cita alguns desses males purupuru boba e sífilis venérea doenças infecciosas causadas por treponemas novas cepas de tuberculose doença que foi uma das principais causas de morte até a popularização dos antibióticos e ainda hoje mata quase 3 milhões de pessoas por ano doenças autoimunes e parasitas muitos parasitas da pele e do intestino por muito tempo não houve consenso de que a sífilis tenha sido transmitida aos europeus pelos índios americanos apesar de a primeira epidemia ter acontecido em Nápoles no ano de 1495 logo depois das primeiras viagens à América havia descrições mais antigas de sintomas similares a certeza veio em 2008 com um estudo genético da Universidade Emory dos Estados Unidos os pesquisadores compararam o DNA de diferentes bactérias do gênero treponema conseguiram montar uma árvore genealógica das bactérias revelando que a causadora da sífilis e a filiada de bactérias americanas com a análise ficou provado que a doença saiu da América a bordo das caravelas a sífilis causou tragédias na Europa os historiadores Carmen Bernand e Serge Brusmisk autores do livro História do Novo Mundo estimam que ela atingiu mais de um terço dos navegadores O homem apontado como o primeiro sífilis da Europa é justamente o navegador Martim Alonso Pinzon comandante da caravela Pinta e descobriu a América junto com Cristóvão Colom em 1492 Pinzon teria feito sexo com índias na ilha de Hispaniola hoje Haiti e República Dominicana Morreu em 31 de março de 1493 logo depois de voltar da viagem do descobrimento Com o corpo cheio de feridas causadas pela sífilis nos estágios iniciais a sífilis provoca feridas no pênis ou na vagina À medida que a infecção se desenvolve feridas manchas e cascas se espalham pelo corpo caem em tufos de cabelos e nascem verrugas no ânus No último estágio a bactéria atinge artérias e cérebro Antes de morrer o doente fica cego e muitas vezes longo espalhando-se pelos soldados e nas cidades portuárias essa doença aterrorizante devastou populações e adquiriu novos nomes por onde passou mal das índias mal napolitano mal gálico ou mal francês Cidades da Europa chegaram a fechar bordéis proibindo a mais antiga produção do mundo na tentativa de conter a epidemia Os portugueses ainda sofriam com parasitas do intestino e da pele Numa terra desconhecida germes simples viram um problema danado Um bom exemplo é o bicho de pé americano Os índios tentavam lidar com parasita mantendo os pés limpos e arejados Já entre as alpargatas quentes sujas e úmidas dos portugueses o bicho de pé fazia festa Muitos europeus perderam o pé antes de descobrir que deveriam tirar o danado com uma agulha O bicho de pé americano se espalhou para colônias europeias na África causando uma epidemia de dedos perdidos e infecções secundárias fatais de tétano como afirma o historiador Alfred Crosby em 1605 O padre Jerônimo Rodrigues que era bom em escrever relatos resmungões contou que até mesmo os índios de Santa Catarina sofriam com o parasita Há nesta terra grandíssimo número de imundices silícite bichos de pés e muito mais pequenos que os de lá de que todos andam cheios e alguns meninos trazem os dedinhos das mãos que é uma piedade sem haver quem los tire Americanos e europeus também trocaram costumes que se revelariam mortais é muito comum atribuir aos brancos a responsabilidade pelo alcoolismo entre índios em diversas tribos os homens se tornam alcoólatras com muita facilidade o que desestrutura a sociedade indígena ninguém no entanto culpa os índios por um hábito tão trágico quanto o alvo fumar tabaco até os navegadores descobrirem a América não havia cigarros na Europa nem o costume de tragar fumaça já os índios americanos fumavam cheiravam e mascavam a folha de tabaco a vontade a planta significava uma ligação com os espíritos e era usada em cerimônias religiosas entre os tupis os caraíbas um tipo de líderes espirituais pregavam em transe exaltados com o fumo muito intenso de tabaco em outras tribos fumava-se antes de guerras para aliviar dores e também por prazer nas colônias do Caribe do Brasil os poderes do tabaco logo conquistaram os brancos Vasco Fernandes Coutinho donatário da capitania hereditária do Espírito Santo chegou a ser condenado por beber fumo com os índios os jesuítas usavam a expressão beber fumo porque ainda não existia no português o verbo fumar ele só entraria em nosso vocabulário em 1589 segundo o dicionário Howeis apesar de evitarem aderir aos costumes indígenas os padres faziam vista grossa para o fumo eles também deveriam dar umas tragadas pois acreditavam que a erva santa fazia bem para curar feridas eliminar o catarro e aliviar o estômago órgão que diante da alimentação brasileira fazia os padres sofrer o tabaco fez tanto sucesso no litoral de São Paulo que Luiz de Bois um dos fundadores da capitania de São Vicente resolveu levar uma amostra de fumo ao rei de Portugal na corte a planta chamou a atenção de Jeanne Cote embaixador francês em terras lusitanas entusiasmado com a descoberta o diplomata mandou em 1560 uma remessa de fumo para sua rainha Catarina de Mertes a rainha francesa adorava novidades e achou o tabaco sensacional fazendo a planta cair no gosto da corte francesa o embaixador Nicote acabou emprestando seu sobrenome para o nome científico da erva Nicotiana tabaco assim como da substância Nicotina os primeiros carregamentos de tabaco consumidos entre os nobres europeus vieram do Brasil é provável que a primeira plantação de tabaco para exportação do mundo tenha sido uma roça paulista de 1548 por quase três séculos a planta foi o segundo maior produto de exportação do Brasil atrás apenas da cana de açúcar séculos depois com a industrialização do cigarro o hábito de fumar tabaco resultaria numa catástrofe com milhões de mortes a organização mundial de saúde estima que o fumo vai matar um bilhão de pessoas no século 21 culpa dos índios claro que não os índios e seus descendentes não tem nenhuma responsabilidade sobre um hábito que copiamos deles na verdade temos é que agradecer a eles por terem nos iniciado nesse costume maravilhoso que é fumar tabaco e outras ervas deliciosas da mesma forma quem hoje se considera índio poderia deixar de culpar os outros por seus problemas agradeçam aos ingleses por volta de 1830 o escravo José Francisco dos Santos conquistou a liberdade depois de anos de trabalho forçado na Bahia viu-se livre da escravidão provavelmente comprando sua própria carta de alfobia ou ganhando-a de algum amigo rico estava enfim livre do sistema que o tirou da África quando jovem jogou-o num navio imundo e o trouxe amarrado para uma terra estranha José tinha uma profissão havia trabalhado cortando e costurando tecidos o que lhe rendeu o apelido de Zé Alfaiate no entanto o ex-escravo decidiu dar outro rumo a sua vida foi operar o mesmo comércio do qual tinha sido vítima voltou à África e se tornou traficante de escravos casou-se com uma das filhas de Francisco Félix de Souza o maior vendedor de gente da África Atlântica e passou a mandar ouro negros e azeite de dendê para vários portos da América e da Europa foi o fotógrafo e etnólogo Pierre Verde que encontrou com um neto de Zé Alfaiate uma coleção de 112 cartas escritas pelo ex-escravo as mensagens foram enviadas entre 1844 e 1871 e tratam de negócios com Salvador Rio de Janeiro Havana Cuba Bristol Inglaterra e Marsella França em 22 de outubro de 1846 numa carta para um comerciante da Bahia o traficante conta que teve problemas ao realizar um dos atos mais terríveis da escravidão marcar os negros com ferro incandescente dizer por esta goleta uma espécie de escudo embarquei por minha conta em nome do senhor Joaquim de Almeida 20 balões escravos sendo 12H e 8M com a marca 5 no seio direito eu vos alerto que a marca que vai na listagem geral é o 5 em romanos no seio mas como o ferro quebrou durante a marcação não houve então outro remédio se não marcar com o ferro com o numeral 5 talvez Zé Alfaiate tenha entrado para o tráfico por um desejo de vingança na tentativa de repetir com outras pessoas o que ele próprio sofreu o mais provável porém é que visse no comércio de gente uma chance comum e aceitável de ganhar dinheiro como costurar ou exportar azeite havia muito tempo que o costume de atacar povos inimigos e vendê-los era comum na África como o tráfico pelo oceano Atlântico as pilhagens a povos do interior feitas para capturar escravos aumentaram muito assim como o lucro de reis nobres cidadãos comuns africanos que operavam a venda essa personalidade dupla da África diante do tráfico de escravos às vezes parece no mesmo indivíduo como é o caso de Zé Alfaiate ex-escravo e traficante foi ao mesmo tempo vítima e carrasco da escravidão não era preciso sair do Brasil para agir como ele por aqui os escravos tiveram que se adaptar a um novo modo de vida mas não abandonaram costumes do outro lado do Atlântico nas vilas da Corrida do Ouro de Minas Gerais nas vilas da Corrida do Ouro de Minas Gerais nas fazendas de tabaco da Bahia era comum africanos ou descendentes escravizaram como um pedaço da África cristão e falante de português o Brasil também abrigou reis africanos que vinham se exilar no país quando a situação do seu reino complicava embaixadores negros interessados em negociar o preço de escravos e até mesmo filhos de nobres africanos que vinham estudar na Bahia numa espécie de intercâmbio estudantil esses fenômenos certificam uma boa metáfora que Joaquim Nabuco usa no livro o abolicionismo clássico do movimento brasileiro pelo fim da escravidão Nabuco dizia que o tráfico negreiro provocou uma união das fronteiras brasileiras e africanas como se a África tivesse aumentado seu território alguns milhares de quilômetros lançou-se por assim dizer uma ponte entre a África e o Brasil pela qual passaram milhões de africanos e estendeu-se o habitat da raça negra das margens do Congo e do Zambese as do São Francisco e do Paraíba do Sul com os mais de 4 milhões de escravos que vieram forçados ao Brasil veio também a África na década de 1990 quando os historiadores passaram a dar mais peso à influência da cultura africana na escravidão brasileira os estudos sofreram uma revolução em obras como Em Costas Negras publicada em 1997 pelo historiador Manolo Florentino houve uma mudança de ponto de vista muito parecida com a que aconteceu com os índios os negros deixaram de ser vistos como vítimas constantemente passivas que nunca agiam por escolha própria em franca reação a visão retificadora do africano sugerida pelos estudos das décadas de 1960 e 1970 os historiadores buscaram mostrar o membro como sujeito da história protagonista da escravidão ainda que não aquilombado quando não cúmplice do cativeiro escreveu o historiador Ronaldo Vainfras Vainfras essa nova corrente de estudos descobriu personagens bem diferentes dos pares senhor cruel versus escravo rebelde ou senhor camarada versus escravo submisso como se refere o historiador Flávio dos Santos Gomes também fez aflorar histórias aparentemente desagradáveis para minorias e movimentos sociais como as que estão a seguir no auge de seu poder o rei africano Kozoko de Lagos hoje capital da Nigéria resolveu dar um presente para três de seus filhos mandou-os para uma espécie de intercâmbio estudantil do outro lado do Atlântico provavelmente de carona num navio negreiro cheio de escravos vendidos pelo pai deles príncipes africanos vinham estudar no Brasil na Bahia os irmãos ficaram a cargo de um comerciante amigo do rei segundo Benjamin Campbell consul inglês em Lagos os três foram muito bem tratados na Bahia como se fossem príncipes voltaram para casa em 28 de agosto de 1850 batizados com nomes cristãos Simplício Lourenço e Camilo e elogiando a hospitalidade dos brasileiros viagens assim não foram raras durante a escravidão algumas décadas antes da viagem dos três irmãos em 1781 o príncipe Guinguim foi carregado por seus súditos a bordo de um navio português para ser levado ao Brasil onde foi educado conta Pierre Berger forneceram-lhe 20 escravos para sua subsistência Zumbi tinha escravos Zumbi o maior herói negro do Brasil o homem em cuja data de morte se comemora em muitas cidades do país o dia da consciência negra mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados no quilombo dos palmares também sequestrava mulheres raras nas primeiras décadas do Brasil e executava aqueles que quisessem fugir do quilombo essa informação parece ofender algumas pessoas hoje em dia a ponto de preferirem omití-la ou censurá-la mas na verdade trata-se de um dado óbvio é claro que Zumbi tinha escravos sabe-se muito pouco sobre ele cogita-se até que o nome mais correto seja Zumbi mas é certo que viveu no século 17 e quem viveu próximo do poder no século 17 tinha escravos sobretudo quem liderava algum povo de influência africana desde a antiguidade os humanos guerrearam conquistaram escravos e muitas vezes venderam os que sobravam até o século 19 em Angola e no Congo de onde veio a maior parte dos africanos que povoaram palmares os sobas se valiam de escravos na corte e invadiam povoados vizinhos para capturar gente o sistema escravocrata só começou a ruir quando o iluminismo ganhou força na Europa e nos Estados Unidos com base na ideia de que todas as pessoas merecem direitos iguais surgiu a declaração dos direitos da Virgínia de 1776 e os primeiros protestos populares contra a escravidão na Inglaterra os abolicionistas apareceram um século depois de Zumbi e a 7 mil quilômetros da região onde o quilombo dos palmares foi construído é difícil acreditar que no meio das matas de Alagoas Zumbi tenha se adiantado ao espírito humanista europeu ou previsto os ideais de liberdade igualdade e fraternidade da revolução francesa é ainda mais difícil quando consultamos os poucos relatos de testemunhas que conheceram Palmares elas indicam o esperado o quilombo se parecia com povoado africano com hierarquia rígida entre reis e servos os moradores chamavam o lugar de Nigola Janga em referência aos reinos que já existiam na região do Congo e de Angola significa novo reino ou novo sobado Ganga Zumba tio de Zumbi e o primeiro líder do maior quilombo do Brasil provavelmente descendia de Imbangalas os senhores da guerra da África centro-ocidental os Imbangalas viviam de um modo similar ao dos moradores do quilombo dos Palmares guerreiro temidos os Imbangalas viviam de um modo similar ao dos moradores do quilombo dos Palmares guerreiros temidos eles habitavam vilarejos fortificados de onde partiam para saques e sequestros dos camponeses de regiões próximas durante o ataque as comunidades vizinhas recrutavam garotos que depois transformariam em guerreiros e adultos para trocar por ferramentas e armas com os europeus algumas mulheres conquistadas ficavam entre os guerreiros como esposas as práticas dos Imbangalas tinham o propósito de aterrorizar a população em geral e de encorajar as habilidades marciais bravura na guerra lealdade total ao líder militar e desprezo pelas relações de parentesco afirma o historiador americano Paul Loverjoy essas práticas incluíam a morte de escravos antes da batalha canibalismo e infanticídio tanta dedicação a guerras e sequestros fez dos invagalas grandes fornecedores de escravos para a América Loverjoy estima que 3 quartos dos cercas de 1,7 milhão de escravos embarcados entre 1.500 e 1.700 vieram da África Centro-Ocidental sobretudo do sul do Congo com aliança com os portugueses às vezes se quebrava os guerreiros também acabavam sendo escravizados provavelmente foi assim que os pais ou a voz de Zumbi chegaram ao Brasil entre os soldados que lutaram para derrubar o quilombo de Palmares o que mais impressionava além da força militar dos quilombolas era o modo como eles se organizavam politicamente segundo o relato do capitão holandês João Blair que lutou contra o quilombo em 1645 todos os quilombos eram obedientes a um que se chama o Ganga Zumba que quer dizer senhor grande a este tem por seu rei e senhor todos os mais assim naturais dos palmares como vindos de fora tem palácio casas de sua família é assistido de guardas e oficiais que costumam ter as casas reais é tratado com todos os respeitos de rei e com todas as honras de senhor os que chegam a sua presença põem os joelhos no chão e batem palmas das mãos em sinal de reconhecimento e protestação de sua excelência falam-lhe majestade obedecem-lhe por admiração não há relatos de que os moradores de palmares cometessem infanticídio ou canibalismo mas diversos falam de ataques a camponeses sequestros de homens e mulheres e ainda de vilarejos fortificados para obter escravos os quilombolas faziam pequenos ataques a povoados próximos os escravos que por sua própria indústria e valor conseguiam chegar aos palmares eram considerados livres mas os escravos raptados ou trazidos à força das vilas vizinhas continuavam escravos afirma Edson Carneiro no livro O Quilombo dos Palmares de 1947 No Quilombo os moradores deveriam ter mais liberdade que fora dele mas a escolha em viver ali deveria ser um caminho sem volta o que lembra a máfia hoje em dia Quando alguns negros fugiam mandava-lhes crioulos no encalço e uma vez pegados eram mortos de sorte que entre eles reinava o temor afirma o capitão João Blé Consta mesmo que os palmaristas cobravam tributos em mantimentos dinheiro e armas dos moradores das vilas e povoados Quem não colaborasse poderia ver suas propriedades saqueadas seus canabiais e plantações incendiados e seus escravos sequestrados afirma o historiador Flávio Gomes no livro Palmares Não dá para ter certeza de que a vida no quilombo era assim mesmo mas os vestígios e o pensamento da época levam a crer que sim Apesar disso Zumbi ganhou um retrato muito diferente por historiadores marxistas das décadas de 1950 a 1980 Décio Freitas Joel Rufino dos Santos e Clóvis Moura fizeram do líder negro do século XVII um representante comunista que dirigia uma sociedade igualitária Para eles enquanto fora do quilombo predominava a monocultura de cana-de-açúcar para exportação faltava comida e havia classes sociais oprimidas e opressoras tudo de ruim Em Palmares não existiam desníveis sociais plantavam-se alimentos diversos e por isso havia abundância de comida tudo de bom Nesta bibliografia de viés marxista há um esforço em caracterizar Palmares como a primeira luta de classes na história do Brasil afirma a historiadora Andressa Barbosa dos Reis em um estudo de 2004 A imaginação sobre zumbi foi mais criativa na obra do jornalista gaúcho Décio Freitas amigo de Leonel Brizola e do ex-presidente João Goulart No livro Palmares A Guerra dos Escravos Décio afirma ter encontrado cartas mostrando que o herói cresceu num convento de Alagoas onde recebeu o nome de Francisco e aprendeu a falar latim e português Aos 15 anos atendendo ao chamado do seu povo teria partido para o quilombo As cartas sobre a infância de zumbi teriam sido enviadas pelo padre Antônio Melo da Vila Lagoana de Porto Calvo para um padre de Portugal onde Décio as teria encontrado Ele nunca mostrou as mensagens para os historiadores que insistiram em ver o material A mesma suspeita recai sobre outro livro seu O Maior Crime da Terra O historiador Cláudio Pereira Elmir procurou por cinco anos algum vestígio dos registros policiais que Décio cita Não encontrou nenhum Tenho razões para acreditar que ele inventou as fontes e que pode ter feito o mesmo em outras obras Disse-me Cláudio no fim de 2008 O nome de Francisco Pura Cascata de Décio Freitas consta até hoje no livro dos heróis da pátria da presidência da república Também se deve à historiografia marxista o fato de zumbi ser muito mais importante hoje em dia do que Ganga Zumba seu antecessor Enquanto o primeiro ficou para a história como herói da resistência do quilombo seu tio faz o papel de traidor Em fama se deve ao acordo de paz que fez com os portugueses em 1678 Ganga Zumba recebido em Recife quase como chefe de estado prometeu ao governador de Pernambuco mudar o quilombo para um lugar mais distante e devolver os moradores que não tivessem nascido em Palmares Em troca os portugueses se comprometeriam a deixar de atacar o grupo Os historiadores marxistas acharam a promessa de entregar os negros uma traição que Zumbi teria se recusado a levar adiante A eles Zumbi foram associados os valores da guerra da coragem do destemor e principalmente a postura de resistir continuamente às forças coloniais conta a historiadora Andressa dos Reis Esta visão de Freitas foi a imagem do quilombo e de Zumbi que se cristalizou nas décadas de 1980 e 1990 Os poucos documentos do período não são bastante para dizer que Zumbi agiu diferente de Ganga Zumba e foi mesmo contra o acordo de paz Se foi pode ter agido contra o próprio quilombo provocando sua destruição Acordos entre comunidades negras e os europeus eram comuns na América Latina e nem sempre os quilombos cumpriram a promessa de devolver escravos No Suriname o quilombo dos negros chamados Saramakás respeitou o acordo de paz com os holandeses Esse grupo que o historiador americano Richard Price considera a experiência mais extraordinária de quilombos no novo mundo Conseguiu manter o povoado protegido dos ataques europeus Tem hoje de 55 mil habitantes Em 1685 na tentativa de fazer um acordo de paz com o quilombo o rei de Portugal mandou uma mensagem carinhosa para Zumbi Um trecho convido convido-vos a assistir em qualquer instância que nos convier com vossa mulher e vossos filhos e todos os vossos capitães livres de qualquer cativeiro ou sujeição como meus leais e fiéis súditos sob minha real proteção Hoje em dia relacionamos negros e escravos porque a escravidão africana foi a última Essa relação tem uma história muito recente Houve um tempo em que os escravos lembravam brancos de olhos azuis Quantos escravos tinham olhos azuis? A própria palavra escravo vem de eslavos Os povos do leste europeu constantemente submetidos à vontade de germanos e bizantinos na alta Idade Média brancos europeus também foram escravizados por africanos entre 1500 e 1800 Os reinos árabes do norte da África capturaram de 1 milhão a 1,25 milhão de escravos brancos A maioria deles do litoral A maioria deles do litoral do Mediterrâneo Segundo um estudo do historiador americano Robert Davis Autor do livro Christian Slaves Muslim Masters Cristãos Escravos Senhores Muçulmanos O sonho dos escravos era ter escravos O livro Mulheres Negras do Brasil de Shuma Shumahé e Érico Vital Brasil foi lançado em 2007 com patrocínio do Banco do Brasil e da Petrobras Um capítulo da obra trata das mulheres negras livres de Minas Gerais do século XVIII O livro reúne belas imagens da época mas deixa de fora uma informação essencial Nas 20 páginas sobre as negras mineiras não há sequer uma menção ao fato mais corriqueiro daquela época assim que conseguiam economizar para comprar a alforria o próximo passo de muitas negras era adquirir escravos para si próprias A corrida do ouro de Minas Gerais do século XVIII fez pequenas vilas rurais se transformarem em cidades efervescentes Era um fenômeno poucas vezes visto no Brasil Até então mesmo as capitais das províncias eram povoados mucólicos que funcionavam como centros administrativos das colônias ao redor Já as ruas de Mariana Diamantina Sabará e Vila Rica atual Ouro Preto ficaram de repente apinhadas de aventureiros e mineiros enriquecidos Depois de 200 anos procurando Portugal tinha enfim encontrado ouro em larga escala no Brasil entre 1700 e 1760 Um em cada quatro portugueses veio ao Brasil quase todos para Minas Gerais O ouro que esses aventureiros descobriam faziam as cidades vibrar Hospedarias lotadas tabernas e armazéns se multiplicavam Vendedores disputavam espaço nas ruas oferecendo porcos galinhas frutas doces e queijo Sapateiros ferreiros alfaiates tecelões e chapeleiros enriqueciam As irmandades religiosas faziam festas e competiam para construir a igreja mais bonita Nesse novo ambiente urbano havia possibilidades para muita gente inclusive escravos e escravas Amando de seus donos as escravas costumavam vender doces e refeições nas lavras de ouro para os garinteiros famintos Quando ultrapassavam a venda que o senhor esperava faziam uma caixinha para si próprias Com alguns anos de economia conseguiam juntar o suficiente para comprar a carta de alforria tornando-se forras Também acontecia de ganharem a liberdade por herança quando o dono morria ou voltava para Portugal Nessas ocasiões eram ainda agraciadas com alguns bens do senhor falecido Em 1731 a ex escrava Laureana ganhou do testamento do seu antigo dono o sítio onde morava A mesma coisa fez o português Antônio Ribeiro Vaz morto em 1760 na cidade de Sabará libertou seus sete escravos e legou a eles a casa e todos os bens que possuía Em liberdade essas chincas da Silva tinham muito mais tempo e ferramentas para ganhar dinheiro contando com escravos como mão de obra barata algumas fizeram fortuna a Angola Isabel Pinheiro morreu em 1741 deixando sete escravos no testamento que deveriam ser todos alforreados quando ela morresse na década de 1760 a baiana Bárbara de Oliveira tinha vários imóveis joias roupas de seda e nada menos que 22 escravos era uma fortuna para a época apesar de serem livres e ricas as negras forras não viraram senhoras da elite continuaram carregando o estigma da cor havia uma compensação elas desfrutavam de uma autonomia muito maior que as mulheres brancas enquanto as donas ficavam em casa debaixo das decisões do marido e cuidando de sua reputação as negras circulavam na rua nas lavras e pelas casas conversando com quem quisessem e tocando a vida independentemente de maridos no livro Escravos e Libertos nas Minas Gerais do século XVIII o historiador Eduardo França Paiva mostra mais um caso interessante o da negra Bárbara Gomes de Abreu e Lima dona de um casarão em frente à igreja matriz de Sabará ela tinha sete escravos e parcerias comerciais com empresários e políticos seu testamento indica que ela revendia ouro e controlava negócios em diversas cidades de Minas e da Bahia a herança incluía dezenas de joias e artefatos de metais preciosos como cordões corações argolas brincos tudo de ouro além de quatro colheres de prata pesando oito oitavas cada uma quatro garfos de prata e uma faca com cabo de prata saias de seda e vestidos nem todas as negras tiveram tantas riquezas direitos e relações quanto barba mas como diz o historiador Eduardo Paiva ela representava certamente um modelo a ser seguido por outras escravas libertas donas de escravos como qualquer outro senhor colonial essas negras forras também praticavam atos cruéis que marcaram a escravidão brasileira uma das piores coisas que poderia acontecer para escravos da mesma família era serem separados e vendidos para cidades diferentes essa prática frequentemente resultava em fugas e rebeliões nas seis alas a negra forra Luísa Rodrigues não se importou com isso em seu testamento de 1753 consta ali sua decisão de vender dois dos quatro filhos de sua escrava Leonor também concedeu alforria para um dos outros dois filhos da escrava provavelmente querendo compensar o fato de ter separado a família negros agiam assim por todo o país e não só as mulheres em campos dos goiatacazes Rio de Janeiro no final do século 18 um terço da classe senhorial era de cor isso acontecia na Bahia em Pernambuco etc escreveu o historiador José Roberto Pinto de Góes o historiador americano Bert Berichman analisando os registros de posses escravos em vilas rurais ao redor de Salvador descobriu que negros eram uma parcela considerável dos proprietários de escravos no vilarejo de São Gonçalo dos Campos pardos e negros aforreados tinham 29,8% de todos os cativos em Santiago de Iguape 46,5% dos escravos eram propriedade de negros que diante dos brancos eram minoria da população livre embora possuíssem geralmente apenas um número reduzido de cativos esses não brancos eram ainda assim senhores de escravos diz o historiador Berichman também houve casos de escravos que se tornaram traficantes como mostra Zé Alfaiate no começo desse capítulo entre os negros que depois de livres voltaram para a terra natal formando a comunidade de brasileiros no Daomé hoje Benin vários passaram a vender gente o africano João de Oliveira voltou a África em 1733 depois de adquirir a liberdade na Bahia abriu dois portos de venda de escravos pagando do próprio bolso o custo das instalações para o embarque dos negros capturados o ex-escravo Joaquim de Almeida tinha casa no Brasil e na África cristão e enriquecido pelo tráfico financiou a construção de uma capela no centro da cidade de Ague no Benin não há motivo para ativistas do movimento negro fechar os olhos aos escravos que viraram senhores ninguém hoje deve ser responsabilizado pelo que os antepassados distantes fizeram séculos atrás negras forras e ricas podem até ser consideradas heroínas do movimento negro personagens que ativistas deveriam divulgar com esforço para um brasileiro descendente de africanos é muito mais gratificante além de correr imaginar que seus ancestrais talvez não tenham sido vítimas e sofreram caladas tratar os negros apenas como vítimas indefesas como afirmou o historiador Manolo Florentino dificulta o processo de identificação social das nossas crianças com aquela figura que está sendo maltratada o tempo todo sempre faminta maltrapilha é uma pena que historiadores comprometidos com a causa negra ou patrocinados por estatais escondam esses personagens os portugueses aprenderam com os africanos a comprar escravos na mancha clara e sem fim do deserto do Saara um traço negro se movimenta devagar em fila indiana dois mil escravos são conduzidos para o contador no norte da África estão presos uns aos outros com forquilhas no pescoço e carregam ao lado de camelos sacos de ouro algodão marfim e couros meses antes soldados de uma nação vizinha invadiram a cidade deles mataram quase metade dos moradores e os que sobraram agora marcham sob o sol do Saara como mercadoria chegarão em poucas semanas a castelos de reis árabes onde as mulheres se tornarão concumbinas e os homens trabalhadores forçados entre a diversidade das culturas africanas a escravidão funcionava como um traço comum era quase uma regra dos reis ter escravos eunucos escravas domésticas dezenas de mulheres que por sua vez tinham serviçais as caravanas de comércio escravo existiam muitos séculos antes de os europeus atingirem a costa oeste do continente no século 8 logo depois da colonização árabe no norte da África africanos do sul do Saara passaram a atravessar o deserto para vender aos árabes algodão ouro marfim e sobretudo escravos na volta as caravanas levavam aos reis africanos sal joias objetos metálicos e tecidos diz o historiador americano Paul Lovejoy a escravidão já era fundamental para a ordem social política e econômica de partes da savana setentronal da Etiópia e da costa oriental africana havia vários séculos antes de 1600 a escravização era uma atividade organizada sancionada pela lei e pelo costume os cativos eram a principal mercadoria do comércio incluindo o setor de exportação e eram importantes na esfera interna não apenas como concubinas criados soldados e administradores mas também como trabalhadores comuns seis grandes rotas ligavam nações ao sul do Saara aos povos árabes do norte três saiam do império de Gana no oeste da África rumo ao Marrocos e a Argélia uma ligava o Chad a Líbia e outras duas iam pelo Rio Nilo das terras sudanesas até o Egito como há pouquíssimos registros dessa época os historiadores não sabem direito qual o número de escravos vendidos pelo Saara mas concordam com o tamanho dele para o historiador Luiz Felipe de Alencastro foram oito milhões de pessoas o americano Patrick Menin fala que só as rotas transarianas escoaram 10 mil escravos por ano um milhão de escravos por século contando as caravanas transarianas e orientais até o fim da escravidão Paul Bayrock soma 25 milhões de escravos mais que o dobro do que foi levado às Américas geralmente estimado em 12 milhões de pessoas com a venda de escravos alguns reinos africanos viraram impérios como o reino de Cano na atual Nigéria quando os portugueses chegaram a região em 1471 para comprar o ouro direto da fonte em vez de obtê-lo por intermediários árabes Cano já era um território enriquecido havia um século pela venda de ouro escravos sal e couro em outras regiões a escravidão era uma cultura estabelecida com tanta força que camponeses pagavam impostos ao estado central usando escravos como moeda esse sistema facilitava a obtenção de escravos que seriam vendidos a europeus americanos e árabes o império achante que se espalhava de Gana para a costa do Marfim e Togo cobrava dessa forma os impostos de regiões conquistadas somente o pagamento de tributos eram da ordem de 2 mil escravos por ano por volta de 1820 escreveu o historiador Paul Lovejoy para conseguir comprar ouro nessa região os portugueses precisaram arranjar escravos como moeda de troca estima-se que entre 1500 e 1535 eles compraram cerca de 10 mil cativos no Golfo do Beni apenas para trocá-los por ouro na própria África entraram em contato com os costumes locais e se tornaram escravistas os africanos lutaram contra o fim da escravidão se já estavam ricos com a venda de escravos aos árabes os reinos africanos lucraram muito mais com o comércio pela costa do oceano atlântico trocando pessoas por armas o reino de Axante expandiu seu território o rei Osei Kiuwami 1777 a 1801 graças aos escravos que vendia tinha palácios luxuosos além de estradas bem amparadas que ligavam as cidades de seu império centralizado outro exemplo bem documentado é o reino do Daomé atual Beni um país estreito entre Togo e Nigéria no século XVIII havia por lá um estado com burocracia militar estradas pontes vigiadas por guardas e cidades com 28 mil pessoas nessa região e em muitos outros reinos eram os próprios africanos que operavam o comércio de escravos a dominação europeia se restringia a um forte no litoral de onde os europeus só podiam sair com a autorização dos funcionários estatais quando viajavam eram sempre acompanhados por guardas o rei controlava o preço dos escravos e podia de repente mandar todos os europeus embora fechando o país para o comércio estrangeiro também podia dar uma surra no branco que o irritasse foi isso que fez em 1801 o rei Adan Dozan com Manuel Bastos Varela diretor do Forte Português em Ajudá mandou embarcar o diretor nu e amarrado para o Brasil o soberano do Daomé podia reclamar diretamente com a rainha portuguesa seis anos antes de Manuel Varela ser enviado pelado para o Brasil o rei anterior Agonglou escreveu uma longa carta a rainha Maria I com muita cordialidade reclamava do diretor do Forte Português na cidade de Ajudá Francisco Antônio da Fonseca e Aragão o qual esquece completamente as obrigações do seu cargo preocupando-se somente em aumentar suas próprias finanças na carta de 20 de março de 1795 o rei ainda pede que o diretor de Forte seja castigado de maneira exemplar como é costume fazer em semelhantes situações quem respondeu a carta foi o príncipe Dom João futuro Dom João VI que anos depois fugiria com toda a corte para o Brasil Dom João respondeu ponto por ponto aceitou demitir o diretor do Forte e pediu desculpas por não enviar uma galé carregada com ouro e prata como o rei africano tinha pedido farei o necessário para vos dar satisfação quando a coisa for possível tão logo as circunstâncias me permitirão porque presentemente me é impossível fazê-lo não somente por falta de tempo mas por outras razões sobre as quais é supérfluo informar-vos desejando em tudo agradar-vos como importa a minha fiel amizade para se comunicar com os portugueses o rei do Daomé usava algum escravo português que tinha entre seu secto eram geralmente marujos que acabavam capturados quando o Daomé atacava os vizinhos se Portugal não se interessava em pagar resgate para libertá-los eles continuavam servindo ao rei africano trabalhando de intérpretes e escrivães esses escravos brancos aproveitavam nas cartas que escreviam a mando do líder negro para incluir mensagens secretas de socorro como ninguém além deles falavam português não corriam o risco de ter a mensagem flagrada numa carta do rei Adão do Zan de 1804 o escrivão branco Inocêncio Marcos de Santana inclui um pequeno recado uma espécie de me tira daqui pelo amor de Deus Adão João eu escrivão deste cruel rei que aqui me acho há 23 anos fora dos portugueses vossa magnificência queira perdoar meu grande atrevimento escreveu Inocêncio avisando-os sobre como tratam os pobres portugueses nesta terra os intérpretes brancos ajudavam os nobres africanos durante viagens diplomáticas entre 1750 e 1811 embaixadores africanos foram a Bahia e a Portugal com o objetivo de negociar o preço de escravos e pedir o monopólio de venda aos portugueses segundo o etnógrafo Pierre Weger foram quatro viagens diplomáticas de enviados do rei do Dalmé duas dos reis de Onim hoje Lagos e outra do chefe de Ardra Porto Novo tanto no Brasil quanto na corte em Portugal os diplomatas e seus auxiliares foram recebidos com luxo a partir de 1795 dois diplomatas do Dalmé passaram quase dois anos sob os cuidados do reino português foram para a Bahia e de lá para Portugal na sede do reino um deles morreu de resfriado e outro foi batizado ganhando o nome real de João Carlos de Bragança apesar da morte do representante a comitiva voltou a Salvador para desfrutar dos confortos das instalações portuguesas a imagem mais repetida da escravidão deve ser a do negro sendo chicoteado no pelourinho de uma grande fazenda por um carrasco sádio enquanto dezenas de outros negros assistem cabisbaixos e na casa grande um poderoso coronel branco dá um pequeno sorriso de satisfação castigos violentos como esses aconteceram em diversos sistemas escravistas no Brasil eram comuns sobretudo nas grandes plantações de cana-de-açúcar do nordeste as plantations descritas pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freire onde imperava a monocultura dedicada à exportação na mesma região um outro cenário poderia ser visto antes de o sol aparecer o senhor seu filho e um escravo os três pardos ou negros já estão com a inchada na mão a caminho da roça só os três cuidam da pequena plantação de fumo e mandió por isso trabalham até o começo da noite muito além da casa grande no livro um contraponto baiano o historiador americano Bert Berkman defende que cenas assim aconteciam no próprio recôncavo baiano região de grandes plantations de cana-de-açúcar em fazendas de Nazaré das Farinhas São Gonçalo dos Cantos e Santiago do Iguape em média 59% dos senhores tinham até quatro escravos apenas 4,5% deles tinham mais de 20 escravos e só 1% mais de 60 não se sabe como senhores e escravos viviam nessas pequenas fazendas mas alguns registros dão uma ideia o historiador Berkman se baseia na peça de teatro o juiz de paz na roça criada por Martins Pena em 1838 na peça o senhor e seu único escravo trabalham juntos voltam para a casa reclamando do cansaço e jantam lado a lado o senhor escravista diz o historiador nem na roça onde empenha uma enxada riem a mesa de jantar onde come com as mãos e depois lambe os dedos poderia se fazer passar por um grande e altivo senhor do tipo descrito por Gilberto Freire o comércio direto para o Brasil fazia nobres africanos se interessarem pela política interna do reino português em 1822 quando Dom Pedro I deu o grito às margens do Ipiranga o Obá Ozenwede do Benin o Logum Ajan de Lagos foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil o país também servia de exílio onde negros nobres vinham passar um tempo depois de derrubados do trono o príncipe Frucu do Golfo da Guiné foi posto num navio negreiro por um adversário político no Brasil ganhou o nome de Jerônimo mas deve ter ficado pouco tempo como escravo se os brasileiros o encaravam como um cativo qualquer os africanos viam nele um príncipe juntando os seus tostões os patrícios de Frucu não devem portanto ter demorado em comprar-lhe a liberdade escreveu o historiador Alberto da Costa e Silva um dos grandes especialistas em história do tráfico atlântico liberto Jerônimo deixou-se ficar em Salvador já que não podia sob pena de ser reescravizado retornar ao Daomé 24 anos depois com a morte do inimigo que o mandou ao Brasil Frucu voltou a África para disputar o trono do Daomé desta vez com o nome de Dom Jerônimo o Brasileiro os nobres africanos dependiam da venda de escravos para manter seu poder vendendo gente eles obtinham armas garantiam assim a expansão do território e o domínio das terras já conquistadas sem a troca de escravos por armas tinham a soberania do território e a própria cabeça ameaçadas como observa Alberto da Costa e Silva para as estruturas de poder africanas a venda de escravos era essencial a obtenção de armas de fogo de munição e de uma vasta gama de objetos que davam status e prestígio aos seus possuidores o sistema de troca de seres humanos geralmente prisioneiros de guerra e presos comuns ou políticos por armas de fogo e outros bens consolidaram-se ao longo dos séculos desde o primeiro contato com os europeus na África e não podia ser facilmente substituído pelo comércio normal há quem pense que o interesse de alguns africanos na manutenção do tráfico era ainda maior do que o dos armadores de barcos negreiros ou dos senhores de engenhos e de plantações no continente americano para essa espiral romper o ciclo foi preciso entrar em cena um elemento externo e poderoso a Inglaterra o ideal de liberdade dos negros que todas as pessoas sensatas defendem hoje em dia surgiu somente por causa dos protestos eufóricos e do poder autoritário dos ingleses sem a influência do povo da Inglaterra a escravidão duraria muito mais lendo a palavra Inglaterra talvez chegue a sua mente a palavra interesses nos livros didáticos brasileiros a Inglaterra quase sempre aparece acompanhada desse termo o livro nova história crítica para a sétima série de Mário Schimed aponta três possíveis motivos que teriam levado os ingleses a ficar contra a escravidão os três relacionados aos tais interesses há historiadores que insistem que a Inglaterra era um país capitalista interessado em ampliar seus mercados consumidores é claro que os ingleses não eram contra o tráfico por uma questão humanitária em 2007 os jornais revelaram que os livros de Schimed tinham trechos com uma carga ideológica pesadíssima como a princesa Isabel é uma mulher feia com uma peste e estúpida com uma leguminosa outros livros didáticos se não tem frases tão emblemáticas contam histórias igualmente simplistas interessava a Inglaterra a formação de um amplo mercado consumidor principalmente de produtos manufaturados pontifica o livro história e vida de Nelson Piletti e Claudino Piletti na verdade o movimento abolicionista inglês teve uma origem muito mais ideológica que econômica organizado em 1787 por 22 religiosos ingleses foi um dos primeiros movimentos populares bem sucedidos da história moderna um molde para as lutas sociais do século 19 os abolicionistas se organizavam em comitês contavam com o apoio de homens comuns e mulheres defensoras do voto universal que saiam de porta em porta distribuindo panfletos juntando abaixo-assinados e promovendo boicotes os comitês arrecadavam dinheiro para a propaganda publicando livretos com discursos abolicionistas e plantas de navios negreiros essas publicações deixaram a população horrorizada com as condições dos escravos e propensa a boicotar produtos feitos por eles para pressionar o parlamento britânico a votar o direito dos negros os abolicionistas entraram competições na Câmara dos Comuns equivalentes aos projetos de iniciativa popular a nossa Câmara dos Deputados foram em média 170 por ano entre 1788 e 1800 chegando a 900 em 1810 no total até o fim da escravidão na Inglaterra em 1833 foram mais de 5 mil petições cada uma com centenas de milhares de assinaturas esse radicalismo faria o tráfico de escravos ser extinto em 1807 forçando todo o Atlântico a tomar a mesma posição ainda mais fora de sintonia é a ideia de que os ingleses interromperam o tráfico de escravos para criar o mercado consumidor na América mesmo naquela época era um pouco difícil para os empresários montar ações que trariam lucros apenas um século depois se Inglaterra conseguiu acabar com o tráfico pelo Atlântico a escravidão durou muito mais em outros países da África em Serra Leoa os escravos só foram libertados em 1928 e apenas em 1950 no Sudão na Mauritânia República Islâmica ao sul do Marrocos seguiu até 1980 e legalmente é praticada no país ainda hoje os livros não só dão pouca ressonância a esse movimento popular como erram ao contar a história dos interesses econômicos sabe-se disso desde 1979 quando o historiador americano Seymour Dresh publicou o livro Econocídio para ele não foi o declínio do comércio com a América que possibilitou a abolição mas o contrário o fim da escravidão abalou a economia britânica na América muitas das cidades mais ativas na abolição como Manchester e Liverpool eram as que mais lucravam vendendo para reinos escravistas da África e da América quem apoiava o tráfico poderia muito bem acusar os abolicionistas de agir contra seus próprios interesses escreveu Drescher como diz o historiador Manolo Florentino quando se trata de avaliar os motivos da pressão inglesa pelo fim do tráfico atlântico de escravos paira nos bancos escolares do ensino médio o estigma do ocidentalismo crença que reduz a civilização ocidental a uma massa de parasitas sem alma decadentes ambiciosos desenraizados descrentes e insensíveis não podem ser levadas a sério teses que vinculam a ação britânica a imaginárias crises econômicas do cativeiro no Caribe na passagem do século XVIII para o seguinte o tráfico seguia lucrativo e não passava pela cabeça de nenhum líder inglês sério que a demanda americana por bens britânicos pudesse aumentar com o fim da escravidão mas tudo isso continua a ser ensinado aos nossos filhos e netos em 2007 completaram-se 200 anos da proibição do tráfico de escravos a primeira vitória da campanha abolicionista da Inglaterra nenhum país da África ou movimento negro da América prestou homenagens ou agradecimentos aos ingleses pequena coletânea de bobagens dos nossos grandes autores intelectuais famosos nem sempre são geniais cometem besteiras em troca de dinheiro adotam ideologias da moda que se revelam loucura e escrevem coisas de que depois se arrependem erram principalmente quando jovens o que é de esperar mas alguns insistem no erro até a velhice sustentando toda sua obra em equívocos fundamentais quando entram para a história passam por uma triagem que ao longo dos anos retira imperfeições feitos medíocres e detalhes bizarros nas biografias e nos verbetes de enciclopédias ficam somente os cachos vistosos do bom mocismo é uma pena as frutas podres contam boas histórias sobre a época e a personalidade dos artistas além de serem bem divertidas Machado de Assis sensor do império Machado de Assis é um tipo incomum de gênio aquele que alcançou a fama muito antes de publicar suas grandes obras antes mesmo de publicar os primeiros romances na década de 1860 quando tinha vinte e poucos anos era um jornalista cultural e respeitado e temido José de Alencar uma década mais velho e já escritor conceituado chamava-o de o primeiro crítico brasileiro contrário ao teatro francês romântico e exagerado feito para divertir as madames dos boulevards franceses Machado pregava que o teatro tinha uma missão nacional uma missão social e uma missão humana e que por isso os palcos precisavam de histórias mais realistas sua fama como crítico feroz rendeu o cargo hoje em dia odiado agente da censura Machado foi censor do conservatório dramático o órgão da corte do imperador do Dom Pedro II encarregado de julgar as peças que poderiam ser levadas ao público entre 1862 e 1863 avaliou 17 peças proibindo três delas a mulher que o mundo respeita não ganhou a licença porque o censor achou a comédia um episódio imoral sem princípio nem fim uma baboseira o drama as conveniências foi reprovado com uma justificativa curta que zelava os bons costumes não posso não posso dar o meu voto de aprovação ao drama as conveniências tais doutrinas se proclamam nele tal exaltação se faz da paixão diante do dever tal é o assunto e tais as conclusões que é um serviço amoral proibir a representação desta peça e se o pudor da cena ganha com essa interdição não menos ganha o bom gosto que não terá de ver a ilharga de boas composições esta que é um feixe de incongruências e nada mais no artigo Machado de Assis leitor e crítico de teatro o professor João Roberto Faria da Universidade de São Paulo detalha as regras que Machado de Assis tinha que seguir em seu trabalho de censor o conservatório pedia aos censores que barrassem as peças baseadas em dois motivos primeiro se a história tivesse assuntos e expressões que ferissem o decoro pois era preciso garantir que pudesse a imperial família honrar com a sua presença o espetáculo como regia uma norma do conservatório segundo deveria barrar as peças contrárias à religião e às autoridades brasileiras para Machado isso era pouco numa crônica de 1860 ele defende que os censores deveriam ter o poder de ser uma muralha de inteligências as inrupções intempestivas que o capricho quisesse fazer no mundo da arte as bacanais indecentes e parvas que ofendessem a dignidade do tablado como não tinha esse direito o escritor foi obrigado a aprovar várias peças em que não viu mérito literário algum claro que não fez isso sem esbravejar contra os autores o estilo de alguns de seus pareceres mostra que se pudesse Machado censuraria mais o melhor exemplo é a avaliação de Clermont ou a mulher do artista o escritor teve que dar ok à história que não pecava contra os preceitos da lei apesar de considerá-la uma dessas banalidades literárias que constituem por aí o repertório quase exclusivo dos nossos teatros a censura que Machado de Assis gostaria de praticar era ainda mais cruel do que aquela que lhe era permitida já que submeteria autores aos julgamentos particulares do censor se bem que com tanta peça ruim nos teatros hoje em dia até que um censor como Machado de Assis não seria nada mal José de Alencar contra a abolição em 1867 José de Alencar publicou a série Ao Imperador novas cartas políticas de Erasmo são sete cartas abertas dirigidas a Dom Pedro II das quais três tratam abertamente da defesa da escravidão negra no Brasil o escritor era então deputado no Rio de Janeiro eleito pelo Ceará e tentava convencer Dom Pedro II a deixar de insistir na abolição dos escravos o imperador fazia uma grande pressão pelo fim do comércio humano ameaçava até desistir do trono se os parlamentares não votassem pelo fim dos cativeiros depois que a liberdade dos escravos se tornou uma conquista obviamente justa a série de cartas de Alencar desapareceu não entrou na obra completa do escritor publicada em 1959 pela editora Nova Aguilar até serem redescobertas em 2008 pelo historiador paulista Tani Sparron ficaram 140 anos adormecidas o curioso é que os motivos de Alencar contra a abolição parecem mais simpáticos aos negros que os argumentos em favor da liberdade nos discursos pró e contra a escravidão do século XIX os parlamentares se baseavam em razões que hoje parecem loucura nenhum negro gostaria de ouvir por exemplo o argumento abolicionista de que os africanos formavam uma raça inferior e por isso era necessário parar imediatamente de trazê-los ao Brasil para que não prejudicassem o futuro do país já os defensores da escravidão tinham razões politicamente corretas o mais conhecido deles o senador Bernardo de Vasconcelos dizia que a África civilizava o Brasil portanto a imigração de negros africanos enriquecia a cultura brasileira a argumentação de José de Alencar vai nessa linha ele não defende o sistema escravocrata por achar que os negros tinham um cérebro pior ou eram menos dotados por Deus mas porque vê neles um grande potencial de crescimento e auxílio no progresso do país chega a citar negros ilustres da história brasileira como Henrique Dias herói da expulsão dos holandeses em Pernambuco sem a escravidão africana e o tráfico que a realizou a América seria hoje um vasto deserto diz Alencar na segunda carta ao imperador três séculos durante a África despejou sobre a América a exuberância de sua população vigorosa de acordo com José de Alencar toda nova civilização da história floresceu por meio da escravidão de civilização decadente o trabalho forçado seria uma educação pelo cativeiro ou seja um modo de tirar indivíduos da selva e dar-lhes acesso à instrução o escravo durante anos de servidão iria adquirir qualidades morais suficientes para ser um novo membro da sociedade como mostra desse fenômeno Alencar cita o alto número de escravos alforreados no Brasil que compravam a liberdade ou a ganhavam de presente ele afirma se a escravidão não fosse inventada a marcha da humanidade seria impossível a menos que a necessidade não suprisse esse vínculo por outro igualmente poderoso desde que o interesse próprio de possuir o vencido não coibisse a fúria do vencedor ele havia de imular a vítima significara portanto a vitória na antiguidade uma hecatombo a conquista de um país o extermínio da população indígena desde as origens do mundo o país centro de uma esplêndida civilização é no seu apogeu um mercado na sua decadência um produtor de escravos o oriente abasteceu de cativos a Grécia nessa terra augusta da liberdade nas ágoras de Atenas se proveram desse traste os orgulhosos patrícios de Roma por sua vez o cidadão rei os civis romanos foi escravo dos godos e urnos modernamente os povos caminham pela indústria são os transbordamentos das grandes nações civilizadas que se escoam para regiões impultas imersas na primitiva ignorância o escravo deve ser então o homem selvagem que se instrui pelo trabalho eu considero nesse período como neófito da civilização muita gente considera importante preservar os costumes nacionais contra a influência estrangeira Alencar e seus colegas do partido conservador usam esse argumento para defender a exploração dos negros a escravidão para eles fazia parte da tradição brasileira era importante para a identidade nacional por essa razão o país não deveria ceder as pressões abolicionistas da França e da Inglaterra as duas grandes potências da época Alencar pede a Dom Pedro II que pare de se preocupar com a opinião internacional e valorize as instituições brasileiras são muitos os cortejos que já fez a coroa imperial a opinião europeia e americana reclama sério escudo cada um destes atos verdadeiros golpes e bem profundos na integridade da nação brasileira Dom Pedro II deveria ter respondido assim deixar o patriotismo de lado e aceitar a influência estrangeira pode salvar um país de costumes bárbaros As Três Paixões de Jorge Amado O baiano Jorge Amado conseguiu defender ao mesmo tempo dois dos maiores tiranos do século XX Adolf Hitler e Joseph Stahl O escritor da baianidade do cacau e da morena subindo no telhado era comunista de carteirinha desde que foi ao Rio de Janeiro estudar direito Ele fez propaganda do nazismo em 1940 meses depois de Alemanha e a União Soviética fecharem um pacto de não agressão Naquela época quem não era bobo sabia dos planos de Hitler A Alemanha já tinha invadido a Polônia e aos poucos conquistava Bélgica Holanda Dinamarca Noruega e França Mesmo assim Amado virou redator da página de cultura do meio dia Então jornal de propaganda nazista no Brasil Não que o escritor se identificasse com a doutrina de Hitler A questão provavelmente era financeira Jorge Amado devia escrever o que lhe pagasse fosse comunista nazista ou americano Durante o emprego no jornal dos alemães tentou convencer colegas para que trabalhassem para Hitler No livro Os dentes do dragão Oswaldo de Andrade conta Em 1940 Jorge convidou-me no Rio para almoçar na Brahma com um alemão altamente situado na embaixada e na agência TransOcean para que esse alemão me oferecesse escrever um livro em defesa da Alemanha Jorge depois me informou que esse livro iria render-me 30 contos Recusei e Jorge ficou surpreendido pois aceitara várias encomendas do mesmo alemão O escritor baiano logo pulou fora do nazismo mas manteve a paixão pelo sorriso de Stalin uma década a mais Em 1951 escreveu O Mundo da Paz um livro inteirinho para adular Stalin e os países socialistas Nessa época quem não era bobo já tinha ouvido falar dos expurgos e das execuções em massa cometidas pelo líder soviético Mesmo assim o escritor baiano chamou um dos ditadores mais cruéis do século XX cuja truculência resultou na morte e no martírio de milhões de pessoas de sábio dirigente dos povos do mundo na luta pela felicidade do homem sobre a terra Décadas depois em suas memórias admitiu que fez vista grossa para os problemas soviéticos quando criou o Mundo da Paz Tarefa política de volta da União Soviética e dos países de democracia popular do leste europeu escrevo o livro de viagens o elogio sem vacilações do que vi Tudo ou quase tudo parece-me positivo estalinista incondicional silenciei o negativo como convinha para falar da Albânia plagiei título de Hemingway a Albânia é uma festa famoso até no mundo soviético onde suas obras comunistas tiveram mais de 10 milhões de cópias Jorge Amado renegou em 1956 a obra que adulou o Estado nesse caso já estava difícil jogar os crimes do homem para baixo do tapete mas até o fim da vida insistiu no nacionalismo e no regionalismo no livro navegação de cabotagem Jorge Amado mostra porque admirava o líder político baiano Antônio Carlos Magalhães no caso de Toninho ele é a Bahia cara e entranhas ou seja o sim e o não no político e administrador duas coisas sobretudo me seduzem a sua qualidade intrínseca de baiano Toninho é baiano antes de tudo e seu permanente interesse pela cultura comprovado verdadeiro o frango de Graciliano Rancos bons colunistas de jornal costumam comentar tendências avaliar episódios e fornecer aos leitores previsões coerentes sobre o futuro do país o alagoano Graciliano Ramos não era hábil nessas tarefas numa crônica de 1921 o autor de Vidas Secas defendeu que o futebol era uma moda passageira que jamais pegaria no Brasil acreditava que o esporte combinava com a personalidade bronca do brasileiro mas porque o futebol não seria porventura melhor exercitar-se a mocidade em jogos nacionais sem mescla de estrangeirismo o murro o cacete a faca de ponta por exemplo não é que repugne a introdução de coisas exóticas entre nós mas gosto de indagar se elas serão assimiláveis ou não no caso afirmativo seja muito bem-vinda a instituição alheia fecundêmo-la arranjemos nela um filho híbrido que possa viver cá em casa de outro modo resignemo-nos às broncas tradições dos sertanejos e dos matutos ora parece-nos que o futebol não se adapta a estas boas paragens do cangaço é roupa de empréstimo que não nos serve quando Graciliano escreveu a crônica já havia diversos clubes de futebol no país mas o esporte ainda demoraria alguns anos para ganhar popularidade a imagem do Brasil como terra do futebol surgiria só a partir da copa de 1950 quando a seleção perdeu a final no Maracanã para o Uruguai na década de 1920 porém o futebol ainda era uma atividade estrangeira e elitista como o turf para que um costume intruso possa estabelecer definitivamente em um país é necessário não só que se harmonize com a índole do povo que o vai receber mas que o lugar a ocupar não esteja tomado por outro mais antigo de cunho indígena é preciso pois que vá preencher uma lacuna como diz o chavão estrangeirices não entram facilmente na terra do espinho o futebol o boxe o turf nada pega na mesma crônica o escritor patriota ainda pediu aos jovens que esquecessem o esporte e resgatassem em nome da cultura brasileira atividades nacionais que andavam esquecidas como a queda de braço e a rasteira isso mesmo a rasteira a sugestão de graciliano produz involuntariamente um efeito irônico reabilitem os esportes regionais que aí estão abandonados o porrete o cachação a queda de braço a corrida a pé tão útil a um cidadão que se dedica ao arriscado ofício de furtar galinhas a pega de bois o salto a cabalhada e melhor que tudo o camba a pé a rasteira a rasteira este sim é o esporte nacional por excelência Gilberto Freire admirava a Cúculos Clã quando publicou Casa Grande e Senzala em 1933 o escritor e antropólogo Gilberto Freire provocou uma revolução defendeu que os mestiços até então considerados a causa dos problemas do país eram na verdade uma agradável particularidade dos brasileiros foi uma reviravolta para ele próprio antes de publicar sua obra-prima o Pernambuco assim como os colegas mais velhos torcia pelo gradual embranquecimento dos brasileiros o antropólogo afirmou por exemplo que o Brasil deveria seguir a Argentina e clarear a população temos muito que aprender com os vizinhos do sul escreveu ao resenhar o livro na Argentina de Oliveira Viana um dos grandes defensores da eugenia do Brasil parece que neste ponto a República do Prata leva decidida vantagem sobre os demais países americanos em futuro não remoto sua população será praticamente branca ele também reclama num artigo escrito para o Diário de Pernambuco em 1925 das regiões contaminadas pelo sangue negro onde o mata-borrão ariano dificilmente chupa apenas atenua o colorido das muitas manchas escuras e torce para que o sangue da raça superior predomine no país em vida social no Brasil nos meados do século XIX sua dissertação de mestrado apresentada na Universidade Colúmbia nos Estados Unidos em 1922 há afirmações ainda mais comprometedoras no trabalho acadêmico o brasileiro elogiou o esforço dos cavalheiros da Cuclus Clã americana grupo que naquela época já executava membros chamando-os de uma espécie de maçonaria guerreira criada pelos sunistas americanos contra a humilhação imposta pelo norte em 1964 quando a dissertação foi republicada os trechos condescendentes a KKK foram retirados nessa ocasião Freire divulgou o estudo com o embrião de Casa Grande e Senzala o elogio a Cuclus Clã não é na verdade tão incoerente com Casa Grande e Senzala Gilberto Freire tinha saudade do modo aristocrático de viver para a historiadora Maria Lúcia Palares Burke autora de Gilberto Freire um vitoriano nos tópicos o elogio a Cuclus Clã era mais uma defesa da cultura tradicional do sul dos Estados Unidos o antropólogo lamentava a decadência dos hábitos sulistas para ele uma coisa deliciosa onde havia lazer havia fausto havia escravos e havia maneiras gentis antes de ser destruído pelo norte industrial aqueles que defendiam a cultura tradicional afirma a historiadora se solidarizavam com instituições ou atitudes que se apresentavam como regeneradoras de um passado valioso não questionando muitas vezes os métodos execráveis utilizados para essa regeneração Gilberto Freire tinha uma melancolia similar quando pensava no desaparecimento das tradições de Pernambuco o que preocupa muitos pernambucanos ainda hoje achava que o estado vivia o triste fim de uma aristocracia reinante numa época em que os negros eram fiéis a saudade dos velhos costumes foi fundamental para ele enxergar a escravidão brasileira como um regime mais adocicado que de outros países o que teria feito do Brasil um lugar mais propenso a mestiçagem Gregório de Matos era um dedo duro o poeta barroco Gregório de Matos e Guerra o Boca do Inferno é conhecido pelos poemas satíricos com que esbravejava contra líderes e políticos da Bahia ele publicava folhas volantes tipo de panfletos do século 17 repletas de ofensas e palavrões para o governador Antônio Luiz por exemplo ele escreveu sal cal e alho caiam do teu maldito caralho amém o fogo de Sodoma e de Gomorra em cinza te reduzam essa porra amém tudo em fogo arda tu e teus filhos e o capitão da guarda peças como essa renderam a Gregório de Matos a imagem de um artista libertino a fama que ele tem hoje sobretudo na Bahia lembra a de um escritor bitnik um revolucionário que transgrediu padrões morais da época e teve coragem de remexer nos segredos da elite baiana atribuiu-se a Gregório de Matos a defesa dos negros e pobres o que fica muito perto de considerá-lo um herói nacional popular um ícone da baianidade ninguém sabe se as peças atribuídas a Gregório de Matos são mesmo de sua autoria nos anos 600 o conceito de indivíduo criador não estava bem aceitado a arte barroca era um estilo coletivo plágios eram comuns e aceitáveis e os artistas ligavam pouco para assinar as obras a autoria assim como a inovação introduzida pelo artista só ganharia importância mais de um século depois com os poetas românticos é provável que quando seus textos foram compilados no século XVIII boa parte da sátira baiana tenha sido considerada obra sua de qualquer modo os poemas satíricos atribuídos a Gregório de Matos tem muito pouco de libertino em 1989 o crítico literário João Adolfo Hansen da Universidade de São Paulo defendeu que essa fama do Boca do Inferno diz mais sobre a Bahia de hoje que a do século XVII no livro A Sátira e o Engenho o crítico mostra que o poeta odiava negros pobres índios e judeus o que era esperado de um fidalgo do reino português daquela época escreveu pesquisador ao contrário do que algumas interpretações contemporâneas vem propondo a sátira barroca produzida na Bahia não é oposição aos pobres constituídos ainda que ataque violentamente membros particulares desses poderes muito menos transgressão libertadora de interditos morais e sexuais entre os poemas atribuídos a Gregório de Matos vários atacam judeus e negros em Milagres do Brasil são ele afirma que ser mulato é ter sangue de carrapato em outra peça diz que de mulata sai mula como de mula mulá um dos seus alvos preferidos são os falsos cristãos novos trata-se dos judeus que por força da perseguição religiosa se converteram ao catolicismo só na aparência seguindo com os costumes judaicos dentro de casa como nesse trecho de O Burgo quantos com capa cristã professam judaísmo mostrando hipocritamente devoção às leis de Cristo outro poema trata o galileu requerente como um cão que merece levar pedradas lates e cuidais que eu morro de ouvir o vosso latir e eu zongo de vê-lo ouvir porque quem late é cachorro vós late e eu me desfoco dando-vos estas pedradas que quando um cão nas estradas late ao manso caminheiro aceitando-lhe o cachheiro deixa as partes sossegadas O crítico João Adolfo Hansen comparou a sátira atribuída a Gregório de Matos as denúncias secretas à Inquisição muito comuns naquela época desde 1591 a Bahia abrigou agentes do santo ofício incumbidos de condenar bruxas homossexuais judeus e hereges em geral na Europa a condenação incluía ser queimado nas enormes fogueiras que marcaram o fim da Idade Média mesmo sem ordenar fogueiras humanas no Brasil os padres inquisidores espalhavam o terror quando apareciam os cidadãos corriam até eles para fazer denúncias contra hereges na tentativa de parecer bons católicos e livrar a própria barra qualquer atitude em comum era motivo para delação como usar azeite para fritar comida os católicos do século 16 também viam com maus olhos tomar banho na sexta-feira cruzar as pernas na igreja e ler a bíblia em espanhol coisa dos luteranos já que os católicos só tinham livro sagrado em latim as delações à inquisição eram anônimas mas tinham uma contrapartida pública os poemas sátiros assim como as denúncias religiosas os textos ao estilo Gregório de Matos atacavam desvios de conduta procuravam punir pecadores conter vícios e proteger a tradição católica dos rituais pagãos uma mostra disso é que os autores denunciam também mulheres que consideram promíscuas um poema critica uma tal de Luisa por causa de seus desejos sexuais a moça quer que um amigo lhe dê quatro investidas duas de dia e duas de noite outro fala de Brásia de Calvário outra mulata meretriz que foi pega fazendo sexo com um frade beatos muito fofoqueiros esses poetas que ganharam o nome de Gregório de Matos guia politicamente incorreto da história do Brasil Leandro Narlock é hora de jogar tomates na historiografia politicamente correta este guia reúne histórias que vão diretamente contra ela só erros das vítimas e dos heróis da bondade só virtudes dos considerados vilões alguém poderá dizer que se trata do mesmo esforço dos historiadores militantes só que na direção oposta é verdade dizer mais ou menos este livro não quer ser um falso estudo acadêmico como daqueles estudiosos e sim uma provocação uma pequena coletânea de pesquisas históricas sérias irritantes e desagradáveis escolhidas com o objetivo de enfurecer um bom número de cidadãos por uma novela sem mocinhos existe um esquema tão repetido para contar a história de alguns países que basta misturar chavões mudar datas nomes de nações colonizadas potências opressoras e pronto você já pode passar em qualquer prova de história na escola e na mesa do bar dar uma de especialista em todas as nações da América do Sul África e Ásia as pessoas certamente concordarão com suas opiniões os professores vão adorar as respostas o modelo é simples e rápido mas também chato e quase sempre errado até mesmo as novelas de TV tem roteiros mais criativos os ricos só ganham o papel de vilões se fazem alguma bondade é porque foram movidos por interesses já os pobres são eternamente do bem vítimas da elite e das grandes potências e só fazem besteira porque são obrigados a isso nessa estrutura simplista o único aspecto que importa é o econômico o passado vira um jogo de interesses e apenas isso só se contam histórias que não ferem o pensamento politicamente correto e não correm o risco de serem mal interpretadas por pequenos incapacitados nas escolas o gênero também tem tabus e personagens proibidos como o rei bom o fraco opressor ou os povos que largaram a miséria por mérito próprio e hoje não se consideram vítimas no século 20 quando esse esquema se tornou comum acreditávamos num mundo dividido entre preto e branco fortes e fracos ganhadores e perdedores essa visão já estava pronta quando estudiosos se debruçavam sobre a história o que eles faziam era encaixar à força os eventos do passado em sua visão de mundo isso mudou uma nova historiografia ganha força no Brasil se no começo da década de 1990 o jornalista Paulo Francis falava de rinocerontes a la lonesco que passam por historiadores em nosso país na última década apareceram acadêmicos alertas de que não são políticos a escrever manifestos eles tentam elaborar conclusões científicas baseadas em arquivos inexplorados de cartórios igrejas ou tribunais tem mais cuidado ao falar de consequências de uma lógica financeira e pesquisam sem se importar tanto com o uso ideológico de suas conclusões as interpretações que tiram do armário são mais complexas e numa boa parte das vezes saborosamente desagradáveis para os que adotam o papel de vítimas ou bons mocinhos a história fica assim muito mais interessante no século 18 quem quisesse ir de Paraty no Rio de Janeiro a atual ouro preto em Minas Gerais tinha que cavalgar por dois meses no caminho passava por casebres miseráveis onde moravam tanto escravos quanto seus senhores que trabalhavam juntos e comiam sem talheres na mesma mesa sabe-se hoje que nas vilas do ouro de Minas havia ex-escravas riquíssimas donas de casas joias porcelanas escravos e bem relacionadas com outros empresários os primeiros sambistas considerados hoje pioneiros da cultura popular tinham formação em música clássica plagiavam canções estrangeiras e largaram o samba para montar bandas de jazz uma das consequências da chegada dos jesuítas a São Paulo foi dar um alívio à Mata Atlântica até então os índios botavam fogo na floresta não só para abrir espaço de cultivo mas para cercar os animais com fogo e depois abater-los o problema é que essa nova história demora a chegar às pessoas em geral os livros didáticos continuam dizendo que o verdadeiro nome de zumbi era Francisco e que ele teve educação católica uma ficção criada pelo político e jornalista gaúcho Décio Freitas ainda se aprende na escola que o Brasil praticou um genocídio no Paraguai durante uma guerra que teria sido criada pela Inglaterra e tem muito descendente de europeu achando que é culpado pelo tráfico de escravos apesar de a maioria de seus ancestrais ter emigrado quando a escravidão se extinguia no processo de fabricação de um espírito nacional é normal que se inventem tradições heróis mitos fundadores e histórias de chorar que se jogue um brilho a mais em episódios que criam um passado em comum para todos os habitantes e provocam uma sensação de pertencimento se este país quer deixar de ser café com leite um bom jeito de amadurecer é admitir que alguns dos heróis da nação eram picaretas ou pelo menos pessoas do seu tempo e que a história nem sempre é uma fábula não tem uma moral edificante no final e nem causas consequências vilões e vítimas facilmente reconhecíveis por isso é hora de jogar tomates na historiografia politicamente correta este guia reúne histórias que vão diretamente contra ela só erros das vítimas e dos heróis da bondade só virtudes dos considerados vilões alguém poderá dizer que se trata do mesmo esforço dos historiadores militantes só que na direção oposta é verdade quer dizer mais ou menos este livro não quer ser um falso estudo acadêmico como daqueles estudiosos e sim uma provocação uma pequena coletânea de pesquisas históricas sérias irritantes e desagradáveis escolhidas com o objetivo de enfurecer um bom número de cidadãos 5 verdades que você não deveria conhecer em 1646 os jesuítas que tentavam evangelizar os índios no Rio de Janeiro tinham um problema as aldeias onde moravam com os nativos ficavam perto de engenhos que produziam vinhos e água ardente bêbados os índios tiravam o sono dos pagos numa carta de 25 de julho daquele ano Francisco Carneiro o reitor do colégio jesuíta reclamou que o álcool provocava ofensas a Deus adultérios doenças brigas ferimentos mortes e ainda fazia o pessoal faltar às missas para acabar com a indisciplina os missionários os missionários decidiram mudar três aldeias para um lugar mais longe de modo que não ficasse tão fácil passar ali no engenho e tomar umas não deu certo foi só os índios e os colonos ficarem sabendo da decisão para se revoltarem juntos botaram fogo nas chupanas dos padres que imediatamente desistiram da mudança os anos passaram e o problema continuou mais de um século depois em 1755 o novo reitor se dizia contrariado com os índios por causa do gosto que neles reina de viver entre os brancos era comum fugirem para as vilas e os engenhos onde não precisavam obedecer a tantas regras o reitor escreveu a um colega dizendo que eles se recolhem nas casas dos brancos a título de os servir mas verdadeiramente para viver a sua vontade e sem coação darem-se paz livremente aos seus acostumados vícios o contrário também acontecia nas primeiras décadas do Brasil tantos portugueses iam fazer festa nas aldeias que os representantes do reino português ficaram preocupados enquanto tentavam fazer os índios viver como cristãos viam os cristãos vestidos como índios com várias mulheres e participando de festas no meio das tribos foi preciso editar leis para conter a convivência nas aldeias em 1583 por exemplo o conselho municipal de São Paulo proibiu os colonos de participar de festas dos índios e beber e dançar segundo seu costume os historiadores já fizeram retratos bem diversos dos índios brasileiros nos primeiros relatos os nativos eram seres incivilizados quase animais que precisaram ser domesticados ou derrotados uma visão oposta se propagou no século XIX com o indianismo romântico que retratou os nativos como bons selvagens donos de uma moral intangível parte dessa visão continuou no século XX historiadores como Florestan Fernandes que em 1952 escreveu a função social da guerra na sociedade Tupinambá montaram relatos onde a cultura indígena original e pura teria sido destruída pelos gananciosos e cruéis conquistadores europeus os índios que ficaram para essa história foram os bravos e corajosos que lutaram contra os portugueses quando eram derrotados e entravam para a sociedade colonial saiam dos livros apesar de tentar dar mais valor à cultura indígena os textos continuaram encarando os índios como coisas seres passivos que não tiveram outra opção se não lutar contra os portugueses ou se submeter a eles surgiu assim o discurso tradicional que até hoje alimenta o conhecimento popular e aulas da escola esse discurso nos faz acreditar que os nativos da América viviam em harmonia entre si e em equilíbrio com a natureza até os portugueses chegarem travarem guerras eternas e destruírem plantas animais pessoas e culturas na última década a história mudou outra vez uma nova leva de estudos que ainda não se popularizou toma a cultura indígena não como um valor cristalizado sem negar as caçadas que os índios sofreram os pesquisadores mostraram que eles não foram só vítimas indefesas a colonização foi marcada também por escolhas e preferências dos índios que os portugueses em número muito menor e precisando de segurança para instalar suas colônias diversas vezes acataram muitos índios foram amigos dos brancos aliados em guerras vizinhos que se misturaram até virar a população brasileira de hoje os índios transformaram-se mais do que foram transformados afirma a historiadora Maria Regina Celestino de Almeida na tese Os Índios Aldiados no Rio de Janeiro Colonial de 2000 As festas e bebedeiras de índios e brancos mostram que não houve só tragédias e conflitos durante aquele choque das civilizações em pleno período colonial muitos índios deviam achar bem chato viver nas tribos ou nas aldeias dos padres queriam mesmo era ficar com os brancos misturar-se a eles e desfrutar das novidades que traziam O contato das duas culturas merece um retrato ainda mais distinto até grandiloquente Quando europeus e ameríndios se reencontraram em praias do Caribe e do Nordeste brasileiro romperam um isolamento das migrações humanas que completava 50 mil anos É verdade que o impacto não foi leve Tanto tempo de separação provocou epidemias e choques culturais Mas eles aconteceram para os dois lados e não apagam uma verdade essencial Aquele encontro foi um dos episódios mais extraordinários da história do povoamento do ser humano sobre a Terra Com vantagens e descobertas sensacionais tanto para os europeus quanto para centenas de nações indígenas que viviam na América Um novo ponto de vista sobre esse episódio surge quando se analisa alguns fatos esquecidos da história de índios e portugueses Quem mais matou índios foram os índios Uma das concepções mais erradas sobre a colonização do Brasil é acreditar que os portugueses fizeram tudo sozinhos Na verdade eles precisavam de índios amigos para arranjar comida entrar no mato à procura de ouro defender-se de tribos hostis e até mesmo para estabelecer acampamentos na costa Descer do navio era o primeiro problema Os comandantes das naus europeias costumavam escolher bem o lugar onde desembarcar para não correr o risco de serem atacados por índios nervosos e nuvens de flechas venenosas Tanto temor se baseava na experiência Depois de meses de viagem nas caravelas os navegadores ficavam mal nutridos doentes fracos famintos e vulneráveis chegavam a lugares desconhecidos e frequentemente tinham azar levavam uma surra e precisavam sair às pressas das terras que achavam ter conquistado Acontecia até de terem que mendigar para arranjar comida como na primeira viagem de Vasco da Gama à Índia em 1498 Vasco da Gama ofereceu a corte de Calcutá chapéus bacias e azeite em troca de pimenta os nobres indianos consideraram os produtos ridiculamente primitivos e só não executaram o navegador porque não viram ameaça no estranho esfarrapado sem dinheiro para alimentar a tripulação Vasco da Gama mandou que seus homens sujos e famintos fossem para as ruas pedir por comida o tratamento foi diferente no Brasil mas nem tanto os portugueses não eram seres onipotentes que faziam o que quisessem nas praias brasileiras imagine só você viaja para o lugar mais desconhecido do mundo que só algumas dúzias de pessoas do seu país visitaram há sobre o lugar relatos tenebrosos de selvagens guerreiros que falam uma língua estranha andam nus e devoram seus inimigos ao chegar você percebe que isso é verdade seu grupo está em 20 ou 30 pessoas eles em milhares mesmo com espadas e arcabuzes sua munição é limitada o carregamento é demorado e não contém os milhares de flechas que eles possuem numa condição dessas é provável que você sentisse medo ou pelo menos que preferisse evitar conflitos faria algumas concessões para que aquela multidão de pessoas estranhas não se irritasse para deixar os índios felizes não bastava aos portugueses entregar-lhes espelhos ferramentas ou roupas eles de fato ficaram impressionados com essas coisas veja mais adiante mas foi um pouco mais difícil conquistar o apoio indígena por mais revolucionários que fossem as roupas e os objetos de ferro europeus os índios não viam sentido em acumular bens logo se cansavam de facas anzóis e machados para permanecerem instalados os recém-chegados tiveram que soprar a brasa dos taciques estabelecendo alianças militares com eles dando e recebendo presentes os índios acreditavam selar acordos de paz e de apoio quando houvesse alguma guerra e o que sabiam fazer muito bem era se meter em guerras o massacre começou muito antes de os portugueses chegarem as hipóteses arqueológicas mais consolidadas sugerem que os índios da família linguística Tupi-Guarani originários da Amazônia se expandiam lentamente pelo Brasil depois de um crescimento populacional na floresta amazônica teriam enfrentado alguma adversidade ambiental como uma grande seca que os empurrou para o sul à medida que se expandiram afugentaram tribos então donas da casa por volta da virada do primeiro milênio enquanto as legiões romanas avançavam pelas planícies da Galha os Tupis Guaranis conquistavam territórios ao sul da Amazônia exterminando ou expulsando inimigos índios caigangues cariris caiapós e outros da família linguística já tiveram que abandonar terras do litoral e migrar para os planaltos acima da Serra do Mar em 1500 quando os portugueses apareceram na praia a nação Tupi se espalhava de São Paulo ao Nordeste e a Amazônia dividida em diversas tribos como os Tupiniquins e os Tupinambás que disputavam o espaço travando guerras constantes entre eles e com índios de outras famílias linguísticas não se sabe exatamente quantas pessoas viviam no atual território brasileiro as estimativas variam muito de 1 milhão a 3,5 milhões de pessoas divididas em mais de 200 culturas ainda demoraria alguns séculos para essas tribos se reconhecerem na identidade única de índios um conceito criado pelos europeus naquela época um Tupinambá achava um Botocudo tão estrangeiro quanto um português guerreava contra um Tupiniquim com o mesmo gosto com que devoravam um jesuíta entre todos esses povos a guerra não era só comum também fazia parte do calendário das tribos como um ritual que uma hora ou outra tinha de acontecer sobretudo os índios Tupis eram obcecados pela guerra os homens só ganhavam permissão para casar ou ter mais esposas quando capturassem um inimigo dos grandes outros grupos acreditavam assumir os poderes e a perspectiva do morto passando a controlar seu espírito como uma espécie de bicho de estimação entre canivais como os Tupinambás prisioneiros eram devorados numa festa que reunia toda a tribo e convidados da vizinhança a palavra Mingau vem da pasta feita com as vísceras cozidas do prisioneiro devorado pelos Tupinambás com a vinda dos europeus que também gostavam de uma guerra esse potencial bélico se multiplicou os índios travaram entre si guerras duríssimas na disputa pela aliança com os recém-chegados passaram a capturar muito mais inimigos para trocar por mercadorias se antes valia mais a qualidade a posição social do inimigo capturado a partir da conquista a quantidade de mortes e prisões ganhou importância por todo o século 16 quando uma caravela se aproximava da costa índios de todas as partes vinham correndo com prisioneiros alguns até do interior a dezenas de quilômetros os portugueses interessados em escravos compravam os presos com o pretexto de que se não fizessem isso eles seriam mortos ou devorados pelos índios em 1605 o padre Jerônimo Rodrigues quando viajou ao litoral de Santa Catarina ficou estarecido com o interesse dos índios em trocar gente até da própria família por roupas e ferramentas tanto que chegam os correios ao sertão de haver navio na barra logo mandam recados pelas aldeias para virem ao resgate e para isso trazem a mais desobrigada gente que pode Silicete moços e moças órfãs algumas sobrinhas e parentes que não querem estar com eles ou que os não querem servir não lhe tendo essa obrigação a outros trazem enganados dizendo que lhe farão e acontecerão e que levarão muitas coisas outro moço vindo aqui onde estávamos vestido em uma camisa perguntando-lhe quem lhe adera respondeu que vindo pelo navio dera por ela e por alguma ferramenta um seu irmão outros venderam as próprias madrastas que os criaram e mais estando os pais vivos no livro sete mitos da conquista espanhola o historiador Mateo Rescal fala do guerreiro invisível que matou os índios do México se os espanhóis estavam em um punhado de aventureiros e os aztecas em milhões como os primeiros podem ter conseguido conquistar o México é claro que não foi ato de um guerreiro invisível embora epidemias tenham matado muita gente na verdade os espanhóis não estavam em o que com frequência é ignorado ou esquecido é o fato de que os conquistadores tendiam a ser superados em número também por seus próprios aliados nativos afirma Restal os espanhóis ficaram de um lado da guerra entre facções aztecas ajudaram os índios e ganharam a ajuda deles é razoável supor que se houvesse algum senso de solidariedade étnica no México a conquista seria muito mais difícil ou talvez impossível pode-se dizer o mesmo sobre o Brasil o extermínio e a escravidão dos índios não seriam possíveis sem o apoio dos próprios índios de tribos inimigas eles forneceram o suporte militar às bandeiras os assaltos que os paulistas faziam ao interior para capturar escravos ou destruir nativos hostis também dependia deles a guerra das colônias portuguesas as bandeiras são geralmente apontadas como a maior causa de morte da população indígena depois das epidemias em cada uma havia no mínimo duas vezes mais índios normalmente dez vezes mais sobre a mais motífera delas a que o bandeirante Raposo Tavares empreendeu até as aldeias jesuíticas de Guairá no extremo oeste paranaense os relatos apontam para uma bandeira formada por novecentos paulistas e dois mil índios tupis no entanto nestas versões o total de paulistas parece exagerado uma vez que é possível identificar apenas cento e dezenove participantes em outras fontes além disto a razão de dois índios por paulista seria muito baixa quando comparada às outras expedições escreveu o historiador John Manuel Monteiro no livro Negros da Terra cogita-se até que o modelo militar das bandeiras seja resultado mais da influência indígena que europeia é difícil evitar a impressão por exemplo de que as bandeiras representavam uma predileção tupi por aventuras militares afirma o historiador Warren Dean essa imersão em um conjunto nativo de valores era de se esperar dado o quanto eram escassos nessas sociedades militarizadas os capitães e tenentes brancos o quanto eram tupis seus sargentos mestiços e o quanto as normas de comportamento devem ter sido não europeias nas trilhas e nos campos de batalha das selvas mesma distinção entre bandeirantes paulistas e índios é difusa muitos dos chamados bandeirantes paulistas eram mestiços de primeira geração tinham mãe tios e primos criados nas aldeias e pareciam mais índios que europeus o melhor exemplo é Domingos Jorge Velho bandeirante paulista que destruiu o quilombo dos palmares filho de um europeu com uma índia ele não falava português assim como quase todos naquela época expressava-se na língua geral tupi-guarani as tribos não apoiavam os colonos por alguma obediência cega seus líderes que também participavam das bandeiras e das batalhas estavam interessados na parceria para derrotar outras tribos o padre José de Anchieta percebeu isso em 1565 os tupinambás tradicionais adversários dos colonos de repente se mostraram dispostos a deixar de guerrear com os portugueses o real motivo dessa aliança surpreendente era o desejo grande que tem de guerrear com seus inimigos tupis que até agora foram nossos amigos e há pouco se levantaram contra nós acreditava o padre uma frase escrita pela historiadora Maria Regina Celestino de Almeida resume muito bem as guerras indígenas se os europeus se aproveitaram das dissidências indígenas para fazerem suas guerras de conquista por território também os índios lançaram mão desse expediente para conseguir seus próprios objetivos um bom exemplo da participação deliberada de índios no extermínio de índios é a guerra dos tamoios entre 1556 e 1567 os tupiniquins e os temiminós ajudaram os portugueses a expulsar os franceses do Rio de Janeiro ao mesmo tempo lutavam contra antigos inimigos os tupinambás também chamados de tamoios depois de vencerem os nativos aliados dos portugueses ganharam terras e uma posição privilegiada de colaboradores do reino português ficaram responsáveis pela segurança do Rio na tentativa de evitar ataques a cidade conquistada transformaram-se no índio colonial um personagem esquecido da história brasileira que será lembrado a seguir os índios perguntam onde estão os índios? durante os três primeiros séculos da conquista portuguesa nenhuma família teve mais poder na vila que deu origem a Niterói no Rio de Janeiro quanto os Souza em 1644 Brás de Souza reivindicou ao conselho ultramarino o cargo de capitão maior da aldeia de São Lourenço utilizando como principal argumento o nome de sua família o pedido foi aceito segundo a carta que concedeu a colocação era preciso lembrar que Brás era descendente dos Souza que sempre exercitaram o dito caro por isso tinha direito a todas as honras e proeminências que tem e gozaram os mais capitães e seus antecessores dadas nessa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro um século e meio depois em 1796 Manuel Jesus e Souza era capitão mor em uma consulta do conselho ultramarino consta que ele deveria continuar no cargo por causa de sua descendência nobre típicos membros da elite colonial esse Souza o interessante é que esses nobres senhores não eram descendentes de nenhum poderoso fidalgo português o homem que criou a dinastia dos Souza de Niterói chamava-se Araribóia era o cacique dos índios Temiminós que ajudaram os portugueses a expulsar franceses e Tupinambás do Rio de Janeiro com a guerra vencida muitos Temiminós e Tupiniquins foram batizados e adotaram sobrenome português Araribóia virou Martim Afonso de Souza em homenagem ao primeiro colonizador do Brasil e ganhou a Sesmaria de Niterói onde alojou sua trigo menos de cem anos depois seus descendentes já não se viam como índios eram os Souza e faziam parte da sociedade brasileira talvez eles se identifiquem assim até hoje Muitos historiadores mostram números desoladores sobre o genocídio que os índios sofreram depois da conquista portuguesa dizem que a população nativa diminuiu 10 20 vezes as tribos passaram mesmo por um esvaziamento mas não só por causa de doenças e ataques costuma-se deixar de fora da conta o índio colonial aquele que largou a tribo adotou o nome português e foi compor a conhecida miscigenação brasileira ao lado de brancos negros e mestiços e cujos filhos pouco tempo depois já não se identificavam como índios não foram poucas vezes nem só no rio que isso aconteceu por todo o Brasil índios foram para as cidades e passaram a trabalhar na construção de pontes e estradas como marceneiros carpinteiros músicos prendendo chapéus plantando hortaliças e cortando árvores e até caçando negros fugitivos nas aldeias ao redor de São Paulo não se sabe de cargos vitalícios como entre o Souza de Niterói mas há sinais de que os índios aldiados também se integraram em 2006 o historiador Mareiro Marchioro achou documentos com nome cargo idade profissão e número de filhos dos chefes indígenas na virada do século 18 para o século 19 são todos nomes portugueses todos antecedidos da palavra índio esses nativos da terra devem ter ajudado a tornar comuns alguns sobrenomes brasileiros dos índios de Minas Gerais descobriram-se documentos do exato momento em que deixavam as aldeias e entraram para a sociedade mineira vasculhando documentos mineiros no arquivo histórico ultramarino os historiadores Maria Leônia Chaves de Resende e Raul Langfu encontraram dezenas de registros da entrada dos índios nas vilas aquecidas com a corrida do ouro do século 18 perceberam que muitos nativos se mudaram para vilas por iniciativa própria provavelmente porque se sentiam ameaçados por conflitos com os brancos ou cansados da vida do paleolítico das aldeias chegavam às dezenas recebiam uma ajuda inicial do governo e iam trabalhar na propriedade de algum colono afirmam os dois historiadores para só citar um exemplo o governador Lobo da Silva conta que tão logo tomou posse apareceram vinte e tantos índios silvestres chamados coropós garavélios e croás em virtude das ordens reais mandou vestir e dar ferramentas passado alguns dias vieram outros trinta no mesmo empenho de serem batizados informados do bom acolhimento que se fez aos primeiros se fossem escravizados pelos fazendeiros os índios poderiam entrar na justiça e requerer a liberdade frequentemente ganhavam a escravidão indígena tinha sido proibida pelo rei Dom Pedro II de Portugal em 1680 e vetada novamente um século depois pelo marquês de Pombal primeiro ministro do reino português o governador de Minas Gerais entre 1763 e 1768 Luiz Diogo Lobo da Silva acatava a lei e procurava colocá-la em prática em 1764 a índia Carijó Leonor de Ouro Preto pediu que fosse libertada da fazenda de Domingos de Oliveira o colono mantinha a índia seus três filhos e netos em cativeiro e os tratava a surras ela ganhou a causa uma escolta foi a fazenda garantir a liberdade de sua família fora do cativeiro em plena efervescência da corrida do ouro em Minas Gerais Leonor não deve ter demorado para se arranjar e se misturar a população da cidade casos como o dela são bem diferentes da crônica simplista da extinção dos nativos Provain como dizem os historiadores Maria de Resende e Raul em For a presença inegável dos índios nos sertões e nas vilas durante todo o período colonial demonstrando portanto que eles jamais foram extintos como afirmou a historiografia tradicional em muitos casos os índios nem precisaram sair de suas aldeias para entrar na sociedade os ocidentais foram até eles na década de 1750 quando os jesuítas foram expulsos do Brasil Portugal resolveu transformar as aldeias indígenas em vilas e freguesias com isso acabou a proibição de brancos nas aldeias nasceram assim muitos bairros e cidades que existem até hoje eram aldeias as cidades de Carapicuíba Guarulhos Embu Peruíbe Barueri Mogi das Cruzes na Grande São Paulo além do próprio centro de São Paulo e bairros como São Miguel Paulista e Pinheiros também e o caso das cidades de Niterói São Pedro da Aldeia e Mangaratiba no Rio de Janeiro como muitas outras pelo Brasil nas aldeias do litoral a população se misturou com seguindo com uma influência indígena mais forte é o caso dos caissaras os nativos da praia assim como em 1500 estão presentes em quase todo o litoral brasileiro plantam mandioca usam cestas flexíveis e alguns pescam em canoas de tronco escavado no entanto como não se consideram índios não entram na conta da população indígena atual na Amazônia esse fenômeno ainda acontece quem visita a região se espanta ao conhecer pessoas com cara de índio quase vestidas de índio e que ficam contrariadas ao serem chamadas de índio como nos últimos séculos muitos indígenas preferem não ser chamados assim 25% da população indígena da Amazônia já mora em cidades e só metade desse contingente segundo a Funai se considera índio mesmo falando uma segunda língua e praticando rituais é verdade que essa miscigenação não foi tão intensa quanto entre africanos e portugueses ou entre índios e espanhóis de outras regiões da América pesquisas de ancestralidade genômica que medem o quanto europeu africano ou indígena um indivíduo é sugerem que os brasileiros são em média 8% indígenas uma análise de 2008 envolveu 594 voluntários a maioria estudantes da Universidade Católica de Brasília que se consideravam brancos e partos a ancestralidade média do genoma dos universitários era 68,65% europeia 17,81% africana 8,64% ameríndia e 4,87% de outras origens é pouco sangue indígena mas não tanto pensando numa população de 190 milhões de habitantes se pudéssemos organizar esses genes em indivíduos 100% brancos negros ou ameríndios 8% dos brasileiros daria 15,2 milhões de pessoas ou mais de 4 vezes a população indígena de 1500 o número fica ainda maior se considerarmos como descendente de índios toda pessoa que tem o menor toque de sangue nativo em 2000 um estudo do laboratório GENE da Universidade Federal de Minas Gerais causou um espanto ao mostrar que 33% dos brasileiros que se consideram brancos tem DNA mitocondrial vindo de mães índias em outras palavras embora desde 1500 o número de nativos no Brasil tenha se reduzido a 10% do original de cerca de 3,5 milhões para 325 mil o número de pessoas com DNA mitocondrial ameríndio aumentou mais de 10 vezes escreveu o geneticista Sérgio Danilo Pena no retrato molecular do Brasil esses números sugerem que muitos índios largaram as aldeias e passaram a se considerar brasileiros hoje seus descendentes vão ao cinema andam de avião escrevem livros e como seus antepassados tomam banho todos os dias a natureza europeia fascinou os índios a imagem mais divulgada do descobrimento do Brasil é aquela dos portugueses na praia com as caravelas ao fundo sendo recebidos por índios curiosos que brotam da floresta na verdade houve um episódio que aconteceu antes os índios subiram nas caravelas pelo vaz de caminha o repórter daquela viagem relata em sua carta que antes de toda a tripulação desembarcar na praia dois índios foram recebidos com muitos agrados e festa no navio principal provaram bolos figo e mel mas cuspiram as comidas com nojo e ficaram espantadíssimos ao conhecer uma galinha quase tiveram medo dela não lhe queriam tocar para logo depois tomá-la com grande espanto nos olhos escreveu Caminha essa imagem sugere que naquela tarde de abril de 1500 os índios também fizeram sua descoberta a chegada dos europeus revelou a eles um universo de tecnologias plantas animais e modos de pensar até então desconhecidos até a chegada de franceses portugueses e holandeses ao Brasil os índios não conheciam a domesticação de animais a escrita a tecelagem a arquitetura em pedra assentados sobre enormes jazidas não tinham chegado a idade do ferro e nem mesmo a do bronze armas e ferramentas eram feitas de galhos madeira barro ou pedra e o fogo tinha um papel essencial em guerras e caçadas até conheciam a agricultura mas em geral era uma agricultura rudimentar pouco intensiva e restrita a roças de amendoim e mandioca dependendo da sorte na caça e na coleta passavam por períodos de fome não desenvolveram tecnologias de transporte não conheciam a roda a roda dá muita vontade de afirmar que os índios eram naturalmente incapacitados para não ter nem ideia dessas tecnologias básicas mas não há motivo para isso eles são na verdade heróis do povoamento humano no fim do mundo a América o último continente da terra a abrigar o homem a chegada a um lugar tão distante custou-lhes o isolamento cultural entre 50 e 60 mil anos atrás os ancestrais de índios e portugueses eram o mesmo grupo de caçadores e coletores tinham a mesma aparência os mesmos costumes a mesma língua rudimentar caminhando juntos rumo ao norte da África contornaram o mar Mediterrâneo e chegaram ao Oriente Médio durante a caminhada de centenas de gerações alguns deles perderam contato e se separaram uns debandaram a esquerda uma península ibérica enquanto outros continuaram subindo pela Ásia o que hoje conhecemos como Ásia era então um bloco de gelo sem fim perambulavam por ali mamutes e alces gigantes cuja carne deveria ser deliciosa com o fim da Idade do Gelo parte dessas geleiras derreteu e o nível do mar subiu alguns caçadores nômades não devem ter percebido mas já estavam na América separados dos colegas asiáticos por um oceano aí então nenhuma barreira tão definitiva tinha separado o homem aos primeiros americanos não restava outra saída senão migrar para o sul foi assim que chegaram ao Brasil cerca de 15 mil anos atrás o isolamento na América deixou os nativos americanos de fora da mistura cultural que marcou o convívio entre europeus africanos e asiáticos esses povos entraram em contato uns com os outros já na antiguidade o choque de civilizações fez a tecnologia se espalhar por meio de guerras conquistas ou mesmo pelo comércio tecnologias e novos costumes passavam de cultura a cultura já os americanos viveram muito mais tempo sem novidades vindas de fora tiveram que se virar sozinhos em territórios despovoados sem ter com quem trocar ou copiar novas técnicas de repente porém aconteceu um fato extraordinário apareceram no horizonte enormes ilhas de madeira que eram na verdade canoas altas cheias de homens estranhos numa quarta-feira ensolarada do sul da Bahia duas pontas de migração do homem pela terra que estavam separadas havia 50 mil anos ficaram frente a frente os milênios de isolamento dos índios brasileiros tinham enfim acabado antropólogos e cientistas sociais não cansam de repetir que é preciso valorizar a cultura indígena os índios que encontraram os portugueses no século 16 não estavam nem aí para isso não sabiam nada de antropologia e migração humana mas logo perceberam quanto aquele encontro era sensacional fizeram de tudo para conquistar a amizade dos novos ou antigos amigos antes que os brancos desembarcassem subiram nos navios para conhecê-los na praia deram presentes estoques de mandioca e mulheres se ofereceram generosas devem ter achado urgente misturar-se com aquela cultura e se apoderar dos objetos diferentes que aqueles homens traziam a história tradicional diz que os portugueses deram quinquilharias aos índios em troca de coisas muito mais valiosas como pau-brasil e animais exóticos isso é achar que os índios eram completos idiotas aos seus olhos nada poderia ser mais fascinante que a cultura e os objetos dos visitantes não eram só quinquilharias que os portugueses ofereciam mas riquezas e costumes selecionados durante milênios de contato com civilizações da Europa da Ásia e da África que os americanos isolados por uma faixa de oceano de quatro mil quilômetros não puderam conhecer comprar aqueles artefatos com papagaios ou pau-brasil era um ótimo negócio seria como trocar roupas velhas que ocupam espaço no armário por uma espada Jedi de guerra nas estrelas imagine por exemplo a surpresa dos índios ao conhecer um anzol não dependiam mais da pontaria para conseguir peixes e agora eram capazes de capturar os peixes que ficavam no fundo um machado também deve ter sido uma aquisição sem precedentes as facas e machados de aço dos europeus eram ferramentas que reduziam em muito o seu trabalho porque eliminavam a fama extenuante de lascar pedra e lavrar madeira e encurtavam em cerca de oito vezes o tempo gasto para derrubar árvores e esculpir canoas escreveu o historiador americano Warren Dean é difícil imaginar o quanto deve ter sido gratificante seu súbito ingresso na idade do fé no começo os portugueses tentaram esconder dos índios a técnica de produzir metais proibindo os ferreiros de ter índios como ajudantes mas a metalurgia escapou do controle e se espalhou pela floresta a técnica foi transmitida entre os índios a ponto de os europeus quando entravam em contato com uma tribo isolada já encontrarem flechas com pontas metálicas os índios adotaram não só a tecnologia europeia assim como os portugueses ficaram encantados com as florestas brasileiras eles se fascinaram com a natureza que veio da Europa novas plantas e animais domésticos que ajudavam na caça e facilitavam o fardo de conseguir comida foram logo incorporados pelas tribos poucos anos depois seria difícil imaginar o Brasil sem essas espécimes o melhor exemplo é a banana originária da região da indonésia a banana selvagem tinha uma casca grossa e a polpa rala a partir de 5 mil anos atrás o homem selecionou as variações mais saborosas com casca mais fina e sem sementes plantações da fruta apareceram na índia há 2.300 anos alexandre o grande provou uma quando passou por lá e logo depois a banana começou a ser cultivada na china com os árabes atravessou toda a áfrica de onde vem seu nome atual e chegou à Europa por influência moura ao todo foram 6.500 anos de migração e melhoramento genético oferecidos aos índios brasileiros assim como a banana os índios conheceram pelos portugueses frutas e plantas que hoje são símbolos nacionais e que não faltam em muitas tribos como a jaca a manga a laranja o limão a carambola a graviola o iame a maçã o abacate o café a tangerina o arroz a uva e até mesmo o coco isso mesmo até o descobrimento não havia coqueiros no Brasil quando os jesuítas implantaram a agricultura intensiva perto das aldeias obter comida deixou de ser um estorvo para quem está acostumado a plantar só mandioca e amendoim tendo que suar em caçadas demoradas para arranjar alguma proteína fresca a vida ficou muito mais fácil é verdade que não faltavam frutas e cereais nas matas brasileiras mas muitos eram espinhosos e difíceis de abrir como a castanha do Pará e não porque os trópicos favorecem plantas esquisitas mas porque essas espécies não passaram por um processo de domesticação e seleção artificial outra novidade foi o animal doméstico com uma floresta farta os nativos não precisaram desenvolver criações para o abate nem bichos de estimação como os dos europeus galinhas porcos bois cavalos e cães foram novidades revolucionárias que os índios não demoraram a adotar novas palavras surgiram no vocabulário nativo a maioria associando os novos animais ao fato extraordinário de serem mansos e amigáveis o porco em tupi virou taiassu guaiá porco manso os cães ganharam o nome de iaguás mimbabas onças de criação poucos anos depois de conhecerem a galinha os índios já vendiam ovos para os portugueses em 1534 quando vieram nos porões das caravelas os primeiros cavalos fazia pelo menos 10 mil anos que equinos não pisavam no Brasil houve primos nativos de cavalos na América mas eles tinham sido extintos durante mudanças climáticas ou pela caça excessiva quando chegou a América o cavalo europeu era outro animal que havia passado por milênios de domesticação quando essa dádiva do melhoramento de espécies chegou a América os índios ficaram estupefatos algumas tribos como os guaicurus do Pantanal passaram passaram a utilizar a novidade como instrumento de guerra nos terrenos pantaneiros os guaicurus se apoderaram de manadas selvagens descendentes provavelmente de cavalos perdidos por colonizadores espanhóis no norte da Argentina no século XVIII montando os cavalos em pelo sem celas e com lança na mão tornaram-se guerreiros invencíveis impondo autoridade sobre outras tribos da região e até sobre os brancos nunca foram vencidos por adversários europeus e chegaram a ajudar o exército brasileiro durante a guerra do Paraguai mas nenhum animal doméstico provocou tanta surpresa e divertimento aos índios quanto o bom e velho cachorro o primo mais próximo dos cães que havia no Brasil até então era o lobo guará animal arredio que mete medo e é feio de doer os portugueses trouxeram de presente para os índios um lobo que tinha sido domesticado fazia 14 mil anos no sul da China durante a convivência com o homem ganharam preferência aos cães que eram mansos alertavam quanto a invasores e permaneciam com cara de filhotes mesmo depois de adultos no século 16 já havia raças selecionadas para o pastoreio a caça e a guarda nas caçadas dos índios os cachorros farejavam presas e ajudavam a desentocá-las os cães ampliaram de forma extraordinária a capacidade de caça dos indígenas e dos povoados europeus e africanos sobre determinados povoamentos faunísticos principalmente os dos mamíferos conta o biólogo Evaristo Eduardo de Miranda no livro O Descobrimento da Biodiversidade Os portugueses ensinaram os índios a preservar a floresta o mito do índio como um homem puro e em harmonia com a natureza já caiu faz muito tempo mas é incrível como ele sempre volta todo mundo sabe que personagens como Peri o herói do livro O Guarani de José de Alencar estavam mais para relato épico que para história mesmo assim é difícil pensar diferente até os documentários etnográficos e os museus propagam a imagem do índio em paz com árvores e animais em janeiro de 2009 um texto informativo da exposição Oreretama do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro dizia que a sociedade indígena era um tipo de organização que tendia a manter o equilíbrio entre as comunidades humanas e o meio ambiente não é bem assim antes de os portugueses chegarem os índios já haviam extinguido muitas espécies e feito um belo estrago nas florestas brasileiras só não acabaram com elas completamente é porque eram poucos para uma floresta tão grande as tribos que habitavam a região da mata atlântica botavam o mato abaixo com facilidade usando uma ferramenta muito eficaz o fogo no fim da estação seca praticavam a coivara o ato de queimar o mato seco para abrir espaço para a plantação empregada até hoje no início a coivara é eficiente já que toda a biomassa da floresta vira cinzas que fertilizam o solo depois de alguns anos o solo se empobrece pragas e ervas daninhas tomam conta como não havia inchadas e pesticidas e ninguém sabia adubar o solo procuravam-se outras matas virgens para queimar e transformar em roças o historiador americano Warren Dean estimou que a alimentação de cada habitante exigia devastação de 2 mil metros quadrados de mata por ano se os agricultores não abrissem senão floresta primária teriam queimado cerca de 50% dela pelo menos uma vez naquele milênio escreveu Dean a devastação foi maior nas áreas mais povoadas nas florestas próximas ao litoral os índios devem ter queimado a mata pelo menos duas vezes por século a conta de Warren Dean não considera incêndios acidentais nem queimadas por guerras ou para caça o fogo usado para fins de caça foi igualmente destruidor já que a agricultura não era o forte dos índios brasileiros é verdade que havia pequenas lavouras principalmente de mandioca mas ninguém imaginava fazer plantações intensivas ou métodos sistemáticos de colheita replantio e rotação de culturas havia outro empecilho grandes reservas de comida atraiam invasores provocando mais guerras e mais mudanças não valia a pena investir numa área que talvez tivesse de ser abandonada a qualquer momento a grande vantagem ao fogo era facilitar a caça criando fogueiras coordenadas um pequeno grupo de pessoas consegue controlar uma área enorme da mata sem precisar de machados serrotes ou alguma outra ferramenta de ferro as chamas desentocam animais escondidos na terra no meio de arbustos e nos galhos aves macacos veados capivaras onças lagartos e muitos outros animais corriam em direção ao mesmo ponto onde os índios os esperavam para capturá-los não é à toa que assim como em todo o resto do mundo nas florestas brasileiras só haviam animais de grande porte rápidos e agressivos os mais lentos foram logo extintos pelas populações nativas para caçar alguns poucos animais eles destruíam uma área enorme da floresta o poder do fogo e da devastação ambiental ficou gravado no vocabulário tanto dos índios quanto dos portugueses na língua tupi são muitas as palavras diferenciando as matas abertas como capoeira roça abandonada cajuru entrada da mata caiurussu incêndio capixaba terreno preparado para plantio os índios caiapós usavam tanto fogo que daí veio o nome da tribo caiapó significa que traz o fogo a mão quando os europeus chegaram por aqui refugiaram-se em campos que já haviam sido abertos pelos tupis alguns biólogos perguntam se as queimadas indígenas não apressaram ou favoreceram o surgimento de serrados e campos de gramíneas em locais onde antes havia florestas vem das clareiras abertas pelos índios nomes de lugares como capão redondo capão da embuiá campo limpo campos campinas são bernardo do campo santo andré da borda do campo alguns locais mostram até quais índios abriram a mata como a cidade fluminense de campos dos goitacasas a floresta era o maior inimigo dos índios e é fácil entender por que para quem mora na cidade é possível enxergar as árvores como um abrigo da paz e de boas energias mas quem vive no mato conhece bem o significado da expressão inferno verde não tanto por cobras e grandes animais que podem atacar o homem mas pelos pequenos mosquitos aranhas formigas e todo tipo de artrópodes infernizam quem se atreve a passar a noite na mata simples picadas transmitem vírus e protozoários causadores de febres que inutilizam uma pessoa por semanas quando não deixam seu corpo repleto de feridas permanentes como no caso da leishmaniose mesmo nas clareiras e nas ocas ainda hoje os índios precisam manter fogueiras constantemente acesas para espantar os mosquitos por isso quando os portugueses se mostraram interessados em pau-brasil os índios derrubaram as árvores com gosto as ferramentas de aço satisfizeram seu desejo de se livrar do mato sem se importar com o resultado da devastação em cinco séculos algumas tribos fizeram tanto mal à mata quanto os não índios conta o historiador Warren D um grupo caigangue residente no Paraná que havia recebido ferramentas de aço apenas no século XX lembrava-se de que não mais tinha de escalar árvores outrora uma atividade muito frequente para apanhar lavas e mel muitos dos que caíam das árvores morriam agora eles simplesmente derrubavam as árvores os jesuítas se encantavam com o fato de os índios não se preocuparem em acumular riquezas não serem luxuriosos essa característica também fazia os índios não se preocuparem em deixar riquezas naturais para o futuro apesar de muitos líderes indígenas de hoje afirmarem que o homem branco destruiu a floresta enquanto eles tentavam protegê-la esse discurso politicamente correto não nasceu com eles nasceu com os europeus logo nas primeiras décadas após a conquista os portugueses criaram leis ambientais para o território brasileiro já no século 16 as ordenações do rei Manuel I 1469 a 1521 proibiam o corte de árvores frutíferas em Portugal e em todas as colônias no Brasil essa lei protegeu centenas de espécies nativas em 1605 o regimento do pau-brasil estabeleceu punições para os madeireiros que derrubassem mais árvores do que o previsto na licença a pena variava conforme a quantidade de madeira cortada ilegalmente pequenos excedentes seriam apreendidos e renderiam ao concessionário multa de 100 cruzados quem cortasse mais de 6 toneladas receberia um castigo maior pena de morte a nova lei também estipulava regras de aproveitamento da floresta o rei proibiu o abandono de toras e galhos pela mata de modo que se aproveite todo o que for de receber e não se deixe pelos matos nenhum pau cortado os colonos também não podiam transformar matas de pau-brasil em roças essa legislação garantiu a manutenção e a exploração sustentável das florestas de pau-brasil até 1875 quando entrou no mercado a anilina escreveu o biólogo evaristo eduardo de miranda ao contrário do que muitos pensam e propagam a exploração racional do pau-brasil manteve boa parte da mata atlântica até o final do século 19 e não foi a causa do seu desmatamento fato bem posterior o contato também matou milhões de europeus genocídio e extermínio palavras sempre usadas para se falar do contato dos portugueses com os índios denotam ações com o propósito deliberado de matar um grupo de pessoas por mais cruéis que os portugueses e seus aliados índios tenham sido durante as bandeiras e caçadas de escravos nos sertões essas ações respondem por uma pequena parte da enorme mortalidade de índios durante os primeiros séculos de Brasil a grande maioria deles morreu por doenças que os portugueses trouxeram sobretudo gripe varíola e saran o simples contágio criou epidemias que devastaram nações indígenas inteiras é injusto responsabilizar os portugueses por essas mortes epidemias causadas pelo contato de etnias foram muito mais comuns na história do homem não aconteceram só com os nativos da América talvez os antepassados deles próprios durante milênios de diáspora pelo mundo tenham transmitido doenças a povos de regiões onde pisaram além disso no século 16 ainda demoraria 300 anos para se descobrir que as doenças contagiosas são causadas por micro-organismos e passam de uma pessoa a outra pela respiração e pela picada de mosquitos tinha-se apenas uma noção vaga de transmissão de doenças venéreas acreditava-se então que as doenças vinham de ares malignos maus ares expressão que deu o nome a malária os colonos e navegadores morriam de medo de ser contaminados por esses ares no Brasil existe uma história muito boa sobre esse temor em 1531 a expedição de Martim Afonso de Souza chegou a ilha de Queimada Grande no litoral de São Paulo que estava repleta de fragatas e mergulhões ao voltar para a caravela os marinheiros de repente sentiram um vento quente vindo da ilha para eles era o típico vento demoníaco causador de febre pensando em evitar que o suposto vento contaminado se espalhasse voltaram e atearam fogo na ilha inteira diante da morte inexplicável de tantos nativos os colonos e os jesuítas não ficavam contentes numa carta de 1558 o padre Antônio Blasques parece triste ao relatar que justamente os índios mais próximos e comprometidos com a igreja eram os primeiros a morrer isso acontecia tanto que entre os pajés corria o boato de que a fé cristã matava segundo o padre depois da morte do filho de um cacique os feiticeiros diziam que o batismo o matara e que por ser tanto nosso amigo morrera na verdade quando chegaram ao Brasil os portugueses pensavam que eles é que ficariam doentes era isso que acontecia aos navegadores no resto do mundo os habitantes da África e da Ásia eram muito mais resistentes a doenças que os portugueses nesses lugares os europeus ficavam derrubados diante de vírus e parasitas estranhos para os quais não tinham defesa biológica para piorar depois de meses de alimentação precária nas caravelas o sistema imunológico ia para o chão quando voltavam das viagens novas doenças apareciam em Portugal o tifo surgiu depois do contato com os turcos no leste do Mediterrâneo a febre amarela veio da África o cólera dos indianos essas doenças então desconhecidas causaram crises de mortalidade na população portuguesa com base em registros de óbitos e nascimentos em Lisboa a historiadora portuguesa Tereza Rodrigues descobriu que a cidade viveu grandes crises de mortalidade a partir de 1550 provocadas sobretudo por epidemias importadas por via dos contatos marítimos e terrestres apesar de pouca gente falar sobre isso centenas de milhares de mortes devem ter sido causadas na Europa por males americanos ao chegarem à América espanhóis franceses portugueses e holandeses penaram com doenças novas e as transmitiram pelo mundo o antropólogo Michael Crowford diretor do laboratório de antropologia biológica da Universidade do Kansas nos Estados Unidos cita alguns desses males purupuru boba e sífilis venérea doenças infecciosas causadas por treponemas novas cepas de tuberculose doença que foi uma das principais causas de morte até a popularização dos antibióticos e ainda hoje mata quase 3 milhões de pessoas por ano doenças autoimunes e parasitas muitos parasitas da pele e do intestino por muito tempo não houve consenso de que a sífilis tenha sido transmitida aos europeus pelos índios americanos apesar de a primeira epidemia ter acontecido em Nápoles no ano de 1495 logo depois das primeiras viagens à América Havia descrições mais antigas de sintomas similares A certeza veio em 2008 com um estudo genético da Universidade Emory dos Estados Unidos Os pesquisadores compararam o DNA de diferentes bactérias do gênero treponema conseguiram montar uma árvore genealógica das bactérias revelando que a causadora da sífilis e afiliada de bactérias americanas com a análise ficou provado que a doença saiu da América a bordo das caravelas A sífilis causou tragédias na Europa Os historiadores Carmen Bernard e Serge Bruce Misk 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 autores do livro História do Novo Mundo estimam que ela atingiu mais de um terço dos navegadores O homem apontado como o primeiro sífilis da Europa é justamente o navegador Martim Alonso Pinzon comandante da caravela Pinta e descobriu a América junto com Cristóvão Colombo em 1492 Pinzon teria feito sexo com índias na ilha de Hispaniola Hoje Haiti e República Dominicana Morreu em 31 de março de 1493 Logo depois de voltar da viagem do descobrimento Com o corpo cheio de feridas causadas pela sífilis nos estágios iniciais a sífilis provoca feridas no pênis ou na vagina À medida que a infecção se desenvolve feridas manchas e cascas se espalham pelo corpo caem tufos de cabelos e nascem verrugas no ânus No último estágio a bactéria atinge artérias e cérebro Antes de morrer o doente fica cego e muitas vezes longo espalhando-se pelos soldados e nas cidades portuárias essa doença aterrorizante devastou populações e adquiriu novos nomes por onde passou mal das índias mal napolitano mal galho ou mal francês Cidades da Europa chegaram a fechar bordéis proibindo a mais antiga produção do mundo na tentativa de conter a epidemia Os portugueses ainda sofriam com parasitas do intestino e da pele Numa terra desconhecida germes simples viram um problema danado Um bom exemplo é o bicho de pé americano Os índios tentavam lidar com parasita mantendo os pés limpos e arejados Já entre as alpargatas quentes sujas e úmidas dos portugueses o bicho de pé fazia festa Muitos europeus perderam o pé antes de descobrir que deveriam tirar o danado com uma agulha O bicho de pé americano se espalhou para colônias europeias na África causando uma epidemia de dedos perdidos e infecções secundárias fatais de tétano como afirma o historiador Alfred Crosby em 1605 O padre Jerônimo Rodrigues que era bom em escrever relatos resmungões contou que até mesmo os índios de Santa Catarina sofriam com o parasita Há nesta terra grandíssimo número de imundices silícite bichos de pés e muito mais pequenos que os de lá de que todos andam cheios e alguns meninos trazem os dedinhos das mãos que é uma piedade sem haver quem os tire americanos e europeus também trocaram costumes que se revelariam mortais é muito comum atribuir aos brancos a responsabilidade pelo alcoolismo entre índios em diversas tribos os homens se tornam alcoólatras com muita facilidade o que desestrutura a sociedade indígena ninguém no entanto culpa os índios por um hábito tão trágico quanto o alvo fumar tabaco até os navegadores descobrirem a América não havia cigarros na Europa nem o costume de tragar fumaça já os índios americanos fumavam cheiravam e mascavam a folha de tabaco à vontade a planta significava uma ligação com os espíritos e era usada em cerimônias religiosas entre os tupis os caraíbas um tipo de líderes espirituais pregavam em transe exaltados com o fumo muito intenso de tabaco em outras tribos fumava-se antes de guerras para aliviar dores e também por prazer nas colônias do Caribe do Brasil os poderes do tabaco logo conquistaram os brancos Vasco Fernandes Coutinho donatário da capitania hereditária do Espírito Santo chegou a ser condenado por beber fumo com os índios os jesuítas usavam a expressão beber fumo porque ainda não existia no português o verbo fumar ele só entraria em nosso vocabulário em 1589 segundo o dicionário Howeis apesar de evitarem aderir aos costumes indígenas os padres faziam vista grossa para o fumo eles também deveriam dar umas tragadas pois acreditavam que a erva santa fazia bem para curar feridas eliminar o catarro e aliviar o estômago órgão que diante da alimentação brasileira fazia os padres sofrer o tabaco fez tanto sucesso no litoral de São Paulo que Luiz de Góes um dos fundadores da capitania de São Vicente resolveu levar uma amostra de fumo ao rei de Portugal na corte a planta chamou a atenção de Jeanne Cote embaixador francês em terras lusitanas entusiasmado com a descoberta o diplomata mandou em 1560 uma remessa de fumo para sua rainha Catarina de Metz a rainha francesa adorava novidades e achou o tabaco sensacional fazendo a planta cair no gosto da corte francesa o embaixador Nicote acabou emprestando seu sobrenome para o nome científico da erva Nicotiana tabaco assim como da substância nicotina os primeiros carregamentos de tabaco consumidos entre os nobres europeus vieram do Brasil é provável que a primeira plantação de tabaco para exportação do mundo tenha sido uma roça paulista de 1548 por quase três séculos a planta foi o segundo maior produto de exportação do Brasil atrás apenas da cana de açúcar séculos depois com a industrialização do cigarro o hábito de fumar tabaco resultaria numa catástrofe com milhões de mortes a organização mundial de saúde estima que o fumo vai matar um bilhão de pessoas no século 21 culpa dos índios claro que não os índios e seus descendentes não tem nenhuma responsabilidade sobre um hábito que copiamos deles na verdade temos é que agradecer a eles por terem nos iniciado nesse costume maravilhoso que é fumar tabaco e outras ervas deliciosas da mesma forma quem hoje se considera índio poderia deixar de culpar os outros por seus problemas agradeçam aos ingleses por volta de 1830 o escravo José Francisco dos Santos conquistou a liberdade depois de anos de trabalho forçado na Bahia viu-se livre da escravidão provavelmente comprando sua própria carta de alfobia ou ganhando-a de algum amigo rico estava enfim livre do sistema que o tirou da África quando jovem jogou-o num navio imundo e o trouxe amarrado para uma terra estranha José tinha uma profissão havia trabalhado cortando e costurando tecidos o que lhe rendeu o apelido de Zé Alfaiate no entanto o ex-escravo decidiu dar outro rumo a sua vida foi operar o mesmo comércio do qual tinha sido vítima voltou à África e se tornou traficante de escravos casou-se com uma das filhas de Francisco Félix de Souza o maior vendedor de gente da África Atlântica e passou a mandar ouro negros e azeite de dendê para vários portos da América e da Europa foi o fotógrafo e etnólogo Pierre Werther que encontrou com um neto de Zé Alfaiate uma coleção de 112 cartas escritas pelo ex-escravo as mensagens foram enviadas entre 1844 e 1871 e tratam de negócios com Salvador Rio de Janeiro Havana Cuba Bristol Inglaterra e Marsella França em 22 de outubro de 1846 numa carta para um comerciante da Bahia o traficante conta que teve problemas ao realizar um dos atos mais terríveis da escravidão marcar os negros com ferro incandescente dizer por esta goleta uma espécie de esconda embarquei por minha conta em nome do senhor Joaquim de Almeida 20 balões escravos sendo 12H e 8M com a marca 5 no seio direito eu vos alerto que a marca que vai na listagem geral é o 5 em romanos no seio mas como o ferro quebrou durante a marcação não houve então outro remédio se não marcar com o ferro com o numeral 5 talvez Zé Alfaiate tenha entrado para o tráfico por um desejo de vingança na tentativa de repetir com outras pessoas o que ele próprio sofreu o mais provável porém é que visse no comércio de gente uma chance comum e aceitável de ganhar dinheiro como costurar ou exportar azeite havia muito tempo que o costume de atacar povos inimigos e vendê-los era comum na África com o tráfico pelo oceano atlântico as pilhagens a povos do interior feitas para capturar escravos aumentaram muito assim como o lucro de reis nobres cidadãos comuns africanos que operavam a venda essa personalidade dupla da África diante do tráfico de escravos às vezes parecem um mesmo indivíduo como é o caso de Zé Alfaiate ex-escravo e traficante foi ao mesmo tempo vítima e carrasco da escravidão não era preciso sair do Brasil para agir como ele por aqui os escravos tiveram que se adaptar a um novo modo de vida mas não abandonaram costumes do outro lado do Atlântico nas vilas da Corrida do Ouro de Minas Gerais nas fazendas de tabaco da Bahia era comum africanos ou descendentes escravizarem como um pedaço da África cristão e falante de português o Brasil também abrigou reis africanos que vinham se exilar no país quando a situação do seu reino complicava embaixadores negros interessados em negociar o preço de escravos e até mesmo filhos de nobres africanos que vinham estudar na Bahia numa espécie de intercâmbio estudantil esses fenômenos certificam uma boa metáfora que Joaquim Nabuco usa no livro o abolicionismo clássico do movimento brasileiro pelo fim da escravidão Nabuco dizia que o tráfico negreiro provocou uma união das fronteiras brasileiras e africanas como se a África tivesse aumentado seu território alguns milhares de quilômetros lançou-se por assim dizer uma ponte entre a África e o Brasil pela qual passaram milhões de africanos e estendeu-se o habitat da raça negra das margens do Congo e do Zambese as do São Francisco e do Paraíba do Sul com os mais de 4 milhões de escravos que vieram forçados ao Brasil veio também a África na década de 1990 quando os historiadores passaram a dar mais peso à influência da cultura africana na escravidão brasileira os estudos sofreram uma revolução em obras como Em Costas Negras publicada em 1997 pelo historiador Manolo Florentino houve uma mudança de ponto de vista muito parecida com a que aconteceu com os índios os negros deixaram de ser vistos como vítimas constantemente passivas que nunca agiam por escolha própria em franca reação a visão retificadora do africano sugerida pelos estudos das décadas de 1960 e 1970 os historiadores buscaram mostrar o negro como sujeito da história protagonista da escravidão ainda que não aquilombado quando não cúmplice do cativeiro escreveu o historiador Ronaldo Wainfras Wainfras essa nova corrente de estudos descobriu personagens bem diferentes dos pares senhor cruel versus escravo rebelde ou senhor camarada versus escravo submisso como se refere o historiador Flávio dos Santos Gomes também fez aflorar histórias aparentemente desagradáveis para minorias e movimentos sociais como as que estão a seguir no auge do seu poder o rei africano Kozoko de Lagos hoje capital da Nigéria resolveu dar um presente para três de seus filhos mandou-os para uma espécie de intercâmbio estudantil do outro lado do Atlântico provavelmente de carona num navio negreiro cheio de escravos vendidos pelo pai deles príncipes africanos vinham estudar no Brasil na Bahia os irmãos ficaram a cargo de um comerciante amigo do rei segundo Benjamin Campbell consul inglês em Lagos os três foram muito bem tratados na Bahia como se fossem príncipes voltaram para casa em 28 de agosto de 1850 batizados com nomes cristãos Simplício Lourenço e Camilo e elogiando a hospitalidade dos brasileiros viagens assim não foram raras durante a escravidão algumas décadas antes da viagem dos três irmãos em 1781 o príncipe Guinguin foi carregado por seus súditos a bordo de um navio português para ser levado ao Brasil onde foi educado conta Pierre Berger forneceram-lhe 20 escravos para sua subsistência Zumbi tinha escravos Zumbi o maior herói negro do Brasil o homem em cuja data de morte se comemora em muitas cidades do país o dia da consciência negra mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados no quilombo dos palmares também sequestrava mulheres raras nas primeiras décadas do Brasil e executava aqueles que quisessem fugir do quilombo essa informação parece ofender algumas pessoas hoje em dia a ponto de preferirem omití-la ou censurá-la mas na verdade trata-se de um dado óbvio é claro que Zumbi tinha escravos sabe-se muito pouco sobre ele cogita-se até que o nome mais correto seja Zumbi mas é certo que viveu no século 17 e quem viveu próximo do poder no século 17 tinha escravos sobretudo quem liderava algum povo de influência africana desde a antiguidade os humanos guerrearam conquistaram escravos e muitas vezes venderam os que sobravam até o século 19 em Angola e no Congo de onde veio a maior parte dos africanos que povoaram palmares os sobas se valiam de escravos na corte e invadiam povoados vizinhos para capturar gente o sistema escravocrata só começou a ruir quando o iluminismo ganhou força na Europa e nos Estados Unidos com base na ideia de que todas as pessoas merecem direitos iguais surgiu a declaração dos direitos da Virgínia de 1776 e os primeiros protestos populares contra a escravidão na Inglaterra os abolicionistas apareceram um século depois de Zumbi e a 7 mil quilômetros da região onde o quilombo dos palmares foi construído é difícil acreditar que no meio das matas de Alagoas Zumbi tenha se adiantado ao espírito humanista europeu ou previsto os ideais de liberdade igualdade e fraternidade da revolução francesa é ainda mais difícil quando consultamos os poucos relatos de testemunhas que conheceram Palmares elas indicam o esperado o quilombo se parecia com povoado africano com hierarquia rígida entre reis e servos os moradores chamavam o lugar de Nigola Janga em referência aos reinos que já existiam na região do Congo e de Angola significa novo reino ou novo sobado Ganga Zumba tio de Zumbi e o primeiro líder do maior quilombo do Brasil provavelmente descendia de Imbangalas os senhores da guerra da África centro-ocidental os Imbangalas viviam de um modo similar ao dos moradores do quilombo dos Palmares guerreiro temidos os Imbangalas viviam de um modo similar ao dos moradores do quilombo dos Palmares guerreiros temidos eles habitavam vilarejos fortificados de onde partiam para saques e sequestros dos camponeses de regiões próximas durante o ataque as comunidades vizinhas recrutavam garotos que depois transformariam em guerreiros e adultos para trocar por ferramentas e armas com os europeus algumas mulheres conquistadas ficavam entre os guerreiros como esposas as práticas dos Imbangalas tinham o propósito de aterrorizar a população em geral e de encorajar as habilidades marciais bravura na guerra lealdade total ao líder militar e desprezo pelas relações de parentesco afirma o historiador americano Paul Lovejoy essas práticas incluíam a morte de escravos antes da batalha canibalismo e infanticídio tanta dedicação a guerras e sequestros fez dos invagalas grandes fornecedores de escravos para a América Lovejoy estima que três quartos dos cercas de 1,7 milhão de escravos embarcados entre 1.500 e 1.700 vieram da África centro-ocidental sobretudo do sul do Congo com aliança com os portugueses às vezes se quebrava os guerreiros também acabavam sendo escravizados provavelmente foi assim que os pais ou a voz de zumbi chegaram ao Brasil entre os soldados que lutaram para derrubar o quilombo de Palmares o que mais impressionava além da força militar dos quilombolas era o modo como eles se organizavam politicamente segundo o relato do capitão holandês João Blé que lutou contra o quilombo em 1645 todos os quilombos eram obedientes a um que se chama o Ganga Zumba que quer dizer senhor grande a este tem o seu rei e senhor todos os mais assim naturais dos palmares como vindos de fora tem palácio casas de sua família é assistido de guardas e oficiais que costumam ter as casas reais é tratado com todos com todos os respeitos de rei e com todas as honras de senhor os que chegam a sua presença põem os joelhos no chão e batem palmas das mãos em sinal de reconhecimento e protestação de sua excelência falam-lhe majestade obedecem-lhe por admiração não há relatos de que os moradores de palmares cometessem infanticídio ou canibalismo mas diversos falam de ataques a camponeses sequestros de homens e mulheres e ainda de vilarejos fortificados para obter escravos os quilombolas faziam pequenos ataques a povoados próximos os escravos que por sua própria indústria e valor conseguiam chegar aos palmares eram considerados livres mas os escravos raptados ou trazidos à força das vilas vizinhas continuavam escravos afirma Edson Carneiro no livro O Quilombo dos Palmares de 1947 no quilombo os moradores deveriam ter mais liberdade que fora dele mas a escolha em viver ali deveria ser um caminho sem volta o que lembra a máfia hoje em dia quando alguns negros fugiam mandava-lhes crioulos no encalço e uma vez pegados eram mortos de sorte que entre eles reinava o temor afirma o capitão João Blair consta mesmo que os palmaristas cobravam tributos em mantimentos dinheiro e armas dos moradores das vilas e povoados quem não colaborasse poderia ver suas propriedades saqueadas seus canaviais e plantações incendiados e seus escravos sequestrados afirma o historiador Flávio Gomes no livro Palmares não dá para ter certeza de que a vida no quilombo era assim mesmo mas os vestígios e o pensamento da época levam a crer e sim apesar disso Zumbi ganhou um retrato muito diferente por historiadores marxistas das décadas de 1950 a 1980 Décio Freitas Joel Rufino dos Santos e Clóvis Moura fizeram do líder negro do século XVII um representante comunista que dirigia uma sociedade igualitária para eles enquanto fora do quilombo predominava a monocultura de cana-de-açúcar para exportação faltava comida e havia classes sociais oprimidas e opressoras tudo de ruim em Palmares não existiam desníveis sociais plantavam-se alimentos diversos e por isso havia abundância de comida tudo de bom nesta bibliografia de viés marxista ao esforço em caracterizar Palmares como a primeira luta de classes na história do Brasil afirma a historiadora Andressa Barbosa dos Reis em um estudo de 2004 a imaginação sobre zumbi foi mais criativa na obra do jornalista gaúcho Décio Freitas amigo de Leonel Brizola e do ex-presidente João Goulart no livro Palmares A Guerra dos Escravos Décio afirma ter encontrado cartas mostrando que o herói cresceu num convento de Alagoas onde recebeu o nome de Francisco e aprendeu a falar latim e português aos 15 anos atendendo ao chamado do seu povo teria partido para o quilombo as cartas sobre a infância de zumbi teriam sido enviadas pelo padre Antônio Melo da Vila Lagoana de Porto Calvo para um padre de Portugal onde Décio as teria encontrado ele nunca mostrou as mensagens para os historiadores que insistiram em ver o material a mesma suspeita recai sobre outro livro seu O Maior Crime da Terra O historiador Cláudio Pereira Elmir procurou por 5 anos algum vestígio dos registros policiais que Décio cita Não encontrou nenhum Tenho razões para acreditar que ele inventou as fontes e que pode ter feito o mesmo em outras obras Disse-me Cláudio no fim de 2008 O nome de Francisco Pura Cascata de Décio Freitas consta até hoje no livro dos heróis da pátria da presidência da república Também se deve à historiografia marxista o fato de Zumbi ser muito mais importante hoje em dia do que Ganga Zumba seu antecessor Enquanto o primeiro ficou para a história como herói da resistência do quilombo seu tio faz o papel de traidor Em fama se deve ao acordo de paz que fez com os portugueses em 1678 Ganga Zumba recebido em Recife quase como chefe de estado prometeu ao governador de Pernambuco mudar o quilombo para um lugar mais distante e devolver os moradores que não tivessem nascido em Palmares Em troca os portugueses se comprometeriam a deixar de atacar o grupo os historiadores marxistas acharam a promessa de entregar os negros uma traição que Zumbi teria se recusado a levar adiante a eles Zumbi foram associados os valores da guerra da coragem do destemor e principalmente a postura de resistir continuamente as forças coloniais conta a historiadora Andressa dos Reis Esta visão de Freitas foi a imagem do quilombo e de Zumbi que se cristalizou nas décadas de 1980 e 1990 Os poucos documentos do período não são bastante para dizer que Zumbi agiu diferente de Ganga Zumba e foi mesmo contra o acordo de paz Se foi pode ter agido contra o próprio quilombo provocando sua destruição Acordos entre comunidades negras e os europeus eram comuns na América Latina e nem sempre os quilombos cumpriram a promessa de devolver escravos No Suriname o quilombo dos negros chamados Saramakás respeitou o acordo de paz com os holandeses Esse grupo que o historiador americano Richard Price considera a experiência mais extraordinária de quilombos no novo mundo Conseguiu manter o povoado protegido dos ataques europeus Tem hoje 55 mil habitantes Em 1685 na tentativa de fazer um acordo de paz com o quilombo o rei de Portugal mandou uma mensagem carinhosa para Zumbi Um trecho convido convido-vos a assistir em qualquer instância que nos convier com vossa mulher e vossos filhos e todos os vossos capitães livres de qualquer cativeiro ou sujeição como meus leais e fiéis súditos sob minha real proteção Hoje em dia relacionamos negros e escravos porque a escravidão africana foi a última essa relação tem uma história muito recente houve um tempo em que os escravos lembravam brancos de olhos azuis quantos escravos tinham olhos azuis a própria palavra escravo vem de eslavos os povos do leste europeu constantemente submetidos a vontade de germanos e bizantinos na alta idade média brancos europeus também foram escravizados por africanos entre 1500 e 1800 os reinos árabes do norte da áfrica capturaram de 1 milhão a 1,25 milhão de escravos brancos a maioria deles do litoral do mediterrâneo segundo um estudo do historiador americano Robert Davis autor do livro Christian Slaves Muslim Masters Cristãos Escravos Senhores Muçulmanos o sonho dos escravos era ter escravos o livro Mulheres Negras do Brasil de Chuma Chumarré e Érico Vital Brasil foi lançado em 2007 com patrocínio do Banco do Brasil e da Petrobras um capítulo da obra trata das mulheres negras livres de Minas Gerais do século 18 o livro reúne belas imagens da época mas deixa de fora uma informação essencial nas 20 páginas sobre as negras mineiras não há sequer uma menção ao fato mais corriqueiro daquela época assim que conseguiam economizar para comprar a alcorria o próximo passo de muitas negras era adquirir escravos para si próprias a corrida do ouro de Minas Gerais do século 18 fez pequenas vilas rurais se transformarem em cidades efervescentes era um fenômeno poucas vezes visto no Brasil até então mesmo as capitais das províncias eram povoados bucólicos que funcionavam como centros administrativos das colônias ao redor já as ruas de Mariana Diamantina Sabará e Vila Rica atual Ouro Preto ficaram de repente apinhadas de aventureiros e mineiros enriquecidos depois de 200 anos procurando Portugal tinha enfim encontrado ouro em larga escala no Brasil entre 1700 e 1760 um em cada quatro portugueses veio ao Brasil quase todos para Minas Gerais o ouro que esses aventureiros descobriam faziam as cidades vibrar hospedarias lotadas tabernas e armazéns se multiplicavam vendedores disputavam espaço nas ruas oferecendo porcos galinhas frutas doces e queijo sapateiros ferreiros alfaiates tecelões e chapeleiros enriqueciam as irmandades religiosas faziam festas e competiam para construir a igreja mais bonita nesse novo ambiente urbano havia possibilidades para muita gente inclusive escravos e escravas amando de seus donos as escravas costumavam vender doces e refeições nas lavras de ouro para os garanteiros famintos quando ultrapassavam a venda que o senhor esperava faziam uma caixinha para si próprias com alguns anos de economia conseguiam juntar o suficiente para comprar a carta de alforria tornando-se forras também acontecia de ganharem a liberdade por herança quando o dono morria ou voltava para Portugal nessas ocasiões eram ainda agraciadas com alguns bens do senhor falecido em 1731 a ex-escrava Lauriana ganhou do testamento do seu antigo dono o sítio onde morava a mesma coisa fez o português Antônio Ribeiro Vaz morto em 1760 na cidade de Sabará libertou seus sete escravos e legou a eles a casa e todos os bens que possuía em liberdade essas chincas da Silva tinham muito mais tempo e ferramentas para ganhar dinheiro contando com escravos como mão de obra barata algumas fizeram fortuna a Angola Isabel Pinheiro morreu em 1741 deixando sete escravos no testamento que deveriam ser todos alforreados quando ela morresse na década de 1760 a baiana Bárbara de Oliveira tinha vários imóveis joias roupas de seda e nada menos que 22 escravos era uma fortuna para a época apesar de serem livres e ricas as negras forras não viraram senhoras da elite continuaram carregando o estigma da cor havia uma compensação elas desfrutavam de uma autonomia muito maior que as mulheres brancas enquanto as donas ficavam em casa debaixo das decisões do marido e cuidando de sua reputação as negras circulavam na rua nas labras e pelas casas conversando com quem quisessem e tocando a vida independentemente de maridos no livro escravos e libertos nas minas gerais do século 18 o historiador Eduardo França Paiva mostra mais um caso interessante o da negra Bárbara Gomes de Abreu em Lima dona de um casarão em frente a igreja matriz de Sabará ela tinha sete escravos e parcerias comerciais com empresários e políticos seu testamento indica que ela revendia ouro e controlava negócios em diversas cidades de Minas e da Bahia a herança incluía dezenas de joias e artefatos de metais preciosos como cordões corações argolas brincos tudo de ouro além de quatro colheres de prata pesando oito oitavas cada uma quatro garfos de prata e uma faca com cabo de prata saias de seda e vestidos nem todas as negras tiveram tantas riquezas direitos e relações quanto Bárbara mas como diz o historiador Eduardo Paiva ela representava certamente um modelo a ser seguido por outras escravas libertas donas de escravos como qualquer outro senhor colonial essas negras forras também praticavam atos cruéis que marcaram a escravidão brasileira uma das piores coisas que poderia acontecer para escravos da mesma família era serem separados e vendidos para cidades diferentes essa prática frequentemente resultava em fugas e rebeliões nas senzalas a negra forra Luísa Rodrigues não se importou com isso em seu testamento de 1753 consta ali sua decisão de vender dois dos quatro filhos de sua escrava Leonor também concedeu alforria para um dos outros dois filhos da escrava provavelmente querendo compensar o fato de ter separado a família negros agiam assim por todo o país e não só as mulheres em campos dos goiatacazes Rio de Janeiro no final do século 18 um terço da classe senhorial era de cor isso acontecia na Bahia em Pernambuco etc escreveu o historiador José Roberto Pinto de Góes o historiador americano Bert Berichman analisando os registros de posses de escravos em vilas rurais ao redor de Salvador descobriu que negros eram uma parcela considerável dos proprietários de escravos no vilarejo de São Gonçalo dos Campos pardos e negros aforreados tinham 29,8% de todos os cativos em Santiago de Igua 46,5% dos escravos eram propriedade de negros que diante dos brancos eram minoria da população livre embora possuíssem geralmente apenas um número reduzido de cativos esses não brancos eram ainda assim senhores de escravos diz o historiador Berichman também houve casos de escravos que se tornaram traficantes como mostra Zé Al-Fayate no começo desse capítulo entre os negros que depois de livres voltaram para a terra natal formando a comunidade de brasileiros no Daomé hoje Benin vários passaram a vender gente o africano João de Oliveira voltou a África em 1733 depois de adquirir a liberdade na Bahia abriu dois portos de venda de escravos pagando do próprio bolso o custo das instalações para o embarque dos negros capturados o ex-escravo Joaquim de Almeida tinha casa no Brasil e na África cristão e enriquecido pelo tráfico financiou a construção de uma capela no centro da cidade de Ague no Benin não há motivo para ativistas do movimento negro fechar os olhos aos escravos que viraram senhores ninguém hoje deve ser responsabilizado pelo que os antepassados distantes fizeram séculos atrás negras forras e ricas podem até ser consideradas heroínas do movimento negro personagens que ativistas deveriam divulgar com esforço para um brasileiro descendente de africanos é muito mais gratificante além de correto imaginar que seus ancestrais talvez não tenham sido vítimas que sofreram caladas tratar os negros apenas como vítimas indefesas como afirmou o historiador Manolo Florentino dificulta o processo de identificação social das nossas crianças com aquela figura que está sendo maltratada o tempo todo sempre faminta maltrapilha é uma pena que historiadores comprometidos com a causa negra ou patrocinados por estatais escondam esses personagens os portugueses aprenderam com os africanos a comprar escravos na mancha clara e sem fim do deserto do Saara um traço negro se movimenta devagar em fila indiana dois mil escravos são conduzidos para o contrador no norte da África estão presos uns aos outros com forquilhas no pescoço e carregam ao lado de camelos sacos de ouro algodão marfim e couros meses antes soldados de uma nação vizinha invadiram a cidade deles mataram quase metade dos moradores e os que sobraram agora marcham sob o sol do Saara como mercadoria chegarão em poucas semanas a castelos de reis árabes onde as mulheres se tornarão concubinas e os homens trabalhadores forçados entre a diversidade das culturas africanas a escravidão funcionava como um traço comum era quase uma regra dos reis ter escravos eunucos escravas domésticas dezenas de mulheres que por sua vez tinham serviçais as caravanas de comércio escravo existiam muitos séculos antes de os europeus atingirem a costa oeste do continente no século 8 logo depois da colonização árabe no norte da África africanos do sul do Saara passaram a atravessar o deserto para vender aos árabes algodão ouro marfim e sobretudo escravos na volta as caravanas levavam aos reis africanos sal joias objetos metálicos e tecidos diz o historiador americano Paul Lovejoy a escravidão já era fundamental para a ordem social política e econômica de partes da savana setentronal da Etiópia e da costa oriental africana havia vários séculos antes de 1600 a escravização era uma atividade organizada sancionada pela lei e pelo costume os cativos eram a principal mercadoria do comércio incluindo o setor de exportação e eram importantes na esfera interna não apenas como concubinas criados soldados e administradores mas também como trabalhadores comuns seis grandes rotas ligavam nações ao sul do Saara aos povos árabes do norte três saiam do império de Gana no oeste da África rumo ao Marrocos e à Argélia uma ligava o Chade à Líbia e outras duas iam pelo rio Nilo das terras sudanesas até o Egito como há pouquíssimos registros dessa época os historiadores não sabem direito qual o número de escravos vendidos pelo Saara mas concordam com o tamanho dele para o historiador Luiz Felipe de Alencastro foram oito milhões de pessoas o americano Patrick Manning fala que só as rodas transarianas escoaram dez mil escravos por ano um milhão de escravos por século contando as caravanas transarianas e orientais até o fim da escravidão Paul Bayrock soma 25 milhões de escravos mais que o dobro do que foi levado às Américas geralmente estimado em 12 milhões de pessoas com a venda de escravos alguns reinos africanos viraram impérios como o reino de Cano na atual Nigéria quando os portugueses chegaram a região em 1471 para comprar o ouro direto da fonte em vez de obtê-lo por intermediários árabes Cano já era um território enriquecido havia um século pela venda de ouro escravos sal e couro em outras regiões a escravidão era uma cultura estabelecida com tanta força que camponeses pagavam impostos ao estado central usando escravos como moeda esse sistema facilitava a obtenção de escravos que seriam vendidos a europeus americanos e árabes o império achante que se espalhava de Gana para a costa do Marfim e Togo cobrava dessa forma os impostos de regiões conquistadas somente o pagamento de tributos eram da ordem de 2 mil escravos por ano por volta de 1820 escreveu o historiador Paul Loverjoy para conseguir comprar ouro nessa região os portugueses precisaram arranjar escravos como moeda de troca estima-se que entre 1500 e 1535 eles compraram cerca de 10 mil educativos no Golfo do Bene apenas para trocá-los por ouro na própria África entraram em contato com os costumes locais e se tornaram escravistas os africanos lutaram contra o fim da escravidão se já estavam ricos com a venda de escravos aos árabes os reinos africanos lucraram muito mais com o comércio pela costa do Oceano Atlântico trocando pessoas por armas o reino de Axante expandiu seu território o rei Osei que o ame 1777 a 1801 graças aos escravos que vendia tinha palácios luxuosos além de estradas bem amparadas que ligavam as cidades de seu império centralizado outro exemplo bem documentado é o reino do Daomé atual Benin um país estreito entre Togo e Nigéria no século XVIII havia por lá um estado com burocracia militar estradas fontes vigiadas por guardas e cidades com 28 mil pessoas nessa região e em muitos outros reinos eram os próprios africanos que operavam o comércio de escravos a dominação europeia se restringia a um forte no litoral de onde os europeus só podiam sair com a autorização dos funcionários estatais quando viajavam eram sempre acompanhados por guardas o rei controlava o preço dos escravos e podia de repente mandar todos os europeus embora fechando o país para o comércio estrangeiro também podia dar uma surra no branco que o irritasse foi isso que fez em 1801 o rei Adan Dozan com Manuel Bastos Varela diretor do forte português em Ajudá mandou embarcar o diretor nu e amarrado para o Brasil o soberano do Daomé podia reclamar diretamente com a rainha portuguesa seis anos antes de Manuel Varela ser enviado pelado para o Brasil o rei anterior Agonglou escreveu uma longa carta a rainha Maria I com muita cordialidade reclamava do diretor do forte português na cidade de Ajudá Francisco Antônio da Fonseca e Aragão o qual esquece completamente as obrigações do seu cargo preocupando-se somente em aumentar suas próprias finanças na carta de 20 de março de 1795 o rei ainda pede que o diretor de forte seja castigado de maneira exemplar como é costume fazer em semelhantes situações quem respondeu a carta foi o príncipe Dom João futuro Dom João VI que anos depois fugiria com toda a corte para o Brasil Dom João respondeu ponto por ponto aceitou demitir o diretor do forte e pediu desculpas por não enviar uma galé carregada com ouro e prata como o rei africano tinha pedido farei o necessário para vos dar satisfação quando a coisa for possível tão logo as circunstâncias me permitirão porque presentemente me é impossível fazê-lo não somente por falta de tempo mas por outras razões sobre as quais é supérfluo informar-vos desejando em tudo agradar-vos como importa a minha fiel amizade para se comunicar com os portugueses o rei do Daomé usava algum escravo português que tinha entre seu secto eram geralmente marujos que acabavam capturados quando o Daomé atacava os vizinhos se Portugal não se interessava em pagar resgate para libertá-los eles continuavam servindo ao rei africano trabalhando de intérpretes e escrivães esses escravos brancos aproveitavam nas cartas que escreviam a mando do líder negro para incluir mensagens secretas de socorro como ninguém além deles falavam português não corriam risco de ter a mensagem flagrada numa carta do rei Adão do Zan de 1804 o escrivão branco Inocêncio Marcos de Santana inclui um pequeno recado uma espécie de me tira daqui pelo amor de Deus Adão João eu escrivão deste cruel rei que aqui me acho há 23 anos fora dos portugueses vossa magnificência queira perdoar meu grande atrevimento escreveu Inocêncio avisando sobre como tratam os pobres portugueses nesta terra os intérpretes brancos ajudavam os nobres africanos durante viagens diplomáticas entre 1750 1811 embaixadores africanos foram a Bahia e a Portugal com o objetivo de negociar o preço de escravos e pedir o monopólio de venda aos portugueses segundo o etnógrafo Pierre Weger foram quatro viagens diplomáticas de enviados do rei do Dalmé duas dos reis de Onim hoje Lagos e outra do chefe de Ardra Porto Novo tanto no Brasil quanto na corte em Portugal os diplomatas e seus auxiliares foram recebidos com luxo a partir de 1795 dois diplomatas do Dalmé passaram quase dois anos sob os cuidados do reino português foram para Bahia e de lá para Portugal na sede do reino um deles morreu de resfriado e outro foi batizado ganhando o nome real de João Carlos de Bragança apesar da morte do representante a comitiva voltou a Salvador para desfrutar dos confortos das instalações portuguesas a imagem mais repetida da escravidão deve ser a do negro sendo chicoteado no pelourinho de uma grande fazenda por um carrasco sádio enquanto dezenas de outros negros assistem cabisbaixos e na casa grande um poderoso coronel branco dá um pequeno sorriso de satisfação castigos violentos como esses aconteceram em diversos sistemas escravistas no Brasil eram comuns sobretudo nas grandes plantações de cana-de-açúcar do nordeste as plantations descritas pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freire onde imperava a monocultura dedicada à exportação na mesma região um outro cenário poderia ser visto antes de o sol aparecer o senhor seu filho e um escravo os três pardos ou negros já estão com a enxada na mão a caminho da roça só os três cuidam da pequena plantação de fumo e mandió por isso trabalham até o começo da noite muito além da casa grande no livro um contraponto baiano o historiador americano Bert Berkman defende que cenas assim aconteciam no próprio recôncavo baiano região de grandes plantations de cana-de-açúcar em fazendas de Nazaré das Farinhas São Gonçalo dos Cantos e Santiago do Iguape em média 59% dos senhores tinham até quatro escravos apenas 4,5% deles tinham mais de 20 escravos e só 1% mais de 60 não se sabe como senhores e escravos viviam nessas pequenas fazendas mas alguns registros dão uma ideia o historiador Berkman se baseia na peça de teatro O Juiz de Paz na Roça criada por Martins Pena em 1838 na peça o senhor e seu único escravo trabalham juntos voltam para a casa reclamando do cansaço e jantam lado a lado o senhor escravista diz o historiador nem na roça onde empenham uma enxada riem à mesa de jantar onde come com as mãos e depois lambe os dedos poderia se fazer passar por um grande e altivo senhor do tipo descrito por Gilberto Freire o comércio direto para o Brasil fazia novos africanos se interessarem pela política interna do reino português em 1822 quando D. Pedro I deu grito às margens do Ipiranga o Obá Ozenwede do Benin Ologun Ajan de Lagos foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil o país também servia de exílio onde negros nobres vinham passar um tempo depois de derrubados do trono o príncipe Flucu do Golfo da Guiné foi posto num navio negreiro por um adversário político no Brasil ganhou o nome de Jerônimo mas deve ter ficado pouco tempo como escravo se os brasileiros o encaravam como um cativo qualquer os africanos viam nele um príncipe juntando os seus tostões os patrícios de Flucu não devem portanto ter demorado em comprar-lhe a liberdade escreveu o historiador Alberto da Costa e Silva um dos grandes especialistas em história do tráfico atlântico liberto Jerônimo deixou-se ficar em Salvador já que não podia sob pena de ser reescravizado retornar ao Daomé 24 anos depois com a morte do inimigo que o mandou ao Brasil Flucu voltou a África para disputar o trono do Daomé desta vez com o nome de Dom Jerônimo o brasileiro os nobres africanos dependiam da venda de escravos para manter seu poder vendendo gente eles obtinham armas garantiam assim a expansão do território e o domínio das terras já conquistadas sem a troca de escravos por armas tinham a soberania do território e a própria cabeça ameaçadas como observa Alberto da Costa e Silva para as estruturas de poder africanas a venda de escravos era essencial a obtenção de armas de fogo de munição e de uma vasta gama de objetos que davam status e prestígio aos seus possuidores o sistema de troca de seres humanos geralmente prisioneiros de guerra e presos comuns ou políticos por armas de fogo e outros bens consolidaram-se ao longo dos séculos desde o primeiro contato com os europeus na África e não podia ser facilmente substituído pelo comércio normal há quem pense que o interesse de alguns africanos na manutenção do tráfico era ainda maior do que o dos armadores de barcos negreiros ou dos senhores de engenhos e de plantações no continente americano para essa espiral romper o ciclo foi preciso entrar em cena um elemento externo e poderoso a Inglaterra o ideal de liberdade dos negros que todas as pessoas sensatas defendem hoje em dia surgiu somente por causa dos protestos eufóricos e do poder autoritário dos ingleses sem a influência do povo da Inglaterra a escravidão duraria muito mais lendo a palavra Inglaterra talvez chegue a sua mente a palavra interesses nos livros didáticos brasileiros a Inglaterra quase sempre aparece acompanhada desse termo o livro nova história crítica para a sétima série de Mário Schimed aponta três possíveis motivos que teriam levado os ingleses a ficar contra a escravidão os três relacionados aos tais interesses há historiadores que insistem que a Inglaterra era um país capitalista interessado em ampliar seus mercados consumidores é claro que os ingleses não eram contra o tráfico por uma questão humanitária em 2007 os jornais revelaram que os livros de Schimed tinham trechos com uma carga ideológica pesadíssima como a princesa Isabel é uma mulher feia com uma peste e estúpida como uma leguminosa outros livros didáticos se não tem frases tão emblemáticas contam histórias igualmente simplistas interessava a Inglaterra a formação de um amplo mercado consumidor principalmente de produtos manufaturados pontifica o livro história e vida de Nelson Piletti e Claudino Piletti na verdade o movimento abolicionista inglês teve uma origem muito mais ideológica que econômica organizado em 1787 por 22 religiosos ingleses foi um dos primeiros movimentos populares bem sucedidos da história moderna um molde para as lutas sociais do século 19 os abolicionistas se organizavam em comitês contavam com o apoio de homens comuns e mulheres defensoras do voto universal que saiam de porta em porta distribuindo panfletos juntando abaixo-assinados e promovendo boicotes os comitês arrecadavam dinheiro para a propaganda publicando livretos com discursos abolicionistas e plantas de navios negreiros essas publicações deixaram a população horrorizada com as condições dos escravos e propensa a boicotar produtos feitos por eles para pressionar o parlamento britânico a votar o direito dos negros os abolicionistas entraram competições na câmara dos comuns equivalentes aos projetos de iniciativa popular a nossa câmara dos deputados foram em média 170 por ano entre 1788 e 1800 chegando a 900 em 1810 no total até o fim da escravidão na Inglaterra em 1833 foram mais de 5 mil petições cada uma com centenas de milhares de assinaturas esse radicalismo faria o tráfico de escravos ser extinto em 1807 forçando todo o Atlântico a tomar a mesma posição ainda mais fora de sintonia é a ideia de que os ingleses interromperam o tráfico de escravos para criar um mercado consumidor na América mesmo naquela época era um pouco difícil para os empresários montar ações que trariam lucros apenas um século depois se a Inglaterra conseguiu acabar com o tráfico pelo Atlântico a escravidão durou muito mais em outros países da África em Serra Leoa os escravos só foram libertados em 1928 e apenas em 1950 no Sudão na Mauritânia república islâmica ao sul do Marrocos seguiu até 1980 e legalmente é praticada no país ainda hoje os livros não só dão pouca ressonância a esse movimento popular como erram ao contar a história dos interesses econômicos sabe-se disso desde 1979 quando o historiador americano Seymour Dresch publicou o livro Iconocide Econocídio para ele não foi o declínio do comércio com a América que possibilitou a abolição mas o contrário o fim da escravidão abalou a economia britânica na América muitas das cidades mais ativas na abolição como Manchester e Liverpool eram as que mais lucravam vendendo para reinos escravistas da África e da América quem apoiava o tráfico poderia muito bem acusar os abolicionistas de agir contra seus próprios interesses escreveu Drescher como diz o historiador Manolo Florentino quando se trata de avaliar os motivos da pressão inglesa pelo fim do tráfico atlântico de escravos paira nos bancos escolares do ensino médio o estigma do ocidentalismo crença que reduz a civilização ocidental a uma massa de parasitas sem alma decadentes ambiciosos desenraizados descrentes e insensíveis não podem ser levadas a sério teses que vinculam a ação britânica a imaginárias crises econômicas do cativeiro no Caribe na passagem do século XVIII para o seguinte o tráfico seguia lucrativo e não passava pela cabeça de nenhum líder inglês sério que a demanda americana por bens britânicos pudesse aumentar com o fim da escravidão mas tudo isso continua a ser ensinado aos nossos filhos e netos em 2007 completaram-se 200 anos da proibição do tráfico de escravos a primeira vitória da campanha abolicionista da Inglaterra nenhum país da África o movimento negro da América prestou homenagens ou agradecimentos aos ingleses pequena coletânea de bobagens dos nossos grandes autores intelectuais famosos nem sempre são geniais cometem besteiras em troca de dinheiro adotam ideologias da moda que se revelam loucura e escrevem coisas de que depois se arrependem erram principalmente quando jovens o que é de esperar mas alguns insistem no ego até a velhice sustentando toda sua obra em equívocos fundamentais quando entram para a história passam por uma triagem que ao longo dos anos retira imperfeições feitos medíocres e detalhes bizarros nas biografias e nos verbetes de enciclopédias ficam somente os cachos vistosos do bom mocismo é uma pena as frutas podres contam boas histórias sobre a época e a personalidade dos artistas além de serem bem divertidas Machado de Assis sensor do império Machado de Assis é um tipo incomum de gênio aquele que alcançou a fama muito antes de publicar suas grandes obras antes mesmo de publicar os primeiros romances na década de 1860 quando tinha vinte e poucos anos era um jornalista cultural e respeitado e temido José de Alencar uma década mais velho e já escritor conceituado chamava-o de o primeiro crítico brasileiro contrário ao teatro francês romântico e exagerado feito para divertir as madames dos bulevares franceses Machado pregava que o teatro tinha uma missão nacional uma missão social e uma missão humana e que por isso os palcos precisavam de histórias mais realistas sua fama como crítico feroz rendeu o cargo hoje em dia odiado agente da censura Machado foi censor do conservatório dramático o órgão da corte do imperador do dom pedro segundo encarregado de julgar as peças que poderiam ser levadas ao público entre 1862 e 1863 avaliou 17 peças proibindo três delas a mulher que o mundo respeita não ganhou a licença porque o censor achou a comédia um episódio imoral sem princípio nem fim uma baboseira o drama as conveniências foi reprovado com uma justificativa curta que zelava os bons costumes não posso dar o meu voto de aprovação ao drama as conveniências tais doutrinas se proclamam nele tal exaltação se faz da paixão diante do dever tal é o assunto e tais as conclusões que é um serviço a moral proibir a representação desta peça e se o pudor da cena ganha com essa interdição não menos ganha o bom gosto que não terá de ver a ilharga de boas composições esta que é um feixe de incongruências e nada mais no artigo Machado de Assis leitor e crítico de teatro o professor João Roberto Faria da Universidade de São Paulo detalha as regras que Machado de Assis tinha que seguir em seu trabalho de censor o conservatório pedia aos censores que barrassem as peças baseadas em dois motivos primeiro se a história tivesse assuntos e expressões que ferissem o decoro pois era preciso garantir que pudesse a imperial família honrar com a sua presença no espetáculo como regia uma norma do conservatório segundo deveria barrar as peças contrárias a religião e as autoridades brasileiras para Machado isso era pouco numa crônica de 1860 ele defende que os censores deveriam ter o poder de ser uma muralha de inteligências às inrupções intempestivas que o capricho quisesse fazer no mundo da arte as bacanais indecentes e parvas que ofendessem a dignidade do tablado como não tinha esse direito o escritor foi obrigado a aprovar várias peças em que não viu mérito literário algum claro que não fez isso sem esbravejar contra os autores o estilo de alguns de seus pareceres mostra que se pudesse Machado censuraria mais o melhor exemplo é a avaliação de Clermont ou a mulher do artista o escritor teve que dar ok à história que não pecava contra os preceitos da lei apesar de considerá-la uma dessas banalidades literárias que constituem por aí o repertório quase exclusivo dos nossos teatros a censura que Machado de Assis gostaria de praticar era ainda mais cruel do que aquela que lhe era permitida já que submeteria autores aos julgamentos particulares do censor se bem que com tanta peça ruim nos teatros hoje em dia até que um censor como Machado de Assis não seria nada mal José de Alencar contra a abolição em 1867 José de Alencar publicou a série ao imperador novas cartas políticas de Erasmo são sete cartas abertas dirigidas a Dom Pedro II das quais três tratam abertamente da defesa da escravidão negra no Brasil o escritor era então deputado no Rio de Janeiro eleito pelo Ceará e tentava convencer Dom Pedro II a deixar de insistir na abolição dos escravos o imperador fazia uma grande pressão pelo fim do comércio humano ameaçava até desistir do trono se os parlamentares não votassem pelo fim dos cativeiros depois que a liberdade dos escravos se tornou uma conquista obviamente justa a série de cartas de Alencar desapareceu não entrou na obra completa do escritor publicada em 1959 pela editora Nova Aguilar até serem redescobertas em 2008 pelo historiador paulista Tani Sparron ficaram 140 anos adormecidas o curioso é que os motivos de Alencar contra a abolição parecem mais simpáticos aos negros que os argumentos em favor da liberdade nos discursos pró e contra a escravidão do século XIX os parlamentares se baseavam em razões que hoje parecem loucura nenhum negro gostaria de ouvir por exemplo o argumento abolicionista de que os africanos formavam uma raça inferior e por isso era necessário parar imediatamente de trazê-los ao Brasil para que não prejudicassem o futuro do país já os defensores da escravidão tinham razões politicamente corretas o mais conhecido deles o senador Bernardo de Vasconcelos dizia que a África civilizava o Brasil portanto a imigração de negros africanos enriquecia a cultura brasileira a argumentação de José de Alencar vai nessa linha ele não defende o sistema escravocrata por achar que os negros tinham um cérebro pior ou eram menos dotados por Deus mas porque vê neles um grande potencial de crescimento e auxílio no progresso do país chega a citar negros ilustres da história brasileira como Henrique Dias herói da expulsão dos holandeses em Pernambuco sem a escravidão africana e o tráfico que a realizou a América seria hoje um vasto deserto diz Alencar na segunda carta ao imperador três séculos durante a África despejou sobre a América a exuberância de sua população vigorosa de acordo com José de Alencar toda nova civilização da história floresceu por meio da escravidão de civilização decadente o trabalho forçado seria uma educação pelo cativeiro ou seja um modo de tirar indivíduos da selva e dar-lhes acesso à instrução o escravo durante anos de servidão iria adquirir qualidades morais suficientes para ser um novo membro da sociedade como mostra desse fenômeno Alencar cita o alto número de escravos alforreados no Brasil que compravam a liberdade ou a ganhavam de presente ele afirma se a escravidão não fosse inventada a marcha da humanidade seria impossível a menos que a necessidade não suplisse esse vínculo por outro igualmente poderoso desde que o interesse próprio de possuir o vencido não coibisse a fúria do vencedor ele havia de imular a vítima significara portanto a vitória na antiguidade uma hecatombo a conquista de um país o extermínio da população indígena desde as origens do mundo o país centro de uma esplêndida civilização é no seu apogeu um mercado na sua decadência um produtor de escravos o oriente abasteceu de cativos a Grécia nessa terra augusta da liberdade nas ágoras de Atenas se proveram desse traste os orgulhosos patrícios de Roma por sua vez o cidadão rei os civis romanos foi escravo dos godos e urnos modernamente os povos caminham pela indústria são os transbordamentos das grandes nações civilizadas que se escoam para regiões impultas imersas na primitiva ignorância o escravo deve ser então o homem selvagem que se instrui pelo trabalho eu considero nesse período como o neófito da civilização muita gente considera importante preservar os costumes nacionais contra a influência estrangeira Alencar e seus colegas do partido conservador usam esse argumento para defender a exploração dos negros a escravidão para eles fazia parte da tradição brasileira era importante para a identidade nacional por essa razão o país não deveria ceder as pressões abolicionistas da França e da Inglaterra as duas grandes potências da época Alencar pede a Dom Pedro II que pare de se preocupar com a opinião internacional e valorize as instituições brasileiras são muitos os cortejos que já fez a coroa imperial a opinião europeia e americana reclama reclama sério estudo cada um destes atos verdadeiros golpes e bem profundos na integridade da nação brasileira Dom Pedro II deveria ter respondido assim deixar o patriotismo de lado e aceitar a influência estrangeira pode salvar um país de costumes bárbaros As Três Paixões de Jorge Amado O baiano Jorge Amado conseguiu defender ao mesmo tempo dois dos maiores tiranos do século XX Adolf Hitler e Joseph Stahl O escritor da baianidade do Cacau e da Morena subindo no telhado era comunista de carteirinha desde que foi ao Rio de Janeiro estudar direito Ele fez propaganda do nazismo em 1940 meses depois de Alemanha e a União Soviética fecharem um pacto de não agressão Naquela época quem não era bobo sabia dos planos de Hitler A Alemanha já tinha invadido a Polônia e aos poucos conquistava Bélgica Holanda Dinamarca Noruega e França Mesmo assim Amado virou redator da página de cultura do meio dia Então jornal de propaganda nazista no Brasil Não que o escritor se identificasse com a doutrina de Hitler A questão provavelmente era financeira Jorge Amado devia escrever o que lhe pagasse fosse comunista nazista ou americano Durante o emprego no jornal dos alemães tentou convencer colegas para que trabalhassem para Hitler No livro Os Dentes do Dragão Oswaldo de Andrade conta Em 1940 Jorge convidou-me no Rio para almoçar na Brahma com um alemão altamente situado na embaixada e na agência TransOcean para que esse alemão me oferecesse escrever um livro em defesa da Alemanha Jorge depois me informou que esse livro iria render-me 30 contos Recusei e Jorge ficou surpreendido pois aceitara várias encomendas do mesmo alemão O escritor baiano logo pulou fora do nazismo mas manteve a paixão pelo sorriso de Stalin uma década mais Em 1951 escreveu O Mundo da Paz um livro inteirinho para Dular e Stalin e os países socialistas Nessa época quem não era bobo já tinha ouvido falar dos expurgos e das execuções em massa cometidas pelo líder soviético Mesmo assim o escritor baiano chamou um dos ditadores mais cruéis do século XX cuja truculência resultou na morte e no martírio de milhões de pessoas de sábio dirigente dos povos do mundo na luta pela felicidade do homem sobre a terra Décadas depois em suas memórias admitiu que fez vista grossa para os problemas soviéticos quando criou o Mundo da Paz Tarefa política de volta da União Soviética e dos países de democracia popular do leste europeu escrevo o livro de viagens o elogio sem vacilações do que vi tudo ou quase tudo parece-me positivo estalinista incondicional silenciei o negativo como convinha para falar da Albânia plagiei título de Hemingway a Albânia é uma festa famoso até no mundo soviético onde suas obras comunistas tiveram mais de 10 milhões de cópias Jorge Amado renegou em 1956 a obra que adulou o estalo nesse caso já estava difícil jogar os crimes do homem para baixo do tapete mas até o fim da vida insistiu no nacionalismo e no regionalismo no livro Navegação de Cabotagem Jorge Amado mostra porque admirava o líder político baiano Antônio Carlos Magalhães no caso de Toninho ele é a Bahia cara e entranhas ou seja o sim e o não no político e administrador duas coisas sobretudo me seduzem a sua qualidade intrínseca de baiano Toninho é baiano antes de tudo e seu permanente interesse pela cultura comprovado verdadeiro o frango de Graciliano Ramos bons colunistas de jornal costumam comentar tendências avaliar episódios e fornecer aos leitores previsões coerentes sobre o futuro do país o alagoano Graciliano Ramos não era hábil nessas tarefas numa crônica de 1921 o autor de vidas secas defendeu que o futebol era uma moda passageira que jamais pegaria no Brasil acreditava que o esporte combinava com a personalidade bronca do brasileiro mas porque o futebol não seria porventura melhor exercitar-se a mocidade em jogos nacionais sem mescla de estrangeirismo o murro o cacete a faca de ponta por exemplo não é que repugne a introdução de coisas exóticas entre nós mas gosto de indagar se elas serão assimiláveis ou não no caso afirmativo seja muito bem-vinda à instituição alheia fecundêmo-la arranjemos nela um filho híbrido que possa viver cá em casa de outro modo resignemo-nos às broncas tradições dos sertanejos e dos matutos ora parece-nos que o futebol não se adapta a estas boas paragens do cangaço é roupa de empréstimo que não nos serve quando Graciliano escreveu a crônica já havia diversos clubes de futebol no país mas o esporte ainda demoraria alguns anos para ganhar popularidade a imagem do Brasil como terra do futebol surgiria só a partir da copa de 1950 quando a seleção perdeu a final no Maracanã para o Uruguai na década de 1920 porém o futebol ainda era uma atividade estrangeira e elitista como o turf para que um costume intruso possa estabelecer definitivamente em um país é necessário não só que se harmonize com a índole do povo que o vai receber mas que o lugar para ocupar não esteja tomado por outro mais antigo de cunho indígena é preciso pois que vá preencher uma lacuna como diz o chabão estrangeirices não entram facilmente na terra do espinho o futebol o boxe o turf nada pega na mesma crônica o escritor patriota ainda pediu aos jovens que esquecessem o esporte e resgatassem em nome da cultura brasileira atividades nacionais que andavam esquecidas como a queda de braço e a rasteira isso mesmo a rasteira a sugestão de Graciliano produz involuntariamente um efeito irônico reabilitem os esportes regionais que aí estão abandonados o porrete o cachação a queda de braço a corrida a pé tão útil a um cidadão que se dedica ao arriscado ofício de furtar galinhas a pega de bois o salto a cavalhada e melhor que tudo o cambapé a rasteira a rasteira este sim é o esporte nacional por excelência Gilberto Freire admirava a Cuclos Clã quando publicou Casa Grande e Senzala em 1933 o escritor e antropólogo Gilberto Freire provocou uma revolução defendeu que os mestiços até então considerados a causa dos problemas do país eram na verdade uma agradável particularidade dos brasileiros foi uma reviravolta para ele próprio antes de publicar sua obra-prima o Pernambuco assim como os colegas mais velhos torcia pelo gradual embranquecimento dos brasileiros o antropólogo afirmou por exemplo que o Brasil deveria seguir a Argentina e clarear a população temos muito que aprender com os vizinhos do sul escreveu ao resenhar o livro na Argentina de Oliveira Viana um dos grandes defensores da Eugenia do Brasil parece que neste ponto a República do Prata leva decidida vantagem sobre os demais países americanos em futuro não remoto sua população será praticamente branca ele também reclama num artigo escrito para o Diário de Pernambuco em 1925 das regiões contaminadas pelo sangue negro onde o mata borrão ariano dificilmente chupa apenas atenua o colorido das muitas manchas escuras e torce para que o sangue da raça superior predomine no país em vida social no Brasil nos meados do século XIX sua dissertação de mestrado apresentada na Universidade Colúmbia nos Estados Unidos em 1922 há afirmações ainda mais comprometedoras no trabalho acadêmico o brasileiro elogiou o esforço dos cavalheiros da Cuclus Clã americana grupo que naquela época já executava membros chamando-os de uma espécie de maçonaria guerreira criada pelos sulistas americanos contra a humilhação imposta pelo norte em 1964 quando a dissertação foi republicada os trechos condescendentes a KKK foram retirados nessa ocasião Freire divulgou o estudo com o embrião de Casa Grande e Senzala o elogio a Cuclus Clã não é na verdade tão incoerente com Casa Grande e Senzala Gilberto Freire tinha saudade do modo aristocrático de viver para a historiadora Maria Lúcia Palares Burke autora de Gilberto Freire um vitoriano nos tópicos o elogio a Cuclus Clã era mais uma defesa da cultura tradicional do sul dos Estados Unidos o antropólogo lamentava a decadência dos hábitos sulistas para ele uma coisa deliciosa onde havia lazer havia fausto havia escravos e havia maneiras gentis antes de ser destruído pelo norte industrial aqueles que defendiam a cultura tradicional afirma a historiadora se solidarizavam com instituições ou atitudes que se apresentavam como regeneradoras de um passado valioso não questionando muitas vezes os métodos execráveis utilizados para essa regeneração Gilberto Freire tinha uma melancolia similar quando pensava no desaparecimento das tradições de Pernambuco o que preocupa muitos pernambucanos ainda hoje achava que o Estado vivia o triste fim de uma aristocracia reinante numa época em que os negros eram fiéis a saudade dos velhos costumes foi fundamental para ele enxergar a escravidão brasileira como um regime mais adocicado que de outros países o que teria feito do Brasil um lugar mais propenso a mestiçagem Gregório de Matos era um dedo duro o poeta barroco Gregório de Matos e Guerra o Boca do Inferno é conhecido pelos poemas satíricos com que esbravejava contra líderes e políticos e políticos da Bahia ele publicava folhas volantes tipo de panfletos do século 17 repletas de ofensas e palavrões para o governador Antônio Luiz por exemplo ele escreveu sal sal cal e alho caiam do teu maldito caralho amém o fogo de Sodoma e de Gomorra em cinza te reduzam essa porra amém tudo em fogo arda tu e teus filhos e o capitão da guarda peças como essa renderam a Gregório de Matos a imagem de um artista libertino a fama que ele tem hoje sobretudo na Bahia lembra a de um escritor Bitnik um revolucionário que transgrediu padrões morais da época e teve coragem de remexer nos segredos da elite baiana atribuiu-se a Gregório de Matos a defesa dos negros e pobres o que fica muito perto de considerá-lo um herói nacional popular um ícone da baianidade ninguém sabe se as peças atribuídas a Gregório de Matos são mesmo de sua autoria nos anos 600 o conceito de indivíduo criador não estava bem aceitado a arte barroca era um estilo coletivo plágios eram comuns e aceitáveis e os artistas ligavam pouco para assinar as obras a autoria assim como a inovação introduzida pelo artista só ganharia importância mais de um século depois com os poetas românticos é provável que quando seus textos foram compilados no século XVIII boa parte da sátira baiana tenha sido considerada obra sua de qualquer modo os poemas satíricos atribuídos a Gregório de Matos tem muito pouco de libertino em 1989 o crítico literário João Adolfo Hansen da Universidade de São Paulo defendeu que essa fama do Boca do Inferno diz mais sobre a Bahia de hoje que a do século XVII no livro A Sátira e o Engenho o crítico mostra que o poeta odiava negros pobres índios e judeus o que era esperado de um fidalgo do reino português daquela época escreveu o pesquisador ao contrário do que algumas interpretações contemporâneas vem propondo a sátira barroca produzida na Bahia não é oposição aos pobres constituídos ainda que ataque violentamente membros particulares desses poderes muito menos transgressão libertadora de interditos morais e sexuais entre os poemas atribuídos a Gregório de Matos vários atacam judeus e negros em Milagres do Brasil São ele afirma que ser mulato é ter sangue de carrapato em outra peça diz que de mulata sai mula como de mula mulá um dos seus alvos preferidos são os falsos cristãos novos trata-se dos judeus que por força da perseguição religiosa se converteram ao catolicismo só na aparência seguindo com os costumes judaicos dentro de casa como nesse trecho de O Burgo quantos com capa cristã professam judaísmo mostrando hipocritamente devoção às leis de Cristo outro poema trata o galileu requerente como um cão que merece levar pedradas lates e cuidais que eu morro de ouvir o vosso latir e eu zongo de vê-lo ouvir porque quem late é cachorro vós late e eu me desfoco dando-vos estas pedradas que quando um cão nas estradas late ao manso caminheiro assentando-lhe o cacheiro deixa as partes sossegadas o crítico João Adolfo Hansen comparou a sátira atribuída a Gregório de Marcos as denúncias secretas à Inquisição muito comuns naquela época desde 1591 a Bahia abrigou agentes do santo ofício incumbidos de condenar bruxas homossexuais judeus e hereges em geral na Europa a condenação incluía ser queimado nas enormes fogueiras que marcaram o fim da Idade Média mesmo sem ordenar fogueiras humanas no Brasil os padres inquisidores espalhavam o terror quando apareciam os cidadãos corriam até eles para fazer denúncias contra hereges na tentativa de parecer bons católicos e livrar a própria barra qualquer atitude em comum era motivo para delação como usar azeite para fritar comida os católicos do século 16 também viam com maus olhos tomar banho na sexta-feira cruzar as pernas na igreja e ler a bíblia em espanhol coisa dos luteranos já que os católicos só tinham livro sagrado em latim as delações à inquisição eram anônimas mas tinham uma contrapartida pública os poemas sátiros assim como as denúncias religiosas os textos ao estilo Gregório de Matos atacavam desvios de conduta procuravam punir pecadores conter vícios e proteger a tradição católica dos rituais pagãos uma mostra disso é que os autores denunciam também mulheres que consideram promíscuas um poema critica uma tal de Luisa por causa de seus desejos sexuais a moça quer que um amigo lhe dê quatro investidas duas de dia e duas de noite outro fala de Brásia de Calvário outra mulata meretriz que foi pega fazendo sexo com um frade beatos muito fofoqueiros esses poetas que ganharam o nome de Gregório de Matos samba e fascismo um traço comum no carnaval de diferentes épocas e países é o de virar as regras do avesso durante as festas pagãs da Roma Antiga que deram origem ao carnaval cristão escravos e seus senhores invertiam os papéis por um dia eram os servos que mandavam uma inversão parecida acontecida na Idade Média as pessoas faziam missas e processões cômicas no lugar dos padres guiavam as cerimônias religiosas personagens bizarros como o rei Momo a véspera da quaresma liberavam os foliões para tirar um saco dos próprios costumes religiosos e da igreja autoridade indiscutível daquela época não havia tantos papéis trocados nos primeiros carnavais do Brasil mas uma reviravolta de comportamentos também tomava conta durante as festas conhecidas como entrudos as pessoas atiravam bolas de cera nos outros e faziam guerrilhas d'água pela rua em 1832 ao visitar o carnaval de Salvador com dois tenentes da marinha britânica o jovem inglês Charles Darwin se assustou com os perigos do carnaval baiano estes perigos consistem principalmente em sermos impiedosamente fuzilados com bolas de cera cheias de água e molhados com esguichos de lata achamos muito difícil manter a nossa dignidade enquanto caminhávamos pelas ruas escreveu Darwin em seu diário por quase todo o país a polícia até tentava conter os intrudos mas raramente conseguia a festa dura até hoje em alguns blocos do interior os carvanalescos ainda atiram água confete e farinha uns nos outros na maior parte da história do Brasil o carnaval foi uma algazarra deliciosamente sem noção mas suponha que de repente um ditador bem metódico militar e fascista um ditador como o italiano Benito Mussolini aliado de Hitler na segunda guerra mundial tivesse o direito de regular essa bagunça para torná-la orgulho da nação como seria o carnaval organizado por Mussolini imagino que não haveria personagens trocados arremessos de bolas de cera ou guerrinhas d'água como em um desfile patriótico os carnavalescos marchariam em linha reta com tempo metodicamente marcado para cada evolução passariam diante das autoridades do governo e de jurados que avaliariam a disciplina o figurino e a média de acertos dos grupos dando notas até 10 a organização do carnaval permitiria apenas músicas edificantes e patrióticas para ressaltar a pátria e deixar de fora a influência estrangeira a melodia só poderia ser executada por instrumentos considerados da cultura nacional se adicionarmos algumas celebridades quase nuas e muitas penugens o cenário fica parecido com a sapucaí foi mais ou menos assim que nasceu o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro seu formato atual deve muito a costumes e ideologias fascistas da década de 1930 além do interesse do presidente Getúlio Vargas de misturar sua imagem à cultura nacional e popular exatamente como Mussolini fazia na Itália já havia desfiles em sociedades carnavalescas no começo do século XX é verdade mas a maioria das regras da apresentação moderna nasceu com o fascismo em 1937 ano em que o governo de Vargas se tornaria uma ditadura bem parecida com a italiana foi instituído que todos os samba enredos deveriam homenagear a história do Brasil as primeiras regras de avaliação e ordem do desfile nasceram dois anos antes quando o interventor federal do Rio de Janeiro Pedro Ernesto começou a dar dinheiro para as escolas a apresentação ocorria na Avenida Rio Branco o mesmo local onde as demonstrações militares comemoravam a independência todo dia 7 de setembro os instrumentos de sopro foram proibidos só poderiam participar entidades registradas como sociedades recreativas civis esse carnaval disciplinado e patriótico não nasceu só por imposição do governo os grupos também aderiram espontaneamente a ele a deixa falar a primeira escola de samba de que se tem notícia desfilou em 1929 usando comissão de frente cavalos da polícia militar do Rio de Janeiro três anos depois o samba enredo da escola em primavera e a revolução de outubro em homenagem a tomada de poder de Getúlio Vargas em outubro de 1930 a apresentação contou com participantes vestidos de militares não fosse a influência do fascismo italiano o famoso desfile do carnaval brasileiro não existiria e sem ele o samba que conhecemos hoje seria também muito diferente o mesmo patriotismo que deu um empurrão ao desfile de carnaval provocou a folcloreização do samba o samba antes do folclore costuma-se contar a história do samba em dois momentos opostos o primeiro quando os sambistas eram perseguidos pela polícia que reprimiam manifestações culturais dos negros e obrigados a tocar escondidos em vielas dos morros e fundos de quintal no segundo momento acontece o contrário o governo passa a incentivar o carnaval e as músicas populares em 1995 com a publicação do livro O Mistério do Samba o antropólogo Hermann Nuviana revelou que a mudança de postura com relação à música não aconteceu assim tão de repente estilos negros e populares faziam parte de festas dos ricos e famosos séculos antes de o desfile das escolas de samba virar uma festa oficial em 1802 por exemplo o comerciante inglês Thomas Lindley escreveu que as festas dos baianos ricos eram animadas pela sedutora dança dos negros misto de coreografia africana e fandangos espanhóis e portugueses até mesmo em Portugal os músicos populares brasileiros eram bem recebidos no fim do século 18 poucos anos antes de a corte portuguesa fugir para o Brasil o músico Caldas Barbosa mestiço filho de uma escrava encantou a corte de Dona Maria I a rainha louca tocando Lundus Hermann Nuviana revelou também que o samba em sua origem tinha muito pouco de folclórico ou nacionalista os estilos europeus fazem parte da raiz ancestral do samba tanto ou mais que a percussão africana os primeiros sambistas liam partituras tocavam instrumentos clássicos participavam de bandas de jazz adoravam ouvir tango e conhecer e conhecer as novidades musicais nos cabarés paricienses a cara que o samba tem hoje de símbolo da autenticidade brasileira e da resistência da cultura negra dos morros cariocas é uma criação mais recente de que certa forma abafou a primeira afirma Viana em O Mistério do Samba O samba não se transformou em música nacional através dos esforços de um grupo social ou étnico Humor Muitos grupos e indivíduos negros ciganos baianos cariocas intelectuais políticos folcloristas compositores eruditos franceses milionários poetas e até mesmo embaixador americano participaram com maior ou menor tenacidade de sua fixação como gênero musical de sua nacionalização Os dois processos não podem ser separados Nunca existiu um samba pronto autêntico depois transformado em música nacional Um exemplo de que o primeiro samba não tinha nada de folclórico são dois pioneiros desse estilo musical Pinchinguinha e Donga que em 1917 registrou o primeiro samba gravado na história Os dois começaram a tocar juntos na década de 1910 provavelmente na casa da baiana Hilária Batista da Silva a tia ciata na praça 11 centro do Rio de Janeiro O quintal dessa casa é frequentemente apontado como o berço do samba o lugar que abrigou o nascimento mítico desse novo estilo musical negra baiana que migrou para o rio ainda no século 19 ciata vendia doces vestindo turbante e saia do candomblé era a típica figura que inspirou a ala das baianas do desfile das escolas à noite e nos fins de semana músicos políticos intelectuais jornalistas e amigos iam para o samba na casa dela até então samba significava um evento uma festa e não um tipo de música o novo estilo saiu da criatividade daquele grupo de amigos acontece que as composições que surgiram da casa da baiana tinham muito pouco do samba que hoje anima a sapucaí lembravam mais o machixe o tango brasileiro ritmo dançado a dois derivado de poucas europeias instrumentos de sopro eram comuns com sua flauta Pixinguinha era um dos protagonistas daquelas festas o escritor Mário de Andrade no livro Música de Feitiçaria do Brasil escreveu que a própria tia ciata passava os dias de violão no colo inventando melodias machichadas pelo telefone grande sucesso daquele grupo também lembra mais o machixe que a percussão das escolas de samba apesar de ter sido provavelmente uma criação coletiva foi registrado por Donda estourando no carnaval de 1917 fiz o samba não procurando me afastar muito do machixe música que estava bastante em voga contou o sambista décadas depois os músicos da casa da tia ciata tampouco se achavam defensores de uma etnia de uma tradição ancestral ou de um símbolo nacional pelo telefone citavam uma tecnologia e um jogo tão novos para aquela época quanto o gps portátil e o poker online um século depois o chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na carioca tem uma roleta para se jogar em 1919 Donga e Pixinguinha criaram a banda os oito batutas se apresentaram para os reis da bélgica quando visitaram o brasil na embaixada americana o embaixador admirava o grupo no pavilhão da fábrica da general motors e até mesmo para a princesa isabel e a família real brasileira em exílio na francia entre fevereiro de 1922 e abril de 1923 passaram seis meses tocando na boate Le Cherezade de Paris e outros seis se apresentando em teatros de Buenos Aires durante a viagem a França entre cafés e cabarés cheios de novidades musicais eles se apaixonaram pelo jazz ainda em Paris Pixinguinha ganhou um saxofone de presente alguns anos mais tarde fins de 1927 os oito batutas circulam pelo sul do Brasil conta o antropólogo Luiz Fernando Hering Coelho o programa da apresentação do teatro Álvaro de Carvalho em Florianópolis no dia 28 de agosto de 1927 os anuncia como Jazz Band os batutas e no repertório as sambas marchas emboladas machiches e músicas do repertório jazzístico como Ru Beautiful Girl Black Bottom One Step também era fascinado pela música internacional flautista pianista e violonista Sinho uma espécie de Roberto Carlos da década de 1920 Sinho tinha o apelido de o rei do samba deve-se a ele a fixação do samba como um estilo musical que pôde ser descoberto pelas gravadoras de discos o que de há mais povo e de mais carioca tinha em Sinho a sua personificação típica escreveu o poeta Manuel Bandeira admirador do sambista Sinho encantou o Rio de Janeiro compondo valsas machiches pox charleston toadas fados e chegou a gravar sambas com orquestras essa personificação típica do povo ligava pouco para a arte popular suas marchinhas carnavalescas eram quase cópias de canções europeias numa tarde de 1920 quando tentava divulgar partituras de suas músicas na casa Beethoven no Rio de Janeiro ouviu uma freguesa assobiar a balsa francesa Sepá Difícilo fascinado com a canção foi para casa e tentou repetir a melodia no piano trocando algumas notas e adicionando outras criou a marchinha pé de anjo caçoando do pé grande de China irmão de Pixinguinho a música foi o hit do carnaval de 1920 assim era o samba brasileiro inspirado nas novidades europeias e americanas e formado por instrumentos de sopro e piano até uma ideologia antiga ganhar músculos por aqui o nacionalismo contorcendo a cabeça dos artistas o nacionalismo provocou o nascimento de um novo samba antes de chegar a esse novo estilo musical é bom dar uma volta pelo tipo de nacionalismo que nasceu no Brasil e o modo como ele criou a imagem que hoje temos do país o Brasil nacionalista se pudéssemos fazer uma terapia de grupo entre países surgiriam comportamentos reveladores durante as sessões haveria aquele país que mal notaria a existência dos outros como a França talvez os Estados Unidos a Alemanha se seguraria calada sofrendo de culpa desconfortável consigo e com os colegas ao redor uma quarentona insone em crise por não ser tão rica e atraente quanto no passado representaria muito bem a Argentina claro que haveria também países menos problemáticos como o Chile ou a Suíça contentes com a sua pouca relevância não seria o caso do Brasil paciente que sofreria de diversos males psicológicos bipolar oscilaria entre considerações muito negativas e muito positivas sobre si próprio obcecado com sua identidade em todas as sessões aborreceria os colegas perguntando quem sou eu? que imagem eu devo passar? o que me diferencia de vocês? muito mais do que entre habitantes de outras pátrias a identidade nacional foi sempre um problema psicanalítico no Brasil construída sob traumas a imagem que os brasileiros tem de si próprios oscilou entre extremos até a década de 1930 tudo aquilo que hoje achamos naturalmente brasileiro o samba a feijoada a capoeira o futebol não eram ícones da identidade nacional considerava-se a feijoada um prato regional como o barreado ou o acarajé o futebol era um estrangeirismo que muitos intelectuais reprovavam nas colônias de imigrantes pouca gente falava português algumas cidades sequer tinham um nome familiar como a catarinense Drysland hoje 13 tirhas os brasileiros não se reconheciam como um povo alegre e cordial e o mundo também não associava essa característica ao Brasil a falta de identidade era considerado um problema desde os tempos do império e se agravou com a república quando os militares derrubaram a monarquia em 1889 acabaram com uma das poucas coisas em comum entre os brasileiros o fato de serem súditos de Dom Pedro II o Brasil sem a coroa tinha ficado sem cara os brasileiros também tinham vergonha de si próprios nos anos 800 e no começo do século XX estavam em voga teorias raciais europeias acreditava-se que etnias tinham características permanentes que não mudavam com a educação ou a cultura de cada região um dos principais teóricos racistas foi o conde francês Arthur de Gobineau pensava sobre o Brasil os brasileiros só tem em particular uma excessiva depravação são todos mulatos a ralé do gênero humano com costumes condizentes escreveu o conde francês em 1853 esse pensamento era comum depois de visitar o país o zoologo suíço Lous Agassiz escreveu em 1868 que qualquer um que duvide dos males da mistura de raças que venha ao Brasil pois não poderá negar a deterioração decorrente da amálgama das raças mais geral aqui do que em qualquer outro país do mundo quando conheceram essas ideias os intelectuais brasileiros olharam para o Brasil e acharam ter entendido tudo a culpa pelos problemas nacionais era da mistura de raças a socióloga Nina Rodrigues dedicou em 1899 um livro todo chamado Mestiçagem Degenerescência e Crime para defender a teoria de que negros e mestiços eram mais dados a andar fora da lei provavelmente os brasileiros assim como qualquer ser humano estavam certos em ter vergonha de si próprios de qualquer forma aconteceu que no começo do século XX aquele pensamento virou ao contrário foi em 1933 quando o sociólogo Gilberto Freire publicou Casa Grande e Senzala diferentemente dos pensadores anteriores o pernambucano celebrava a mistura de índios negros e brancos para ele uma riqueza que definiu o Brasil se em outros países as etnias não se misturaram resultando em sociedades fechadas e preconceituosas no Brasil a miscigenação começou logo quando os portugueses desceram das caravelas o ambiente em que começou a vida brasileira foi de grande intoxicação sexual o europeu saltava em terra escorregando em índia nua os próprios padres da companhia precisavam descer com cuidado se não atolavam o pé em carne escreveu ele essa mistura original teria acontecido só aqui por causa do tipo de gente que formou o Brasil de um lado os portugueses eram menos ardentes na ortodoxia que os espanhóis e menos escritos que os ingleses nos preconceitos de cor e de moral cristã de outro os índios brasileiros eram crianças grandes que não tinham a resistência das grandes semi-civilizações americanas como os incas e aztecas até casa grande e sem zala quem se preocupava com identidade nacional não conseguia ir muito longe ou louvava o índio forte e belo romântico e distante como os personagens de José de Alencar ou torcia para que o povo embranquecesse no sangue ou pelo menos nas ideias adquirindo o máximo de cultura europeia que pudesse a absorção dos mestiços era o que faltava para se fortalecer um novo nacionalismo no Brasil nas primeiras décadas do século XX a devoção à pátria unia tanto ditadores da esquerda quanto da direita como o comunista Joseph Stalin e o nazista Adolf Hitler em busca da alma nacional da autêntica raiz da pátria as nações valorizavam o folclore recuperando canções danças e jeitos populares que as diferenciassem quando conheceram essa tendência os intelectuais brasileiros olharam para o Brasil e acharam ter entendido tudo a raiz autêntica do Brasil era o mestiço o caboclo o popular era preciso defender a raça brasileira como Hitler defendia os arianos escritores e poetas correram a pesquisar o folclore e as músicas populares na tentativa de encontrar as raízes da alma brasileira o escritor Mário de Andrade publicou obras sobre modinhas do tempo do império folclore música popular música de feitiçaria e danças dramáticas também criou a sociedade de etnografia e folclore de São Paulo e organizou o congresso da língua nacional cantada em 1937 mesmo antes dos modernistas já havia artistas deslumbrados com a cultura e os hábitos do povo o melhor exemplo é o pintor Almeida Júnior em vez de retratar cenas de momentos ilustres da pátria ele preenchia as telas com cenas simples e humildes como caipira tocando viola na janela de casa objeto do quadro O Violeiro de 1899 Como na Europa o nacionalismo unia políticos e intelectuais de todos os lados Em 1936 a ação integralista brasileira criada nos moldes do partido fascista italiano tinha um milhão de filiados O partido de ultradireita exaltava o caboclo considerado representante legítimo do povo brasileiro Entre os membros da ação integralista havia estudiosos de folclore que ainda hoje ocupam as estantes de quem liga para a cultura nacional Luiz da Câmara Cascudo chefe do partido no Nordeste escreveu 31 livros a maioria sobre contos populares alimentação popular religião popular gestos lendas cantigas e locuções tradicionais e populares do Brasil O líder do integralismo Plínio Salgado era também um intelectual ligado aos artistas modernistas em 1929 com o pintor e poeta Menotti de Piquia e o escritor Guilherme de Almeida dois que tinham participado da Semana de Arte de 1922 ele divulgou o movimento verde-amarelismo ou escola da anta defendeu ali sem ironia a anta como símbolo nacional Plínio também criou textos muito parecidos com os de Gilberto Freire ou de Mário de Andrade A meiga ingenuidade do índio raça infantil em permanente comunhão cósmica raça constituída de homens árvores virginais nas suas impressões e nos seus raciocínios porque vinham agora mesmo da terra misturavam-se a onda negra vinda das florestas da África no bojo dos navios para reiniciar o diálogo de Khan com seus irmãos interrompido na Ásia depois do dilúvio e o branco arremessou de si todos os preconceitos para abraçar seus irmãos o nacionalismo popular resolveu o complexo de inferioridade dos brasileiros mas criou outro distúrbio o complexo de Zé Carioca como escreveu a antropóloga Lila Mortizi Schwartz num artigo com esse título apareceu uma necessidade de cobrar uma certa singularidade local e um mal estar com as expressões culturais que não pareciam genuinamente brasileiras assim se completa o transtorno bipolar que aconteceu o país se antes a cultura europeia era fonte de civilização poucos anos depois ela virou a influência que contaminava artistas e intelectuais ficariam obcecados com a macumba para turistas com o que o país tinha de exótico de singular como descreve a historiadora e filósofa Guilmar de Gramont em três ótimas frases do livro Aleijadinho e o Aeroplano em sua maior parte os modernistas eram jovens da elite que tiveram mais ou menos contato com a cultura europeia e em um fenômeno comum a esse tipo de experiência o confronto com o velho mundo os fez indagarem-se sobre a sua própria identidade eles inventam uma pátria a qual possam ter orgulho de pertencer contudo essa invenção guarda muitos traços do exotismo e do primitivismo com que os europeus a percebiam o samba depois do folclore durante a garimpagem daquilo que era exótico na cultura brasileira a primeira leva do samba era cosmopolita demais no decorrer da década de 1920 Pixinguinha Donga e Sinô levaram pedradas da crítica porque suas composições pareciam pouco brasileiras em 1928 o crítico Cruz Cordeiro da revista Fonoarte condenou a influência estrangeira em duas composições de Pixinguinha e Donga não podemos deixar de notar que em suas músicas não se encontra um caráter perfeitamente típico a influência das melodias e mesmo do ritmo das músicas norte-americanas é nesses dois choros bem evidente esse fato nos causou sérias surpresas porquanto sabemos que os compositores são dois dos melhores autores da música típica nacional dois anos depois Cruz Cordeiro prestes a virar diretor artístico da RCA Victor a principal gravadora do país não recomendou a seus leitores o disco que continha nada menos que carinhoso a obra-prima de Pixinguinha seus argumentos parece que o nosso popular compositor nada muito influenciado pelo ritmo e pela melodia da música de jazz é o que temos notado desde algum tempo mais de uma vez nesse seu choro cuja introdução é um verdadeiro foxprote apresenta em seu decorrer combinações da música popular e yanky não nos agradou essa patrulha ideológica predominava o próprio Mário de Andrade participou dela em cartas e artigos do fim da década de 1920 ele fala várias vezes da importância do folclore para a música brasileira numa carta ao escritor Joaquim Inor Josa diz que o compositor brasileiro tem de se basear quer como documentação quer como inspiração no folclore porque senão não faz música brasileira não chega até a usar a expressão influência deletéria do urbanismo nas maiores cidades do país no Rio de Janeiro no Recife em Belém apesar de todo o progresso internacionalismo e cultura encontram-se núcleos legítimos de música popular em que a influência deletéria do urbanismo não penetra um episódio demonstra como os intelectuais modernistas selecionaram só o que era exótico na cultura brasileira na década de 1920 Mário de Andrade conheceu Pixinguinha durante uma apresentação dos oito batutas em São Paulo o escritor se interessou um pouco pela música do grupo queria mesmo era saber de folclore estava escrevendo Macunaíma e precisava conversar com algum negro que lhe desse detalhes dos rituais de Macumba Pixinguinha explicou como o candomblé funcionava e acabou virando personagem do romance de Mário de Andrade ganhou no livro um retrato folclórico negrão filho de Ogu bestiguento e fadista de profissão o trecho aparece no sétimo capítulo quando Macunaíma vai a um terreiro de Macumba do Rio de Janeiro da mãe de santo tia seata aquela em cuja casa nasceu o samba na vida real ela não era exótica casada com um funcionário público fazia das recepções em casa ocasiões sociais frequentadas por jornalistas e políticos mas no livro também aparece folclorizada como uma sinistra mãe de santo negra velha com século de sofrimento javebó e galguincha com a cabeleira branca esparramada a Macumba para turistas que tanto fascinava os escritores logo teve um equivalente musical trata-se do samba do Estácio estilo surgido no fim da década de 1920 ao contrário das músicas da primeira leva as novas não lembravam o machixe e sim a marcha pois a melodia era pontuada em tamborins e surdos muitos praticadas em bares e morros como os do Estácio e da Mangueira era uma maneira mais rudimentar de fazer samba recorrendo muito ao improviso e a técnicas primitivas se comparadas às desenvolvidas por sambistas e chorões como donga senhor e pixinguinha o estilo ainda facilitava o desfile das escolas como contou em 1974 o sambista Ismael Silva um dos fundadores da escola de samba Deixe Falar no estilo antigo o samba era assim tan 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 não dava como é que um bloco ia andar assim na rua aí a gente começou a fazer um samba assim bum bum paticumbum prubum brum bum bum paticubum prupurum dum os novos sambistas iam conscientemente contra o estilo anterior exaltavam a periferia e os morros do rio apesar de muitos deles serem brancos e terem uma origem mais abonada que os sambistas da primeira geração Carlos Alberto Ferreira Braga o Braguinha autor de clássicos tanto da primeira quanto da segunda leva ajudou a escrever a letra de carinhoso e de marchinhas clássicas como Chiquita Bacana e Balancê era filho de um industrial e estudava arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes Noel Rosa o mais criativo dos compositores de samba do Estácio estudou no tradicional colégio de São Bento e chegou a entrar na faculdade de medicina como outros sambistas dessa geração Noel Rosa adotou marketing da pobreza fazendo de si um representante da periferia carioca Noel vestiu rigorosamente o figurino do samba do Estácio e desconsiderou o resto em seus sambas ocorrem várias saudações a quase todos os recantos do samba no Rio de Janeiro quase todos ligados às recentes escolas de samba e que faziam sambas nos moldes do Estácio Mangueira Salgueiro Oswaldo Cruz Madureira e etc escreveu o historiador José Adriano Fenerick No entanto Noel nunca se referiu à Cidade Nova local de onde saíram os sambistas da geração de Donga e Pixinguim como sendo o reduto de Bambas Ele num primeiro momento desloca o samba do fundo das casas das tias baianas para o morro e o subúrbio O marketing da pobreza deu certo No meio da década de 1930 o novo estilo já carregava a imagem de expressão cultural dos morros e dos negros Tinha se tornado folclore um valor cultural que deveria ser preservado e protegido de influências externas Em 25 de fevereiro de 1936 o jornalista Carlos Lacerda escreveu no diário Carioca O samba nasce do povo e deve ficar com ele O samba elegante das festanças oficiais é deformado sobre as deformações na passagem de música dos pobres para divertimento dos ricos O samba tem de ser admirado onde ele nasce não depois de roubado aos seus criadores e transformado em salada musical para dar lucros aos industriais da música popular O samba é música de classe o lirismo da raça negra vive negro Já nessa época Carlos Lacerda falava da música dos pobres como se ela fosse o samba original que luta para não ser derformado pelo capitalismo Na verdade aconteceu o oposto O samba nasceu com músicos que queriam ganhar a vida e agradar o público e não fazer autoetnografia O interessante é que o autêntico nasce do impuro e não o contrário Mas em momento posterior o autêntico passa a posar de primeiro e original ou pelo menos de mais próximo das raízes afirma o antropólogo Hermano Viana no livro O Mistério do Samba Ele acrescenta Não se pode dizer que as escolas de samba fossem fenômenos puros Mas se criou em torno delas um aparato que defende essa pureza condenando toda a modificação introduzida no samba Os primeiros sambistas aqueles que também tocavam jazz e machixe morreram irritados com os músicos do morro Em janeiro de 1930 Sinho se queixou ao jornal diário carioca A evolução do samba com franqueza eu não sei se ao que hora se observa devemos chamar evolução Repare bem as músicas deste ano os seus autores querendo introduzir novidades ou embelezá-las fogem por completo ao ritmo do samba O samba meu caro amigo tem a sua toada e não pode fugir dela Os modernistas porém escrevem umas coisas muito parecidas com marcha e dizem samba E lá vem sempre a mesma coisa Mulher, mulher vou deixar a malandragem A malandragem eu deixei Nossa Senhora da Penha Nosso Senhor do Bom Fim Enfim não fogem disso No fim dos anos 1960 O jornalista Sérgio Cabral pai do governador do Rio de Janeiro testemunhou um debate entre Donga o rei do primeiro samba e Ismael Silva cofundador do segundo estilo A discussão começou quando os dois tiveram que responder a pergunta Qual o verdadeiro samba? Donga Ué Samba é isso há muito tempo O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na carioca tem uma roleta para se jogar Ismael Isso é machixe Donga Então o que é samba? Ismael Se você jurar que me tem amor eu posso me regenerar mas se é para fingir mulher a orgia assim não vou deixar Donga Isso é macha Um fenômeno muito parecido com o da folclorização do samba aconteceu com a feijoada O prato ganhou a cara de comida dos negros mesmo tendo pouquíssima influência africana Muita gente repete que a feijoada nasceu nas seis alas criada pelos escravos com feijão e carnes desprezadas na casa grande Eis um daqueles mitos que de tão repetidos se tornam difíceis de derrubar A feijoada tem origem europeia quem diz é o próprio folclorista Câmara Cascudo A origem da feijoada é europeia Conforme o que ele conta no livro História da Alimentação no Brasil nem índios nem negros tinham o hábito de misturar feijão com carnes A técnica de preparo vem de mais longe O Império Romano Desde a antiguidade os europeus latinos faziam cozidos de misturas de legumes e carnes Cada região de influência romana adotou sua variação O cozido português a paella espanhola o bolito misto do norte da Itália o cassolet da França criado no século XIV é parecidíssimo com a feijoada feito com feijão branco linguiça salsicha e carne de coco Com feijão preto espécie nativa da América que os europeus adoraram o prato virou atração entre os brasileiros mais endieirados A citação mais antiga que restou sobre a feijoada mostra a refeição bem longe das senzalas No Diário de Pernambuco de 7 de agosto de 1883 No Diário de Pernambuco de 7 de agosto de 1833 o elegante hotel Fiatri de Recife informa sua nova atração das quinta-feiras feijoada à brasileira Apesar do desdém dos velhos compositores o samba do Estácio acompanhando o enredo das escolas ganhou o país pelas rádios e como propaganda de Getúlio Vargas grupos de samba faziam parte de apresentações folclóricas de eventos oficiais ao lado de danças indígenas A Hora do Brasil Programa criado pelo governo Vargas incluía sambas das escolas na sua programação Em 29 de janeiro de 1936 a Estação Primeira da Mangueira começou o fato de seus sambas terem sido transmitidos numa edição especial do programa para a Rádio Nacional da Alemanha Nazista Enquanto censurava rádios e jornais amedrontava escritores e artistas e proibia imigrantes europeus de falar línguas estrangeiras em público O Departamento de Imprensa e Propaganda DIP financiava blocos de carnaval e concursos carnavalescos A transformação do samba de música regional a ícone nacional deve muito a Getúlio Vargas mas não só a ele também é resultado da influência de outro personagem famoso o Pato Donald No fim da década de 1930 o samba se confundia tanto com o Brasil que foi possível existir uma criatura estranha o samba cívico os músicos ondulavam o país e o presidente a composição é negócio casar composta por Atalfo Alves e Felisberto Martins em 1941 fala que o Estado Novo veio para nos orientar no Brasil não falta nada mas precisa trabalhar Salve 19 de abril criado em 1943 comemora o aniversário de Getúlio Vargas que segundo a música veio ao mundo porque Deus quis o timoneiro que está com o leme do meu país Ministério da Economia também de 1943 conta que as coisas melhoraram sua excelência mostrou que é de fato agora tudo vai ficar barato agora o pobre já pode comer até encher O grande clássico do samba cívico foi Aquarela do Brasil de Ari Barroso composto seis anos depois que Gilberto Freire publicou Casa Grande de Senzala a letra já associava o Brasil aos mulatos Brasil meu Brasil brasileiro meu mulato inzoneiro vou cantar-te nos meus versos a música de Ari Barroso estourou no Brasil pouco antes de Walt Disney criador do Mickey e do Pato Donald fazer uma visita ao Rio acabou virando trilha sonora do desenho animado Alô amigos de 1942 no desenho o Pato Donald conhece um novo personagem chamado Zé Carioca os dois amigos andam por um calçadão carioca tomam cachaça o Pato Donald engasga com a bebida enquanto Zé Carioca toca uma caixinha de fósforo e sambam com Carmen Miranda nada poderia ser mais significativo para os brasileiros na década de 1940 o Brasil era rural e pobre não participava da lista das 30 maiores economias do mundo de repente a nação que poucas décadas antes se considerava uma reunião de páreas e degenerados ganhou uma homenagem da Disney referência artística de um dos países mais poderosos o transtorno bipolar chegou ao pico de euforia foi assim que o samba virou símbolo da nação e do povo brasileiro sua ascensão tem pouca coisa de pura e autêntica veio da variação de um estilo anterior nacionalizou-se com a obsessão dos artistas como exótico o interesse de um presidente fascista e a influência de um desenho animado uma música não é necessariamente ruim por ter surgido desse jeito afinal de contas se existir algum estilo original ou puro ele deve ser chatíssimo não é exatamente o samba que é chato de ouvir e sim tanta gente propagando a ladainha de que ele remete a raiz autêntica brasileira sobretudo porque isso faz mal a música em outros países com cultura negra a música popular não fez cara feia para modernidades e se ligou na tomada adotando instrumentos eletrônicos o jazz apesar de ter sido usado como propaganda americana não se tornou ícone de identidade nacional dentro do país isso deixou o estilo livre para se misturar e se diversificar ainda hoje renasce em tipos diferentes no caso do samba sempre que alguém tentou alterá-lo levou pedradas em julho de 1940 no primeiro show no Brasil depois de uma temporada nos Estados Unidos Carmen Miranda cantou sambas em inglês no Cassino da Urca a plateia cheia de políticos do Estado Novo recebeu a cantora com um silêncio constrangedor depois ela revidaria com a música disseram que eu voltei americanizado quando João Gilberto misturou o samba com o jazz criando a bossa nova mais pedradas o novo estilo seria resultado da alienação das elites brasileiras escreveu o crítico José Ramos Tinhorão não é só o samba que sofre com esse patrulhamento uma crítica parecida atingiu o movimento Mangue Beat criado pelo pernambucano Chico Insais o escritor Ariano Suassuna enfadonho defensor da pureza cultural pernambucana criticava ainda na década de 1990 o criador do Mangue Beat por misturar a cultura do Estado com coisas de fora como propuseram os integralistas décadas antes Suassuna gostava apenas do que era folclore a parte chique com sua parte ensaice eu não quero negócio não dizia o músico os próprios sambistas parecem obcecados em deixar o estilo numa jaula de vidro que todos devem apreciar não deixe o samba morrer não deixe o samba acabar afirma uma composição tá legal eu aceito o argumento mas não altere o samba tanto assim diz Paulinho da Viola com tanta preocupação em cultuar o exótico alguma escola de samba poderia homenagear o Blasca personagem brasileiro no videogame Street Fighter 2 nesse clássico dos fliperamas dos anos 1990 o jogador pode escolher seu lutador entre vários cada um representante de uma nação o japonês Hill é o galã especialista em artes marciais luta com um kimono rasgado nos braços deixando os bíceps à mostra Ken representante americano também é uma pessoa normal nenhum jogador é tão fiel à pátria quanto Blasca o brasileiro é um monstro corcunda com o corpo verde e o cabelo laranja e dá choques elétricos como um peixe amazônia chupa o cérebro dos adversários e parece mentalmente menos capaz de tão exótico feio e colorido parece ter saído direto da sapucaí uma vingança contra o questionário da escola é como bonecas de criança ou telefones celulares você aperta a barriga e o brinquedo diz eu te amo ao captar a palavra João o celular liga automaticamente para o João incrível não? um mecanismo eletrônico igual a esse deve estar implantado na maioria dos brasileiros funciona quando muitos de nós mostramos o que sabemos sobre história do Brasil você pode testar em qualquer pessoa com um conhecimento médio de história que tem estudado um curso de humanas na faculdade e até mesmo em professores pouco preparados para saber como o chip funciona em títeres de carne osso verde e amarelo basta em vez de apertar a barriga pronunciar a expressão guerra do Paraguai o efeito é imediato quando essas palavras atravessam o ar penetram no tímpano e atingem o lobo temporal o brasileiro comum passa a repetir automaticamente sem controle que o Brasil matou 95% da população masculina do Paraguai só sobraram mulheres e crianças e a Inglaterra devido a seus próprios interesses levou o Brasil à guerra temendo que o Paraguai uma potência em crescimento desafiasse seu imperialismo pode reparar são sempre as mesmas frases as mesmas palavras o primeiro livro a implantar essas expressões em nossa cabeça foi guerra do Paraguai grande negócio escrito em 1968 pelo historiador argentino Leon Palmer militante político que se exilaria no Brasil em 1979 surgiu uma versão brasileira guerra do Paraguai genocídio americano de Júlio José Chiavenato mais roteiro de ficção que pesquisa historiográfica os dois livros revisaram a primeira versão do conflito aquela que louvava os feitos heróicos dos militares mostraram a Inglaterra como um vilão mais maligno que o Darth Vader de Guerra nas Estrelas os ingleses teriam feito o exército brasileiro um personagem forte e ingênuo tipo alienígena Cheubaca empenhar as calças para destruir o vizinho e o presidente do Paraguai Solano Lopes aparece como um mocinho um Luke Skywalker em busca de um país autônomo feliz e desenvolvido com base nessas duas obras não seria difícil imaginar as cidades paraguaias com calçadas largas fontes e bulevares fábricas cafés e bons jornais tudo destruído pelos brasileiros entre 1864 e 1870 poucos livros estavam tão alinhados com o espírito da época quanto genocídio americano enquanto a obra esgotava nas livrarias a ditadura militar desmoronava e a esquerda brasileira crescia nos palanques do ABC Lula se tornava uma personalidade nacional a campanha das direitas já mostrava a força de uma nova opinião pública falar mal de militares era intelectualmente estimulante para os autores e um jeito fácil de ganhar popularidade nas escolas professores de história e geografia ressaltavam verdades à esquerda que criariam a base do senso comum nos anos 2000 no fim de duas décadas genocídio americano teve 17 reimpressões e inspirou 10 em cada 10 livros didáticos esse revisionismo começou a ruir no fim dos anos 1990 o historiador inglês Leslie Betel dizia já em 1995 que se a Inglaterra teve algum papel naquela guerra foi o de tentar evitá-la intelectuais do próprio Paraguai convergiram em direção a essa linha de pensamento como o escritor paraguaio Guido Alcalá que considerou Solano Lopes um precursor do totalitarismo moderno em 2002 o conflito ganhou um relato brilhante o livro Maldita Guerra de Francisco Doratioto historiador e diplomata brasileiro que viveu três anos no Paraguai Doratioto escavou arquivos e bibliotecas relatórios estatísticos cartas de diplomatas e generais com o olhar científico e mais distante da discussão política descobriu que o Brasil mal tinha noção do risco militar do país vizinho tanto menos a ideia de destruí-lo revelou também que se o presidente Solano Lopes fosse sensato não declararia guerra ao Brasil ou teria se rendido em 1865 nos primeiros meses do conflito em vez de prolongar o sofrimento dos seus cidadãos por seis anos para Doratioto a historiografia anterior não se baseava em fontes primárias mas na opinião política dos autores que acabou se voltando contra eles próprios culpar a Grã-Bretanha pelo início do conflito satisfez nas décadas de 1960 a 1980 a distintos interesses políticos para alguns tratava-se de mostrar a possibilidade de construir na América Latina um modelo de desenvolvimento econômico não dependente apontando como um precedente o estado paraguaio dos Lopes acabaram porém por negar essa possibilidade na medida em que apresentaram a potência central a Grã-Bretanha como onipotente capaz de impor e dispor de países periféricos de modo a destruir qualquer tentativa de não dependência como resultado o leitor desavisado ou os estudantes que aprenderam por essa cartilha podem ter concluído que a história do nosso continente não se faz ou não se pode fazer aqui pois os países centrais tudo decidem inapelavelmente os latino-americanos nessa perspectiva deixam de ser o sujeito de sua própria história ou de outro modo veem negado seu potencial de serem em tais sujeitos mesmo antes da publicação de maldita guerra os novos estudos faziam os historiadores dos anos 1960 e 1970 admitirem que tinham pegado pesado demais o historiador Leon Palmer escreveu na Folha de São Paulo a guerra não foi promovida pelo governo inglês e eu pessoalmente não tenho provas de que os estadistas britânicos a tenham desejado fora do âmbito de seus sentimentos pessoais como parte de uma política no Prata a afirmação vinda de um dos criadores da epitmologia da guerra do Paraguai é de 1997 era de esperar que a partir de então as escolas ficassem livres para novos retratos do conflito mas são poucos os livros didáticos que mostram o lado cruel do ditador paraguaio grande parte deles continua implantando os velhos chips de repetição de chavões da década de 1980 o livro história e vida em circulação em 2008 ainda repetia que o Paraguai dependia pouco de outros países para satisfazer suas necessidades básicas a apostila de 2007 do objetivo um dos maiores colégios de São Paulo desfia uma teoria obsoleta há mais uma década a guerra do Paraguai deve ser entendida nos quadros do imperialismo britânico no século 19 o Paraguai surgia como o país mais desenvolvido da América do Sul eu fui um dos estudantes que aprenderam a tragédia paraguaia era aluno de um colégio de freiras e considerava os professores de história e geografia meus heróis um deles era candidato a deputado estadual o outro organizava mutirões para construção de casas na periferia as provas que eles passavam eram geralmente questionários ganhava 10 quem respondesse os lugares comuns na linha política do professor ou do livro didático que ele usava demorou para eu perceber que a história do genocídio no Paraguai fazia parte de um discurso político se aquelas listas de perguntas enfadonhas e de conteúdo velho ainda existem hoje em dia então é a prova de uma vingança como uma sessão de terapia vamos voltar ao passado e exorcizar o velho questionário da escola questionário responda conforme o que foi estudado em sala as perguntas de 1 a 5 1 também conhecida como guerra da trípsia aliança a guerra do Paraguai foi o maior conflito da história da América do Sul que fatores criaram esse conflito como eu devo ter respondido a guerra do Paraguai teve início devido ao imperialismo brasileiro e a sua ânsia em dominar a América do Sul nos aspectos políticos e econômicos em 1863 as forças armadas brasileiras fortemente influenciadas pela poderosa elite agrária e pecuarista invadiram o Paraguai independentemente havia poucas décadas o Uruguai vivia uma peleja entre duas correntes políticas opostas os blancos e os colorados o Brasil possuía fortíssimos interesses econômicos na região por isso apoiou o golpe de estado dos colorados esse apoio desequilibrou o quadro de forças provocando a ira da nação paraguaia que insistia para que o Brasil permanecesse fora do conflito uruguaio no natal de 1864 o Paraguai não teve alternativa senão invadir o território brasileiro pelo atual Mato Grosso do Sul como eu deveria ter respondido nada disso professor essa história de fatores não cola a guerra do Paraguai aconteceu sobretudo porque havia naquele país um presidente vaidoso cruel louco e equivocado no conflito entre blancos e colorados no Uruguai o Paraguai era o menos envolvido poderia ter ficado em paz quando os brasileiros invadiram o Uruguai mas o presidente Solano Lopes estava obcecado em entrar em guerra com o Brasil um vizinho 22 vezes mais populoso imaginou que os Paraguais seriam os próximos a ser invadidos pelos brasileiros pura loucura que só aconteceu porque o Paraguai não tinha bons diplomatas jornais privados e partidos políticos para discutir ideias e moderar ações políticas é verdade que no início brigar contra o Brasil não parecia tão insano nos primeiros meses de conflito os paraguaios contavam com o fator surpresa a guerra começou em novembro de 1864 quando o Paraguai confiscou o Marquês de Olinda um navio brasileiro que passava tranquilamente por Assumpção para levar um novo governador ao Mato Grosso depois perto do Natal daquele ano 7.700 soldados paraguaios mil deles a cavalo invadiram o Pantanal brasileiro ganharam fácil os primeiros ataques já que surpreenderam um exército desprotegido quase toda a região centro-oeste do Brasil era vigiada por só 875 militares em apenas dois dias os paraguaios ocuparam o forte de Coimbra ao sul de Corumbá e seguiram avançando a força deles era tanta que o coronel responsável pela segurança de Corumbá chamado Carlos Augusto de Oliveira mandou os moradores fugirem da cidade o próprio coronel debandou subindo o rio Paraguai no barco Ayambaí superlotado os paraguaios foram atrás e alcançaram o vapor brasileiro uma semana depois o coronel Oliveira se salvou porque já tinha saltado e partido para Cuiabá onde foi demitido pelo governador do Mato Grosso os marinheiros não tiveram tanta sorte poucos marinheiros brasileiros escaparam com vida foram mortos com espadas e machadinhas aqueles que ficaram a bordo e a tiros os que tentaram escapar a nado conta o historiador Francisco Doratioto só com a ofensiva no Pantanal o Brasil se deu conta que o Paraguai queria mesmo entrar em guerra o inimigo tinha um exército com 77 mil homens contra 18 mil militares brasileiros o Brasil estava tão desprotegido que demorou cinco meses para iniciar uma reação a primeira dificuldade foi reunir homens para lutar trabalhar nas forças armadas era considerado um castigo os quartéis eram conhecidos por abrigar miseráveis que não tinham opção senão se alistar no exército por isso para rebater a ofensiva dos paraguaios o Brasil teve que reinventar seu exército aumentando os salários e criando uma campanha nacional de soldados voluntários os voluntários da pátria os primeiros soldados vindos de São Paulo Paraná Goiás e Minas Gerais reuniram-se em Uberaba em julho de 1865 oito meses depois de o Paraguai declarar guerra essa marcha retratada no livro A Retirada de Laguna do Visconde de Taunay contou com menos de dois mil homens eles viajaram até o Patanal a pé com pouquíssima comida marchando sob tempestades e enfrentando epidemias de cólera e varíola um terço dos soldados morreu no caminho antes de chegar a guerra a situação brasileira melhorou por causa das trapalhadas e do complexo de superioridade do presidente Solano Lopes o paraguaio achou que poderia derrotar o Brasil sem antes fechar um acordo com a Argentina para empreender outra invasão desta vez ao Rio Grande do Sul as tropas paraguaias tiveram que cruzar províncias do norte argentino entre o Paraguai e o Rio Grande do Sul havia as províncias de Missiones e Corrientes pouco antes de invadir a Argentina Solano Lopes pediu autorização para que suas tropas cortassem o território de Corrientes apenas para chegar ao Rio Grande do Sul recebeu um não os argentinos um pouco mais sensatos tinham medo de que o Brasil os enxergasse como inimigos Solano Lopes decidiu então declarar guerra ao segundo maior país da América do Sul talvez ele pensasse em brigar com a Argentina desde antes de começar a guerra um dos sonhos de Solano Lopes era criar o Grande Paraguai cujo território agregaria ao norte o Mato Grosso ao sul o extremo norte argentino o Rio Grande do Sul e o Uruguai as províncias de Corrientes e Missiones também poderiam apoiar os paraguaios sozinhas já que estavam em se separar de Buenos Aires a estratégia de Solano Lopes não deu certo contribuiu para isso o fato de que os soldados paraguaios quando invadiram a cidade de Corrientes não conseguiam deixar de saquear as casas dos argentinos depararam com tecnologias e produtos para eles raros como pianos pratos de porcelana punhais chapéus e artigos de couro os saques deixaram os argentinos ainda mais contrariados e propensos a apoiar os brasileiros em maio de 1865 a Argentina e o Uruguai apoiaram o Brasil oficialmente formando a Tríplice Aliança foi um apoio e tanto os argentinos controlavam a navegação na Bacia do Prata por onde armas ferramentas e até comida importada chegavam ao Paraguai com permissão para passar por ali com navios de guerra os brasileiros puderam avançar até o Paraguai por via fluvial em junho de 1865 nove navios brasileiros subiam o Paraná quando depararam com uma emboscada os paraguaios esperavam a esquadra do Brasil com oito navios e em cima de barrancos nas margens do rio Paraná seis mil soldados armados com fuzis apesar de tanta força e de contar com a surpresa o Paraguai acabou se atrapalhando no esquema tático e perdendo a batalha depois desse episódio que ficou conhecido como a batalha naval do Riachuelo o país ficou isolado sem saída para o oceano Soano Lopes não podia mais receber armas europeias meses antes quando decidiu começar a guerra aguardava uma encomenda europeia de canhões de quatro encouraçados navios com casco de madeira protegido por chapas metálicas como o conflito interrompeu a navegação pelo mar a compra não pôde ser entregue os barcos acabaram sendo usados pelo Brasil três meses depois da batalha do Riachuelo houve mais uma grande derrota paraguaia com a presença do presidente argentino Bartolomé Mitri e do imperador Dom Pedro II 17 mil soldados brasileiros uruguaios e argentinos libertaram a cidade gaúcha de Uruguaiana menos de um ano depois do começo da guerra o Paraguai mal tinha sido atacado em seu território mas era difícil pensar que poderia vencer no fim de 1865 mais de 50 mil paraguaios estavam mortos contra 20 mil vítimas do lado dos aliados em vez de se render e preservar a população o presidente Solano Lopes passou cinco anos teimando que venceria os três países que o cercavam começar uma guerra dessas e continuar nela não foi resultado de fatores foi auto sabotagem de um presidente louco questão 2 fale sobre a revolução que acontecia no Paraguai antes de ele entrar em guerra como eu devo ter respondido o Paraguai passava por uma fase de forte desenvolvimento social e econômico liderado por Solano Lopes o país nacionalizou terras de latifundiários poderosos que exploravam os menos favorecidos e impulsionou a indústria manufatureira o país também enviava jovens para estudar no exterior o que era fundamental para se desenvolver sem precisar da ajuda das grandes potências econômicas o sentimento de união e o visível progresso assustaram os vizinhos Brasil e Argentina assim como a Grã-Bretanha maior potência econômica da época empenhada em estender seu domínio de âmbito capitalista como eu deveria ter respondido não é bem assim professor antes de o Paraguai entrar em guerra havia pouca coisa acontecendo por lá o país era rural atrasado opressor e burocrático todo o dinheiro vinha da exposição de erva mate tabaco e madeira quase todas as terras cerca de 90% pertenciam a família de Solano Lopes quem quisesse entrar no negócio de erva mate tinha que ser amigo do presidente ou se submeter a um trabalho bem parecido com a escravidão os camponeses vendiam uma rouba cerca de 14,7 kg de erva mate por um centavo de libra inglesa e os figurões que tinham permissão para explorar as terras revendiam o produto por 25 libras não havia plantações extensas fábricas de fundo de quintal ou consumidores os empresários tinham sido expulsos em 1820 pelo ditador José Gaspar Francia que temia ser deposto por uma conspiração tendo sua força criativa expulsa o país era um dos mais dependentes dos estrangeiros cerca de 75% dos produtos industrializados coisas simples como um rolo de tecido talheres e potes de vidros tinham que vir da Europa por meio de casas comerciais inglesas estabelecidas em Assunção e Buenos Aires sem a ajuda dos ingleses os paraguaios mal conseguiam fazer uma conserva uma guerra muito menos a indústria paraguaia era pequena e existia pouco dinheiro em circulação a exportação era nanica em 1864 foi de 560 mil libras seis vezes menor que a do Uruguai que tinha metade da população também não acontecia nada na política o presidente Solano Lopes era um ditador que assustava seus cidadãos o país só tinha um jornal controlado pelo estado até os padres eram espionados pelo governo durante a guerra o regime totalitário proibia as mulheres de chorar em público eram obrigadas a participar de bailes para festejar batalhas mesmo quando parentes morriam no campo ou quando o país havia sido derrotado um país como esse assustava quem vivia nele para os vizinhos dava pela terceira questão quem foi o primeiro paraguaio Solano Lopes como eu devo ter respondido Francisco Solano Lopes assumiu o país em 1862 depois de morte de seu pai Carlos Lopes defendeu bravamente seu país da ganância dos vizinhos que pretendiam destruir o Paraguai uma potência emergente Solano Lopes morreu em 1870 cruelmente assassinado pelo exército brasileiro como eu deveria ter respondido Solano Lopes não foi herói ou melhor foi um herói falsificado dando início a tradição comercial do nosso vizinho para virar presidente tomou o cargo do irmão Ângel Benigno Lopes apesar de se tratar de uma república o presidente do Paraguai tinha um cargo vitalício e hereditário Carlos Lopes presidente até 1862 tinha o direito de indicar o próximo presidente pouco antes de morrer ele escreveu um testamento indicando o sucessor escolheu entre os cinco filhos aquele que considerava mais preparado para o cargo Ângel Benigno que tinha estudado na escola da marinha do Rio de Janeiro Solano quando soube da escolha ficou doido de raiva correu para o leito de morte do pai e fez o velhinho mudar de ideia Carlos Lopes acabou alterando o testamento na última hora seis anos depois com a guerra perdida e obcecado por supostas conspirações contra seu governo Solano mandou matar o próprio irmão tem mais pirataria nessa história quando a guerra acabou em 1870 os paraguaios que sobraram odiavam o homem Solano Lopes era visto como um tirano que levara o país à desgraça foi declarado traidor da pátria suas terras foram confiscadas e sua mulher a prostituta irlandesa Elisa Lynch mandada de volta para a Europa diz o escritor Guido Alcalá os testemunhos da época escritos por paraguaios que tinham pertencido aos círculos do governo incriminaram Lopes seus autores tentam se justificar negando responsabilidade pessoal nas atrocidades do ditador execuções em massa campos de concentração e etc só no começo do século XX quando o sofrimento da guerra foi esquecido o monstro ganhou contornos de herói o primeiro a enaltecê-lo foi o escritor Juan Olleri com o livro História de la guerra de la triple alianza de 1911 soube-se depois que esse Olliari recebia um apoio financeiro de Henrique Venâncio Solano Lopes ninguém menos que o filho mais velho do tirano paraguaio o descendente dos Lopes queria melhorar a imagem do avô para reaver as terras que tinham sido confiscadas logo após o fim da guerra apesar da descoberta dessa provável fraude a metamorfose de Solano Lopes se completou nas décadas seguintes sua nova imagem foi oficializada em 1936 com a presidência do coronel Rafael Franco uma espécie de ditador fascista uma de suas primeiras medidas foi ditar um decreto para absorver retroativamente o Marechal Lopes das acusações que lhe tinham sido feitas por seus contemporâneos no século passado escreveu Guido Alcalá também terminou a construção do Panteão Nacional dos Heróis para trasladar ao monumento as cinzas do Marechal milagrosamente resgatadas de um túmulo anônimo 66 anos depois a reverência ao desastrado presidente continuou nas ditaduras seguintes o general Alfredo Stroessner líder do país entre 1954 e 1989 gostava que o comparassem a Solano Lopes e prendeu os estudiosos que criticavam o antigo presidente Stroessner chegou a exumar o corpo de Elisa Linde a mulher de Solano Lopes em Paris para enterrá-la com honras em solo paraguaio a partir dos anos 1960 o exemplo feudal e isolado do Paraguai foi considerado anticapitalista e caiu no gosto dos intelectuais influenciados pelo marxismo aconteceu assim uma bizarra união ideológica dentro do país Solano Lopes passou a ser cultuado por típicos militares sul-americanos fora das fronteiras paraguaias era louvado por historiadores de esquerda argentinos brasileiros e até britânicos em 1975 não era comum como era comum no século XIX pensava mais no heroísmo e na honra do combate que na eficiência dos ataques os generais tinham medo de contrariar suas decisões mesmo quando não havia coerência estratégica e também suavizavam a notícia de derrotas que tinham sofrido o ditador sacrificou assim tropas inteiras jogando soldados indefesos contra os brasileiros e argentinos são vários os relatos de combatentes aliados quanto a magreza e quase nudez dos soldados guaranis escreveu Doratioto o pior traço do presidente paraguai foi a vaidade dono de uma espada incrustada de diamantes que mandou comprar na mesma empresa que fornecia joias aos reis da França Solano recusava a rendição mesmo diante de milhares de paraguaios esfomeados depois de cinco anos fugindo das tropas aliadas ele foi capturado na batalha de Serro Corá em 1870 foi fácil para as tropas brasileiras reconhecê-lo Solano Lopes era o único gordo que havia no país questão 4 fale sobre o papel da Inglaterra na articulação da guerra do Paraguai como eu devo ter respondido a Inglaterra maior potência imperialista do século 19 jogou o Brasil e a Argentina contra o Paraguai uma potência emergente que poderia abalar o poderio inglês na região a guerra deixou a Inglaterra livre do inimigo em potencial e fez o Brasil se endividar já que o país emprestou largas somas dos ingleses como eu deveria ter respondido aconteceu o contrário professor se houve alguém que tentou pacificar os paraguaios logo antes do conflito foi o império britânico a tese de que os ingleses eram vilões obcecados em fazer os sul-americanos se destruírem não tem provas nem coerência já a versão de que a Inglaterra tentou evitar a guerra está documentada e faz sentido em 7 de dezembro de 1864 logo depois de o Paraguai apreenderam o vapor Marquês de Olinda e antes de invadir o Mato Grosso o representante britânico na Argentina Eduard Thornton escreveu ao governo paraguaio em tom de súplica insistiu para que ele não começasse uma guerra vossa excelência sabe que a Inglaterra também está em atritos com o Brasil de modo que tanto por esse motivo como pela falta de instruções de meu governo não poderia fazer nada de oficial com o seu governo mas particularmente sim se puder servir no mínimo que seja para contribuir para a reconciliação dos dois países espero que vossa excelência não hesite em me utilizar é possível explicar a preocupação inglesa em evitar a guerra até mesmo pelos interesses econômicos as empresas inglesas eram as que mais investiam em projetos de infraestrutura no Paraguai Brasil e Argentina engenheiros e operários ingleses vieram para América do Sul trabalhar em companhias de gás e principalmente em estradas de ferro em 1870 72% de todas as ferrovias brasileiras pertenciam a quatro empresas inglesas no Paraguai cerca de 200 ingleses além de suas famílias trabalhavam em projetos de instalação de telégrafo casas de fundição e ferrovias em caso de guerra o risco de perder o dinheiro investido nessas obras ia às alturas o Brasil atolado em empréstimos foi mesmo a ruína com a guerra o dinheiro gasto no conflito foi 11 vezes maior que o orçamento para um ano inteiro de administração pública essa gastança impediria 20 anos depois que Dom Pedro II indenizasse os donos de escravos como eles gostariam o que abalaria a monarquia mas o dinheiro emprestado não veio de Londres os principais credores do império eram bancos brasileiros dos 614 mil contos de réis gastos na guerra 349 mil contos vieram de empréstimos e da emissão de títulos públicos apenas 8% eram de empréstimos externos quem lucrou com a guerra do Paraguai foi a Argentina no século 19 o país vendia a carne e o couro do melhor gado do mundo e suas terras planas e férteis eram excelentes para a plantação de trigo grande parte da fortuna brasileira gasta na guerra foi parar nas mãos dos fazendeiros argentinos que forneceram cavalos carvão para os navios e carne para as tropas impulsionada pela guerra a riqueza desses fazendeiros tinha notoriedade mundial tão cruel quanto o ditador Solano Lopes foi a sua mulher a prostituta irlandesa Elisa Linde os dois se conheceram durante a visita do Paraguaio a um bordel de luxo de Paris apaixonado ele resolveu fazer dela sua primeira dama no Paraguai Elisa tratou de abusar do poder Elisa a cruel primeira dama segundo o escritor Nigel Colton Elisa Linde pedia Solano para decolar seus desafetos insistia na continuidade da guerra e sugeriu que o país passasse por um processo de Eugenia exterminando meninas recém-nascidas para substituir a população feminina do Paraguai por meninas trazidas da Escócia Elisa ordenava que tudo de luxuoso saqueado nos países vizinhos ficasse sob seu poder há relatos que de tão impressionantes parecem inacreditáveis conta-se que a primeira dama saia pelas ruas de Assunção atirando moedas aos pobres aqueles que as deixavam cair eram açoitados depois da guerra os sobreviventes expulsaram a cortesã do país Elisa Linde voltou a Paris e morreu miserável em 1886 já os ingleses se tinham algum interesse na América do Sul era em relação a Buenos Aires naquela época o domínio inglês se estendia pelo mundo em 1805 na batalha de Trafalgar a armada do comandante Nelson derrotou os navios de Napoleão abrindo o século em que os oceanos seriam ingleses com a melhor frota de navios de guerra a mais da metade das embarcações comerciais do planeta a Inglaterra dominaria terras de todos os extremos da terra Canadá Índia Irã Austrália além de um corredor africano que ligava o Egito a África do Sul por meio do Sudão e do Quênia em junho de 1806 e fevereiro de 1807 navios bombardearam Buenos Aires na tentativa de tornar a região parte do império britânico no entanto o domínio dos ingleses durou apenas sete semanas em agosto daquele ano os argentinos conseguiram expulsá-los e fizeram o mesmo no ano seguinte quando houve uma nova invasão depois dessas derrotas os ingleses tomaram consciência de que as relações com os países sul-americanos seriam baseados no comércio e não no domínio político talvez como resultado disso a América do Sul foi a única região do planeta onde não havia territórios britânicos consideráveis poucos anos antes da guerra do Paraguai os representantes ingleses por aqui eram instruídos a não se meterem em assuntos internos quando o conflito estourou navios de guerras ingleses entraram três vezes no Paraguai para resgatar cidadãos britânicos fizeram isso sem disparar nenhum tiro de canhão diz o historiador Leslie Betel se de fato a Grã-Bretanha tivesse sido a maior força por detrás da guerra da tríplice aliança contra o Paraguai ela estaria adotando política e comportamento totalmente incompatíveis com as políticas e os comportamentos que reagiam às suas relações com a América Latina como um todo naquela época no caso do Paraguai os objetivos ingleses eram muito menores quem conhecia o país o considerava um lugar pobre distante e isolado um maior desenvolvimento das relações econômicas com o Paraguai simplesmente não constituía prioridade para o governo britânico ou para os industriais e comerciantes ingleses escreveu Betel na verdade poucos cidadãos ou políticos da Inglaterra sabiam o que era o Paraguai foi isso que percebeu o viajante diplomata Richard Burton que presenciou a guerra e escreveu cartas dos campos de batalha do Paraguai um dos principais relatos sobre o conflito de volta à Europa Burton ficou espantado ao perceber que seus compatriotas exibiam rostos absolutamente inexpressivos ao ouvirem mencionar a palavra Paraguai um século depois esses ingleses indiferentes seriam considerados culpados pela tragédia paraguaia questão 5 fale sobre o genocídio cometido pelo Brasil contra o povo paraguaio como eu devo ter respondido o Brasil praticou atrocidades contra os paraguaios ao fim da guerra 70% da população havia morrido 90% dos homens paraguaios foram vítimas do combate foi um verdadeiro genocídio da população de mais de 800 mil pessoas sobraram menos de 200 mil das quais apenas 14 mil homens os soldados brasileiros se acostumaram a matar crianças famintas e mulheres enfarrados como eu deveria ter respondido não houve genocídio algum não se pode calcular a porcentagem de paraguaios mortos porque ninguém sabe quantos paraguaios existiam antes da guerra o censo paraguaio não era confiável em 1846 contou 250 mil habitantes 11 anos depois teria passado para 1,337 milhão um crescimento assim não aconteceu nem na explosão populacional do século 20 a historiadora americana Vera Blink Reber fez em 1988 um estudo detalhado sobre a estimativa da população paraguaia usando taxas demográficas da época para calcular a população segundo ela os paraguaios não passavam de 318 mil pouco antes da guerra e as perdas humanas durante o conflito seriam de 8,7% da população no máximo 18% chutando para cima mesmo se o fantástico número de 70% de mortes fosse real não daria para culpar o Brasil por essa tragédia calcula-se que de 1 terço a 2 terços das mortes entre aliados e paraguaios aconteceu por doenças como cólera varíola e diarreia ou simplesmente por fome e frio se houve um responsável por essas mortes foi o ditador paraguaio Solano Lopes que começou a guerra e insistiu no seu prolongamento durante aqueles 5 anos batalhas eram um evento raro o cenário mais comum da guerra eram os acampamentos sujos pobres e apinhados de vendedores de cachaça prostitutas e até familiares dos soldados não havia água potável e a comida consistia quase sempre em carne com farinha almofada e cheia de moscas em 1867 4 mil soldados brasileiros morreram de cólera no paraguai eram cerca de 50 mortes por dia em 1867 a doença pegou até mesmo o presidente Solano Lopes que paranoico acusou seus médicos de o terem envenenado no caso das famílias paraguaias a falta de comida era o maior problema a mobilização militar do presidente Solano Lopes foi tão forte que o país ficou sem gente para plantar alimentos e abastecer a população nos últimos meses de guerra mulheres e crianças famintas e em farrapos abordavam soldados aliados conforme o relato do cadete Dionísio Cerqueira que participou do conflito e depois escreveu o livro Reminiscências da Campanha do Paraguai tratava-se de criancinhas esqueléticas sugando os seios murchos das mães agonizantes além de meninos nus amarelos barrigudos com as costelinhas à mostra olhando-nos espantados ao se render as tropas aliadas as mulheres e as crianças ficavam entregues tanto a violência quanto a solidariedade dos soldados brasileiros ocorreram estupros e assassinatos de paraguaias indefesas assim como casos de ajuda humanitária e até casamentos muitas paraguaias acabavam virando parte do dia a dia dos acampamentos com as brasileiras que acompanhavam os soldados e voluntários de acordo com um documento de 1870 o último ano da guerra havia no quartel de Umayatá perto da fronteira argentina quatro oficiais e 159 praças bem como 14 praças presos e 48 mulheres sendo 28 paraguaias o historiador gaúcho Fernando Hortolan descobriu certidões de mais de 300 casamentos de soldados brasileiros com paraguaias logo que a guerra acabou até a primeira guerra mundial era comum um país derrotado pagar indenizações de guerra aos vencedores foi assim no fim da guerra franco-prussiana em 1871 a França derrotada teve que pagar 5 bilhões de francos à Prússia cujas tropas permaneceram em terras francesas até 1873 quando a conta foi paga cinco décadas depois foi a vez de Alemanha pagar 132 bilhões de marcos aos seus vizinhos nenhum país perdoou a dívida e mesmo assim ninguém culpa a França ou a Inglaterra por terem cometido um genocídio europeu já o Brasil que gastou na guerra 614 mil contos de réis o equivalente a 11 anos de orçamento federal usou como base de cálculo para indenização o valor de 460 mil contos nenhuma parte desse dinheiro foi paga a dívida acabou oficialmente perdoada na década de 1930 pelo presidente Getúlio Vargas o Brasil na verdade foi bonzinho com o Paraguai aleijadinho é literatura um personagem comum entre os artistas do romantismo é o belo horrível trata-se de uma figura horrenda defeituosa e atormentada que é capaz de praticar as ações mais encantadoras uma história bastante conhecida com esse tipo de personagem é a Bela e a Fera conto bem popular na França já no século XVIII a jovem Bela filho humilde e gentil de um comerciante toca o coração da Fera um ser assustador que aos poucos se revela um homem bom a mesma figura está no romance Frank Stein ou moderno Prometeu escrito em 1818 pela inglesa Mary Shelley que conta o estranho caso do monstro criado pelo jovem cientista Vitor Frank Stein apesar de a toda hora ser agredido pelas pessoas comuns por causa de sua aparência monstruosa o homem artificial consegue se instruir e aprender o comportamento moral pensa até mesmo em se matar para se redimir de seus crimes e deixar os humanos em paz um terceiro exemplo talvez o melhor de todos foi criado em 1831 por Vitor Hugo Quasimodo o corcunda de rosto deformado do romance Notre Dame de Paris adotado quando criança por um cardeal Quasimodo cuida dos sinos da torre da catedral de Notre Dame raramente sai de lá pois sua feiura espanta e provoca o desprezo dos cidadãos no desenrolar do livro enquanto as pessoas comuns e decentes cometem atos monstruosos o monstro da história cultiva um amor genuíno a jovem cigana esmeralda Quasimodo a fera e o monstro do Dr. Frankstein exemplificam a ideia romântica de que a beleza teria uma raiz pouco racional dependendo da intuição e da sensibilidade de seu criador O sublime poderia nascer do repugnante Em 1858 Rodrigo Ferreira Bretas um jurista deputado estadual e diretor de ensino de ouro preto resolveu escrever a biografia de Antônio Francisco Lisboa um dos tantos artesãos que construíram os adornos e as igrejas durante a corrida do ouro de Minas Gerais O escultor havia morrido quase cinco décadas antes e era um mistério Corria a lenda popular de que ele tinha uma ou as duas mãos paralisadas por alguma doença o que viajantes estrangeiros que estiveram em Minas incluíram em seus relatos Mas nenhum documento da época ou texto mais confiável certificava a história ou dava detalhes Apesar da escassez de fontes o intelectual mineiro não se conteve publicou no Correio Oficial de Minas um relato minucioso contando a trajetória de vida detalhes de personalidade e episódios trágicos A partir dos 47 anos Antônio Francisco Lisboa teria sofrido de uma doença desconhecida provavelmente sífilis ou lepra que o fizeram perder os dedos os dentes curvar o corpo não conseguir andar a não ser de joelhos e mutilar-se numa tentativa dramática de que a dor nos membros diminuísse em poucos meses teria se transformado num monstro escreveu Bretas As pálpebras inflamaram-se e permanecendo nesse estado ofereciam à vista sua parte interior perdeu quase todos os dentes e a boca entortou-se como sucede frequentemente ao estuporado O queixo e o lábio inferior abateram-se um pouco Assim o olhar do infeliz adquiriu certa expressão sinistra e de ferocidade que chegava mesmo a assustar a quem quer que o encarasse inopinadamente Bem ao costume do romantismo o estilo literário de seu tempo o biógrafo criou a história de uma pessoa defeituosa e assustadora que teria executado com as ferramentas amarradas ao braço as obras mais belas do barroco mineiro A esse personagem fascinante ao mesmo tempo horrível e sublime monstruoso e genial Bretas deu o nome de Aleijadinho Muito já se discutiu sobre o que é ou não verdade na história da vida de Aleijadinho Na década de 1990 o pesquisador Dalton Sala chegou a questionar se o escultor tinha alguma enfermidade ou mesmo se existiu Os arquivos de Minas Gerais já foram diversas vezes vasculhados na tentativa de achar uma menção a sua doença mas o máximo que se conseguiu foram alguns recibos assinados por Antônio Francisco Lisboa Esses documentos similares aos de outros artesãos que trabalhavam para as Irmandades Mineiras comprovam a existência de um artífice com aquele nome mas nada mencionam sobre sua vida personalidade doença ou sobre o apelido Aleijadinho A feiura da criatura de Betras lembra a do Corcunda de Notre Dame descrito assim por Vitor Hugo A careta era o próprio rosto ou melhor a pessoa toda era uma horrível careta uma cabeça grande oriçada de cabelos ruivos entre os dois ombros uma Corcunda enorme da qual o contra-golpe se fazia sentir na parte frontal do seu corpo um sistema de coxas e de pernas tão estranhamente tortas que se tocavam apenas por meio dos joelhos A filósofa e escritora Guilmar de Gramont autora de uma tese de doutorado da Universidade de São Paulo que resultou no excelente livro Aleijadinho e o Aeroplano publicado em 2008 preferiu entrar nessa polêmica de outro modo ela mostrou como as histórias contadas por Bretas e outros escritores são ecos de personagens e cenas da literatura compreendemos Aleijadinho como um personagem literário sucessivamente reconstruído na história do pensamento em letras e artes no Brasil de acordo com os interesses do momento em que se produziu cada discurso sobre o tema escreveu ela além do clichê belo horrível Antônio Lisboa ganhou outros traços de artista romântico o indivíduo isolado de seus semelhantes e de genialidade espontânea autodidata sem mestres científicos como contou Bretas o homem intocava-se em igrejas separado do mundo com cortinas improvisadas para poupar os passantes de topar com suas chagas a biografia lembra também histórias sobre os mestres do renascimento assim como Michelangelo teria feito com o papa Júlio II o aleijadinho de Bretas deixou cair de propósito pedaços de granito na cabeça de um general que vistoriava seu trabalho como Rafael vingou-se de um desafeto usando o rosto dele como modelo de uma de suas obras O personagem do monstro genial era tão fantástico e verossímil para a época que seu criador logo se consagrou Bretas ganhou de Dom Pedro II o prêmio da Ordem da Rosa destinado aos grandes artistas da nação e virou-se sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro o instituto incentivava autores regionais a escrever biografias sobre filhos ilustres e vultos notáveis das províncias numa tentativa de fazer os brasileiros terem um pouquinho de orgulho do país O maior êxito de Bretas foi ter seu texto erigido a condição de documento de um personagem histórico O que era para ser uma dessas curiosas lendas locais que dão cor às cidades históricas e alimentam a fala dos guias turísticos virou ícone nacional Com o passar dos anos o universo de Aleijadinho foi crescendo e se cristalizando como realidade a partir do esforço avassalador de estudiosos modernistas que enxergavam no escultor uma das raízes da cultura autenticamente brasileira de médicos a dar detalhes de sua doença de historiadores a falar de sua infância como assistente do pai o arquiteto português Manuel Francisco Lisboa de críticos a apontar intenções psicológicas que explicariam seu trabalho e de moradores a atribuir ao escultor sem mãos a autoria de centenas de obras de ouro preto Mariana Congonhas Caeté Sabará Tiradentes São João Del Rio Catas Altas Campanha Nova Lima e Barão dos Cocais a ponto de que se todas fossem de fato feitas por ele o artífice teria de ter vivido em três cidades ao mesmo tempo o empenho dessas pessoas foi similar ao do hipnotizador que para causar maior impressão ao público começasse por hipnotizar-se a si próprio como escreveu Carlos Drummond de Andrade numa crônica sobre Minas o quase modo brasileiro virou de repente o maior representante da arte sacra de Minas do Brasil e da América do Sul autor de obras em quase todas as vilas da Corrida do O o culto a Aleijadinho logo ganhou um problema a importância que ele passou a ter tropeçava numa verdade incômoda nem todo mundo considerava um monstro genial a forma e o acabamento de muitas obras atribuídas a ele pareciam grosseiros as figuras tinham o nariz desproporcional maçãs do rosto salientes demais polegar na mesma direção dos outros dedos e olhos exageradamente amendoados as igrejas que contaram com seu esforço pareciam uma versão pobre de monumentos europeus o pior é que isso ficava mais claro nas obras em que ele certamente trabalhou os recibos e as atas confiáveis que citam Antônio Francisco Lisboa sugerem que ele construiu esculturas e detalhes das igrejas de Sabará ouro preto e do santuário de Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas no começo do século XIX os viajantes que falaram sobre o conjunto arquitetônico de Congonhas eram no máximo benevolentes como se estivessem diante de um artista infantil embora suas vestimentas e figuras sejam por vezes sem gosto e desproporcionales nadas não se deve desconsiderar os belos dotes de um homem que se formou por si próprio e nunca viu nada escreveu o barão de Eschuege um geógrafo alemão que visitou Minas em 1811 sobre os profetas diante da igreja falando do mesmo conjunto o inglês Richard Burton afirmou que pouca coisa se tem a dizer sobre o interior da igreja as paredes são almofadadas e pintadas com afrescos pretenciosos e repletas de gravuras sem valor ao passo que as imagens são abaixo da crítica Burton escreveu também que o conjunto de Congonhas compara-se de maneira desfavorável com a igreja de Bom Jesus de Braga perto do porto e com o mais humilde dos santuários italianos é verdade que a visão dos viajantes estava contaminada por um ar de superioridade europeia ao escrever sobre os países que visitavam eles esforçavam para caprichar nos relatos sobre paisagens e ligavam pouco para o que os países exóticos tinham de civilizado mas será que eles não estavam certos em sua avaliação a semelhança entre igrejas e santuários era muito comum já que muitos artesãos vinham da Europa ou tentavam copiar monumentos europeus que eram retratados em livros comparando o santuário de Congonhas com o de Portugal é difícil não concordar com o inglês Richard de Bortle os monumentos são muito parecidos para chegar às duas igrejas é preciso passar por uma escadaria entremeada com estátuas sacras mas enquanto o santuário mineiro tem doze profetas e três pequenos lances de escada o de Portugal tem dezenas de estátuas e fontes além de três escadarias dispostas em formato de labirinto que somam um desnível de 116 metros é difícil não achar que a obra prima de Antônio Francisco Lisboa é uma cópia sem gracinha do santuário português não foram só os viajantes estrangeiros que acharam aleijadinho abaixo da crítica no fim do século 19 um padre chamado Júlio em Grácia escreveu que as esculturas dele eram mais próprias para fazer rir as crianças do que para atrair a veneração e a simpatia dos corações devoltos cujos membros que mais deviam chamar-lhe atenção artística como rosto mãos pés são muito imperfeitos o padre se incomodava especialmente com o nariz das imagens de soldados jamais houve guerreiros romanos tão narigudos a não ser que eles usassem suas probócides como os elefantes usam as trombas tão forte quanto as palavras do padre em Grácia é o silêncio dos poetas árcades mineiros tomás antônio gonzaga cláudio manuel da costa e basílio da gama poetas contemporâneos a antônio francisco lisboa não gastaram sequer uma linha para falar do escultor avaliação do trabalho de aleijadinho mudou só no começo do século 20 foi quando os intelectuais modernistas escolheram o personagem do monstro genial como símbolo da brasilidade do talento mestiço e popular do Brasil em 1923 Oswaldo de Andrade Mário de Andrade e Tarsila do Amaral fizeram uma excursão a Minas na companhia do poeta francês Blaise Sendrat voltaram das vilas mineiras considerando a aventura uma viagem de descoberta do Brasil como disse Oswald a parte mineira parecia encaixar-se bem na raiz popular da cultura brasileira ideia que nunca fascinou tanto os intelectuais brasileiros quanto naquela época em Minas eles se encantaram não propriamente pela arte mas pelo artista a primeira coisa que lhes chamou atenção foi o fato de aleijadinho ter sido mulato filho de escrava com pai branco coisa que Bretas sete décadas antes havia lembrado bem superficialmente a partir dessa informação os jovens críticos construíram outra literatura sobre aleijadinho em que o valor das obras encontra-se não nelas mesmas mas no artífice que as teria realizado pressupondo-se anacronicamente nele a imagem de uma luta por igualdade racial como diz Guilmar de Gramont na hora de defender a importância de aleijadinho os modernistas tiveram que dar um troco às críticas do padre em Grácia e dos viajantes montar um dispositivo retórico para justificar o fato de as obras de aleijadinho não serem aquela cocada toda não foi propriamente a avaliação que mudou eles continuaram achando as esculturas resultado de irregularidade vagabunda diletante mesmo como afirmou Mário de Andrade o que mudou foram os motivos aleijadinho não teria criado obras estranhas porque não sabia fazer melhor e sim porque queria deixou de ser um trabalhador interessado apenas em conseguir esculpir direito para se tornar um artista consciente e completo Mário de Andrade principalmente ele viu nas estátuas narigudas a expressão da suposta personalidade atormentada do suposto artista aleijado se as obras pareciam grosseiras diante da tradição é porque o escultor sem mãos queria romper com os padrões antigos de beleza e ser original aproximando-se da arte gótica a deformidade imaginária virou um ponto essencial da crítica dos modernistas doente deformado o escultor teria expressado sua verdade interior como obra de arte raro realista ele foi um deformador sistemático mas a sua deformação é de uma riqueza de uma liberdade de invenção absolutamente extraordinárias afirmou o escritor paulista Mário dividiu a obra de aleijadinho em duas fases antes e depois de tal doença na fase sã o artista seria mais equilibrado e claro o que se expressaria em suas obras de São João del Rei apesar de ninguém ter certeza de que Antônio Francisco Lisboa tenha ido a essa cidade e na fase doente surge um sentimento mais gótico e expressionista que não seria uma cópia simples da arte europeia Antônio Francisco Lisboa tratou o barroco renovando-o com um espírito verdadeiramente genial afirmou o escritor revelando a origem de um pensamento muito comum sobre aleijadinho quase um século depois até Gilberto Freire arranjou motivos para explicar porque a expressão artística do escultor não era lá essas coisas sugeriu que as obras eram resultado de uma revolta contra a condição de mulato de modo que na escultura de aleijadinho as figuras de brancos de senhores de capitães romanos aparecem deformadas o grande ponto fraco do dispositivo retórico dos modernistas foi o anacronismo eles escreveram sobre um escultor barroco como se ele fosse um artista romântico ou integrante das vanguardas modernas do século 20 a ideia de aleijadinho como um gênio solitário a expressar sua personalidade enraivecida em forma de arte original diz mais sobre como enxergamos os artistas hoje do que sobre aquela época o marketing que os artistas carregam atualmente de seres diferentes donos de uma criatividade espontânea e uma sensibilidade especial é muito recente vem do romantismo europeu durante os séculos 18 e 19 enquanto as pessoas comuns passavam os dias apertada entre as máquinas da revolução industrial o artista romântico se considerava o homem solitário que se perdia em viagens ou divagações da natureza essa ideia é muito forte no romance os sofrimentos do jovem Werder em 1774 e no quadro o viajante sobre o mar de névoa criado pelo alemão Gaspar David Friedrich em 1818 antes de essas obras máximas do romantismo mudarem a cara dos artistas eles eram muito mais próximos das pessoas em geral a arte especialmente durante o período barroco era um esforço coletivo feito sobretudo em louvor a Deus e não ao próprio artista escultores dividiam trabalhos com colegas de corporação instrutores assinavam as melhores obras dos seus alunos que encaravam o fato como uma homenagem e quase ninguém pensava em expressar seus sentimentos nas obras no Brasil do fim do século XVIII muito antes de o romantismo chegar por aqui a glamorização dos autores começava a acontecer com os poetas escultores contratados pelas irmandades porém como Antônio Francisco Lisboa trabalhavam como quem hoje pinta paredes de casas ou faz bolos para festas por encomenda pouco ligavam para o fato de a obra expressar sua individualidade uma amostra disso é que raríssimas igrejas altares ou estátuas de Minas Gerais levavam a assinatura dos autores quando isso acontecia era em forma de agradecimento ao patrão ou a comunidade numa capela de Santa Rita Durão por exemplo está escrito pintei este painel em louvor de Nossa Senhora e em obsequio ao seu tesoureiro José dos Santos Lisboa pelo grande zelo com que este mandou pintar esta capela ainda com dispende o seu no ano de 1792 as obras não eram feitas individualmente os artífices costumavam trabalhar juntos em oficinas patrocinadas pelas irmandades religiosas e também passavam tarefas para amigos quando estavam atarefados demais como fazem hoje em dia os freelancers acontecia também de um empreiteiro ganhar a encomenda de um trabalho sem saber realizá-lo contratando pessoas capacitadas para botar a mão na massa baseados nessa reprodução coletiva alguns críticos aproveitaram para montar uma nova explicação às falhas das imagens atribuídas a Antônio Francisco Lisboa para o historiador de arte francês Germain Benzi as obras mal feitas não eram exatamente do escultor mas de seus sócios ou assistentes foi o que teria acontecido com as estátuas de madeira das seis capelas do santuário de Congonhas as diferenças de qualidade dessas diversas estátuas levaram a exagerar-se a parte de colaboração nesse conjunto retirando-se do artista a autoria de um número muito grande delas afirma ele no livro Aleijadinho e a escultura barroca no Brasil a hipótese dos assistentes é central no livro Aleijadinho e sua oficina publicado pelos pesquisadores Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira Antônio Fernando Batista dos Santos e o estudioso Olinto Rodrigues dos Santos Filho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de acordo com o livro publicado em 2003 só um terço das estátuas de madeira das capelas de Congonhas teria sido criado por Aleijadinho Mais uma vez o argumento científico se baseia na literatura Aleijadinho era um gênio então aquilo que não é genial deve ter sido feito por outras pessoas essa forma coletiva de produção hoje provoca esforços patéticos dos críticos de arte no sentido de identificar traços ou características do autor mito ocultas em obras realizadas em geral por mais de um oficial afirma a filósofa Guilomar de Gramont nessa sociedade contudo as obras são produzidas coletivamente e não obedecem a um código de pertença ou de criação do autor como nenhum trabalho de Antônio Francisco Lisboa foi assinado as obras consideradas de sua autoria são aquelas que ganharam o aval de críticos e historiadores esse processo de promover ou atribuir a grife aleijadinho foi e continua sendo estranhíssimo envolveu grandes arquitetos falando enormes besteiras disputas judiciais para calar pesquisadores e até suspeitas de fraude cometida com o objetivo de valorizar esculturas genéricas em alguns casos documentos ambíguos e até com suspeita de terem sido adulterados viraram provas de sua autoria para sustentar que aleijadinho participou da construção da igreja de São Francisco de São João del Rei pesquisadores se basearam numa ata que fala de um arquiteto vago a si mesmo sem ter certeza de que o tal arquiteto era Antônio Francisco Lisboa um outro documento sobre a mesma igreja conta que a obra foi feita por Antônio Martins esse sobrenome porém está arriscado e corrigido para Francisco Lisboa ninguém sabe quando essa correção aconteceu para convencer que uma obra era de aleijadinho os críticos usaram poucos argumentos estéticos na maioria das vezes o que valeu foram a autoridade e as palavras difíceis dos estudiosos se se tratava de alguém famoso como o homem que projetou a capital do país ficava difícil discordar em 1961 logo depois da construção de Brasília o arquiteto Lúcio Costa escreveu sobre aleijadinho atribuiu a ele a escultura de uma mulher que fazia parte do chafariz do alto da cruz construído em ouro preto em 1761 recibos mostram que esse chafariz estava a cargo do arquiteto Manuel o pai de aleijadinho mesmo assim Lúcio Costa concluiu que havia indícios inequívocos de o chafariz haver sido concebido por seu filho Antônio Francisco Lisboa então com 19 anos de idade os indícios não eram nada inequívocos Lúcio Costa adotou como provas o uso de pedra sabão material comum em Minas e a ousadia da temática e da colocação do busto no lugar tradicionalmente reservado a cruz repare no criativo processo de etiquetagem os trabalhos que pareciam inovadores ou ousados eram cravados como tendo sido feitos pelo personagem que obcecava a cidade Aleijadinho Lúcio Costa fez o mesmo com outros chafariz desta vez no palácio dos governadores obra de 1752 que também era encomendada do pai do escultor apesar de não existir nenhuma prova de Aleijadinho ter trabalhado desde tão cedo o crítico em vez de questionar a possibilidade de haver um escultor menino comoveu-se com o próprio equívoco achou significativo e comovente o fato de a personalidade já estar presente neste risco feito aos 14 anos como é de esperar avaliações como a do criativo Lúcio Costa são subjetivas por isso mudam de acordo com o crítico que analisa as obras de um dia para outro Aleijadinhos se transformam em obras genéricas e vice-versa nasce daí uma polêmica entre colecionadores e estudiosos em 2003 o engenheiro Renato Wittaker dono da maior coleção atribuída ao escultor mineiro de 36 obras tentou barrar a circulação do livro Aleijadinho e sua oficina dos três pesquisadores do IFAM os autores tinham concluído que diversas peças da coleção de Hugh Tucker e das colecionadoras Leda Nascimento Brito e de Beatriz Pimenta Camargo não tinham sido feitas por Antônio Francisco Lisboa mas por seus ajudantes a justiça chegou a mandar recolher os exemplares à venda ordem que durou quase dois meses os colecionadores ficaram mais satisfeitos com o livro Aleijadinho catálogo geral da obra publicado em 2006 por Márcio Jardim esse advogado e historiador mineiro é o campeão de atribuições Aleijadinho no livro ele considera 425 obras como fruto do escultor personagem incluindo todas as esculturas como base dá para dizer que nunca a obra de um artista cresceu tão rápido em todo o mundo se há cinco décadas cerca de 160 peças eram consideradas de Aleijadinho hoje o número é quase três vezes maior e não para de crescer em abril de 2009 enquanto este livro era escrito mais sete esculturas ganharam a valiosa grife o colecionador José Marcelo Galvão de Souza Lima disse ter encontrado obras em antiquários e coleções particulares que pareciam ser de Aleijadinho meses depois as peças já tinham laudo de autenticidade concedido pelo historiador Márcio Jardim e foram exibidas em exposições no Rio de Janeiro e em Itu no interior de São Paulo como relíquias autênticas nunca antes vistas pelo público um sistema tão proficiente de atribuições parece estranho para um colecionador nada melhor que ver uma obra sua ser de repente considerada fruto de um dos artistas mais famosos da história do país tenho razão para desconfiar que existe um conluio entre colecionadores e críticos para valorizar obras anônimas disse-me por telefone a filósofa Guilmar de Gramont de qualquer modo a história de Aleijadinho fica cada dia mais interessante o escultor monstruoso e genial foi capaz não só de trabalhar com dedos mutilados e mão paralisadas também criou grandes obras depois de morto quanto custa o Acre apesar de sobrarem suspeitas sobre sua existência o Acre é frequentemente objeto de polêmicas em 2006 Evo Morales presidente da Bolívia reclamou que o país deu o território do Acre ao Brasil em troca de um cavalo logo vieram protestos na verdade não foi pelo preço de um cavalo mas por 2 milhões de libras inglesas de 1903 que em 2006 valeriam por volta de 230 milhões de dólares acrianos mais indignados apareceram depois que o jornalista Diogo Maynard no programa Manhattan Connection disse que até um pangaré seria um preço alto pelo Acre a fala do presidente Evo Morales fez parecer que o Brasil aproveitou o momento de ingenuidade dos vizinhos para fazer um negócio da China foi o contrário a Bolívia aproveitou o momento de ingenuidade do Brasil para se livrar do Acre conseguiu ganhar um dinheiro com a venda e largar mão de um território que lhe traria gastos monumentais talvez o governo brasileiro da virada do século previsse que o Acre seria um mau negócio até adquirir a área definitivamente em 1903 o Brasil tinha tentado por três vezes empurrá-la para os bolivianos só aceitou ficar com a região depois da insistência de seringueiros teimosos militares clandestinos patriotas e até de um visionário espanhol que sonhava em fazer do Acre uma sociedade perfeita a primeira vez que o Brasil tentou se livrar do Acre foi em 1867 com o tratado de Ayacucho era a época da guerra do Paraguai o imperador D. Pedro II queria agradar os vizinhos para evitar que eles armassem confusão como fizeram os paraguaios ser generoso nos acordos territoriais era um jeito de reforçar a amizade com a Bolívia e assegurar a paz para delimitar a região os diplomatas brasileiros usaram como referência as latitudes e a posição dos rios do Alto Amazonas o extremo oeste do país seria marcado pela união dos rios Beni e Mamoré de onde sairia uma linha para o oeste até encontrar o rio Javari que até hoje fez a fronteira do sudoeste da Amazônia como ninguém sabia muito bem onde esses rios começavam ou convergiam o artigo terceiro do tratado de Ayacucho determinava no prazo de seis meses contados da troca das ratificações do presente tratado nomeará cada uma das altas partes contratantes um comissário e no mais breve tempo que for possível procederão os dois comissários de comum acordo a demarcação da linha divisória nos pontos em que isso for necessário e de conformidade com as estipulações que procedem era para ser seis meses quase trinta anos depois do tratado de Ayacucho os bolivianos não tinham sequer aparecido pelo Acre ainda não se sabia exatamente o que era o estado e onde ficava a fronteira em 1895 o Brasil resolveu dar uma ajuda mandou para lá uma missão demarcatória chefiada por Gregório Talmaturgo de Azevedo um oficial obstinado que já havia sido governador do Piauí no Rio de Janeiro os ministros dos primeiros anos da república esperavam que o enviado fizesse as medições e determinasse de uma vez por todas qual era a parte boliviana Talmaturgo no entanto percebeu que povoados brasileiros cheios de seringais ficariam do lado boliviano caso o tratado de Ayacucho fosse obedecido escreveu ao Rio de Janeiro dando o alarme toda essa zona perderemos aliás explorada e povoada por nacionais e onde já existem centenas de barracas propriedades legítimas e demarcadas e seringais cujos donos se acham de posse há alguns anos sem reclamação da Bolívia depois de uma comunicação como essa a atitude mais esperada do governo era aceitar os avisos do oficial tentar reverter a fronteira do Acre e garantir as riquezas que poderiam vir de lá no século 19 a exportação da borracha fez de Manaus e Belém cidades com avenidas e teatros riquíssimos cujos moradores importavam vinhos e queijos franceses e mandavam engomar camisas em Portugal além dos impostos provenientes da borracha o governo central tinha outro bom argumento para negociar com a Bolívia naquela época impasses sobre fronteiras distantes eram geralmente decididos pelo princípio do utipocidetes segundo o qual a soberania da área pertence a quem de fato a oculta o Acre vinha sendo habitado por brasileiros desde 1879 depois que uma grande seca atingiu o Ceará e desencadeou uma migração nordestina para a Amazônia se o governo brasileiro quisesse ficar com a região tinha motivos mas o Rio de Janeiro não deu a mínima para os avisos do oficial Talmaturgo que acabou afastado da missão um novo chefe foi nomeado o capitão tenente Cunha Gomes ele tratou de fazer vista grossa para os povoados brasileiros e estabelecer a divisa com base no tratado anterior lembrando os bolivianos mais uma vez o Acre é de vocês o governo do Rio de Janeiro adorou até hoje Cunha Gomes nomeia a linha reta que delimita a fronteira norte do estado essa foi a segunda vez que o governo tentou se livrar do Acre em 1898 o ministro das relações exteriores Dionísio de Castro Cerqueira pôde enfim escrever um telegrama ao governador do Amazonas pediu-lhe para concordar no estabelecimento de posto aduaneiro à margem do Acre ou Acre em território incontestavelmente boliviano isto é acima da linha tirada do madeira à margem do Jabari na verdadeira latitude determinada pelo capitão tenente Cunha Gomes o governo federal resolveu assim ignorar os brasileiros que moravam no Acre até hoje os acreanos guardam uma raivinha por causa disso no livro Plácido de Castro editado em 2003 com dinheiro do governo do Acre o professor universitário Waldir de Oliveira Calisto diz estultice falta de patriotismo cega obstinação de ministro desqualificado para o exercício do cargo conforme sugeriria tal Maturgo Azevedo ou uma atitude calculada de poder em extrema dificuldade para administrar uma crise que vinha penosamente se arrastando desde 1895 com o ok por parte do Brasil a Bolívia tratou de se apossar do Acre a nova região dava uma esperança aos bolivianos 20 anos antes durante a guerra do Pacífico eles tinham perdido para o Chile o território de Antofagasta ficando sem saída para o mar a conquista de terras disputadas com o Brasil foi uma pequena compensação para tomar o poder do Acre a Bolívia designou José Paravicini embaixador do país no Rio de Janeiro no fim de outubro de 1898 o diplomata se apressou para emprestar 40 contos de réis dos bancos de Londres e do Rio da Prata prometendo pagar a dívida com os impostos que o Acre renderia enviou ainda um telegrama para o embaixador boliviano em Londres pedindo que mandasse um bom engenheiro e verbas para a construção da sede acreana do governo da Bolívia e partiu de barco para a Amazônia numa escala em Fortaleza Paravicini recebeu a notícia de que não iriam ao Acre nenhum engenheiro inglês nenhum dinheiro solicitado e pensou em desistir da aventura e regressar ao Rio a viagem só continuou porque o diplomata emprestou mais dinheiro do banco de Londres conseguiu assim chegar à Amazônia por onde passava a comitiva boliviana recebia saudações das autoridades brasileiras em Belém Paravicini conseguiu crédito da casa Suarez e companhia com o qual comprou materiais de construção e contratou pedreiros ferreiros e carpinteiros em Manaus o representante boliviano foi recebido com um brinde de champanhe pelo governador do Amazonas Ramalho Júnior no começo da noite de 30 de dezembro depois de dois meses de viagem a comitiva boliviana enfim chegou às terras do Acre até então os seringueiros daquela região não tinham sido informados de que não moravam mais no Brasil a chegada dos estrangeiros causou uma surpresa que o escritor Leandro Tocantins autor da principal obra sobre a história do Acre reconstituiu com tons dramáticos de repente destacou-se no silêncio da noite o apito prolongado de um navio todos dirigiram-se pressurosos para o barranco atraídos pela Boa Nova do Gaiola que traria um pouco de vida ao solitário povoado jornais de Belém e Manaus cartas de parentes e amigos notícias do mundo uma pequena amostra de civilização que vinha naquele vapor certamente abarrotado de mercadorias para receber em troca as pelas negras acontecimento comum naquela época de rios cheios distinguiram aproximar-se nas sombras da noite o navio iluminado vibrando as máquinas para vencer a forte correnteza do purus na manobra de atracação a bordo uma algazarra invulgar palavras soltas de um idioma que não era o português havia entre os seringueiros um oficial do governo brasileiro chamado José Carvalho o homem não pôde deixar de ficar atordoado com os forasteiros bolivianos escreveu ele anos depois a noite toda passamos numa inquietação indizível de espírito perdidos num laboratório de cogitações para mim confesso francamente aquela tomada imprevista do Acre era um assalto arrojado de aventureiros que poderiam em poucos dias fazer uma fortuna numa grossa espoliação da borracha a despeito da surpresa dos seringueiros brasileiros para Avicine se nomeou delegado boliviano no Acre seus homens abriram uma clareira num terreno alto onde o diplomata hasteou a bandeira da Bolívia foram criadas duas repartições a de registro de direitos reais e a de direitos fiscais tratava-se da estrutura necessária para cobrar impostos dos seringueiros pela primeira vez a região tinha um escritório oficial de algum país a questão ficaria resolvida e o Acre estaria confortavelmente nas mãos da Bolívia não fosse um excêntrico diplomata e jornalista espanhol e seu sonho de montar seu próprio país por ali o nome dele era Luiz Galvez Rodrigues de Arias na Andaluzia o rapaz tinha boa vida sobrinho de um ministro da marinha espanhola era simpático elegante e tinha um bom trabalho no banco da Espanha até que em 1891 aos 27 anos Galvez se meteu em dívidas de jogo e perdeu o emprego derrotado envergonhado resolveu fugir para a América do Sul tentou a vida em Buenos Aires e no Rio de Janeiro mas acabou se estabelecendo na Amazônia em Manaus virou dono de um cabaré e repórter do jornal comércio do Amazonas em maio de 1899 Galvez viajou a Belém exatamente quando o representante para a vicine e alguns de seus funcionários passavam pela cidade o espanhol acabou participando de um almoço com a comitiva boliviana foi quando uma notícia bombástica circulou à mesa Galvez ouviu os bolivianos discutindo a hipótese de arrendar o Acre para o Anglo Bolívia Sindicate e a companhia de borracha dos Estados Unidos As empresas extrairiam borracha para a fabricação dos carros dos americanos e dariam ao governo boliviano 60% dos lucros da exportação O caso virou manchete do jornal Província do Pará de 3 de junho de 1899 e incendiou a Amazônia Na sacada de redações de jornais de Belém em Manaus deputados e jornalistas declaravam seu ódio a Bolívia e aos americanos No Rio de Janeiro Rui Barbosa chegou a comentar a questão dizendo que se a região fosse concedida aquelas companhias poderia ceder a política imperialista dos Estados Unidos assim como acontecera no Havaí Agora os acrianos tinham um trufo o patriotismo e o sentimento popular de ter seu patrimônio ameaçado No meio daquela controvérsia o jornalista espanhol percebeu que a razão de sua existência tinha enfim chegado A questão acriana pedia atos heróicos e ele estava disposto a isso Bom de papo Galvez alarmou o governador do Amazonas sobre a quantidade de impostos que o estado perdia com a intervenção da Bolívia ou dos Estados Unidos O Acre vinha exportando 2 mil toneladas de borracha por ano e os tributos dessa venda não ficavam para o Brasil O governador aderiu aos alertas do espanhol e deu a ele armas e um canhão para a batalha de reconquista do Acre Galvez reuniu 20 soldados e partiu para o seu destino heróico no Eldorado Amazônico É provável que sua motivação fosse parecida com a dos europeus fascinados pelas utopias do século XIX que vieram a América Latina construir sociedades perfeitas Entre 1842 e 1843 por exemplo cerca de 150 franceses seduzidos pelo socialismo utópico criaram em Santa Catarina o falanstério do SAI o protótipo de uma sociedade que durou apenas um ano no Paraná imigrantes italianos montaram uma sociedade anarquista a colônia Cecília que teve um princípio de liberação sexual admitindo casamentos de uma mulher com dois homens isso em 1890 o espanhol deveria nutrir um sonho parecido para o Acre Galvez foi uma mistura de Don Quixote e Lorde Jim que reivindicava seu valor depois de um erro cometido no passado afirma o jornalista Alfonso Domingo na biografia La Estrela Solitária apesar de não ter revelado essa intenção ao governador do Amazonas o visionário espanhol não queria apenas levantar os seringueiros contra a Bolívia mas criar uma nova nação a república independente do Acre entre os soldados de Galvez havia atores e atrizes de um grupo espanhol de Zarzuela de passagem por Manaus os artistas foram seduzidos por ele para fundar um país é interessante imaginar o choque de culturas que deve ter ocorrido quando essa trupe chegou às margens do rio Acre no fim de junho de 1899 os europeus cheios de sonhos tirados de livros e com o coração exasperado por teorias passaram a viver com os seringueiros personagens que se destacavam pela desesperança como escreveria Euclides da Cunha em 1905 ao visitar o Acre o seringueiro não se rebela não murmura não reza não tem diluições metafísicas e é resignado o suficiente para acreditar que os grandes olhos de Deus não podem descer até aqueles brejais manchando-se Na fundação da República do Acre dois grupos tão distintos devem ter protagonizado cenas dignas da Zarzuela tipo de teatro que intercala diálogos ridículos com músicas lembrando uma ópera cômica para conquistar aqueles rudes homens o visionário Galvez tocou no assunto que mais o indignava o fato de o Brasil não estar nem aí para aquele lugar no discurso que consta na primeira ata da junta revolucionária do Acre ele disse aceitamos leis pagamos tributos e impostos e obedeciamos passivamente todos os julgamentos praticados pela alta e baixa justiça do delegado nacional da Bolívia na esperança de que nossa idolatrada pátria e gloriosa e humanitária nação brasileira acudisse em nosso socorro e atendesse nossos justíssimos pedidos o governo do Brasil não respondeu aos nossos patrióticos alarmes é justo pois que cidadãos livres não se conformem com o estigma de páreas criado pelo governo de sua pátria nem podem de forma alguma continuar sendo escravos de uma outra nação a Bolívia o novo país fundado em 14 de junho de 1899 a data foi escolhida por Galvez para coincidir com o 14 de junho francês a capital ganhou o nome de cidade do Acre hoje Porto Acre na divisa com Amazonas o grupo formou um conselho ministerial uma bandeira e um selo comemorativo um barracão de madeira virou palácio do governo em cuja fachada havia inscrição pátria e liberdade criaram-se também a força pública nacional composta de batalhões de infantaria cavalaria e corpo de bombeiros e a força de instrução para educar os acrianos 27 decretos de Galvez regulavam os futuros serviços de água transporte abastecimento iluminação pública os incentivos às indústrias e famílias de colonos que quisessem se instalar por ali em francês língua oficial da diplomacia da época o imperador do Acre mandou um comunicado aos países da América do Sul anunciando a proclamação da nova nação de 6.742 cidadãos a Argentina então o país mais rico da América do Sul chegou a reconhecer a legitimidade do Acre como nação Galvez mandou também um aviso especial para o presidente brasileiro Campos Salles dizia que se o Brasil quisesse se apoderar do novo país tudo bem se o ato que praticaram os brasileiros no Acre pode trazer consequências desastrosas à nação brasileira o governo provisório deste estado embora tenha que tragar uma dolorosa humilhação cederá perante o que for a conveniência da pátria o espanhol provavelmente queria que o Acre tomasse o rumo do Texas que décadas antes tinha se declarado independente do México para logo depois ser incorporado aos Estados Unidos o governo brasileiro porém não queria um novo país pela primeira vez tentaria se livrar do Acre em 1900 navios de guerra brasileiros chegaram à região e desfizeram a república independente do Acre apesar da superioridade militar os brasileiros não ficaram com o território reintegraram sua posse para a Bolívia Luiz Galvez foi preso mandado para Pernambuco e de lá de volta para a Espanha onde morreu em 1935 o governo do Rio de Janeiro só desistiu de recusar o Acre quando uma expedição militar clandestina quase provocou uma guerra de verdade com a Bolívia em 1902 os bolivianos já tinham além de alfândega pequenas instalações militares na região também haviam declarado publicamente que iriam arredar o Acre ao Bolívia Sindicate a questão ficaria resolvida e o Acre estaria confortavelmente nas mãos da Bolívia ou dos americanos não fosse a intervenção do gaúcho José Plácido de Castro um ex-militar que tinha lutado no Rio Grande do Sul durante a Revolução Federalista patriota radical Plácido achou um absurdo a possibilidade de americanos mandarem um pedaço do Brasil em agosto de 1902 ele montou uma tropa de 70 seringueiros soldados e saiu derrubando as instalações bolivianas que encontrava a Bolívia revidou um mês depois matando 22 homens da tropa de Plácido líder militar experiente o brasileiro não desistiu com pouquíssimos homens montou um cerco aos bolivianos fazendo mais de 150 deles se render em janeiro de 1903 sua tropa conseguiu desbancar todos os bolivianos de Porto Acre o lugar era novamente uma república dessa vez o estado meridional do Acre os generais da Bolívia preparavam uma revanche avassaladora que poderia criar um novo conflito equivalente ao da guerra do Paraguai quando o governo brasileiro percebeu que não tinha mais como ignorar o Acre o barão do Rio Branco então ministro das relações exteriores foi a Bolívia para acalmar os vizinhos no fim de 1903 em Petrópolis os dois países fecharam um acordo o Brasil se comprometeu a pagar 2 milhões de libras esterlinas pelo Acre ceder à vizinha um pedaço do Mato Grosso e ainda construir uma ferrovia para que os bolivianos tivessem acesso ao Rio Amazonas e assim ao Oceano Atlântico tratava-se da ferrovia Madeira Mamoré que envolveu 22 mil operários 2 mil deles morreram na construção o dinheiro da obra vindo de bancos europeus foi gasto em vão enquanto os acrianos travavam batalhas patrióticas seringais mais densos cresciam na Ásia eram fruto de 70 mil sementes que o inglês Henry Wickham tinha levado do Brasil em 1876 no Sri Lanka as árvores foram plantadas uma do lado da outra criando um sistema muito mais inteligente que o do extrativismo de árvores distantes da Amazônia o novo fornecedor logo conquistou o mundo a venda da borracha asiática passou de 45 toneladas em 1900 para 107.915 já o Acre produtor de uma borracha mais cara nunca mais daria dinheiro como os primeiros presidentes do Brasil devem ter previsto adquirir aquele território foi um tremendo mau negócio existem muitos lugares irrelevantes pelo mundo como Porto Rico a Bélgica o Paraná o que não chega a ser um problema a questão muda quando esse lugar cria despesas para os outros o dinheiro gasto em nome do Acre não foi tanto o pagamento para adquiri-lo em 1903 mas o que veio depois até hoje mais de um século após a região passar a fazer parte do Brasil o estado continua custando milhões por ano em 2007 o Acre que tem um produto interno bruto tão grande quanto o da cidade de Limeira no interior de São Paulo arrecadou 177 milhões de reais em impostos federais no mesmo ano o orçamento federal executado a quantia que o Acre tirou do Tesouro Nacional foi três vezes maior 605 milhões de reais os números foram parecidos em 2008 627 milhões de orçamento executado arrecadação de impostos de 204 milhões novamente três vezes menor ou seja a cada ano o estado custa mais 400 milhões de reais a nação o custo Acre pode ser ainda maior já que o orçamento federal não inclui investimentos diretos dos ministérios nem gastos com deputados federais e senadores em 2007 segundo a ONG Transparência Brasil cada deputado brasileiro custou 6,6 milhões de reais por ano cada senador 33 milhões por ano os oito deputados e três senadores acrianos custaram 150 milhões de reais a montanha de dinheiro que deve ter ido para aquele canto da Amazônia é incalculável para chegar a uma soma é melhor ignorarmos alguns gastos mesmo que no fim das contas o custo Acre fica menor que o real Imagine que em média desde 1908 tenhamos gastado com Acre metade do rombo de 2008 o que daria mais ou menos 280 milhões de reais em 100 anos seriam 28 bilhões Se o Acre e muitos outros estados da Amazônia são um martírio há aqueles que nasceram de um castigo Alagoas é o exemplo mais acabado Sua emancipação de comarca à província independente de Recife foi uma retaliação pela revolução pernambucana de 1817 Em março daquele ano militares pernambucanos ocuparam Recife e mandaram embora para o Rio de Janeiro o governador português no estado Alagoas é fruto de um castigo O povo aderiu à revolução provocando tumultos antilusitanos apedrejamentos de casas de portugueses e destruindo bandeiras A revolta foi contida em menos de dois meses Como punição além de executar quatro líderes o governo do Rio de Janeiro cortou um pedaço de Pernambuco Declarou em setembro de 1817 a emancipação de Alagoas comarca que tinha permanecido fiel à corte durante a revolta daquele ano Quatro décadas depois um castigo parecido fez surgir o Paraná Desta vez foi para punir São Paulo Em 1842 os políticos do Partido Liberal concentrados em São Paulo e Minas Gerais ganharam as eleições parlamentares Os conservadores porém acusaram os liberais de terem fraudado o processo eleitoral Essa suspeita fez Dom Pedro II na época com 16 anos fechar a Câmara de Deputados Os liberais não engoliram a dissolução da Câmara Entre discursos inflamados formaram pequenos exércitos para tomar o poder das províncias Em São Paulo uma marcha com 1500 homens chamada Coluna Libertadora saiu de Sorocaba para derrubar o presidente conservador da província de São Paulo José da Costa Carvalho o barão de Monte Alegre e o Paraná também A tropa foi liderada pelo brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar então namorado da Marquesa de Santos a ex-amante de Dom Pedro I e hoje nome de uma tropa da Polícia Militar de São Paulo com fama de truculenta A Rota Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar Apesar do tom arrogante dos discursos liberais a marcha foi contida com facilidade pelas tropas da corte tendo que dar meia volta antes de chegar a São Paulo além de Sorocaba a revolta teve apoio de outras cidades paulistas que eram núcleo de políticos liberais como Taubaté Pindamonhangaba e Lorena Curitiba e Paranaguá outras duas importantes cidades então paulistas ficaram quietinhas mesmo sendo também um núcleo de políticos liberais a timidez dos paranaenses e uma vontade de retaliação a São Paulo facilitaram a separação do Paraná de São Paulo em 1853 a emancipação teve um forte apoio dos conservadores sobretudo do barão de Monte Alegre os paulistas não reclamaram o Paraná naquela época era um equivalente ao Acre nos dias de hoje não dava dinheiro às cidades e fazendas de café do norte paranaense só apareceriam no século XX como a imigração europeia ainda estava começando a população do estado hoje sexta maior do país era de 60 mil habitantes menos de 1% da população brasileira da época é interessante imaginar o que poderia ser feito com esse dinheiro uma nova linha de metrô com 13 quilômetros de extensão como a linha amarela construída em São Paulo enquanto este livro é escrito exige do governo em valores de 2007 um investimento inicial de 700 milhões de reais o resto vem de empréstimos de instituições como o Banco Mundial que acabam sendo pagos com os bilhetes dos passageiros com metade daqueles 28 bilhões de reais queimados com o Acre nos últimos 100 anos poderiam ser criadas pelo menos 20 linhas de metrô se fossem construídas em São Paulo a cidade teria um sistema de metrô com mais de 260 quilômetros somados as linhas já existentes seriam 320 quilômetros o que faria o metrô de São Paulo ser maior que o de Paris um dos maiores do mundo um cenário parecido seria possível em outras capitais já que existem vários outros Acres pelo Brasil Rondônia Roraima Amapá Tocantins Alagoas esse raciocínio leva a uma conclusão assustadora se tivéssemos vendido parte da Amazônia ou se algum país tivesse se apossado de pelo menos um pedacinho dela seríamos hoje muito mais felizes quando eu era criança e fazia bagunça demais em casa minha mãe costumava brincar dizendo que se alguém me sequestrasse ela daria um milhão a mais de resgate para o bandido ficar comigo é mais ou menos o que deveríamos ter feito com o Acre ele não inventou o avião nem o relógio de pulso o aviador mineiro Alberto Santos Dumont foi uma grande figura filho de um dos maiores cafeicultores do mundo amigo de magnatas e princesas e provavelmente gay era uma estrela dos cafés e dos boulevards de Paris durante a Belle Époque nos anos de paz otimismo e inovação que alegraram a França no começo do século XX enquanto os irmãos Lumière inventavam o cinema e os expressionistas inovavam a pintura Santos Dumont encantava a capital do mundo com os balões provou que as estruturas movidas a hidrogênio ou ar quente poderiam ser dirigíveis e tornou propriedade pública o direito de alguns de seus inventos permitindo que qualquer pessoa copiasse os projetos de graça infelizmente entre as conquistas do brasileiro não se inclui a descoberta do avião na verdade é um pouco infantil insistirmos que Santos Dumont inventou o avião o crédito dessa descoberta é obviamente dos irmãos Orville e Wilbur Wright os dois fabricantes de bicicletas dos Estados Unidos voaram antes voaram mais e contribuíram muito mais para a indústria aeronáutica que o inventor brasileiro os patriotas que defendem Santos Dumont como o grande pioneiro da aviação costumam se basear em dois argumentos principais um o argumento do registro oficial Santos Dumont foi o primeiro homem a registrar um voo controlável com um objeto mais pesado que o ar e não um balão de ar quente essa passanha ocorreu no dia 22 de novembro de 1906 no campo de Bagatelle arredores de Paris a bordo do 14 Bis ele voou uma distância de 220 metros apesar de ter atingido uma altura máxima de 6 metros conquistou um prêmio de 1500 francos do aeroclube francês destinado a quem conseguisse voar por mais de 100 metros de distância já os irmãos americanos Orville e Wilbur Wright e outros pioneiros que afirmam ter voado antes de 1906 não registraram o feito nem o comprovaram em público como fez o brasileiro 2. O argumento do estilinho os aviões dos irmãos Wright não saiam do chão usando força própria uma catapulta os impulsionava no momento da decolagem que também era facilitada por uma linha de trilhos em declive como no comitê francês que premiou Santos Dumont proibia forças externas empurrando os aparelhos a façanha dos Wright é inválida já o 14 bis de Santos Dumont realizou um voo autônomo impulsionado por um motor próprio veja seguir 5 razões para não acreditar nesses dois argumentos e uma boa história sobre prováveis picaretagens do grande herói brasileiro enquanto os irmãos Wright inventavam um avião Santos Dumont construía balões em 17 de dezembro de 1903 das 10 horas e 35 minutos até o meio dia os irmãos Orville e Wilbur Wright fazem pequenos voos de 36 53 61 e 260 metros numa praia perto de Kitty Hawk Carolina do Norte Estados Unidos o Museu do Ar e do Espaço da França e a Associação Aeronáutica Internacional reconhecem o episódio como a primeira vez em que o homem saiu do chão com uma máquina dirigível mais pesada que o ar o Flyer One usa correntes de bicicleta madeiras de construir casas e exatamente como os aviões do futuro hélices um motor a gasolina e asas levemente curvas o garoto John Moore o salva-vidas John Daniels e mais outras duas pessoas testemunham um fato uma foto o registra um operador de telégrafo transmite a notícia para o pai fazendo a novidade contra a vontade dos dois irmãos vazar para a imprensa o jornal Dayton Daily News começa citando o homem que na época fazia sucesso mundial com balões dirigíveis garotos de Dayton imitam os grandes santos do Mon Orville e Uber Wright construíram um avião que fez três testes com sucesso o jornal logo acrescenta uma novidade frente ao balonismo o Wright Flyer é uma máquina de voar de verdade não tem bolas de ar ou balão de nenhum tipo mas é suportada por um par de aerocurves ou velas e a energia vem de um motor a gasolina na mesma época Santos Dumont mal imagina que pode sair do chão com um aparelho desprovido de bolsas de ar quente os balões lhe rendiam fama mundial desde 1901 quando a bordo de um modelo alongado com hélice e um leme conseguiu dar uma volta na torre Eiffel em 1903 o brasileiro não quer abandonar os balões pelo contrário acha que eles são o futuro do transporte urbano enquanto nos Estados Unidos os irmãos Wright voam em aparelhos motorizados com asas levemente curvadas o brasileiro constrói o dirigível ônibus trata-se de um balão com 10 cadeiras enfileiradas o aparelho nunca decolou com mais de uma pessoa e não deixou legado nem para o balonismo nem para a aviação moderna a façanha de Santos Dumont abriu caminho para a criação de enormes balões transatlânticos como o Zeppelin há assim provas e testemunhas dos voos dos irmãos Wright é verdade que não houve registro oficial do voo dos americanos sobretudo porque não existia nos Estados Unidos prêmios e concursos para pioneiros iguais aos que havia na França também porque os dois irmãos estavam muito mais preocupados em ganhar dinheiro com a fabricação do seu projeto que conquistar prêmios e notícias adulatórias nos jornais quando alguém perguntava porque eles não faziam voos públicos os dois diziam não somos artistas de circo além da descrição os Wright pensavam que se alguém patenteasse o avião antes deles todo o esforço em construir as estruturas e testá-las iria pelos ares temiam que o projeto fosse copiado por outros inventores sobretudo o físico Samuel Langley ao contrário dos dois bicicleteiros Langley era um inventor influente estudos que ele fez fundamentaram a primeira medição do efeito estufa realizadas pelo químico sueco Svante Asher News em 1898 o físico americano construiu um pequeno planador não tripulado que voou 1.200 metros secretário do Instituto Smithsonian o grande centro de museus e pesquisas dos Estados Unidos tinha recebido 70 mil dólares do governo americano para construir um avião tripulado se esse inventor renomado copiasse o projeto dos Wright os dois irmãos morreriam tentando provar o plágio preferiam portanto ter certeza de que haviam inventado o avião antes de divulgar a descoberta a certeza chegou em 1904 quando os Wright somaram 45 minutos de voo estavam tão seguros do pioneirismo que resolveram chamar a imprensa voos desse ano e do seguinte foram testemunhados por viajantes empresários e repórteres em outubro de 1905 os dois mandaram 30 convites para que testemunhas de credibilidade os assistissem e elas se deslumbraram no dia 5 de outubro o Uber Wright voou com o Flyer 3 durante 39 minutos percorrendo 38,9 km bateu o recorde de distância e fez os primeiros voos circulares dando 30 voltas no campo de testes cerca de 60 pessoas assistiram aquela e a outras demonstrações a lista de testemunhas incluía o dono do terreno onde os voos aconteceram o presidente de um banco da cidade de Dayton além de um auditor público o tesoureiro de uma casa de empréstimos dois farmacêuticos um administrador dos correios e um bombeiro outra testemunha Amos Root um criador de abelhas metido a jornalista escreveu uma carta para a revista em Science Scientific America oferecendo um artigo sobre a descoberta dos irmãos os editores recusaram provavelmente porque naquela época anúncios assim eram comuns e quase sempre infundados a revista desconfiava dos dois bicicleteiros em fevereiro de 1906 um de seus artigos perguntava se os dois eram aeronautas ou mentirosos vistos que tentavam vender seu projeto antes de fazer demonstrações aos compradores um ano depois porém a Science American admitiu o erro depois de entrevistar 17 testemunhas dos voos a revista voltou atrás e concordou com a versão do Zurich um ano antes de Santos Dumont exibir-se com 14 bis voar já era uma rotina para os irmãos Zurich depois dos voos espetaculares de 1905 eles resolveram encerrar a fase de testes dedicaram-se a vender a ideia e ganhar dinheiro com ela no dia 19 de outubro de 1905 escreveram para o departamento de guerra dos Estados Unidos já com um toque de arrogância não pensamos em pedir ajuda financeira do governo nós propomos vender os resultados dos experimentos feitos com nosso próprio dinheiro também pediram detalhes do negócio não podemos fixar um preço em um prazo de entrega até ter uma ideia das qualificações necessárias para a máquina também precisamos saber se vocês desejam reservar o monopólio do uso dessa invenção ou se permitirão que aceitemos pedidos de máquinas similares para outros governos e para dar demonstrações públicas e etc se não houve demonstrações na França como aconteceu com o 14 bis existem ao menos documentos provando que os Wright construíam aviões muito antes de Santos Dumont em maio de 1906 os dois obtiveram o registro de patente número 821 e 393 referente ao controle de uma máquina de voar a patente contém esboços do Flyer One detalhando dimensões e o funcionamento dos mecanismos de aerodinâmica e controle possibilitando máquinas voarem para os lados para cima e para baixo na descrição do projeto os irmãos definem sua criação nossa invenção é relacionada a classe de máquinas de voar em que o peso é sustentado por reações resultantes em aeroplanos sob um pequeno ângulo de incidência através de aplicação de força mecânica ou pela utilização da força da gravidade lembra um avião não? a patente registrada comprovada e existente até hoje foi requerida três anos antes ou seja em 1903 demorou para ser aprovada mas nem tanto saiu em maio de 1906 seis meses antes de Santos Dumont ganhar prêmio com 14 bis se o herói brasileiro não foi tão importante para a aviação pelo menos se atribui a ele como um prêmio de consolação a invenção do relógio de pulso a ideia teria surgido num dos tantos jantares no badalado restaurante Maximes com o joaleiro Louis Cartier Santos Dumont não inventou o relógio de pulso queixando-se da dificuldade de consultar a hora durante os voos nos balões Santos Dumont teria inspirado o amigo a criar o modelo portátil o brasileiro certamente contribui para o relógio de pulso voltar à moda mas a invenção do aparelho é de muito antes relógios assim eram comuns desde os tempos de Shakespeare a rainha Elizabeth I 1533 a 1603 tinha um em 1868 a empresa Patrick Philippe reinventou a peça que também foi usada por militares nos campos de batalha do século XIX como na guerra franco-crusiana o 14 bis não voava dava pulinhos em 1905 enquanto os irmãos Wright preparavam o flyer para a venda Santos Dumont passava tardes soltando pipa e atirando com arco e flecha não era só um passatempo francês o aviador tentava aprender um pouco mais sobre a aerodinâmica e asas planas uma ciência nova para ele Santos Dumont custou a se convencer de que os balões de ar quente não eram o futuro do transporte aéreo na virada do século XX ninguém dominava mais essa tecnologia do que ele o que lhe rendia prêmios e homenagens ao redor do mundo em 1904 foi convidado a participar da competição aérea da feira de St. Louis nos Estados Unidos a cidade sediava as Olimpíadas de 1904 e organizava também uma das maiores mostras de ciência do mundo veja na página 240 o escândalo que envolveu Santos Dumont nesta cidade de volta a Paris onde notícias dos voos dos irmãos Wright já circulavam o brasileiro percebeu que os pioneiros franceses já não se importavam tanto com balões em outubro de 1904 três desafios foram lançados aos aviadores o maior deles o grande prêmio da aviação patrocinado pelos milionários Ernst Archideicon e Henry Duttschamp daria 50 mil francos para quem voasse pelo menos um quilômetro com um aparelho mais pesado que o ar e não um balão Santos Dumont que já tinha ganhado um prêmio desses em 1901 quando contornou a torre Eiffel a bordo de um balão ficou interessadíssimo ele adorava ganhar prêmios e sair nos jornais com um novo desafio não perdeu o tempo correu para estudar as asas planas e apresentar projetos com essa tecnologia de acordo com o biógrafo Paul Hoffman Santos Dumont pagava três empresas de clipping o serviço de recortes de jornais para seguir as notícias sobre si próprio a primeira tentativa é o número 11 um monoplano avião com apenas uma linha de asas sem espaço para o piloto rebocado por uma lancha para ganhar impulso o N11 não descolou do Rio Sena Santos Dumont partiu então para o projeto N12 um helicóptero com dois motores tão pouco saiu do chão sem paciência e sucesso com as máquinas mais pesadas que o ar o aviador voltou aos saudosos balões o número 13 é o projeto de um balão enorme uma casa flutuante seria um aparelho híbrido movido a ar quente e gás hidrogênio que ficaria no ar por dias seguidos o projeto era um perigo o gás hidrogênio é um combustível muito potente usado hoje em dia em foguetes e ônibus espaciais advertido pelos amigos sobre a possibilidade de o hidrogênio explodir com a chama que aquecia o ar Santos Dumont cancelou o projeto antes mesmo de apresentá-lo veio então o número 14 o projeto original desse aparelho também era um híbrido meio balão meio avião uma bolsa de hidrogênio anexa ao avião aliviava o peso de toda a estrutura como o balão tirava o equilíbrio das asas Santos Dumont resolveu eliminá-lo também por causa da insistência dos amigos de que balão era coisa do passado o N14 era uma máquina enorme com 10 metros de comprimento e 12 de largura ao contrário de quase todos os aviões posteriores tinha a hélice atrás e as asas na frente o piloto como em balões ia em pé numa cesta e as asas tinham formato de caixas apesar da estranheza do aparelho o aviador resolveu chamar as autoridades para assisti-lo depois de uma estreia em outubro surgiu o dia de sua consagração foi em 12 de novembro de 1906 no campo de Bagatelli diante de uma multidão ele ligou o motor improvisado de um automóvel e percorreu dentro do cesto do 14 bis 220 metros chegando a uma altura máxima de 6 metros sem saber que os americanos já tinham voado muito mais nos anos anteriores os jornais franceses estamparam Santos Dumont como o grande pioneiro aéreo o brasileiro porém não ganhou os 50 mil francos do grande prêmio da aviação já que percorreu menos de um quilômetro levou dois prêmios muito menores 1.500 francos do prêmio do aeroclube destinado a quem conseguisse voar mais de 100 metros com um avião mais pesado que o ar e 3.000 francos oferecido por Ernst Ardecon para quem voasse mais de 25 metros o milionário era mais generoso que o aeroclube é preciso repetir essa informação havia um grande prêmio para aviadores na França que Santos Dumont não ganhou seu feito de novembro de 1906 que os patriotas defendem como o grande dia da invenção do avião rendeu apenas prêmios de consolação o grande prêmio foi conquistado em 1908 pelo aviador Henry Farmer a distância do principal voo do 14 bis foi 180 vezes menor que a do voo mais longo do Wright em 1905 um ano antes de Santos Dumont criar o 14 bis os irmãos americanos voaram cerca de 50 vezes percorrendo uma distância de 39,5 quilômetros de uma vez só o herói brasileiro só voaria mais uma vez com 14 bis em abril de 1907 depois de um voo de 30 metros de distância a máquina se desequilibrou bruscamente e bateu no chão a asa esquerda despedaçou-se é instigante imaginar Santos Dumont exatamente nesse momento após meses tentando tirar o aparelho do chão e mantê-lo equilibrado no ar ele se vê dentro de uma geringonça defeituosa e quebrada em silêncio e secretamente deve ter percebido a verdade dolorosa o 14 bis não voava no máximo dava uns pulinhos o projeto foi abandonado seu pato como era chamado pelos franceses o apelido canard pato um francês acabou nomeando um estilo de avião em que o leme fica na parte da frente antes das asas deixaria um legado pequeno nem Santos Dumont nem nenhum outro aviador levariam para a frente a ideia de um avião formado com asas em forma de caixa e uma cesta de balão para levar o piloto a comparação do 14 bis com um pato não é de todo injusta soa até como um elogio entre as espécies de patos há diversas aves migratórias capazes de voar centenas de quilômetros a 1500 metros de altura superando de longe os limites do 14 bis os franceses esqueceram Santos Dumont quando conheceram os Wright quando a notícia do voo de Santos Dumont chegou aos Estados Unidos os irmãos Wright deram de ombros disseram aos jornalistas que a façanha não tinha para eles o mesmo grau de relevância que as pessoas do outro lado do Atlântico atribuem nessa época não estavam interessados em fazer aviões voar mas em vender em outubro um mês antes do grande voo de Santos Dumont já fechavam acordos comerciais Charles Taylor um homem de negócios de Nova York conseguiu permissão para ser o representante de vendas dos Wright na França Inglaterra e Alemanha em maio de 1907 Howard Taft secretário de defesa do presidente americano Fyodor Roosevelt escreveu os Wright pedindo que apresentassem uma proposta de venda em série de aviões e instruções de voo os dois irmãos voltaram para a oficina com o objetivo de construir várias unidades do Flyer 3 no ano seguinte finalmente convenceriam os europeus a Companhia General de Navigation aérena da França tinha se interessado em comprar a patente e fabricar aviões não não os de Santos Dumont mas os dos irmãos Wright para fechar o contrato era preciso uma demonstração ela aconteceu em 8 de agosto de 1908 em Le Mans a 30 quilômetros de Paris Wilbur Wright deixou os franceses estupefatos com seus longos altos e ininterruptos voos em forma de 8 o senhor Wright tem todos nós em suas mãos disse depois dos testes Louis Blériot amigo de Santos Dumont e aviador que no ano seguinte seria primeiro homem a sobrevoar o canal da mancha uma declaração ainda mais efusiva veio de Ernest Archidcom o milionário que dois anos antes tinha dado 3 mil francos a Santos Dumont disse ele por muito tempo os irmãos Wright foram acusados de serem impostores hoje eles são venerados na França e eu me incluo com prazer entre os primeiros a se corrigir os irmãos usavam mesmo uma catapulta e trilhos para impulsionar o flyer o mecanismo simplificava a decolagem ganhando impulso sobre um par de rodas de bicicleta que corria em trilhos o avião não sofria solavancos causados por buracos ou elevações do chão além disso as rodas deixavam o avião mais pesado o que aumentava a distância que tinha de ser percorrida durante a decolagem com um contrapeso de 700 quilos catapultando o avião os trilhos poderiam ser mais curtos com apenas 20 em vez de 70 metros e não precisavam ficar na direção do vento esse artifício ajudava mas não era imprescindível os primeiros voos da história em dezembro de 1903 e outros 40 bem mais altos e longos que os de Santos Dumont aconteceram antes de eles criarem o sistema de impulso em 1908 nas demonstrações da França os técnicos que observaram o voo de Wilbur Wright questionaram o invento porque ele usava uma força exterior para decolagem o americano sequer discutiu resolveu decolar sem os trilhos e a catapulta voou e quebrou recordes do mesmo modo entre agosto e novembro de 1908 Wilbur Wright ganharia 4.500 francos do aeroclube francês por bater o recorde de distância e duração de voo único o recorde de distância e duração em voo com uma passageira e dois recordes de altura no dia 31 de dezembro para fechar as apresentações na França ele ficou no ar durante 2 horas 18 minutos e 33 segundos ex mecânico de bicicletas que resolveu fazer aviões homem que recusava hotéis para dormir no campo de testes debaixo da asa do seu invento Wilbur voava tão sem cerimônia e quebrava recordes com tanta facilidade que aos olhos franceses deve ter ficado a ideia de que ele voava já há alguns anos talvez desde 1903 como afirmava quando os irmãos Wright realizaram suas demonstrações perto de Mans em 1908 todos os construtores franceses disseram temos que rever nossos estudos afirma Stephanie Nicolau historiador do Museu do Ar e do Espaço da França no documentário Santos Dumont o homem pode voar produzido em homenagens aos 100 anos do 14 bis eles ficaram entusiasmados e ao mesmo tempo um pouco abatidos por não terem chegado aquele ponto em todo o mundo com exceção do Brasil a polêmica sobre o pioneirismo do avião acabou ali em 1908 os Wright mostraram que a criação do avião tinha ultrapassado a fase de testes e façanhas extraordinárias o avião já era uma realidade bastava apenas alcançar a produção industrial o mundo todo havia se dado conta de que os irmãos americanos eram incomparavelmente mais importantes para o pioneirismo da aviação até mesmo os franceses mais nacionalistas convenceram-se de que os Wright realmente dominavam as máquinas mais pesadas que o ar pois Santos Dumont permaneceram no ar por pouco tempo afirma o jornalista Paul Hoffman ex-diretor presidente da enciclopédia britânica e autor de Asas da Loucura a melhor biografia sobre Santos Dumont há traços interessantes na vida de Santos Dumont como o fato de encarar a aviação como uma arte também se afirma que era um pacifista radical segundo a lenda em torno de sua morte em 1932 ele ficou muito triste depois de ouvir um bombardeio aéreo ocorrido perto do seu hotel no Guarujá era o auge da guerra civil a revolução constitucionalista e São Paulo lutava para se separar do Brasil eu nunca pensei que minha invenção fosse causar derramamento de sangue entre irmãos o que eu fiz teria dito ele logo antes do suicídio ele não era pacifista é difícil acreditar que o aviador nunca tivesse pensado na utilidade militar dos aviões assim como as agências espaciais hoje em dia os pioneiros da aviação se interessavam muito pela utilidade estratégica dos inventos quanto mais importância a tecnologia tivesse mais atenção e dinheiro arrecadariam além disso elementos voadores como os balões participavam de guerras havia muito tempo no século 19 estavam na guerra da secessão nos Estados Unidos e foram usados até pelo Brasil durante a guerra do Paraguai para avistar a posição das tropas inimigas nas trincheiras na verdade apesar da pecha de pacifista nos últimos anos de vida Santos Dumont sabia da utilidade militar dos elementos aéreos e a promovia numa carta enviada aos jornais americanos em 1904 ele próprio afirma que a França adotou meus planos de balões militares e pretende aproveitá-los na próxima guerra e que o Japão solicitava seus balões para uso militar o que incluía jogar explosivos de alta potência em Port Arthur no Pacífico guerra no Pacífico bombas de alta potência isso lembra os ataques atômicos a Hiroshima e Nagasaki o melhor avião de Santos Dumont é muito parecido com o dos Wright o brasileiro não compareceu a nenhum voo de Wilbur Wright eles jamais se conheceram enquanto o americano conquistava personalidades e fábricas na França o brasileiro estava enfurnado na oficina resolvendo problemas do N19 a estrutura construída a partir de 1907 ganhou o nome de Demoiselle senhorita em francês a máquina era quase o contrário do 14 bis e muito parecida com o flyer que os americanos tinham patenteado o piloto ficava embaixo das asas sentado não mais em pé numa cesta de balões o leme na parte de trás as asas não eram em formas de caixa mas simples asas levemente curvadas nos primeiros testes o N19 pousou mal e quebrou depois colocando o motor embaixo da cadeira do piloto Santos Dumont conseguiu fazer do Demoiselle um avião confiável dirigível que não dava apenas pulinhos após apresentá-lo em março de 1909 num campo entre Paris e Versalhes percebeu que tinha enfim chegado a um avião de verdade com o Demoiselle o aviador brasileiro quebraria recordes relevantes bateria 90 km por hora no fim de setembro de 1909 também conseguiu finalmente criar alguma coisa cujo legado se estenderia até hoje o Demoiselle N20 inspirou não exatamente o avião mas o popular ultra leve o pioneiro tornou públicos os direitos do projeto em 1910 a revista popular Mechanics publicou a planta do Demoiselles fazendo aviões similares brotarem em todo o mundo apesar do sucesso como um dos grandes pioneiros da aviação o brasileiro já não se animava como antes foi pouco a pouco se isolando dos amigos acusando-os de o terem abandonado descobriu que sofria de esclerose múltipla e foi embora de Paris passou a morar numa casa a beira-mar em Benerville na Normândia ficou lá até 1914 quando os alemães declararam guerra à França a vizinhança achou que o brasileiro era um espião uma vez que ele andava pela vila fazendo observações com um telescópio alemão ofendido com a suspeita ele decidiu se mudar para o único lugar onde ainda era conhecido como o inventor do avião o Brasil por aqui Santos Dumont voltou a ser uma celebridade o Brasil era um país carente de heróis nacionais e o aviador adorava cumprir essa demanda apesar de ter recuperado um restinho do estrelato ele ficaria para sempre ofendido por ter sido esquecido pelos franceses foi uma experiência penosa para mim ver depois de todo meu trabalho com dirigíveis e máquinas mais pesadas do que o ar a ingratidão daqueles que há pouco tempo me cobriam de glória escreveu ele em 1929 foi o próprio Santos Dumont que criou os argumentos contra os irmãos Wright que os brasileiros usam até hoje três anos antes de morrer o grande aviador brasileiro ainda se incomodava com os dois americanos em 1919 sem saber que houve testemunhas e notícias dos voos dos Wright ele escreveu um manuscrito chamado La Rome Mechanique disse os partidários dos irmãos Wright dizem que eles voaram na América do Norte de 1903 a 1908 tais voos teriam ocorrido perto de Dayton num campo ao longo de uma linha de bonde não posso deixar de ficar profundamente espantado com essa reivindicação ridícula é inexplicável que os irmãos Wright pudessem ter realizado inúmeros voos durante três anos e meio sem terem sido observados por um único jornalista da perspicaz imprensa americana que tivesse se dado ao trabalho de assisti-los e de produzir a melhor reportagem da época doente deprimido e enraivecido Santos Dumont se suicidou em 1932 num hotel do Guarujá São Paulo enforcado por duas gravatas vermelhas dos tempos de pioneiro dos céus de Paris um mistério ronda a vida de Santos Dumont quem era o vândalo que sabotava seus balões a questão é levantada pelo jornalista americano Paul Hoffman biógrafo do brasileiro segundo Hoffman pelo menos três vezes em Londres Paris e Nova York o balão que levantaria voo foi rasgado e perfurado a faca logo antes da apresentação o caso mais trágico foi nos Estados Unidos em 1904 onde o brasileiro participaria de um concurso aéreo da feira de St. Louis Santos Dumont era um picareta o evento daria 100 mil dólares a quem percorresse no menor tempo um trajeto triangular de 16 quilômetros desde que numa velocidade mínima de 32 quilômetros por hora Santos Dumont era o favorito mas acabou melando a festa primeiro duvidou que o prêmio seria pago e pediu aos organizadores que lhe adiantassem 20 mil dólares não sem solicitar que mantivessem a ajuda de custo em segredo pedido negado se adiantassem algum dinheiro ao brasileiro os organizadores teriam que ajudar os outros participantes depois Santos Dumont insistiu para que diminuíssem a velocidade mínima da prova como era o principal senão único competidor acabou conseguindo a velocidade a velocidade ficou em 24 quilômetros por hora ainda obteve mais uma concessão o trajeto em vez de triangular virou uma reta em ida e volta demandaria apenas uma curva só então Santos Dumont foi a França pegar o balão voltando a Nova York em 26 de junho de 1904 um dia depois de chegar o aviador foi acordado com a notícia de que o seu balão N7 tinha sofrido quatro cortes da faca os rasgos atravessaram as camadas do tecido dobrado resultando em mais de 40 furos nervoso e contrariado ele recusou a ajuda de voluntários que garantiam conseguir consertar o tecido disse a todos que o conserto levaria tempo demais e não poderia ser feito nos Estados Unidos só confio nos operários franceses foi então que a polícia e os organizadores da feira começaram a desconfiar do próprio Santos Dumont como autor da sabotagem o aviador tinha sido advertido várias vezes para manter fechada a caixa que envolvia o balão e para deixar no hangar um dos seus funcionários como segurança adicional preferiu não fazer nada disso veio também a notícia de que dois de seus balões já tinham sido sabotados a facadas em Paris e em Londres apenas um mês antes do episódio na América pareceu aos investigadores americanos meio improvável que o mesmo vândalo acompanhasse Santos Dumont somente para sabotá-lo ou que pessoas diferentes cometessem um crime tão parecido pior depois se soube que ao ter o balão sabotado em Londres o brasileiro fechou um acordo com expositores ingleses para cobrar ingressos de quem quisesse ver o tecido despedaçado de acordo com Hoffman ele tentou o mesmo acordo com os organizadores da exposição americana que recusaram a oferta nunca se saberá a identidade do misterioso homem que sabotava os balões de Santos Dumont em cada país que ele visitava o fato é que no ano em que os irmãos Wright americanos fizeram mais de 100 voos sem balões Santos Dumont foi embora dos Estados Unidos sem tirar os pés do chão e deixando lá a fama de ser um tremendo picareta não há provas de que o brasileiro tem ordenado a própria sabotagem mas parece estranho não? o revolucionário trapalhão quando se fala em comunista brasileiro o nome que primeiro vem à mente é do gaúcho Luiz Carlos Prestes ninguém passou tanto tempo pregando a revolução no Brasil começou em 1924 liderando uma rebelião de militares gaúchos e acabou só ao morrer em 1990 depois de apoiar Leonel Brizola nas eleições presidenciais apesar de tantos anos de tentativa ele não chegou à vitória o máximo que conseguiu foi um cargo de senador em 1945 destituído três anos depois sorte nossa se tomasse o poder do Brasil Luiz Carlos Prestes provavelmente seria mais um dos tantos tiranos socialistas que ainda hoje estarrecem o mundo sua atuação revolucionária deixou à mostra traços típicos de ditadores socialistas como a obsessão pela traição e a intolerância com opiniões diferentes equívocos atrapalhadas e atos irresponsáveis cometidos por ele resultaram na sabotagem de seus próprios planos e na prisão de seus companheiros em estupros e saques realizados por seus liderados e até mesmo na execução ordenada por ele de uma garota de 16 anos para que afinal servia a coluna Prestes em 1924 jovens militares saíram armados dos quartéis e invadiram São Paulo forçaram a fuga do presidente da província equivalente da época ao governador e exigiram a queda do presidente da república Arthur Bernardes Quando tropas federais revidaram atacando a cidade com aviões os cerca de 3 mil rebeldes resolveram fugir para o sudoeste rumo ao Paraná Era a época do tenentismo a revolta de jovens militares contra a república velha e centenas de outros capitães e tenentes do país tomavam a mesma atitude Em Foz do Iguaçu os paulistas se uniram a militares rebeldes que vinham do Rio Grande do Sul Um de seus líderes era Luiz Carlos Prestes um capitão de 26 anos que havia abandonado o primeiro batalhão ferroviário de Santo Ângelo A união de forças gaúchas e paulistas poderia resultar numa nova investida contra São Paulo ou contra o Rio de Janeiro Em vez disso o bandido decidiu acatar uma ideia de Prestes seguir viagem por regiões remotas pobres e desprotegidas do Brasil Do Paraná atravessaram Mato Grosso Goiás Minas Gerais e cortaram todos os estados do Nordeste Passaram dois anos cavalgando cerca de 15 mil quilômetros pelo país sem nunca se aproximar do centro do governo federal acabaram voltando ao centro-oeste e se refugiando na Bolívia e no Paraguai em 1927 Depois de tantas décadas ainda é difícil entender por que afinal de contas aquele grupo viajou tanto De acordo com diversos livros o objetivo da aventura quilométrica era constatar de perto a exploração das camadas populares pelos líderes econômicos locais denunciar a miséria e conscientizar a população É preciso ter muita boa vontade para acreditar nisso O deslocamento de dezenas ou centenas de soldados exige uma grande logística gado para alimentá-los carregamentos de farinha locais de pouso água que não provoque doenças Os soldados dificilmente empreenderiam uma expedição tão custosa só para constatar a miséria da população O mais sensato é imaginar que eles planejavam reunir mais soldados para formar uma tropa capaz de enfrentar o exército brasileiro Mas conforme mostram relatos e documentos recentemente descobertos os integrantes da coluna Prestes estiveram bem longe de ter apoio popular ou mesmo de tentar conquistá-lo E não só conheceram a miséria do interior do Brasil como a tornariam ainda pior Em 1999 o Centro de Pesquisa e Documentação CP DOC da Fundação Getúlio Vargas abriu um conjunto de 28 mil cartas manuscritos e fotos de Juarez Távora um dos sobreviventes da revolta do Forte de Copacabana de 1922 A primeira revolta tenentista Távora formava com Prestes e Miguel Costa a cúpula da coluna Entre a papelada de seu arquivo havia cartas escritas e recebidas por esses líderes As mensagens são a melhor fonte até hoje descoberta para analisar o cotidiano dos cavaleiros e a convivência deles com os povoados por onde passaram Revelam que o grupo não era recebido com festas por onde passava pelo contrário Saques estupros assassinatos e outras atrocidades deixavam a população aterrorizada Ao saber da chegada dos arruaceiros o povo costumava fugir da cidade para evitar que seu rebanho acabasse no prato dos invasores Não se pôde impedir o esvaziamento quase completo da cidade Escreveu um coronel goiano que apoiava a coluna A passagem da coluna revolucionária através de nossos sertões e por nossa cidade tem sido um lamentável desastre que ficará por alguns anos irreparável Em poucos dias nosso povo na maioria pobre viu-se reduzida a quase completa miséria Escreveu Em outubro de 1925 o padre José Maria Amorim de Goiás Mesmo entre os integrantes do movimento a violência sem sentido espantava Um capitão escreveu aos líderes reclamando dos saques estupros e incêndios causados pelos revolucionários no Paraná no Paraguai e no Mato Grosso Tropa que diz bater-se pela liberdade de um povo não pratica incêndios saques e não viola senhoras indefesas como até aqui se tem praticado escreveu o capitão Antônio Teodoro Cinco anos antes da liberação desses documentos a jornalista Eliane Brum tinha descoberto o mesmo rastro de crimes ao refazer o trajeto da coluna Prestes entrevistando antigos moradores que presenciaram a passagem da coluna ela se deu conta de que a maioria deles guardava ódio de Prestes e seus seguidores histórias de violência eram comuns do Paraná a Paraíba ao passar pela cidade de posse hoje Tocantins os cavaleiros torturaram moradores para saber onde eles tinham escondido o gado perto dali moradores disseram a jornalista que em abril de 1926 integrantes da coluna invadiram uma casa para estuprar uma mulher na frente de seu marido no Piauí havia a história de um rapaz que não queria liberar o gado aos invasores e por isso acabou amarrado nu e obrigada a correr atrás dos rebeldes com base nessas histórias surge outra finalidade possível para a coluna Prestes talvez ela fosse o objetivo em si e não um meio para lutar por ideais democráticos ou para instalar um novo governo no Brasil a maioria de seus integrantes pelo que sugerem os documentos e depoimentos queria se aventurar pelo Brasil tirando proveito de cidades sem proteção do Estado só isso três anos três anos depois do fim da coluna Prestes uma revolta mais focada e organizada sairia de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul em uma semana seu líder Getúlio Vargas tomaria o poder do Brasil como sabotar a própria rebelião depois de azucrinar o país com sua coluna Prestes se refugiaria na Argentina em 1930 pouco antes de Getúlio Vargas virar presidente ele declarou que tinha aderido ao comunismo revolucionário conhecido foi a União Soviética buscar apoio de Joseph Stalin um dos maiores tiranos da história para a revolução socialista no Brasil voltou em 1934 acompanhado por uma equipe internacional de conspiradores diferentemente dos guerrilheiros dos anos 1960 quase sempre jovens ingênuos atraídos pelo socialismo veja na segunda parte deste capítulo o grupo de comunistas da década de 1930 era formado por grandes terroristas e revolucionários experientes Luiz Carlos Prestes e os membros do Partido Comunista Brasileiro tramavam o golpe com a ajuda de 22 estrangeiros enviados por Moscou entre eles estava Pavel Struchevsky da Polícia Política Soviética Olga Benário agente do Exército Vermelho Arthur Huert que tinha sido deputado comunista na Alemanha e Johnny de Greff um terrorista especializado em ataques a bomba esses conspiradores viviam clandestinos escondidos escondidos em apartamentos de Ipanema e Copacabana usando identidades falsas e se comunicando com Moscou por cartas cifradas e entre si por meios de bilhetes cheios de códigos e abreviações recebiam salários e verbas para despesas direto do governo de Stalin por meio da representação soviética no Uruguai e de comerciantes laranjas de São Paulo e Buenos Aires no livro Camaradas o jornalista William Walk que na década de 1990 teve acesso a registros soviéticos sobre os comunistas do Brasil revelou que não foi pouco dinheiro vermelho investido por aqui em 1935 o governo de Stalin gastou 60 mil dólares com a operação brasileira uma fortuna para a época esse esquema caro e organizado esbarrou num problema Luiz Carlos Prestes o líder da revolução testando as atrapalhadas que sabotou os planos de todo o grupo as lambanças de Prestes começaram em 25 de novembro de 1935 logo depois de levantes militares estourarem em Natal e Recife os conspiradores do Rio de Janeiro concluíram que deveriam apoiar os oficiais nordestinos tentando derrubar Getúlio Vargas Prestes garantia que tinha um grande apoio de tenentes cariocas e que poderia acioná-los a qualquer momento para dar tempo de mobilizar quartéis e sindicatos de todo o país os comunistas marcaram o golpe para dois dias depois 27 de novembro assim que a decisão foi tomada Prestes correu a disparar bilhetes para seus conhecidos descobriu que os homens com quem contava não estavam preparados muitos tinham até sido destruídos do cargo pelo governo Vargas o revolucionário realizou também um passo essencial para quem quer sabotar o próprio golpe de estado avisar seus inimigos entre as pessoas para quem enviou convites para aderir à revolução estava Newton Estelar Cleal comandante do grupo de Obuses de São Cristóvão o homem nem de longe pensava em participar de uma revolução comunista ao receber o bilhete de Prestes o comandante tentou prender o mensageiro e foi correndo avisar o governo a essa altura até mesmo o governo britânico em Londres já tinha sido informado por telégrafo que haveria rebeliões no Brasil no dia marcado a tentativa de golpe militar de esquerda foi derrotada mesmo antes de começar ganhando o apelido de intentona comunista a polícia chegou às ruas antes do povo que simplesmente não deu as caras diante da pressa ingenuidade e descuido três palavras que caracterizam incompetência de Prestes nas horas que antecederam o levante governo nenhum do mundo precisava de agentes duplos ou secretos infiltrados na organização dos conspiradores escreveu o jornalista William Walk poucas semanas depois da fracassada tentativa de golpe os conspiradores começaram a cair a combustão espontânea no depósito de material de explosivos do grupo fez a polícia prender um dos membros do partido que sob tortura contou onde morava o casal de espiões alemães Arthur e Elisa Everett preços no dia 26 de dezembro só então a polícia teve noção do tamanho do esquema e de sua ligação com o serviço de espionagem soviético encontrou na casa dos alemães mais de mil documentos entre cartas tabelas para decifrar códigos textos assinados por Prestes e uma foto de Olga então uma desconhecida da polícia a empregada do casal sabia o endereço de outros esconderijos e ajudou a polícia dias depois da prisão do casal alemão a polícia chegou ao apartamento de Prestes e Olga os dois já tinham mudado de endereço mas deixaram para trás dentro de um cofre centenas de documentos sobre a conspiração Prestes tinha instalado explosivos no cofre seguro de que haveria uma explosão caso a polícia tentasse abrir a polícia tentou e o cofre não explodiu mesmo com a conspiração desmantelada o cavaleiro da esperança faria mais estrapalhadas apesar da insistência de seus colegas não fugiu do Rio de Janeiro teimou em permanecer no esconderijo no bairro do Meia mesmo sabendo que a polícia estava para encontrá-lo obrigando Olga que cuidava de sua segurança a também ficar na cidade Prestes recebeu por suas próprias fontes seu serviço de contraespionagem na polícia composto por ex-integrantes da coluna a confirmação de que a repressão fechava o cerco sobre o bairro do Meia nas décadas seguintes respondeu quase sempre da mesma maneira quando lhe indagaram porque afinal não saiu do aparelho da rua Honório se dispunha de gritantes indícios de que corria sério perigo eu me sentia seguro repetia Prestes no dia 9 de março de 1936 a polícia prendeu Prestes e Olga no esconderijo do Meyer outro criminoso da década de 1930 que ganhou a fama de defensor do povo foi Virgulino Ferreira da Silva o Lampião muitos livros o tratam como Robin Hood do sertão o historiador britânico Eric Hobsbawm por exemplo citou Lampião como exemplo de bandido social aquele que realiza uma forma primitiva de protesto contra a exploração do campo há muito tempo se sabe que o cangaceiro estava mais para o contrário um defensor dos ricos Lampião é o pai do brega Lampião dava vida para estar entre coronéis contou num depoimento o historiador Frederico Pernambuco de Mello o cangaceiro Miguel Feitosa que conheceu Virgulino na década de 1920 vivia de coronel em coronel ele completa em 1923 Lampião invadiu a cidade de Triunfo na Paraíba só para tirar de lá um homem chamado Marcolino Diniz que tinha matado o juiz da cidade durante uma discussão a invasão a delegacia foi um serviço encomendado pelo sogro do assassino José Pereira Lima maior chefe político do interior da Paraíba daquela época já com pobres mulheres e vilas indefesas o cangaceiro não era tão camarada há relatos de que ele marcou com ferro quente o rosto de mulheres surpreendidas com vestidos curtos e decotes cavados contrário a construção de estradas no sertão em pelo menos cinco ocasiões atirou em operários quando eles trabalhavam em alguma obra a violência contra os fracos que até então poderia ser vista como um dos instrumentos de dominação de classe com o cangaço de Lampião se banaliza afirma no livro a derradeira gesta a historiadora Lutigarde Oliveira Cavalcante Barros existe um lado de Lampião que é menos conhecido o homem era brega no último obcecado por luxos novidades estrangeiras e pela própria aparência ele costumava exagerar fã de whisky White Horse e licor de menta francês perambulava pelo sertão com os botões de ouro no casaco e cheio de perfume os cabelos negros lisos levemente ondulados untados por brilhantina da melhor qualidade a que fazia juntar respingos generosos de um dos bons perfumes que a França nos mandava à época o Flor d'Amour descreveu o historiador Frederico Pernambucano de Mello de acordo com o autor Lampião gostava tanto do perfume que o colocava até nos cavalos do bando o cangaceiro tinha uma preocupação especial com a roupa usava túnicas de chita de cores berrantes e lenços de seda ao se apresentar para pessoas importantes dava a elas um cartão de visitas com foto coisa que só os mais endieirados da época possuíam Lampião também adorava andar pelo sertão de carro dentro dos primeiros modelos que chegaram ao nordeste o uso do automóvel por Lampião se deu de modo mais pródigo do que normalmente se imagina afirma Mello pessoas vestidas com elegância desmedida exibindo-se em carros novos pelo sertão você já viu um vídeo da cantora piauiense Stephanie em seu crossfox hit do youtube em 2009 Elza a Olga que Prestes matou das histórias que compõem a intentona comunista de 1935 a mais famosa é a da judia alemã Olga Benari depois de capturada pela polícia brasileira ao lado de Prestes foi extraditada grávida de sete meses para a Alemanha nazista sem a ajuda da diplomacia soviética que desprezava revolucionários fracassados morreu seis anos depois na câmara de gás do campo de concentração de Berberg menos conhecido porém igualmente dramático é o caso de outra jovem a serviço dos comunistas Elvira Cupelo Calônio que usava o codinome Elza e também era conhecida por Garota foi executada pelos próprios companheiros em fevereiro de 1936 por causa da insistência de Prestes e provavelmente com a aprovação de Olga Elvira ganhou em 2008 uma ótima biografia Elza a garota do jornalista Sérgio Rodrigues o livro mostra que a menina era uma típica integrante do povão aquela classe cujo apoio os intelectuais comunistas brasileiros sonharam conquistar e raramente conseguiram vinha de uma família de operários de Sorocaba interior de São Paulo pobre e semiletrada entrou para o grupo de comunistas da década de 1930 por influência do namorado Antônio Marcial Bonfim o Miranda secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro empregada doméstica ela se comportava como mandavam as cartilhas comunistas mais radicais sem se preocupar com o brilho pessoal e dedicando-se entusiasmada a tarefas menos gloriosas não se sabe exatamente quantos anos tinha a idade varia de 16 segundo os legistas que examinaram seu corpo para quem caía bem mostrar que os comunistas matavam crianças aos 21 anos para aqueles que preferiam suavizar a crueldade do assassinato costumava sorrir muito e não aparentava mais de 16 anos escreveu anos depois a militante Maria Wernick de Castro sua companheira na prisão feminina perto dos outros conspiradores é certo que era uma menina ingênua uma pequena como Prestes se referiu a ela na carta que a levaria a morte Elze e o namorado Miranda foram capturados pela polícia em janeiro de 1936 a tragédia da garota começou não exatamente quando ela foi presa e sim duas semanas depois quando a polícia liberou os comunistas que ainda não tinham sido capturados pela polícia passaram a desconfiar dela naquela altura a conspiração comunista desabava Olga Prestes e o agente russo Pavel Stuschevski escondidos no Meia comunicavam-se por cartas com os funcionários do partido comunista brasileiro como Miranda o namorado o namorado de Elza e secretário geral do partido já tinha sido preso sobraram apenas dirigentes menores como Honório de Freitas Guimarães chamado na época de Martins e Francisco Natividade Lira o Cabeção trocando mensagens secretas os foragidos achavam que a polícia estava concedendo o privilégio demais a garota enquanto quase todos os militantes eram torturados na cadeia Elza tinha ficado livre em duas semanas reclamando apenas de alguns safanões também poderia voltar a cadeia sempre que quisesse visitar o namorado quando frequentava a prisão saia de lá entregando bilhetes de Miranda a colaboradores do partido para o grupo de comunistas Elza voluntariamente ou não estaria a serviço da polícia ou pecava por traição tendo delatado os colegas na cadeia ou por ingenuidade levando investigadores que a seguiam a esconderijos todos acreditam que a garota ou G como ela é tratada nessa correspondência em que obviamente ninguém aparece com o nome de batismo é culpada até a medula escreveu Sérgio Rodrigues Luiz Carlos Prestes logo se tornou mais convencido da traição de Elza numa carta de 5 de fevereiro disse aos colegas que era preciso conseguir que ela diga realmente como a preparou a polícia como a instruiu que métodos empregou com que recursos a comprou achava que nem mesmo os bilhetes que Elza tinha entregado haviam sido escritos por Miranda mas sim forjados pela polícia com tantas suspeitas os integrantes do PCB levaram a garota para uma casa em Guadalupe na época zona rural carioca para tirá-la de circulação e descobrir de que lado ela estava a menina passava todo dia por interrogatórios feitos com base num questionário criado pelo espião Stuschevski as perguntas eram traduzidas por prestes e enviadas aos membros do PCB a ideia era fazer a moça se contradizer e confessar que ajudava a polícia só que Elza não tinha traído os colegas repetia as mesmas respostas quando questionada sobre o tempo na prisão e não parecia mentir os comunistas do esconderijo em Guadalupe ainda perceberam que a letra dos bilhetes que Elza portava era mesmo de Miranda essa impressão foi encaminhada com os bilhetes a prestes que resolveu a questão com uma picaretagem genial deu uma de grafólogo respondeu aos colegas listando indícios da falsificação da carta inclinação diferente detalhes exageradamente imitados o T cujo traço variava muito o problema é que Prestes comparou a letra dos bilhetes com o que lembrava do estilo de Miranda simplesmente não tinha uma referência para a comparação esta leviandade bem característica do mitológico herói tem a ver com um traço de sua formação intelectual afirmou o historiador comunista Jacob Gorender no livro Combate nas Trevas a completa insensibilidade a informações novas que contradigam decisões tomadas com base em pré-julgamentos depois de uma semana Martins voltou a escrever a Prestes insistindo é cedo demais para tomar uma atitude extrema talvez o melhor seja manter a moça isolada porém viva achamos que devido a complicação que o caso toma a manutenção do status quo é aconselhável Martins ainda previu o peso da repercussão negativa se os jornais descobrissem que eles tinham matado uma menina Prestes ciente da liderança natural que exercia sobre os seus correspondentes e apesar de analisar o caso a distância escreve um sermão nervoso aos jovens comunistas defendendo veementemente o assassinato da garota e dando reprimendas pela vacilação dos companheiros Alguns trechos Por que modificar a decisão a respeito da garota que tem a ver uma coisa com outra há ou não há uma traição por parte dela é ou não é ela perigosíssima ao partido como elemento inteiramente a serviço do adversário conhecedor de muita coisa e testemunha única contra um grande número de companheiros e simpatizantes Com plena consciência de minha responsabilidade desde os primeiros instantes tenho dado a vocês minha opinião sobre o que fazer com ela Não é possível dirigir sem assumir responsabilidades Por outro lado uma direção não tem direito de vacilar em questões que dizem respeito à própria segurança da organização No dia seguinte ao seu sermão a carta vinda de Guadalupe mostra que ele tinha conseguido mudar a opinião dos colegas A coisa será feita direitinho pois a questão sentimentalismo não existe por aqui Acima de tudo colocamos os interesses do partido responderam eles a prestes Elza foi morta no dia 2 de março de 1936 segundo o depoimento que Manuel Severiano Cavalcante outro participante do assassinato deu a polícia em 1940 o crime começou quando Martins pediu a Elza que fizesse café para o grupo no que a vítima sorridente satisfeita prontamente acedeu depois de levar o café Elza se preparava para sentar quando Francisco na atividade Lira aproximou-se rapidamente da menor envolvendo-lhe o pescoço com a corda no momento em que ela começou a se debater os outros se juntaram ao ataque para garantir que ela não respirasse alguns dos ossos de Elza foram quebrados para que o corpo pudesse caber num saco a garota foi enterrada no quintal da casa de Guadalupe toda a correspondência sobre a garota foi encontrada três dias depois quando a polícia prendeu Olga e Prestes na casa do Meia entre centenas de artigos documentos manuscritos e cartas escritas pelo revolucionário brasileiro estavam cópias das cartas sobre Elza apesar de ter encontrado a correspondência a polícia demorou quatro anos para perceber que a garota não tinha desaparecido e que a expressão medidas extremas comum nas cartas significava um assassinato seu corpo foi encontrado em 1940 depois que os integrantes do PCB foram presos confessaram o crime e indicaram o local da cova o irmão dela e um dentista que tratara de Elza pouco antes da morte identificaram o corpo Prestes e outros três envolvidos no caso foram condenados a apenas de 20 a 30 anos de prisão pelo assassinato de Elza mas liberados em 1945 com a anistia concedida por Getúlio Vargas na época até mesmo a Internacional Socialista em Moscou investigou o caso apontando Prestes como mandante do crime e Martins e Francisco Lira como os executores e Olga não há provas de que ela sabia do caso da garota ou que concordava com a veemência de Prestes mas é difícil acreditar que ignorasse o caso Olga era uma típica comunista alemã dos anos 1930 dona de frieza suficiente para achar preferências pessoais prazeres crises de consciência e sentimentalismos valores burgueses irrelevantes perto do ideal da revolução tanto o jornalista Sérgio Rodrigues quanto o William Wolke dois grandes entendedores da história de Elza disseram em entrevista por e-mail que sim Olga sabia com toda certeza Olga sabia acredito que o Prestes inclusive a consultou ele nada fazia sem falar com ela e com o Stuschevis disse o Ok Olga e Prestes estavam enfiados 24 horas por dia no mesmo aparelho no Meyer enquanto rolava o processo afirma o jornalista Sérgio Rodrigues o crime contra Elza foi muito famoso nos anos 1940 logo após descoberto a história de tão repetida criou um certo cansaço enquanto Olga surgia como heroína e vítima Elza virava uma desconhecida em coletâneas dos principais episódios e personagens brasileiros como o livro Brasil uma história de Eduardo Bueno Olga parece Elza não o mesmo acontece em três livros didáticos e apostilas de história largamente usados pelas escolas na biografia de Olga escrita por Fernando Moraes há poucas menções a Elza nenhuma atribuindo a garota alguma dignidade desequilibrada despreparada ou agente infiltrada a polícia tratou de tirar proveito de Elvira escreveu o biógrafo de Olga mesmo quando Prestes estava preso pela morte da garota os comunistas se esforçaram para apagar o caso no livro Cavaleiro da Esperança uma biografia poética de Prestes escrita em 1942 Jorge Amado diz que o caso foi uma mentira criada pela polícia e afirma este é um livro escrito com paixão sobre uma figura amada e quanto ao equilíbrio e a imparcialidade de referência a Luiz Carlos Prestes são coisas que não se faz necessário medir porque nele os lados negativos não surgiram nunca nem nos dias de luta nem nos dias de triunfo nem nos dias de prisão esses dias que despem o homem de todas as capas artificiais e o colocam num nos seus verdadeiros sentimentos nestes dias Prestes apareceu ainda maior e mais herói três coisas que a tortura não esconde na historiografia de muitos episódios o retrato de vítimas frequentemente se confunde com o de heróis se um personagem foi vítima de atos horríveis fica muito fácil enquadrá-lo como um grande homem ainda que não tenha protagonizado feitos memoráveis ou mesmo sensatos dependendo de quanto sofrimento o personagem passou a memória coletiva apaga até bobagens e atos perversos que ele cometeu um exemplo é a imagem que ficou do Japão depois da segunda guerra mundial se o país não tivesse levado duas bombas atômicas seu nacionalismo radical e suas crueldades durante a guerra teriam muito mais ressonância hoje em dia um efeito similar acontece com os guerrilheiros comunistas que lutaram contra a ditadura de 1964 o regime militar torturou pelo menos duas mil pessoas com choques em palações palmatórias nos seios das prisioneiras entre outras selvagerias a tortura resultou em loucura e morte de vários investigados alguns deles sem ligação com a militância de esquerda essa violência que partiu do estado justamente a instituição que deveria zelar pela segurança dos cidadãos e assegurar a eles os direitos humanos teve mais uma consequência deu aos grupos de luta armada um escudo anticríticas hoje é politicamente incorreto lembrar que os guerrilheiros comunistas estavam estupidamente errados e eram tão violentos e autoritários quanto os militares por sorte não é preciso defender torturas e assassinatos políticos para lembrar algumas verdades sobre a luta armada no Brasil 1. A guerrilha provocou o endurecimento do regime militar é muito repetida a ideia de que os grupos de esquerda decidiram partir para a luta armada porque essa era a única resposta possível à rigidez da ditadura na verdade antes de os militares derrubarem o presidente João Goulart já havia guerrilheiros planejando ações e se preparando para elas em 1959 quando Fidel Castro chegou ao poder em Cuba mostrou ao mundo que era possível vencer os governos de direita por meio de uma guerrilha pequena e organizada esse exemplo avivou os sonhos dos guerrilheiros da América Latina o próprio Fidel convocava os militantes e dava apoio tático para que eles estendessem a luta armada da Sierra Maestra até os Andes em 1961 o deputado pernambucano Francisco Julião foi se encontrar com Fidel voltou de Cuba com o lema reforma agrária na lei ou na marra um esquema cubano de apoio à guerrilha no Brasil se tornou público em novembro de 1962 quando um Boeing 707 da Varig caiu no Peru o avião levava o correio oficial de Cuba entre a correspondência havia três documentos que revelavam a dificuldade que um agente enfrentava para organizar a guerrilha no Brasil as mensagens tinham provavelmente sido escritas por Miguel Brugueras cubano especialista em guerrilha urbana que operava no Rio de Janeiro apesar da revelação dos documentos o apoio cubano à luta armada brasileira seguiu em frente um ano antes do golpe militar já havia 12 militantes brasileiros aprendendo luta armada na ilha comunista o líder cubano Fidel Castro apoiava também o movimento revolucionário Tiradentes que planejava ataques em sete estados e chegou a mandar guerrilheiros para Goiás quando ações como essas chegavam aos jornais contribuíam para o clima de golpe iminente a esquerda ou a direita tomariam poder a força no Brasil Leonel Brizola então deputado mais votado e principal conselheiro do presidente João Goulart tinha planos parecidos em 1963 Brizola fazia discursos inflamados na rádio Mairink Veiga emissora que funcionava como um palanque dos defensores de Jango em seus discursos chamava a população a aderir a luta armada por meio dos grupos de 11 companheiros também chamados de comandos nacionalistas a ideia era formar em todo o país milhares de pequenos grupos guerrilheiros que seriam mobilizados para uma eventual tomada de poder um dossiê encontrado no começo de 2009 pela rádio CBN trouxe à tona relatórios de uma investigação militar sobre os grupos de 11 os documentos revelam os objetivos de Brizola em relação a esses grupos os G11 serão como foi a guarda vermelha da revolução socialista de 1917 na União Soviética da qual seguirá o vitorioso exemplo os agentes e arietes da libertação do nosso povo pelo capital expoliativo norte-americano dizia o político uma cartilha presente no dossiê pede aos integrantes que reúnam armas de espingardas de carga dos camponeses até revólveres pistolas e metralhadoras usem mulheres e crianças como escudo humano para cobertar a ação dos G11 da reação policial militar e ainda executem reféns sem compaixão no caso de derrota do nosso movimento os reféns deverão ser sumária imediatamente fuzilados a cartilha mostra que Brizola contava com militares para apoiar o ataque operado pelos grupos de 11 a escassez inicial de armas poderosas e verdadeiramente militares será suprida pelos aliados militares que possuímos em todas as forças armadas notadamente nos grandes centros como Guanabara Pernambuco especialmente nos estados do Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul além do corpo de fuzileiros navais que nos fornecera de imediato para a ação libertadora da Guanabara o material potencialmente necessário mesmo depois do golpe militar não havia tanto motivo assim para aderir a guerrilhas apesar de a ditadura ter começado em 1964 até 1968 o governo tinha de levar as leis para serem apreciadas no congresso e as pessoas podiam responder processos criminais em liberdade esperava-se que os militares logo promovessem eleições ainda que indiretas o que poderia restabelecer o governo civil o regime só endureceu de verdade em dezembro de 1968 com o ato institucional número 5 o congresso nacional foi fechado o executivo pôde governar arbitrariamente por meio de decretos lei e o habeas corpus deixou de existir o governo poderia prender e manter pessoas na cadeia sem explicar porquê para justificar essa radicalização os militares usaram um argumento fácil era preciso manter a ordem durante a reunião de 13 de dezembro de 1968 em que os ministros aprovaram o AI-5 a palavra ordem no sentido de tranquilidade pública é citada 23 vezes nos discursos quem lê esses pronunciamentos hoje fica com a impressão de que 1968 foi uma desordem assustadora é verdade de janeiro a dezembro daquele ano guerrilheiros praticaram pelo menos 20 assaltos a banco e automóveis execuções ataques a quartéis e atentados a bomba que resultaram em nove mortes e causaram ferimentos em soldados seguranças de banco motoristas e até pessoas que passavam pela rua em março de 1968 o estudante Orlando Lovec o filho então com 22 anos foi atingido por uma bomba instalada na porta da biblioteca do consulado americano em São Paulo ele tinha acabado de estacionar o carro e subia para seu apartamento quando viu fumaça numa caixa de papelão enrolada com papel isolante assim que se virou de costas para avisar a segurança do prédio o conjunto nacional na avenida paulista a caixa explodiu Orlando foi atingido por 80 estilhaços e teve o terço inferior da perna esquerda amputado também ficou como suspeito de ter instalado a bomba até 1992 quando o artista plástico Sérgio Ferro radicado na França admitiu ter participado daquele ataque com alguns colegas da faculdade de arquitetura da USP suspeita que nunca foi comprovada outra vítima da barbeiragem dos guerrilheiros foi o major alemão Eduard Ernst von Westerheim o militar morreu não porque favorecia o regime militar ou porque tinha torturado comunistas foi assassinado por engano os integrantes do comando de libertação nacional colina do qual participava Dilma Rousseff queriam na verdade executar o major boliviano Gary Prado responsável pela morte de Che Guevara um ano antes Gary era colega de Eduard von Westerheim no curso de Estado Maior no Forte da Praia Vermelha na noite do dia 1º de julho de 1968 os guerrilheiros seguiram o militar pelo bairro da Gávea numa rua tranquila do Jardim Botânico executaram-no com 10 tiros ao abrirem a pasta que o cadáver largou antes de morrer depararam com documentos em alemão tinham matado o major errado um dos mais ativos terroristas daquele ano foi Diógenes Carvalho de Oliveira de março a dezembro ele participou de 5 assaltos 3 atentados a bomba e 1 execução em junho fez parte do grupo que lançou uma caminhonete carregada de dinamite no quartel do 2º Exército ao lado do parque do Ibirapuera a caminhonete atingiu o muro do quartel matando um soldado e ferindo 3 em outubro dois meses antes do AI-5 o capitão americano Charles Chandler de 30 anos foi morto quando saia de casa no bairro Sumarezinho em São Paulo é Diógenes o guerrilheiro mais apontado como autor dos 6 tiros de revólver que mataram um militar americano a única ação de Diógenes em 1968 foi um assalto a uma casa de armas dois dias depois os militares aprovaram o AI-5 afirma o historiador Marco Antônio Vila argumentam que não havia outro meio de resistir a ditadura a não ser pela força mas um grave equívoco muitos dos grupos existiam antes de 1964 e outros foram criados logo depois quando ainda havia espaço democrático basta ver a ampla atividade cultural de 1964 a 1968 ou seja a opção pela luta armada o desprezo pela luta política e pela participação do sistema político e a simpatia pelo foquismo guevarista antecedem o AI-5 dezembro de 1968 quando de fato houve o fechamento do regime o terrorismo desses pequenos grupos deu munição sem trocadilho para o terrorismo de estado e acabou usado pela extrema direita como pretexto para justificar o injustificável a barbárie repressiva conceder-lhes o estatuto histórico de principais responsáveis pela derrocada do regime militar é um absurdo a luta pela democracia foi travada nos bairros pelos movimentos populares na defesa da anistia no movimento estudantil e nos sindicatos teve na igreja católica um importante aliado assim como entre os intelectuais que protestaram contra a censura e o MDB nada fez e seus militantes e parlamentares que foram perseguidos e os caçados alguém poderá dizer que a reação dos militares ao terrorismo foi exagerada a ditadura passou um trator de tortura em cima de um punhado de jovens com ideias ingênuas que dificilmente teriam força para tomar o poder isso pode ser verdade mas não era seguro pensar assim naquela época qualquer notícia de movimentação comunista era um motivo justo de preocupação a experiência mostrava que poucos guerrilheiros com a ajuda de partidários infiltrados nas estruturas do estado poderiam sim derrubar o governo e depois que isso acontecia era difícil tirá-los de lá a guerrilha de Fidel Castro que derrubou Fulgencio Batista em 1959 começou três anos antes com um grupo de 81 soldados em 1961 dissidentes cubanos tentaram com apoio dos Estados Unidos derrubar Fidel invadindo o país pela Bahia dos Porcos foram todos presos ou mortos pelos comunistas 2. Os guerrilheiros não lutam por liberdade sempre que se fala dos grupos armados usam-se as expressões do tipo lutavam por liberdade lutavam contra a ditadura como afirma o jornalista Hélio Gaspari no livro A Ditadura Escancarada A luta armada fracassou porque o objetivo final das organizações que a promoveram era transformar o Brasil numa ditadura talvez socialista certamente revolucionária seu projeto não passava pelo restabelecimento das liberdades democráticas Os historiadores Daniel Arão Reis Filho e Jair Ferreira de Sá ambos ex-guerrilheiros reuniram no livro Imagens da Revolução estatutos de 18 grupos de luta armada das décadas de 1960 a 1970 Há documentos das organizações mais ativas como a Ação Libertadora Nacional a LN a Vanguarda Popular Revolucionária VPR de Carlos Lamarca e também de grupos pequenos como a OCML Organização de Combate Marxista Leninista Dos 18 textos 14 descrevem o objetivo de criar um sistema de partido único e erguer uma ditadura similar aos regimes comunistas que existiam na China e em Cuba A ação popular da qual participou José Serra defendia com todas as letras substituir a ditadura da burguesia pela ditadura do proletariado O objetivo do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário PCBR era instalar um governo popular e não a chamada redemocratização O Partido Revolucionário dos Trabalhadores uma organização pouco ativa teve textos exemplares Para que a guerra revolucionária se desenvolva como caminho de tomada do poder pela classe operária o Partido do Proletariado dirigira simultaneamente as massas exploradas em todas as frentes da luta de classes da cidade e no campo subordinando todas as táticas parciais ao objetivo estratégico central da luta armada o desenvolvimento consolidação e vitória do exército popular dirigido por seu partido a sustentação e exercício de sua ditadura entre militares e guerrilheiros capitalistas e comunistas todos sabiam que aconteceria se houvesse uma revolução de esquerda por aqui os guerrilheiros frequentemente citavam o líder chinês Mao Tse Tung e sonhavam fazer do Brasil um cubão inspirados na luta de Fidel Castro em 1969 o líder comunista Carlos Marighella numa entrevista para a revista francesa Action disse que o Brasil será o novo Vietnã pois segundo ele o crescimento da luta armada faria os Estados Unidos se meterem no jogo também em 1969 o general americano Vernon Walters ex-adido militar no Brasil escreveu uma carta para Henry Kinziger que se preparava para ser secretário de Estado dos Estados Unidos avisou se o Brasil se perder não será uma outra Cuba será uma outra China basta olhar para os países comunistas de hoje para perceber o que os heróis da luta armada fariam com a gente os cubanos não só se prostituem para comprar sabonetes como aprendem na escola que amor é o que Fidel Castro sente pelo povo a China vigia a internet prende blogueiros indesejáveis e censura até mesmo informações de saúde pública sobre epidemias e infecções em massa como não houve socialismo no Brasil nunca saberemos como teria sido o sistema por aqui mas podemos imaginar tendo como base todas as experiências comunistas é razoável pensar que a Amazônia seria uma enorme prisão onde aliados incômodos e inimigos do regime fariam trabalho forçado como o gulá soviético estudantes arrastariam seus professores para fora da sala de aula e os linchariam por acharem que eles representavam a velha cultura como aconteceu durante a revolução cultural da China em episódios semelhantes às mortes nas praias cubanas cidadãos seriam executados depois de flagrados tentando fugir para o Paraguai na pior das hipóteses 21% da população seria exterminada como fez o Kimmer Vermelho no Camboja na melhor burocratas trocariam cargos por sexo e mais de 1% da população seria de espiões como na Alemanha Oriental em fevereiro de 2009 um editorial da Folha de São Paulo usou a palavra dita branda para falar do regime militar brasileiro o termo fez chover cartas à redação e moveu pelo menos 300 manifestantes para a porta do jornal quem se indignou com a palavra pôde se valer de um argumento apropriado basta uma morte por motivo político para uma ditadura se configurar essa verdade não apaga a outra que os editorialistas devem ter tentado defender a ditadura brasileira foi uma das menos atrozes de todo o século XX é difícil pensar num regime não democrático que tenha matado menos em 21 anos as ações antiterrorismos criaram 380 vítimas segundo a própria comissão de famílias dos mortos e desaparecidos políticos é muito menos que os 30 mil mortos pela ditadura argentina ou a estimativa de 3 mil vítimas dos militares do Chile país com menos de 10% da população brasileira fazendo algumas contas é possível supor que a tragédia poderia ter sido ainda pior que a dos vizinhos sul-americanos se o Brasil vivesse um regime como o cubano ou o chinês como sonhavam os guerrilheiros de esquerda pelo menos mais 88 mil pessoas seriam mortas se a ditadura socialista brasileira matasse 90% menos que a cubana haveria 20 vezes mais mortos que as vítimas dos militares por fim se dessemos o azar de ser governados por socialistas mais agressivos como o ditador Pol Pot do Camboja assistiríamos ao maior genocídio do século XX os militares e a polícia recorreram tanto a tortura para destruir os grupos de luta armada porque eram pouco experientes na arte de investigar e perseguir suspeitos em duas grandes movimentações do exército naquela época mais de mil soldados cercaram menos de 10 guerrilheiros sem conseguir agarrá-los por que eles torturavam em 1969 quase 2 mil fuzileiros navais perseguiram 7 guerrilheiros na serra do mar do sul do Rio de Janeiro 5 escaparam um ano depois nas matas do vale do Ribeira 1500 soldados passaram 40 dias procurando o ex-capitão Carlos Lamarca e mais 8 homens 5 deles fugiram roubando um caminhão do próprio exército quando pararam numa barreira dos militares na estrada o motorista disfarçado de soldado disse somente é ordem do coronel e seguiu com os colegas para São Paulo o sonho acabou que bom em 1971 o grupo guerrilheiro ação popular aderiu ao leninismo por favor dê um google para saber o que isso significa é muito chato explicar seus integrantes decidiram mudar o nome da organização para a ação popular marxista leninista APML sacramentando a mudança de um novo programa básico escreveram eles a sociedade comunista será uma sociedade sem classes e sem estado uma sociedade onde terá desaparecido toda a diferença entre operários e camponeses entre cidade e campo e entre trabalho manual e intelectual uma sociedade de abundância para todos de incalculável desenvolvimento técnico e material onde toda penúria e pobreza não mais existirão uma sociedade onde a propriedade dos meios de produção e circulação dos bens estará completamente unificada sob a forma de propriedade de todo o povo o programa básico da ação popular marxista leninista é muito similar a um texto mais antigo o livro de Isaías pelo menos dois mil anos antes da APML o capítulo 65 do texto bíblico dizia eles edificarão casas e nelas habitarão plantarão vinhas e comerão seu fruto não edificarão para que outros habitem não plantarão para que outros comam porque a longevidade do meu povo será como a da árvore e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos não trabalharão de balde nem terão filhos para calamidade porque são a posteridade bendita do senhor e os seus filhos estarão com eles a análise mais interessante que se faz do comunismo é considerá-lo uma religião uma das religiões da salvação terrena esse ponto de vista nasceu já no século 19 logo depois de Karl Marx espalhar suas ideias nos pubs londrinos o raciocínio é o seguinte a partir do século 16 a revolução científica derrubou a ideia de um mundo justo em ordem acabado e sob a harmonia divina das descobertas de Galileu a Darwin nasceu a imagem do universo como um lugar caótico sem finalidade e frequentemente desequilibrado por terremotos erupções extinções em massa a ideia de harmonia divina de céu e de paraíso foi aos poucos ruim apesar disso as pessoas continuaram negando a vida real em nome de um mundo de perfeita harmonia desta vez mundos que seriam criados pelo próprio homem assim como o cristianismo o socialismo se baseava em paisagens idílicas se os cristãos lutavam para ir para o céu os comunistas buscavam trazer o céu à terra lutavam pela sociedade revolucionária um lugar tão perfeito e irreal quanto o paraíso como as grandes religiões o comunismo tinha visões do paraíso como mostra o programa da ação popular também tinha culpados pelo pecado original se atribuímos nosso estado ruim a outros ou a nós mesmos a primeira coisa faz o socialista a segunda o cristão por exemplo é algo que não faz diferença escreveu Friedrich Nietzsche em o crepúsculo dos ídolos de 1888 mesmo na história do Brasil em que o comunismo não passou de um plano é fácil compará-lo a uma religião as organizações deixaram à mostra o fato de serem muito parecidas com religiões ou seitas radicais diversas tinham rituais de iniciação como batismos baseados na idolatria fanática a personagens míticos a cartilha dos grupos de 11 aqueles que Leonel Brizola propagandeava na rádio propunham um ritual de iniciação em que os participantes deveriam proceder à leitura solene com todos os 11 companheiros de pé do texto da ata e da carta testamento do presidente Getúlio Vargas depois da leitura da carta os novos membros teriam que escrever seu nome abaixo da assinatura do presidente suicida comprometiam-se a dar vida pelo país assim como fez Getúlio Vargas radicais religiosos geralmente se metem em martírios que parecem loucura para quem vê de fora as vezes se tornam missionários entorpecidos de esperança e vão evangelizar sozinhos no meio da selva os guerrilheiros comunistas fizeram exatamente isso na serra do Caparaó entre o Espírito Santo e Minas Gerais no vale do Ribeira no sul de São Paulo e sobretudo no Araguaia entre o sul do Pará e o norte de Tocantins esse tipo de ação era fundamentado no foquismo a ideia de que pequenos focos de resistência no campo desestabilizariam o governo central em 1967 o francês Regis de Bray defendeu a força desse tipo de ação com a obra Revolução na Revolução um livro pequeno que avivou os sonhos dos guerrilheiros o foquismo deu certo em Cuba atrapalhava os americanos no Vietnã e tinha em Che Guevara um grande incentivador aos jovens brasileiros nada poderia ser tão sedutor o sonho de lutar no meio do mato aliviava a ideia do martírio com o romantismo da guerra aos poucos o povo entenderia os motivos sagrados da luta e engrossaria as frentes de batalha nada poderia ser tão fora da realidade os guerrilheiros chegavam de repente nas pequenas cidades sem ter com quem lutar passando o dia todo em treinamentos suspeitos quando os moradores deparavam com jovens que falavam coisas estranhas e davam tiros para cima no meio da selva iam correndo avisar a polícia no Araguaia e no Vale do Ribeira os moradores denunciaram até mesmo os guerrilheiros com quem tinham feito amizade em 1972 os integrantes da guerrilha do Araguaia enfim tinham em quem atirar os militares decidiram persegui-los o conflito acabou com 19 soldados e 67 guerrilheiros mortos movimentos revolucionários costumam colocar seu ideal político acima dos valores individuais e das regras tradicionais da vida cria-se assim uma superioridade moral que lembra dos cristãos nas cruzadas um pensamento do tipo eu luto por um mundo justo uma sociedade sem contradições portanto posso matar e roubar em nome desse ideal sagrado assim como cristãos fanáticos queimavam hereges na idade média os guerrilheiros justificavam com sua moral superior expurgos assaltos e assassinatos sem julgamento de seus próprios colegas nas pequenas organizações de conspiradores e guerrilheiros dos anos 1960 e 1970 é fácil perceber o controle extremo da conduta individual a violência baseada na superioridade moral e a obsessão com a traição a mesma que fez Stalin executar companheiros próximos seus integrantes praticaram crimes bem parecidos como o assassinato de Elza morta amando de Prestes em 1973 por exemplo o professor Francisco Jacques Moreira de Alvarenga integrante da ação libertadora nacional do Rio de Janeiro foi assassinado numa sala de aula do colégio Veiga de Almeida o rapaz foi morto por seus próprios colegas de organização enquanto montava uma prova para os vestibulandos do colégio havia sobre ele a acusação de ter delatado sob tortura membros da ALM o caso mais significativo deve ser o de Márcio Leite de Toledo de 26 anos conhecido como professor Pardal ele foi assassinado no dia 23 de março de 1971 o rapaz havia acabado de voltar de Cuba onde tinha recebido treinamento de guerrilha de volta ao Brasil logo se tornou um dos coordenadores da ALN em São Paulo maior das organizações terroristas que lutaram contra a ditadura a ALN teve quase 300 membros em 1968 adquirindo uma imagem mítica assaltos e sequestros eram inadvertidamente atribuídos a ela como aconteceu recentemente com o comando vermelho e o PCC até aquele ano era um pouco mais fácil assaltar bancos e sequestrar embaixadores estrangeiros a euforia inicial dos guerrilheiros o fator surpresa a polícia mal conhecia os grupos e a falta de aparelhamento do governo militar facilitavam as ações em 1969 no entanto as investigações e a tortura da polícia mostraram resultado um a um os grupos de guerrilheiros viam seus participantes serem presos em apenas cinco meses a polícia descobriu 66 esconderijos e prendeu 320 pessoas em novembro de 1969 os militares executaram na Alameda Casa Branca em São Paulo o líder da ALN Carlos Marighella ele foi substituído por Joaquim Câmara Ferreira morto em outubro de 1970 poucas semanas depois de o professor Pardal voltar de Cuba depois da morte do líder substituto o comportamento de Márcio Toledo mudou com o grupo sendo destruído pelos militares ele deve ter ficado descrente de que a organização conquistaria algum apoio popular no fim de 1970 o professor Pardal passou 40 dias sem dar notícias aos colegas quando voltou faltava a encontros e abandonava missões disse aos companheiros que pensava deixar a organização e partir para outro grupo numa carta encontrada no seu quarto dias depois de sua morte escreveu não vacilo e não tenho dúvidas quanto as minhas convicções continuarei trabalhando pela revolução pois ela é o meu único compromisso procurarei onde possa ser efetivamente útil ao movimento e sobre isso conversaremos pessoalmente ele não teve oportunidade de conversar pessoalmente com os companheiros alarmados com a possibilidade de Márcio ser pego pela polícia e dedurá-los os outros líderes da ALN em São Paulo montaram um pequeno tribunal para julgá-lo por 4 votos a 1 decidiram executar o rapaz o que mais impressiona é como eles fizeram isso Márcio não pôde se defender sequer soube que estava sendo julgado os colegas marcaram um encontro com um estudante na rua Caçapaba nos jardins em São Paulo o jovem esperava na calçada quando um carro passou disparando uma rajada como se fosse um colaborador da ditadura foi executado com 8 tiros protegendo o rosto com as mãos morreu a menos de 300 metros no local onde Marighella 17 meses antes tinha sido executado pela polícia antes de ir embora os guerrilheiros jogaram panfletos expondo as razões do crime repare nas palavras deles algumas expressões poderiam ser ditas pelo líder de alguma seita radical da Califórnia foram ouvidos os companheiros do comando diretamente ligados a ele e foi dada a decisão uma organização revolucionária em guerra declarada não pode permitir a quem tem uma série de informações como as que possuía vacilação dessa espécie muito menos suportar uma defecção desse grau em suas fileiras cada companheiro ao assumir qualquer responsabilidade deve pesar bem as consequências deste fato um recuo nesta situação é uma brecha aberta em nossa organização tolerância e conciliação tiveram funestas consequências na revolução brasileira temperar-nos saber compreender o momento que passa a guerra revolucionária e nossa responsabilidade diante dela é uma palavra de ordem revolucionária ao assumir responsabilidade na organização cada quadro deve analisar sua capacidade e seu preparo depois disto não se permite recuos as divergências políticas serão sempre respeitadas os recuos de quem não hesitou em aceitar responsabilidade nunca o resguardo dos quadros e estruturas da organização é questão revolucionária a revolução não admitirá recuos deposto pelo golpe de 1964 o presidente João Goulart ganhou a imagem de homem íntegro que foi impedido pelos militares de fazer um governo honesto trata-se só mesmo de uma imagem em seus dois anos de governo Jango deu uma boa força as falcatruas entre o governo e as empreiteiras a informação vem do livro Minha Razão de Viver de Samuel Weiner de acordo com o jornalista então diretor do Última Hora e um dos principais aliados do presidente o esquema da época era aquele famoso tipo de corrupção que hoje motiva escândalos Jango favorecia empreiteiras quando se anunciava alguma obra pública o que valia não era a concorrência todas as concorrências vinham com cartas marcadas funcionavam como mera fachada escreveu Weiner o que tinha valor era a combinação feita entre homens do governo e das empresas por trás das cortinas naturalmente as empresas beneficiadas retribuíam com generosas doações sempre clandestinas a boa vontade do governo Samuel Weiner afirmou no livro que ele próprio entrou no esquema lavando o dinheiro das empreiteiras por meio de contas de publicidade no Última Hora Minha tarefa consistia em tão logo se encerrasse a concorrência recolher junto ao empreiteiro premiado a contribuição de praxe havia tanta intimidade entre as empreiteiras e o governo Jango que elas chegaram a financiar pronunciamentos do presidente o famoso comício das reformas ocorridos em 13 de março de 64 por exemplo teve suas despesas pagas por um grupo de empreiteiros contou Weiner esse panfleto criado por uma das organizações de esquerda mais ativas mostra que quem pegou em armas e arriscou a vida em nome do comunismo estava mais perto do messianismo que da sensatez muitos jovens daquela época para se tornar políticos menos imprudentes tiveram que aderir à realidade eles lembram suas ações com uma ponta de vergonha é comum dizerem frases do tipo fizemos muita bobagem ou hoje eu vejo as coisas com um pouco mais de tranquilidade se o governo e a sociedade brasileira mantiveram um país longe dos comunistas existe aí um motivo para nos sentirmos aliviados o país pode avançar livre dos perigosos profetas da salvação terrena também há motivo para festejarmos nos últimos 50 anos enquanto a população quase triplicou os índices de qualidade de vida mais que dobraram existe aí até mesmo um motivo para atrair a proposta deste livro e expressar um êxtase de patriotismo vivo Brasil capitalista e e Obrigado.